Desvendando o mistério do florescimento da civilização As evidências acumuladas ao longo dos anos nos levam a uma conclusão perturbadora, o homem moderno, o Homo sapiens, é um estranho em nosso planeta. Desde que Charles Darwin apresentou a teoria da evolução, temos compreendido a vida na Terra como uma cadeia de seres vivos, desde os primatas até as formas de vida mais simples. No entanto, ao nos aproximarmos dos primórdios da vida, começamos a questionar a real origem da vida na Terra. Como é possível que a vida tenha se originado através de reações químicas espontâneas, mas que tenha uma única fonte e não múltiplas fontes causais? Por que a matéria viva na Terra é composta por elementos químicos raros em nosso planeta e não pelos elementos que abundantes? Será que a vida foi importada de algum outro lugar para a Terra? A posição do homem na cadeia evolutiva também é um mistério. Inicialmente, acreditava-se que o homem surgiu na Ásia há 500 mil anos. No entanto, com a descoberta de fósseis mais antigos, ficou evidente que a evolução é muito mais lenta do que se pensava. Os antepassados dos macacos são agora datados a 25 milhões de anos. Na África Oriental, encontramos uma transição para os macacos humanoides há cerca de 14 milhões de anos. E, finalmente, há cerca de 11 milhões de anos, apareceu o primeiro macaco homem digno de ser classificado como homo. O primeiro ser considerado realmente humanoide, o australopiteco avançado, existiu há cerca de 2 milhões de anos na África. Demorou mais um milhão de anos para que aparecesse o Homerectus, e outros 900 mil anos para o primeiro homem primitivo, o homem de Neandertal. Estranhamente, apesar dos mais de 2 milhões de anos entre o australopiteco avançado e o homem de Neandertal, seus instrumentos, pedras aguçadas, são quase idênticos, e os próprios grupos são difíceis de distinguir. De onde viemos e como chegamos até aqui? Essas perguntas ainda permanecem sem resposta. Mas uma coisa é certa, a história da evolução humana é repleta de mistérios e enigmas a serem desvendados. Nos primórdios da humanidade, surgiram perguntas sem resposta. O surgimento do Homo sapiens, conhecido como Cromagnon, é um deles. Há 35 mil anos, essa nova raça de homens surgiu como se fosse o fantasma, varrendo o homem de Neandertal da face da terra. Seus aspectos são tão parecidos com os nossos, que seria impossível distinguir-los em meio à multidão de qualquer cidade moderna. Conhecidos como homens das cavernas andevido à sua magnífica arte, eles vagavam pela terra, construindo abrigos e casas de pedra e pele. Mas havia algo de diferente na forma como Cromagnon vivia. Eles não se limitavam a usar pedras como ferramentas, mas também criavam ferramentas especializadas e armas feitas de madeira e osso. Eles viviam em clãs organizados com uma hierarquia patriarcal e tinham uma forma de religião evidenciada em suas obras de arte nas cavernas. Eles enterravam seus mortos, sugerindo uma filosofia sobre a vida, a morte e até mesmo a vida após a morte. Mas, como eles surgiram? Outros vestígios de homens modernos foram descobertos em diferentes partes do mundo, apontando para um Homo sapiens ainda mais antigo que viveu na Ásia Ocidental e África do Norte cerca de 250 mil anos antes. O aparecimento do Homo sapiens a apenas 700 mil anos antes do Homo erectus e 200 mil anos antes do Homem de Neandertal é uma questão ainda sem resposta. É evidente que o Homo sapiens é um ponto de partida tão radical na evolução que muitas de nossas habilidades, como a fala, não tem relação com nossos primatas mais remotos. O mistério do surgimento do Cromagnon ainda paira no ar, desafiando nossa compreensão da história da humanidade. O misterioso desenvolvimento da evolução humana é um quebra-cabeça sem solução para muitos eruditos, incluindo o famoso professor Teodosius Dobchansky. Ele ficou surpreso com o fato de que o Homo sapiens evoluiu durante um período de Idade do Gelo, quando as condições não eram propícias para progressos na evolução. O professor observou que o homem moderno tem muitos parentes próximos, mas não tem um progenitor claro. A pergunta que permanece sem resposta é como os antecessores do homem moderno surgiram há cerca de 300 mil anos, em vez de 2 ou 3 milhões de anos no futuro, após um ulterior processo evolucionário. Algumas fontes antigas, como o Antigo Testamento, sugerem que o homem foi criado por deuses ou trazido para a Terra de algum outro lugar. No entanto, apesar de sabermos onde e como começou a evolução humana, ainda não conseguimos entender por que ela realmente aconteceu. A maior parte dos eruditos reconhece que, atualmente, não há razão óbvia para a civilização humana ser mais avançada do que as tribos primitivas das florestas da Amazônia ou da Nova Guiné. A resposta para este mistério ainda é incerta e aguarda uma explicação. Ao olharmos para as tribos de Bulmin, que vivem como se estivéssemos na Idade da Pedra, nos perguntamos, como é possível que eles tenham sido isolados desta evolução tecnológica e científica? E se o verdadeiro mistério não é o atraso dos Bulmin, mas sim o nosso avanço? A evolução humana levou 2 milhões de anos para avançar na indústria de ferramentas, desde o uso de pedras brutas até a compreensão de como modelá-las para melhor servir nossos propósitos. Então, por que levaria mais tempo para aprender a usar outros materiais e dominar ciências como matemática, engenharia e astronomia? E no entanto, aqui estamos, apenas 50 mil anos depois do homem de Neandertal, pousando astronautas na Lua. A pergunta óbvia é se nós e nossos ancestrais mediterrâneos adquirimos realmente nossa avançada civilização por nossa conta. O homem do Cro-Magnon, apesar de não ter construído arranha-céus ou usado metais, sem dúvida teve uma civilização revolucionária e repentina. Sua mobilidade, habilidade para construir abrigos, vontade de se vestir, ferramentas manufaturadas e arte, tudo isso representava uma civilização avançada que quebrava um início interminável que se estendeu por milhões de anos e avançou lenta e dolorosamente, passo a passo. Mas o que causou esse salto repentino na evolução humana? Será que há mais para esta história do que conhecemos? É hora de explorarmos esta incógnita e buscarmos respostas. Em meio ao mistério da origem da humanidade e da civilização do Homo sapiens, uma coisa é clara, o Oriente Médio é o berço da nossa espécie. As montanhas Zagros, as cadeias Ararat e Tauro, e as terras montanhosas da Síria, Líbano e Israel, escondem cavernas que guardam provas do passado humano pré-histórico. É neste cenário, nas cavernas da região nordeste do semi-arco de civilização, que encontramos a caverna de Shanidar. Hoje, é um refúgio para homens curdos e seus rebanhos durante os meses de inverno. Há 44 mil anos, no entanto, foi o abrigo de uma família de sete, incluindo um bebê, que buscavam proteção da tempestade. Mas o que eles encontraram foi um destino trágico. Eles foram soterrados por uma avalanche de rochas, e seus corpos esmagados foram descobertos em 1957 por Ralph Sollecki. Ele estava em busca de provas da existência da humanidade antiga, mas o que encontrou ultrapassou todas as expectativas. Ao escavar camada por camada, ficou evidente que a caverna era um registro claro da habitação humana na região desde 100 mil até 13 mil anos antes. E assim, uma noite fria de inverno revelou um dos maiores tesouros da história da humanidade. A caverna de Shanidar é um portal para o passado, revelando aos nossos olhos um veslumbre da vida desses primeiros habitantes da Terra. Mas, ainda assim, muitos mistérios permanecem não resolvidos. Quem eram essas pessoas? De onde vieram? E como eles viveram e morreram? A resposta a essas perguntas continua sendo um mistério, aguardando ser desvendado. O mistério da evolução humana envolve muitas perguntas sem respostas. No entanto, uma descoberta surpreendente foi feita nas cavernas do Oriente Médio, onde o registro de habitação humana foi preservado por séculos. Ralph Sollecki, um estudioso da época, descobriu em 1957 uma caverna conhecida como Shanidar, que abrigou a família de sete pessoas há mais de 44 mil anos. Mas o que os artefatos revelaram foi ainda mais surpreendente. Em vez de evolução, o registro mostrou uma regressão na cultura humana, com gerações subsequentes apresentando níveis civilizacionais decrescentes. Por volta de 27 mil antes de Cristo, houve uma quase ausência completa de habitação na área, possivelmente devido a mudanças climáticas. Mas então, algo estranho aconteceu. Cerca de 11 mil antes de Cristo, o homem reapareceu com uma cultura inexplicavelmente avançada, como se uma equipe mais jovem e bem treinada tivesse sido enviada para substituir a equipe cansada. O homem se tornou agricultor, mudando subitamente da subsistência selvagem para a agricultura sem qualquer período de preparação conhecido. Este é apenas um dos muitos mistérios da evolução humana que ainda esperam ser desvendados. Mas a descoberta de Shanidar abre novas portas para a compreensão do passado humano, e com ela, podemos começar a responder algumas das perguntas mais intrigantes sobre nossa origem. No misterioso mundo da arqueologia e da genética, uma verdade começa a emergir. A origem da agricultura, tão fundamental para a sobrevivência da humanidade, está ligada ao surgimento da primeira e primitiva civilização humana no Oriente Médio. Esta descoberta, fruto do trabalho de diversas autoridades reconhecidas no assunto, é baseada em resultados de investigações arqueológicas e genéticas, e não deixa dúvidas. Mas como chegaram os especialistas a esta conclusão? Através da aplicação de sofisticadas técnicas de datação por radiocarbono e genética botânica, é possível afirmar que o trigo e a cevada foram os primeiros sucessos da agricultura humana, resultado provavelmente da domesticação de uma variedade selvagem de trigo. Ainda assim, os estudiosos se perguntam como o homem chegou a essa autoaprendizagem da domesticação, do plantio e do cultivo de uma planta selvagem. Mas a surpresa não para por aí. Em rápida sucessão, outros cereais básicos para a sobrevivência humana foram descobertos, vindo sempre do mesmo local, o Oriente Médio. Além do trigo, havia o milho, centeio, espelta, linho, frutíferas arbustos e árvores. É como se, por milênios, o Oriente Médio tivesse sido um laboratório genético-botânico guiado por uma força invisível, produzindo constantemente novas plantas domesticadas. E antes de chegar à Europa, a agricultura já estava bem estabelecida nesta região. A origem da agricultura humana é, sem dúvida, uma questão envolta em mistério. Mas com o avanço da ciência, pouco a pouco, as peças deste quebra-cabeça vão se encaixando e a verdade vai surgindo. Nos sombrios mistérios do passado, os eruditos que investigavam as origens da vinha chegaram a uma conclusão sinistra. Tudo teria começado nas montanhas envolvendo a Mesopotâmia do Norte, Síria e Palestina. É claro que esta descoberta não é surpreendente, pois o Antigo Testamento relata que Noé implantou uma vinha após sua arca ter pousado no Monte Ararate. A Bíblia coloca o início da colheita da vinha nas montanhas ao norte da Mesopotâmia, o que é coincidente com as conclusões dos eruditos. Outros frutos também têm suas raízes no Oriente Médio, incluindo maçãs, peras, azeitonas, figos, amêndoas, pistachos e nozes. Estes frutos se espalharam para a Europa e outras partes do mundo. A Bíblia antecipou nossos eruditos por milênios ao identificar a Mesopotâmia como o primeiro pomar do mundo, e o Senhor Deus plantou um pomar no Jardim do Paraíso, no Oriente. E o Senhor Deus fez crescer do solo todas as árvores agradáveis à vista e boas para alimentação. A localização exata do An-Eden é conhecida por gerações bíblicas. Era no Oriente, An-Oriente da Terra de Israel, e era irrigada por quatro rios principais, dois dos quais são o Tigre e o Eufrates. Não há dúvida de que o livro de Gênesis localiza o primeiro pomar nos planaltos onde esses rios nasceram, na Mesopotâmia Nordeste. Bíblia e ciência concordam plenamente sobre esse assunto sombrio. Não é incrível que um livro tão antigo como o Gênesis tenha menções tão precisas ao processo de domesticar plantas? E se este livro não for apenas um texto teológico, mas também científico? A narrativa começa com as palavras do Senhor, que a Terra traga para fora ervas, cereais que por sementes produzem sementes, árvores de frutos que criem frutos por espécies, que contém a semente dentro delas próprias. E é exatamente o que aconteceu, a Terra trouxe para fora ervas, cereais que por semente produzem semente, por espécies, e árvores que criam frutos que contém a semente dentro delas próprias, por espécies. Mas o mistério não para por aí. O livro prossegue dizendo que, depois de expulso do paraíso, o homem precisou trabalhar arduamente para produzir seu próprio alimento. Do suor da tua fronte, comerás o teu pão, diz o Senhor Adão. Em seguida, vemos a evolução do homem de agricultor a pastor, com Abel sendo mencionado como guardião de rebanhos e Caim como lavrador do solo. Será que essas antigas escrituras têm mais segredos escondidos nas suas palavras, esperando para serem desvendados? Enigmas antigos são revelados na análise dos registros escritos da história humana. Um destes enigmas é a sequência de eventos que levaram ao domínio humano sobre a natureza selvagem. Ao examinar a leitura bíblica do livro do Gênesis, estudiosos descobrem um relato preciso do processo de domesticação de plantas. Mas o que aconteceu quando o homem decidiu domar animais selvagens? É uma pergunta que tem sido respondida com base em pesquisas e descobrimentos históricos. F. Ezeuner, em sua obra sobre a domesticação de animais, destaca que antes de estabelecer comunidades estabelecidas, era impossível para o homem adquirir o hábito de guardar animais em cativeiro ou domesticação. O cão foi o primeiro animal a ser domesticado, mas não necessariamente como amigo fiel do homem. Provavelmente também foi utilizado como fonte de alimento, acredita-se que isso tenha acontecido por volta de 9.500 a.C. Os primeiros vestígios de esqueletos de cães foram encontrados no Irã, Iraque e Israel. Não muito tempo depois, os carneiros também foram domesticados. A caverna de Shanidar contém evidências de carneiros datados de cerca de 9.000 a.C., indicando que grande parte dos animais jovens eram mortos para alimentação e pele. As cabras, que também forneciam leite, foram domesticadas em seguida. Por fim, o gado com e sem chifres e os porcos foram os próximos a serem domesticados. Mas o mistério ainda persiste. Como o homem evoluiu para estabelecer um domínio tão completo sobre a natureza selvagem? Talvez a resposta ainda esteja por vir. O Oriente Médio foi o berço da domesticação. Um evento abrupto que mudou para sempre a história da humanidade aconteceu por volta do ano 11.000 a.C. nessa região e cerca de 2.000 anos mais tarde na Europa. Os estudiosos descrevem esse período como o fim da Antiga Idade da Pedra e o início de uma nova era cultural, a Média Idade da Pedra. Mas será que a mudança foi realmente tão clara quanto parece? O nome pode ser apropriado, considerando que a pedra ainda era o material bruto principal da humanidade. Suas casas nas áreas montanhosas eram feitas de pedra, suas comunidades eram protegidas por paredes de pedra, e suas ferramentas agrícolas eram feitas de pedra. A pedra também era usada para honrar os mortos, adornar sepulturas e criar imagens de seres divinos, cuja proteção era buscada. Uma dessas imagens, descoberta no norte de Israel e datada de cerca do ano 9.000 a.C., mostra a face gravada de um deus protegido por um elmo listrado e usando uma espécie de óculos. Mas o que realmente aconteceu naquele período sombrio da história da humanidade? O que levou a essa mudança abrupta e ao início da domesticação? Ainda há muitos mistérios por desvendar neste passado distante. Os segredos da idade da domesticação permanecem encobertos nas sombras do tempo, mas sabe-se que a mudança repentina que ocorreu por volta de 11.000 a.C. no Oriente Médio é um dos eventos mais significativos da história humana. Em questão de poucos séculos, o homem evoluiu de caçador-coletor-agricultor e domou as plantas e animais selvagens. Mas, o que levou a essa revolução é algo que ainda se mantém um mistério para os especialistas. Porém, com o desenrolar de nossa compreensão da história pré-histórica, acredita-se que esses segredos serão revelados. Não obstante, é evidente que a nova idade da pedra, Neolítico, surgiu após a idade da domesticação, por volta de 7.500 a.C., quando a cerâmica foi descoberta. Porém, ainda é um enigma porque a evolução humana para a civilização foi restrita aos planaltos do Oriente Médio durante os primeiros milênios após 11.000 a.C. Talvez, a resposta esteja ligada à descoberta dos usos da argila ao mesmo tempo em que o homem começou a descer das montanhas em busca de vales mais baixos com maior disponibilidade de barro. O sétimo milênio a.C. estava pulsante com a criatividade de culturas cerâmicas no Oriente Médio, que produziam uma quantidade incrível de objetos, ornamentos e estátuas de argila. Quando se chega ao ano 5.000 a.C., a região produzia cerâmicas e objetos de argila de qualidade superior e desenho fantástico. Mas então, algo estranho aconteceu. O progresso desacelerou novamente, por volta do ano 4.500 a.C., evidências arqueológicas indicam uma queda geral na cultura. A cerâmica tornou-se simplificada, e utensílios de pedra, um artefato da idade da pedra, tornaram-se predominantes novamente. Locais antigamente habitados tornaram-se cada vez mais raros, e as marcas de nova fase de estrita pobreza começaram a surgir em algumas áreas. O homem e sua cultura claramente estavam em declínio. Mas, de repente, inesperadamente e sem explicação, o Oriente Médio viu o florescimento da civilização mais grandiosa de todos os tempos, uma civilização que tem suas raízes firmes na nossa atual. Uma força misteriosa salvou o homem novamente de seu declínio e elevou-o a um nível mais elevado de cultura, conhecimento e civilização. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha gostado, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Juntos, vamos explorar mais sobre a história e a cultura do mundo. Até a próxima! Investigando a origem da civilização Por décadas, o Ocidente acreditou que sua própria civilização era resultado da combinação de influências gregas e romanas. No entanto, os filósofos gregos escreveram sobre sua inspiração em fontes ainda mais antigas. Relatos de viajantes que retornaram à Europa revelaram a existência de imponentes pirâmides e cidades-templos escondidas na areia do Egito e protegidas por estranhas esculturas de pedra conhecidas como esfinges. Em 1799, quando Napoleão chegou ao Egito, ele levou consigo eruditos para investigar esses antigos monumentos. Durante suas explorações, um oficial encontrou uma placa de pedra perto de Rosetta que continha uma proclamação do ano 196 a.C. escrita em hieróglifos, juntamente com outros escritos. A decifração destes escritos e o aprimoramento dos esforços arqueológicos revelaram ao Ocidente que havia existido uma civilização avançada no Egito, muito anterior à chegada da civilização grega. Os registros egípcios falam de dinastias que remontam a cerca de 3.100 a.C., dois milênios antes do início da civilização helênica. Embora a Grécia tenha alcançado sua maturidade no século V e IV a.C., ela foi mais atrasada do que inovadora. Será que a verdadeira origem de nossa civilização está escondida nas antigas ruínas do Egito? Desde tempos antigos, a história dos eruditos gregos e suas visitas ao Egito tem sido um mistério envolto em teorias e conclusões aparentemente lógicas. No entanto, uma investigação mais aprofundada revela que os fatos apontam para uma direção diferente. Ao investigarmos as culturas pré-helênicas do Maregeu, incluindo a Minóica de Creta e a Micênica do continente grego, descobrimos evidências de que estas culturas adotaram a cultura do Oriente Médio, e não a egípcia. A Síria e a Anatólia, e não o Egito, foram os principais meios pelos quais uma civilização mais antiga chegou aos gregos. A coincidência da invasão Dória da Grécia e da invasão israelita de Canaã, seguindo o êxodo do Egito, ao redor do século XIII a.C., levou os eruditos a ficarem fascinados ao descobrirem um crescente número de semelhanças entre as civilizações semita e helênica. O professor Cyrus H. Gordon, com sua obra Manuscritos Esquecidos, Evidência da Linguagem Minóica, abriu novos horizontes na investigação, mostrando como um antigo escrito minóico conhecido como linear a representava uma linguagem semita. Gordon concluiu que é um padrão, distinto do conteúdo, das civilizações hebraica e minóica é o mesmo até um limite razoável, e destacou a semelhança entre o nome da ilha de Creta, escrito em minóico como Kheretá, e a palavra hebraica Kherie, a cidade emparedada, que tem uma correspondência em um conto semita sobre um rei de Kere. Estes achados põem em questão a tradicional teoria sobre as visitas dos eruditos gregos ao Egito e apontam para a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre as relações entre as antigas civilizações do Oriente Médio e da Grécia. A história do alfabeto é uma jornada fascinante ao longo dos séculos e dos continentes. O alfabeto helênico, que é a base para o latino e todos os nossos alfabetos modernos, teve suas raízes no Oriente Médio. De acordo com os antigos historiadores gregos, um fenício chamado Cadmus ofereceu a eles o alfabeto que compreendia o mesmo número de letras e a mesma ordem que o hebraico. Este foi o único alfabeto grego usado na época da Guerra de Troia. Mas a evolução do alfabeto não parou aí. O poeta Simonides de Cior aumentou o número de letras para 26 no século V a.C. E assim, o alfabeto helênico se tornou ainda mais completo e refinado, preparando o caminho para a evolução do latino e todos os alfabetos modernos que conhecemos. O legado da escrita que moldou a nossa cultura ocidental tem suas raízes no Oriente Médio. É inegável comparando a ordem, nomes, símbolos e até os valores numéricos da escrita original do Oriente Médio com a escrita grega, posterior, e ainda mais recente escrita latina. Os historiadores antigos tinham conhecimento claro dos contatos gregos com o Oriente Médio durante o primeiro milênio a.C., culminando na vitória de Alexandre, da Macedônia, sobre os persas em 331 a.C. Os registros gregos são ricos em informações sobre os persas e suas terras, equivalentes ao Irã de hoje. Analisando os nomes de seus reis, Ciro, Dário e Xerxes, e suas deidades, aparentemente pertencentes à linhagem linguística indo-europeia, os historiadores chegaram à conclusão de que eles eram parte do povo ariano, senhorial, que surgiu perto do Mar Cáspio, por volta do final do segundo milênio a.C., se espalhando para o oeste e para a Ásia Menor, para o leste em direção à Índia e para o sul, para o que é conhecido como a Terras de Medos e Persas ano Antigo Testamento. No entanto, não é tão simples quanto parece. Embora a origem estrangeira dos invasores seja amplamente aceita, o Antigo Testamento os vê como parte integrante dos acontecimentos bíblicos. Ciro, por exemplo, é descrito como sendo consagrado por Javé a uma relação inusitada entre o Deus hebreu e um Deus não-hebreu. De acordo com o livro de Esdras, Ciro foi informado sobre sua missão de reconstruir o Templo de Jerusalém e afirmou agir sob as ordens de Javé, a quem ele chamou de Andeus dos Céus. Os reis da dinastia de Ciro se auto-intitulavam Aquemênidas, um título adotado pelo fundador da dinastia, Acham-Ani. Este título não era ariano, mas perfeitamente semita, significando um homem sensato. Em geral, os estudiosos desconsideram as evidências que sugerem semelhanças entre o Deus hebreu Javé e a deidade Aquemênida conhecida como o Deus sensato, representada flutuando nos céus dentro de um globo alado, como mostrado no selo real de Dário. A investigação das raízes culturais, religiosas e históricas dos antigos persas tem levado à descoberta da ligação com os antigos impérios da Babilônia e a Síria, cujas conquistas e quedas estão registradas no Antigo Testamento. Inicialmente, os símbolos presentes nos monumentos e selos aquemênidos eram vistos apenas como desenhos decorativos. No entanto, quando Ingelberter Berberirger Camper visitou Persépolis em 1686, ele descreveu as inscrições como cuneiformes, ou marcas em forma de cunha. Com o início dos esforços para decifrar as inscrições aquemênidas, ficou claro que elas estavam escritas no mesmo tipo de escrita encontrado em artefatos antigos na Mesopotâmia. Estas descobertas dispersas levaram Paul Emilie Botta a partir em 1843 para realizar a primeira grande escavação, escolhendo um local na Mesopotâmia do Norte próximo ao atual Mossul, agora conhecido como Korsabad. O esforço de Botta rapidamente revelou que as inscrições cuneiformes identificavam um local como Dur-Shahukim. Elas eram em escrita semita, numa língua aparente do hebreu, e significavam a cidade fortificada do rei íntegro. Este rei é conhecido em nossos manuais como Sargão II. No centro da capital assíria governada por Sargão II, havia um majestoso palácio real cujas paredes eram decoradas com esculpidos baixos relevos, que, dispostos em fila, se estendiam por mais de um quilômetro. O comando da cidade e do complexo real estava nas mãos de uma pirâmide de degraus chamada Ziggurat, que serve como escada para os céus ou para os deuses. As escavações revelam um estilo de vida sofisticado, com palácios, templos, casas, estábulos, armazéns, paredes, cancelas, colunas, decorações, estátuas, obras de arte, torres, rampas, terraços e jardins, todos completados em apenas cinco anos. De acordo com Jorge Contenal em A Vida Cotidiana na Babilônia e na Síria, a imaginação fica sem palavras diante da capacidade potencial de um império que conseguiu realizar tanto em tão pouco tempo, há aproximadamente 3 mil anos. Com medo de serem ultrapassados pelos franceses, os ingleses entraram na cena através de San Arthur Henry Layard, que escolheu Cuyungique, localizado a cerca de 16 quilômetros ao longo do rio Tigre a partir de Korsabad, como seu local de trabalho. Ele se tornou a capital assíria de Nínive. Personagens e eventos bíblicos começaram a ganhar vida. Nínive era a cidade principal da Assíria sob os comandos dos três últimos grandes governantes, Senaquerib, Azaradão e Assurbanipal. Segundo o Antigo Testamento, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaquerib, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá. Quando o anjo do Senhor reuniu o seu exército, Senaquerib saiu em retirada e estabeleceu residência em Nínive. Os montes onde Nínive foi construída por Senaquerib e Assurbanipal revelam palácios, templos e obras que superam os de Sargão. A área que se acredita ser o tesouro dos palácios de Azaradão não pode ser escavada, pois é agora uma mesquita muçulmana erguida sobre o lugar funerário que se afirma ser o túmulo de Jonas, o profeta, que teria sido engolido por uma baleia quando se recusou a levar a mensagem de Javé para Nínive. Layard leu em antigos registros gregos que um oficial do exército de Alexandre viu a um lugar de pirâmides e vestígios de uma cidade antiga. Não há dúvidas de que a cidade de Nimrud foi um centro militar poderoso na época dos reis assírios. É onde Shalmaneser II erigiu um obelisco para registrar suas conquistas e expedições militares. Atualmente, este obelisco é exibido no Museu Britânico e Lista Jeú, o filho de Omri, rei de Israel, entre aqueles que foram obrigados a pagar tributo. A descoberta deste obelisco é apenas mais um exemplo da frequente corroboração entre as narrativas bíblicas e os achados arqueológicos. Os assirologistas, os especialistas em Assíria, ficaram fascinados por esta tendência crescente e retornaram ao capítulo décimo do livro de Gênesis. Aqui, Nimrod é descrito como um poderoso caçador pela graça de Javé e como fundador de todos os reinos da Mesopotâmia, incluindo Babel, Eresh e Aq na terra de Shinhar. De lá, Ashur, a cidade onde Nínive foi construída, com suas amplas ruas e as cidades de Kala e Hessem, situadas entre Nínive e Kala, foram originadas. As escavações nas terras da Mesopotâmia trouxeram à luz os restos das duas grandes potências da região, a Assíria e a Babilônia. Como rivais históricos, ambas compartilhavam uma herança cultural e material tão intensa quanto distinta. As equipes lideradas por W. Andréas escavaram a cidade sagrada de Ashur, o centro religioso da Síria, e descobriram as ruínas da remotíssima capital do Império. Por outro lado, a equipe dirigida por Rua Koldevey completou a escavação de Babel, a Babilônia bíblica que revelou um vasto local de palácios, templos e jardins suspensos. Ambos os impérios, que existiram por cerca de 1.500 anos, alcançaram seu auge por volta do ano 1900 a.C. Contudo, tanto a Assíria quanto a Babilônia foram conquistadas e destruídas ao longo do tempo, com a Assíria caindo para os babilonios em 614 e 612 a.C. e a própria Babilônia sendo conquistada pela Quimene da Siro em 539 a.C. No campo cultural, a Assíria chamava sua deidade principal de Ashur, o que vê tudo, enquanto a Babilônia aclamava Marduk, filho do puro morro. Apesar disso, os panteões eram virtualmente idênticos. Dessa forma, as escavações na Mesopotâmia permitiram aos historiadores descobrirem e desvendar a rica história dessas duas civilizações rivais. Muitos dos museus ao redor do mundo possuem entre suas preciosas exposições itens cerimoniais, toros alados, baixos relevos, carros de batalha, ferramentas, joias, estátuas e outros objetos feitos de todos os materiais imagináveis que foram desenterrados das colinas da Assíria e Babilônia. No entanto, os verdadeiros tesouros destes reinados são seus registros escritos, incluindo milhares de inscrições em escrita cuneiforme. Aqui, encontramos histórias de reis, registros de templos, contratos comerciais, registros de casamento e divórcio, tábuas astronômicas, previsões astrológicas, fórmulas matemáticas, listas geográficas, textos escolares, gramaticais e vocabulários, e, claro, textos sobre os deuses, incluindo seus nomes, genealogias, feitos e poderes. A Akádica era a língua comum que unia cultural, historicamente e religiosamente a Assíria e Babilônia. A primeira língua semítica conhecida, semelhante, mas precedentendo a hebraica, aramaica, fenícia e cananita. No entanto, os Assírios e Babilônia os não reivindicavam a invenção da língua ou da escrita. De fato, muitos de seus registros apresentam notas de que foram copiados de outros originais ainda mais antigos. Então, quem inventou a escrita cuneiforme e desenvolveu a língua, sua gramática precisa e seu rico vocabulário? Quem escreveu usam originais antigos? E por que os Assírios e Babilônia os chamavam esta língua de Akádica? A atenção volta-se para o livro do Gênesis, que menciona em o princípio do seu reino, Babel e Erech e Ak. Será que Ak realmente existiu como uma capital anterior à Babilônia e Nínive? As incríveis ruínas da Mesopotâmia apontam para a existência de um reino conhecido como Ak, governado por Shah Rukin, líderes intacháveis. Segundo suas inscrições, o império se expandiu por meio da graça de seu deus, Enlil, desde o mar inferior, Golfo Pérsico, até o mar superior, acredita-se ser o Mediterrâneo. O governante orgulhosamente afirmava ter feito atracar navios de distantes terras no desembarcador Udiak. Estudiosos ficaram surpresos ao descobrir um império mesopotâmico tão antigo, datado do terceiro milênio antes de Cristo, e ainda assim tão avançado. Após escavações nas colinas, foram encontrados artefatos que retratavam uma civilização pronta para decolar, muito antes da Babilônia e da Síria. Além disso, a civilização akádica foi revelada como a fonte predecessor das futuras civilizações mesopotâmicas. Ao longo da descoberta de inscrições que registravam as realizações e genealogia de Sargão e Ak, o mistério sobre essa remota civilização mesopotâmica só aumentou. O título completo de Sargão era Rei de Ak, Rei de Ki, o que levou os estudiosos a se perguntarem se existiria um reino anterior, o de Ki, que precederia o de Ak. Os versos bíblicos adquirem ainda mais significado quando observados com mais atenção. No livro de Gênesis, é escrito que Kukriou Nimrod, que foi o primeiro a ser um herói na terra e cujo reinado começou em Babel, Eresh e Ak. Os estudiosos especularam que Sargão de Ak poderia ser o mesmo que o Nimrod bíblico. Se mudássemos Ankuam para Ankiya nos versos acima, pareceria que Nimrod teria sido precedido por Ki, assim como Sargão dizia em suas inscrições. Assim, os estudiosos passaram a aceitar literalmente suas inscrições, nas quais ele se orgulha de ter derrotado Uruk, vencido na batalha contra os habitantes de Ur e conquistado todo o território até alcançar o mar. As descobertas arqueológicas confirmaram que Uruk e Ur eram de fato os mesmos que Eresh e Ur da Bíblia. Além disso, a escavação do local agora conhecido como Varca comprovou a existência de reinos e cidades antes do terceiro milênio antes de Cristo. O desafio era saber até onde teríamos de retroceder para descobrir o primeiro reino civilizado. A resposta a esse mistério seria uma vez mais encontrada na linguística. Os estudiosos rapidamente descobriram que os nomes não só eram significativos em Hebreu e no Antigo Testamento, mas em todo o Antigo Oriente Médio. Todos os nomes acádicos, babilônicos e assírios de pessoas e lugares tinham um significado profundo. No entanto, os nomes de governantes que governaram antes de Sargão de Aque eram completamente desconhecidos, o rei a cuja corte Sargão foi conselheiro chamava-se Urzababa, o rei que governou em Eresse era conhecido como Lugausagesi, e assim por diante. Em uma conferência para a Real Sociedade Asiática em 1853, Serenri Ravinson observou que esses nomes não eram nem semitas nem indo-europeus, eles apareciam pertencer a um grupo desconhecido de línguas ou povos. Então, qual era a língua misteriosa que dava significado aos nomes? Os estudiosos voltaram sua atenção para as inscrições acádias. A escrita cuneiforme acádia era essencialmente silábica, com cada sinal representando uma sílaba inteira, como a a b, b a, bate, etc. No entanto, a escrita também usava frequentemente sinais que não eram sílabas fonéticas, mas simbolizavam conceitos como andeus, cidade, campo, vida, exaltado, entre outros. A única explicação possível para isso era que esses sinais eram os vestígios de um método de escrita mais antigo, semelhante à pictografia. Portanto, a língua acádia deve ter sido precedida por outra língua que usava um método de escrita semelhante ao dos hieróglifos egípcios. As descobertas dos eruditos revelaram não apenas a presença de uma antiga forma de escrita, mas também de uma língua perdida. A análise das inscrições e textos acádios revelou a presença de palavras emprestadas a outra língua, retidas e intocadas, assim como usamos a palavra Wikiendia em francês. Isso era especialmente verdadeiro quando se tratava de terminologia científica ou técnica, bem como assuntos relacionados aos deuses e ao céu. Um dos maiores achados de textos acádios foram as ruínas da Biblioteca de Nínive, administrada por Assurbanipal, onde Layard e seus colegas recuperaram 25 mil barras, muitas das quais eram descritas pelos antigos escribas como cópias de antextos antigos. Um grupo de 23 barras terminava com a afirmação à vigésima terceira. Barra, língua de chumer não modificada. Outro texto continha uma afirmação enigmática de Assurbanipal. O Deus dos escribas me deu o conhecimento de sua arte. Fui iniciado nos segredos da escrita. Posso até ler as intricadas barras em chumério. Entendo as palavras enigmáticas nas inscrições em pedra dos dias antes do dilúvio. A afirmação de Assurbanipal de que ele podia ler as intricadas barras escritas em chumério e entender as palavras enigmáticas de andias anteriores ao dilúvio assomentou o mistério ainda mais. Mas em janeiro de 1869, Jules Opert propôs à Sociedade Francesa de Numismática e Arqueologia que se reconhecesse a existência de uma língua e um povo pré-Acadis. Ele destacou que os antigos governantes da Mesopotâmia se proclamavam legitimados com o título rei de Suméria e Iac, sugerindo que o povo se chamava Sumério em seu território a Suméria. Apesar de ter errado na pronúncia, era chumer, não sumer, Opert estava correto. A Suméria não era uma terra distante e misteriosa, mas sim o antigo nome da Mesopotâmia do Sul, como claramente afirmado no livro do Gênesis, as cidades reais de Babilônia, a que heresse eram na terra de Shinhar, Anshinar era o nome bíblico de Shumer. Com essas conclusões aceitas pelos eruditos, as barreiras começaram a cair. As referências acádias aos antextos antigos a adquiriram significado, e os estudiosos rapidamente compreenderam que as barras com longas colunas de palavras eram, na verdade, léxicos e dicionários acádio-sumérios preparados na Síria e Babilônia para o estudo da primeira língua escrita, o sumério. Com a ajuda dos antigos dicionários acádio-sumérios, a escrita e a língua sumérias foram finalmente decifradas, abrindo as portas para um rico tesouro literário e cultural. Foi descoberto que a escrita suméria evoluiu ao longo do tempo, desde pectogramas gravados em pedra, passando por escrita horizontal, até chegar à escrita cuneiforme adotada por várias nações antigas da região do Oriente Médio. A compreensão da importância da cultura suméria como fonte das realizações a Cádia Babilônio Assíria estimulou as pesquisas arqueológicas na Mesopotâmia do Sul. E a primeira escavação significativa de um campo sumério, realizada por arqueologistas franceses em 1877, resultou em tantos achados que a escavação continuou até 1933, sem nunca ter sido concluída. As escavações em Telo, uma antiga cidade suméria conhecida pelos nativos como Amonte, revelaram uma rica história da dinastia de governantes da cidade real de Lagak. Sob o título de em.se em linguagem suméria, seus governantes reinaram sem interrupção por cerca de 650 anos, com 43 insis distintos registrados. As inscrições encontradas no local ofereceram um rico acervo de informações, incluindo a existência de agricultura, irrigação, armazenamento, comercialização de cereais e construções de templos. O em si chamado Yanatum deixou uma inscrição que destaca a importância dos deuses na escolha dos governantes, e a conquista de outras cidades-estados na Suméria. Já o sucessor de Yanatum, Intimena, falou em construir um grande templo ornamentado com ouro e prata, com jardins, fortaleza e instalações para a tracação de navios. Um dos governantes de Lagak mais conhecidos é Gudeia, cujas numerosas estatuetas mostram sua devoção à adoração dos deuses, especialmente Nijirsu, e à construção e restauração de templos. Assim, as escavações em Telo permitiram a descoberta de uma rica cultura suméria e sua influência no Antigo Oriente Médio. A história revela que, em sua busca por materiais raros e refinados para a construção, Moisés obteve ouro da África e da Anatólia, prata das montanhas Tauro, cedros do Líbano e outras madeiras preciosas de arara, cobre da cadeia montanhosa de Zagros, de orita do Egito, cornalina da Etiópia e outros materiais ainda não identificados pelos especialistas. Ele construiu a residência para o Senhor Deus no deserto seguindo as minuciosas instruções do Senhor. Da mesma forma, quando Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, ele o fez depois de receber sabedoria do Senhor. O profeta Ezequiel teve acesso a planos detalhados para o segundo templo em uma visão divina, através de um homem de aparência de bronze que segurava uma fita de linho e uma vara de medição. Ur-Namu, governador de Ur, também descreveu como seu Deus lhe deu instruções para construir um templo, estendendo-lhe uma vara de medição e uma fita de linho enrolada. 1.200 anos antes de Moisés, Gudei afirmou ter recebido instruções para construir um templo em uma visão. Ele descreveu um homem brilhante como o céu, ao lado de um pássaro divino, que o ordenou a construir o templo. Este homem tinha uma coroa na cabeça e foi posteriormente identificado como o Deus Ninjirsu. Junto com ele havia uma deusa segurando uma agulha sagrada que indicava a Gudei ao planeta favorável, e outro deus segurando uma barra de pedra preciosa que continha o plano do templo. Uma estátua de Gudei mostra ele sentado com a barra nos joelhos, e o desenho divino pode ser claramente visto na barra. Gudei, conhecido por sua sabedoria, ficou perplexo com as instruções divinas para construir um templo. Buscando compreender o significado dessas instruções, ele consultou uma deusa que lhe explicou as medidas, tamanhos e formas dos tijolos a serem usados. Com a ajuda de um adivinho, fabricante de decisões em uma pesquisadora de segredos, ele localizou o local para a construção do templo, nas portas da cidade, e recrutou 216 mil pessoas para o trabalho. A completa quantidade de informações para construir o complexo Ziggurat de sete andares estava presente nas instruções divinas, como explicado por Abiler Beck em seu livro Um Velho Oriente. O plano térreo, ornado por grupos de linhas verticais com número variável, era acompanhado de sete escalas que permitiam a construção completa do enorme templo. A habilidade dos arquitetos divinos em fornecer tudo o que era necessário em um único plano térreo é surpreendente. A guerra é frequentemente acreditada como fonte de estímulo para o progresso científico e material do homem. Na antiga Suméria, por exemplo, a construção de templos parece ter incentivado o povo a ter o povo e seus governantes a alcançarem avanços tecnológicos. O fato de serem capazes de realizar grandes obras de construção, seguindo planos arquitetônicos elaborados, organizar e sustentar uma vasta força de trabalho, aplanar terras e erguer montes, moldar tijolos e transportá-los, trazer metais raros e outros materiais de longas distâncias, fundir metal e modelar utensílios e ornamentos, é uma prova da alta civilização que já havia alcançado maturidade no terceiro milênio antes de Cristo. Ainda que os templos sumérios fossem obras-primas, eles ainda assim representavam apenas a ponta do iceberg que era a extensão e riqueza das realizações materiais alcançadas pela primeira grande civilização conhecida pelo homem. Além da invenção e evolução da escrita, sem a qual uma civilização tão avançada não teria sido possível, os sumérios também merecem o crédito por terem inventado a imprensa. Milênios antes de Johann Gutenberg inventar a imprensa por meio de tipos móveis, os escribas sumérios já usavam tipos já feitos dos vários signos pictográficos, assim como nós usamos carimbos de borracha para imprimir a sequência desejada de signos na argila úmida. Eles também inventaram o que se pode considerar o precursor de nossas prensas rotativas, o selo cilíndrico. Feito de uma pedra extremamente dura, consistia em um pequeno cilindro no qual a mensagem ou desenho estavam gravados ao contrário. Sempre que o selo era rolado na argila úmida, a impressão criava uma cópia positiva na argila. Além disso, o selo também permitia garantir a autenticidade dos documentos, uma vez que era possível fazer uma nova impressão para comparar com a gravada no documento original. Registros escritos sumérios e mesopotâmicos não se limitavam somente a assuntos divinos e espirituais. Eles também captavam o cotidiano, como a registro de colheitas, medição de terrenos e cálculos de preços. Nenhuma civilização avançada poderia existir sem um sofisticado sistema matemático. O sistema sexagesimal sumério, que combinava 10 unidades amundanas com 6 unidades anselestiais, era baseado em 60. Esse sistema era, em alguns aspectos, superior ao nosso atual, e sem dúvida superava os sistemas grego e romano posteriores. Ele permitia aos sumérios dividir em frações, multiplicar em milhões e calcular raízes ou expoentes. Além disso, o sistema sumério é notável por ser o primeiro sistema matemático conhecido e por ter introduzido o conceito de oposição. Assim, o número 2 poderia significar 2 ou 120, 2x60, dependendo da posição, assim como no sistema decimal 20 ou 200. Nossa vida diária está repleta de vestígios das matemáticas sumérias, desde o círculo de 360 graus, o pé com suas 12 polegadas, até a unidade conhecida como Andúzia. Ademais, as realizações sumérias em astronomia, o estabelecimento de um calendário e outros feitos matemáticos celestiais serão explorados em maior profundidade em capítulos posteriores. Na Suméria e Mesopotâmia, a argila desempenhava um papel fundamental, assim como o papel é fundamental em nossa sociedade econômica atual. Templos, tribunais e comércios tinham seus escribas com barras de argila úmida, que eram usadas para anotar decisões, acordos, cartas, e para fazer cálculos de preços, salários, área de campos e quantidades de tijolos necessários para construções. Além disso, a argila era uma matéria-prima importante para a fabricação de objetos do cotidiano e recipientes para armazenamento e transporte de produtos. Ela também era usada para fazer tijolos, o que tornou possível a construção de casas para o povo, palácios para os reis e majestosos templos para os deuses. Com sua habilidade para combinar leveza com força tensio, os sumérios abriram caminho para inovações tecnológicas que impactaram a produção de argila e se tornaram marcos na história da humanidade. Ao misturarem argila úmida com junco ou palha, eles criaram tijolos de grande resistência e durabilidade. Além disso, eles descobriram que ao cozer os produtos de argila em um forno, podiam aumentar ainda mais sua força tensio. Esses avanços permitiram a construção de arranha-céus e vãos em arco, bem como de utensílios de cerâmica duráveis. Com a invenção do forno, os sumérios também deram início ao que é conhecido como a Idade dos Metais. Este forno permitiu a obtenção de temperaturas intensas e controladas, sem o risco de contaminação dos produtos com cinzas. Esta inovação tecnológica possibilitou avanços ainda maiores, e é considerada um marco importante na história da humanidade. Há muito tempo, os homens descobriram como transformar a pedras moles, an como ouro, cobre compostos de prata encontrados na natureza, em objetos úteis e estéticos. O primeiro metal batido foi encontrado nas terras altas dos montes Zagros e Tauros, mas rapidamente se esgotou a provisão natural de cobre na antiga Mesopotâmia. Como destacou o Uajota, Forbes em sua obra The Birte Place of Old Wood Metalurge, os mineiros precisaram retornar ao minério bruto. Para extrair, esmagar, fundir e refiná-lo, era necessário conhecimento e tecnologia avançada, incluindo fornos de fundição. A arte da metalurgia evoluiu para incluir a capacidade de combinar cobre com outros metais, resultando no bronze, metal difícil de fundir mas maleável. A idade do bronze, a primeira era metalúrgica, foi uma contribuição para a civilização moderna da Mesopotâmia, onde o comércio de metais se tornou uma base para o desenvolvimento de bancos e da criação do primeiro dinheiro, o shekel de prata. A Mesopotâmia é conhecida por seu avançado nível de metalurgia, como evidenciado pela variedade de metais e ligas para as quais foram encontrados nomes sumérios e acadios e uma extensiva terminologia tecnológica. Inicialmente, isso causou confusão entre os estudiosos, pois a Suméria não possuía minérios de metal, mas mesmo assim, a metalurgia teve seu início lá, de forma quase definitiva. A resposta para o enigma de como a metalurgia florescia na Suméria, mesmo sendo desprovida de minérios de metal, é encontrada na quantidade abundante de combustíveis disponíveis na Mesopotâmia. A mistura, refinação e ligação de metais e ligas exigiam uma ampla fonte de energia para ativar fornos, cadinhos e fornalhas, e a Mesopotâmia tinha isso de sobra. Os betumes e asfaltos, produtos petrolíferos encontrados naturalmente na superfície de muitas partes da Mesopotâmia, foram os responsáveis por tornar a Suméria líder em tecnologia. De acordo com Rua J, Forbes em Ambitum e Indipetroleum em Antiquite, os depósitos de superfície da Mesopotâmia foram as fontes primárias de combustíveis desde tempos antigos à Terra Romana. A conclusão é que o uso tecnológico dos produtos petrolíferos começou na Suméria por volta de 3.500 a.C. e, de fato, o conhecimento e uso desses combustíveis era maior na Suméria do que nas civilizações posteriores. A habilidade dos Sumérios em utilizar os produtos petrolíferos, como betumes e asfaltos, foi impressionante. Além de serem usados como combustível, eles também foram empregados em diversas outras aplicações, tais como construção de estradas, impermeabilização, calafetagem, pintura, esmaltagem e moldagem. Quando os arqueólogos investigavam a antiga cidade de Ur, descobriram depósitos enterrados de produtos betuminosos em uma colina chamada Morro do Betúmia pelos árabes nativos. Rua J. Forbes em seu livro Betúmia de Petróleo em Antiquitia mostra que a língua suméria tinha palavras específicas para cada tipo de substância betuminosa encontrada na Mesopotâmia. De fato, muitas palavras relacionadas aos materiais betuminosos e petrolíferos em outras línguas, incluindo a cádia, hebraica, egípcia, copta, grega, latina e sânscrita, têm raízes sumérias. Por exemplo, a palavra mais comum para petróleo, náfita, deriva de anapatú, que significa pedras brilhantes. Os sumérios também possuíam conhecimento avançado de química, o que pode ser visto pela variedade de tintas e corantes usados e pela produção artificial de pedras semipreciosas, incluindo um substituto para o lápis lazuli. Ainda hoje, admiramos o vasto conhecimento e habilidade dos antigos sumérios em aproveitar os produtos petrolíferos. Na antiga Mesopotâmia, a medicina suméria era altamente avançada e influenciou toda a medicina da região. A biblioteca de Assurbanipal em Nínive continha uma sessão médica, dividida em três categorias, terapia, cirurgia e ordens e encantamentos. Os textos incluíam leis sobre o pagamento de salários a cirurgiões por operações bem sucedidas e penalidades impostas em caso de fracasso. As evidências arqueológicas também são impressionantes, alguns esqueletos encontrados nos túmulos mesopotâmicos apresentam marcas de cirurgia craniana. Um texto médico menciona a remoção cirúrgica de uma sombra cobrindo um olho de homem, provavelmente uma catarata, e outro menciona o uso de um instrumento cortante para remover uma doença que havia alcançado o interior do osso. A influência da medicina suméria é evidente nos muitos termos e frases médicas encontrados em textos acadios, reafirmando a importância desta tradição médica na Mesopotâmia Antiga. Na Suméria Antiga, os pacientes tinham a escolha entre um médico de água, a Zeu, e um médico de óleo, inteligência artificial.zeu. Um exemplo notável de um praticante da medicina é o Lulu, o doutor, cujo nome foi descoberto em uma barra escavada em Ur, com quase 5 mil anos de idade. Além disso, os sumérios também tinham veterinários conhecidos como andoutores de boizão ou andoutores de asnos. Um importante artefato médico, as pinças cirúrgicas, é descrito em um cilindro antigo encontrado em laga que pertencente a Urlugaledina, o doutor. O selo também mostra a famosa serpente em uma árvore, o símbolo da medicina até hoje. Além disso, instrumentos utilizados por parteiras, como a tesoura para cortar o cordão umbilical, são frequentemente mencionados nos textos médicos sumérios. Os textos médicos da Suméria abrangem diagnósticos e receitas. Eles demonstram que os médicos sumérios não se baseavam em magia ou bruxaria, mas sim em práticas médicas baseadas em limpeza e higiene, banhos em soluções minerais, aplicação de extratos de plantas e massagens com compostos de petróleo. Na antiga Suméria, os métodos de aplicação dos medicamentos eram diversos, variando desde ingestão oral à administração retal. As receitas eram compostas de compostos de plantas e minerais misturados com líquidos apropriados, como vinho, cerveja ou mel, ou com óleos de plantas e vegetais. O uso do álcool como desinfetante cirúrgico e como base para muitos medicamentos é uma herança da palavra árabe angkouan e do akkadionkulu. Os modelos de fígado encontrados indicam que a medicina era ensinada em escolas com o auxílio de modelos de órgãos humanos feitos de argila. A anatomia era uma ciência avançada, já que os rituais do templo incluíam dissecações elaboradas ou sacrifícios animais, o que, em comparação com o nosso conhecimento atual, significa apenas um passo para trás. Nas culturas antigas da Mesopotâmia, a medicina e a vida eram assuntos de grande importância. As pessoas procuravam por meios de cura e mortalidade, seja por meio da busca por substâncias como a árvore da vida an ou a ampedra da juventude eterna, ou através de esforços para ressuscitar os mortos, inclusive deuses. Descrições de pessoas estendidas em mesas cirúrgicas são mostradas em selos cilíndricos e barras de argila, cercadas por equipes de deuses ou pessoas. A medicina era uma ciência avançada, com o uso de modelos de órgãos humanos feitos de argila em escolas médicas. Textos heróicos, como as epopeias, mostram a preocupação dos sumérios e seus sucessores com questões relacionadas à vida, doença e morte. Em um dos textos, é descrito como os deuses conduziam o pulso e a radiação sobre o corpo da deusa Inanna, e aspergiam as 60 vezes a água da vida, 60 vezes o alimento da vida sobre ela, o que resultou em sua ressurreição. Na antiga Mesopotâmia, as pessoas estavam atentas a questões de vida, doença e morte, e buscavam soluções para ressuscitar os mortos e alcançar a juventude eterna. E enquanto nós, hoje, só podemos imaginar os métodos ultramodernos utilizados, um selo cilíndrico dos primórdios da civilização suméria sugere que a medicina avançada e o conhecimento de materiais radioativos eram já parte da cultura da época. O selo retrata uma cena de tratamento clínico, com um homem deitado em um leito especial e protegido por uma máscara, submetido a algum tipo de radiação. Desde os primórdios da civilização, a indústria techo e de vestuário é uma das realizações materiais mais antigas e impactantes da cultura suméria. A tecelagem techo, ao que parece, surgiu primeiramente na Mesopotâmia ao redor do ano 3.800 a.C. e tem sido vista como um marco importante para o desenvolvimento humano. De lá para cá, as nações em ascensão têm seguido o exemplo, visto que a indústria techo é considerada como um primeiro passo importante rumo à industrialização. Com a introdução das máquinas de fiar e tecer na Inglaterra por volta de 1760, a Revolução Industrial foi dada início. No entanto, a história nos revela que a produção techo tem uma longa tradição, desde a chegada da agricultura, que proporcionou o linho, e da domesticação de animais, gerando uma fonte para a lã. A tecelagem techo é um passo fundamental que o homem deu em sua jornada evolutiva, e continua sendo uma das indústrias mais importantes no mundo de hoje. A Suméria também foi destacada por sua moda e vestuário na Antiguidade. O livro de Josué descreve um incidente durante a invasão de Jericó, onde alguém arriscou sua vida para guardar um bom casaco de Xinar, apesar da pena de morte para tal crime. Isso mostra que os artigos de vestuário de Xinar eram altamente valorados e desejados. Além de suas roupas, a Suméria também tinha uma rica terminologia para descrever o vestuário e seus fabricantes. A peça principal de vestuário era chamada de Tug, que é considerado o precursor da toga romana tanto em estilo quanto em nome. Essas roupas eram conhecidas como Tug.tu.xi, que significa em Sumério a veste usada enrolada ao redor. As antigas representações dos tempos da Suméria destacam não apenas a variedade e opulência do vestuário, mas também a elegância alcançada com o equilíbrio entre a moda, as peças de vestuário, os penteados, os toucados e as joias. Já na agricultura, a Suméria brilhava. Com o clima de apenas uma estação de chuva, todos os rios eram utilizados para regar as colheitas por todo o ano, graças a um vasto sistema de canais de irrigação. A Mesopotâmia, conhecida como a terra entre os rios, era uma verdadeira fonte de alimentos na Antiguidade. Muitos frutos e vegetais chegaram à Europa da Mesopotâmia, assim como sementes e temperos especiais. Açafrão, crocus, cominho, isopo, mirra, cebolas, lentilhas, feijões, pepinos, couves e alfaces eram comuns na dieta dos Sumérios. Em muitos casos, os gregos forneceram a ponte física e etimológica para que estes produtos alcançassem a Europa. A cozinha da antiga Mesopotâmia impressiona pela sua vasta extensão e variedade de métodos de preparação de alimentos. Textos antigos e gravuras comprovam que os Sumérios eram hábeis em transformar os cereais que cultivavam em farinha, criando uma gama de pães, flocos, pastéis, bolos e biscoitos, levedados ou não. A cevada era fermentada para produzir cerveja e textos técnicos para essa produção foram encontrados. O vinho era feito a partir de uvas e tâmaras, enquanto o leite, obtido de ovelhas, cabras e vacas, era utilizado como bebida, na cozinha e transformado em iogurte, manteiga, creme e queijos. Peixe era um item comum na dieta e a carne de carneiro também era utilizada, enquanto a carne de porco, mantida em grandes rebanhos, era vista como uma iguaria. Gansos e patos, possivelmente, eram destinados à mesa dos deuses. Os textos antigos deixam claro que a alta cozinha na antiga Mesopotâmia florescia nos templos e na oferta aos deuses. Um texto menciona a oferta de ampães de cevada, pães de trigo, pasta de mel e creme, tâmaras, pastéis, cerveja, vinho, leite, seiva de cedro e creme aos deuses. A carne assada era acompanhada de libações de ótima cerveja, vinho e leite. Um tipo específico de boi era preparado seguindo instruções rigorosas, exigindo a boa farinha, pasta feita com água, boa cerveja e vinho e misturado com gorduras animais, ingredientes aromáticos, nozes, malte e condimentos. As instruções para o sacrifício diário aos deuses na cidade de Uruca requeriam a presença de cinco bebidas diferentes na refeição e especificavam as tarefas do amoleiro da cozinha e do anchefe das massas. A admiração pela cozinha suméria é renovada ao descobrirmos antigos poemas que celebram a arte culinária. É impossível não ser tocado ao lerem um recipiente milenar sobre o coca alvã, galo no vinho, a seguinte inscrição. No vinho da bebida. Na perfumada água. No óleo da unção. Foi este pássaro por mim cozinhado e comido. Esta sociedade florescente, com sua extensa economia material, só foi possível graças a um sistema de transportes eficiente. Os sumérios utilizaram seus dois grandes rios e uma rede artificial de canais para transportar pessoas, bens e gado. As representações mais antigas mostram claramente os primeiros barcos do mundo. Nos antigos textos, é possível ver que os sumérios também se aventuravam pelos mares, utilizando uma variedade de barcos para alcançar terras distantes em busca de materiais valiosos como metais, madeiras raras, pedras e outros recursos que não eram encontrados na Suméria. Um dicionário akádio da língua suméria lista 105 termos sumérios para diferentes tipos de barcos, de acordo com o tamanho, destino ou objetivo, como barcos para carga, passageiros ou para transportar certos bens. Outros 69 termos relacionados ao equipamento e construção de navios também foram traduzidos para akádio, mostrando a tradição náutica rica e a terminologia técnica avançada dos sumérios. Quando se trata de transporte terrestre, a Suméria foi a primeira a introduzir a roda. Esta inovação transformou a vida cotidiana, permitindo uma variedade de veículos, desde carroças até carruagens, e concedendo aos sumérios a distinção de serem os primeiros a usar tanto a força do boiã quanto a força do cavalo para se locomover. A descoberta do legado literário sumério por parte do professor Samuel N. Cramer em 1956 é considerada um verdadeiro tesouro. Em seu livro From the Tablets of Summer, ele apresenta cada um dos 25 capítulos como uma estreia na história suméria, explorando as primeiras escolas, o primeiro congresso com duas assembleias, a primeira farmacopéia, o primeiro almanáquian do agricultor, a primeira cosmogonia e cosmologia, o primeiro anjó, os primeiros provérbios e ditos, os primeiros debates literários, o primeiro anoé, o primeiro catálogo de biblioteca e a primeira idade heróica do homem, incluindo os primeiros códigos de leis e reformas sociais, a primeira medicina, agricultura e esforços para a paz e harmonia universais. Tudo isso sem exagero algum. Desde os primórdios da história, a educação tem sido uma parte fundamental da sociedade suméria. A invenção da escrita conduziu à necessidade de escolas e, por volta do início do terceiro milênio antes de Cristo, já havia evidências tanto arqueológicas quanto escritas de um sistema formal de ensino. Milhares de escribas compunham a sociedade suméria, desde escribas júniores até altos escribas, e muitos deles também atuavam como professores nas escolas. Ainda é possível ler os ensaios desses professores, bem como seus ideais e objetivos educacionais, currículo e métodos de ensino. Além de ensinar leitura e escrita, as escolas da Suméria também ofereciam ensino em ciências como botânica, zoologia, geografia, matemática e teologia. As obras literárias antigas eram estudadas e copiadas, e novos trabalhos eram compostos. As escolas eram dirigidas pelos chamados amprofessores peritos e contavam com uma equipe de instrutores, incluindo um homem encarregado do desenho, um homem encarregado do sumério e, às vezes, até um homem encarregado do chicote. A disciplina era rigorosa e o aluno era castigado por faltar à escola, por mau comportamento, por não manter silêncio e até mesmo por não ter uma caligrafia nítida. O poema épico Eresh e Kia é uma história fascinante de rivalidade e tomada de decisões. Quando os enviados de Kia chegaram a Eresh para oferecer um acordo pacífico, o governante local, Gilgami, preferiu lutar a negociar. Mas antes de tomar uma decisão final, Gilgami decidiu consultar a Assembleia de Anciões, ou a parlamento local, para determinar a melhor ação. Em vez de submeter-se à casa de Kia, Gilgami propôs aos Anciões que eles derrotassem a rivalidade pelas armas. O fato de o assunto da rivalidade entre Eresh e Kia ter sido submetido à votação das duas Assembleias na cidade de Eresh foi uma descoberta importante sobre a história da Suméria. Gilgami, o governante da época, levou a questão para a Assembleia dos Homens Lutadores, após a Assembleia de Anciões ter votado pela negociação pacífica. Esta narrativa revela a complexidade do sistema político sumério há mais de 5 mil anos. Outra figura importante da história suméria é Intimena, rei de Lagak, que é considerado o primeiro historiador da região. Ele registrou em cilindros de argila sua guerra com uma e suas inscrições eram pura prosa, escritas com o objetivo de registrar fatos históricos. Durante muito tempo, acreditou-se que o Código de Leis mais antigo pertencia à Babilônia, pois suas inscrições foram decifradas antes das Sumérias. No entanto, a descoberta da civilização suméria mudou esta perspectiva e mostrou que os primeiros avanços em relação a sistemas de leis, conceitos de ordem social e justiça administrativa pertencem à Suméria. Muito antes de Hammurabi, os governantes sumérios já haviam codificado leis para proteger os direitos dos cidadãos e estabelecer justiça na sociedade. Por exemplo, em Exuna, um governante estipulou preços máximos para alimentos e aluguéis para impedir a exploração dos pobres, e regulamentou questões relativas a ofensas a pessoas e propriedades, bem como a vida familiar e as relações senhor-servidor. Anteriormente, Lipiti Char, governante de Ising, codificou 38 leis que tratavam de questões como compra de propriedades, escravidão, trabalho de criados, matrimonios, heranças e impostos. Ele também declarou agir segundo as instruções dos angrandes deuses, buscando trazer a bem-estar aos sumérios e aos acádias. Mas ainda assim, Lipiti Char não foi o primeiro a codificar leis. Ur-Namu, governante de Ur, decretou lei cerca de 2350 a.C. que visavam proteger os bens e direitos dos cidadãos, punir aqueles que se apropriavam de gado e proteger os fracos contra os poderosos. Ur-Namu também estabeleceu ampesos e medidas honestos e constantes. Em resumo, há mais de 5 mil anos, os governantes sumérios já codificavam leis para proteger os direitos dos cidadãos e garantir justiça na sociedade, mostrando que a busca por leis justas é uma tradição antiga e fundamental para a civilização humana. O desejo de justiça e equidade tem raízes profundas na história da humanidade. Há cerca de 4.400 anos atrás, o governante sumério em si Urucajina viu a necessidade de fazer mudanças sociais para combater as injustiças de seu tempo. Sua inscrição, considerada por especialistas como um registro valioso de reforma social, é descrita como uma revolução francesa que antecede em mais de 4 mil anos o famoso evento histórico. O decreto reforma de Urucajina listou os males da sociedade da época, como o abuso de poder por parte de supervisores, extorsão de preços por grupos monopolistas e outros abusos. Em resposta, ele proibiu estas injustiças e restaurou os direitos dos cegos, pobres, viúvos e órfãos. Além disso, ele garantiu proteção legal para as mulheres divorciadas, um ato de igualdade surpreendente para a época. A antiga civilização suméria já existia há muito tempo para requerer uma reforma de base, conforme afirmado por Urucajina, que afirmou ter sido chamado pelo seu deus Ninjirsu para restaurar decretos ainda mais antigos. O sistema legal sumério era fortemente sustentado por tribunais, onde processos, julgamentos e contratos eram registrados e preservados cuidadosamente. A justiça operava através de jurados, e tribunais eram normalmente compostos por três a quatro juízes, um dos quais era um juiz profissional e os outros escolhidos de um júri de 36 homens. Enquanto os babilonios se preocupavam com as leis e regulamentos, os sumérios tinham uma visão mais ampla da justiça, acreditando que os deuses designavam reis para assegurar o cumprimento da justiça na terra. Para eles, a justiça era uma questão sagrada, e eles se esforçavam para mantê-la firme e inabalável. A tradição de justiça e moralidade, tão evidente no Antigo Testamento, tem raízes profundas na história da civilização suméria. Antes mesmo dos hebreus terem reis, eles eram governados por juízes, que eram julgados não por suas conquistas ou riquezas, mas por sua capacidade de fazer o que era certo. Na religião judaica, o ano novo é marcado por uma série de dez dias em que as ações dos homens são julgadas e avaliadas para determinar seu destino no ano seguinte. Não é coincidência que os sumérios acreditassem em uma deidade chamada Nanshi que realizava o mesmo julgamento anual da humanidade. O primeiro patriarca hebreu, Abraão, era da cidade suméria de Ur, lar do código de Ur-Namu. É claro que esta tradição de justiça e moralidade é uma herança comum das culturas antigas da Mesopotâmia. O conceito de justiça e moralidade também foi refletido na obra literária suméria conhecida como o primeiro Jó. De acordo com o estudioso Kramer, ele teve acesso a fragmentos de barras de argila no Museu de Antiguidades, em Istambul, e conseguiu ler boa parte de um poema sumério que aborda a luta de um homem justo que, apesar de sua retidão, sofre uma série de perdas e humilhações. A angústia desse personagem é evocada em suas palavras, minha verdadeira fala foi transformada em mentira. A semelhança com o livro bíblico de Jó é nítida, revelando a profunda preocupação da civilização suméria com a justiça e a moralidade. Em um poema sumério antigo, encontramos um personagem angustiado e injustiçado, semelhante ao livro bíblico de Jó, clamando por sua face ser erguida por seu pai, Deus. O poema apresenta um personagem que se sente negligenciado e desprotegido, sem direção, mas que finalmente vê suas palavras verdadeiras e puras aceitas pelo seu Deus. Os provérbios sumérios, precedendo o livro bíblico do Eclesiastes por cerca de dois milênios, também transmitem muitos dos mesmos conceitos. Eles incentivam a aproveitar a vida, seja ela curta ou longa, e apontam para o casamento como fonte de prazer, mas também alertam sobre a língua ser a responsável por animosidade e aversão. Em uma cidade sem proteção, é a raposa que vê tudo. Esses antigos ensinamentos sumérios oferecem lições valiosas sobre a vida, incluindo a importância de apreciar o momento e ter cuidado com as palavras que se fala, e ainda são relevantes até hoje. A civilização suméria alcançou grandes realizações materiais e espirituais, e seu desempenho artístico também floresceu. Em março de 1974, uma equipe de estudiosos da Universidade da Califórnia, em Berkeley, anunciou que haviam decifrado a mais antiga canção do mundo. Eles foram capazes de ler e tocar as notas musicais escritas em uma barra cuneiforme encontrada em Ugarit na costa mediterrânea da Síria, datada de cerca de 1800 a.C. A equipe de Berkeley explica que, embora se soubesse da existência de música nas antigas civilizações assírio-babilônicas, não se tinha certeza de sua escala heptatônica-diatônica, que é característica da música ocidental contemporânea e da música grega do primeiro milênio antes de Cristo. Agora, foi estabelecido que a música ocidental tem suas raízes na Mesopotâmia, o que não é surpreendente, já que o erudito Filo afirmou que os mesopotâmios eram conhecidos por buscar em harmonia e unísono através dos tons musicais. A música e as canções são uma parte importante das realizações artísticas da civilização suméria. Em 1974, a equipe de estudiosos da Universidade da Califórnia, em Berkeley, anunciou a decifração da mais velha canção do mundo, encontrada em Ugarit na costa mediterrânea, Síria. A música tinha a mesma escala heptatônica-diatônica usada na música ocidental contemporânea e na música grega do primeiro milênio antes de Cristo, o que indica que a nossa música tem suas raízes na Mesopotâmia, e não na Grécia, como se pensava antes. Os sumérios eram conhecidos por buscar em harmonia e o unísono através dos tons musicais, e textos do segundo. Milênio antes de Cristo indicam a existência de anúmeros-chávia musicais e uma teoria musical coerente. Gravados em selos cilíndricos e barras de argila, encontramos uma grande variedade de instrumentos musicais, assim como cantores e dançarinas. A música e a dança foram criadas nos templos, mas logo foram levadas para fora deles. Um dito popular comenta que os salários dos cantores eram altos, e que um cantor cuja voz não era doce era considerado um pobre cantor. De fato, a vida musical dos sumérios era intensa e rica. Com lágrimas e preocupação, uma mãe suméria compôs uma doce canção de Ninar para seu filho doente. Em suas palavras, ela implora ao sono para descansar seus olhos cansados e acalmar sua angústia. A mãe expressa seu desejo de ver seu filho descansar sob a luz da lua nova e de ter uma deusa da maturidade ao seu lado, além de um guardião eloquente no céu e um reino de dias felizes. Ela deseja que uma mulher seja seu apoio e um filho, sua futura sorte. As canções de amor sumérias também foram descobertas e eram indubitavelmente cantadas com acompanhamento musical. Mas esta canção de Ninar é especialmente comovente, refletindo o amor incondicional de uma mãe por seu filho. As escavações arqueológicas na Suméria revelaram a profunda influência da antiga civilização na nossa cultura moderna. Além disso, ao escutarmos suas músicas e lermos seus poemas, sentimos uma familiaridade emocional e temos a sensação de que, no fundo, somos todos sumérios. Não é apenas a música ocidental que tem raízes na Suméria, mas também nossa moral, sentido de justiça, leis, arquitetura, artes e tecnologia. O centro religioso da Suméria e de Ak, Nipur, foi descoberto pelos arqueólogos, com mais de 30 mil textos ainda não decifrados. Escolas antigas foram encontradas em Shurupak, e em Ur, foram encontrados objetos valiosos como joias, armas, carros e até mesmo um zigurate de torres que ainda hoje é uma presença dominante na paisagem. Templos e estatuetas artísticas dos tempos pré-sargônicos foram encontrados em Exuna e Adab, enquanto inscrições falando dos primitivos impérios foram descobertas em uma. Edifícios monumentais datados do ano 3000 a.C. foram encontrados em Ki, mostrando a antiga grandeza da civilização suméria. A história antiga da civilização suméria é trazida à vida pelos achados arqueológicos na cidade de Uruk. Com a descoberta dos primeiros potes coloridos cozidos em forno e das provas do uso da primeira roda de oleiro, os arqueólogos são levados ao quarto milênio a.C. Lá, encontram também o primeiro zigurate, um grande morro construído pelo homem, com um templo branco e outro vermelho situados em seu topo. Os primeiros textos inscritos e os selos cilíndricos de grande qualidade também foram encontrados em Uruk, dando aos eruditos vislumbres da iminência da Idade do Metal. Em 1919, a vila agora conhecida como Elbaid revelou velhas ruínas ao arqueólogo H.R. Hall. Essa primeira fase da grande civilização suméria é testemunhada pelas cidades sumérias da época, que se estendiam desde a Mesopotâmia do Norte até o sul dos Montes Zagros. Lá, foram encontrados tijolos de argila, paredes de gesso, mosaicos decorativos, cemitérios de túmulos delineados por tijolos, manufaturas de cerâmica pintada e decorada com desenhos geométricos, espelhos de cobre, contas de turquesa importadas, pintura para as pálpebras, machados de guerra com acabamento em cobre, roupas, casas e monumentais edifícios de templos, revelando a riqueza e a sofisticação da primeira civilização suméria. Com uma escavação mais a sul, os arqueólogos descobriram Eridu, a primeira cidade suméria conhecida por meio de registros antigos. Ao escavarem ainda mais fundo, eles encontraram um templo dedicado a Enki, o deus da sabedoria da Suméria, que parece ter sido construído e reconstruído inúmeras vezes. Os camadas arqueológicas os levaram de volta às raízes da civilização suméria, datando de 2.500 a.C., 2.800 a.C., 3.000 a.C. e 3.500 a.C. Mas o momento de verdadeira descoberta foi quando os arqueólogos encontraram os alicerces do primeiro templo dedicado a Enki. Abaixo dele não havia nenhuma outra construção antes, apenas solo intocado. Estima-se que este momento remonta a cerca de 3.800 a.C., marcando o início da civilização suméria. A Suméria surpreendentemente proporcionou ao mundo uma civilização verdadeiramente única e avançada, que mesmo após tantos séculos ainda é surpreendentemente desconhecida. Embora o homem tenha começado a usar pedras como instrumentos há aproximadamente 2 milhões de anos, ele atingiu um ponto de evolução sem precedentes na Suméria por volta de 3.800 a.C. Este marco na história humana foi uma verdadeira civilização ampla e abrangente, que, sem dúvida, foi a base para nossa atual sociedade. No entanto, até hoje, os especialistas ainda não têm uma compreensão clara sobre a identidade dos sumérios, sua origem e como e por que surgiu sua civilização. A aparição da primeira civilização suméria é uma questão que tem desafiado a compreensão dos eruditos há séculos. Sua chegada foi repentina e inesperada, sem qualquer indício ou sinal anterior de sua existência. Estudiosos como Agha-Franfort, Pierre Amier, Aparro, Léo Penningen e Joseph Campbell descreveram a surpresa que sentiram ao se depararem com a magnitude e a velocidade do surgimento da civilização suméria. Agha-Franfort, ao falar sobre Théo o cair, expressou espanto. Pierre Amier, ao se referir a Elon, tachou a situação de uma extraordinária. Aparro, em Sumer, descreveu a aparição da civilização como uma chama que saltou repentinamente. Léo Penningen, em Ansi e Mesopotâmia, destacou a período de tempo espantosamente curto a no qual a civilização se ergueu. E Joseph Campbell, em Demas of God, resume toda a situação com as seguintes palavras. Com uma torduante brusquidão, aparece neste pequeno e barrento jardim sumério, toda a síndrome cultural que constitui desde então a unidade embrionária de todas as grandes civilizações do mundo. Obrigado por assistir. Apoie o canal curtindo e se inscrevendo. Até a próxima! O que aconteceu para mudar drasticamente a vida humana, transformando caçadores nômades em agricultores e construtores de cidades, em apenas alguns milhares de anos? Essa mudança ocorreu por volta de 11.000 a.C., 7.400 a.C. e 3.800 a.C., e possibilitou o desenvolvimento de engenheiros, matemáticos, astrônomos, metalúrgicos, músicos, juízes, doutores, escritores, bibliotecários e padres. Por que todos os seres humanos não vivem ainda como os maglemosianos viviam, como perguntou o professor Robert J. Braidwood em seu livro Os Homens Pré-Históricos? Os sumérios, povo através do qual a civilização surgiu, tinham uma resposta pronta. De acordo com uma das muitas inscrições mesopotâmicas que foram desenterradas, tudo que parece belo, nós o criamos pela graça dos deuses. Quem eram esses deuses sumérios? Assim como os deuses gregos, os deuses sumérios viviam em uma grande corte, festejando nos céus na grande anticâmara de Zeus, o Olimpo, cujo equivalente na terra era o monte grego mais alto, o Monte Olimpo. Os gregos descreviam seus deuses como antropomórficos, ou seja, fisicamente semelhantes aos seres humanos em aparência e personalidade. Os deuses gregos podiam ser alegres ou tristes, ciumentos, discutir e lutar, e terá relacionamentos amorosos, tanto entre si como com humanos, e gerar descendência. Os deuses eram seres inatingíveis, mas estavam sempre presentes nos assuntos humanos. Eles podiam viajar em altíssimas velocidades, aparecer e desaparecer, e possuíam armas poderosas e incomuns. Cada deus tinha funções específicas e, como resultado, a atividade humana encarregada por esse deus poderia ser afetada positiva ou negativamente pelas ações do mesmo. Por essa razão, os rituais de adoração e oferendas aos deuses eram considerados benéficos para se obter seus favores. Durante a civilização helênica, a deidade principal dos gregos era Zeus, conhecido como o pai dos deuses e dos homens, e é senhor do fogo celestial. Sua principal arma e símbolo era o raio. Embora fosse considerado uma reia na terra, ele descia dos céus para tomar decisões e distribuir o bem e o mal entre os mortais. Apesar de seu domínio estar originalmente nos céus, Zeus não era o primeiro deus a existir na terra ou no universo. De acordo com a mitologia grega, o primeiro ser divino foi o caos, seguido por Gaia, terra, e seu parceiro Urano, céu. Eles deram à luz os doze titãs, seis machos e seis fêmeas, cujas lendárias façanhas ocorriam na terra, mas acreditava-se que eles tinham um equivalente astral. Cronos é uma figura importante na mitologia do Olimpo. Ele era um dos doze titãs e alcançou a supremacia por meio da usurpação, castrando seu próprio pai, Urano. No entanto, temendo a vingança dos outros titãs, Cronos os aprisionou e os expulsou. Sua mãe, Gaia, o amaldiçoou, prevendo que ele sofreria o mesmo destino de seu pai e seria destronado por um de seus próprios filhos. Cronos se casou com sua própria irmã, Réia, e juntos tiveram três filhos e três filhas, Hades, Poseidon e Zeus, Escha, Deméter e Hera. Gaia novamente previu que o filho mais novo seria aquele que deporia o pai, e a maldição tornou-se realidade quando Zeus destronou seu pai Cronos. A destituição não ocorreu sem conflitos, pois batalhas foram travadas por muitos anos entre os deuses e uma série de seres monstruosos. A batalha final foi entre Zeus e Tifon, uma divindade serpente. A luta foi travada em várias áreas, tanto na terra como nos céus, mas o clímax ocorreu no Monte Cásio, perto da fronteira entre o Egito e a Arábia, provavelmente na península do Sinai. Zeus e Tifon A vitória de Zeus sobre Tifon garantiu-lhe o posto de principal divindade do Olimpo. No entanto, ele teve que dividir o poder com seus irmãos. Por escolha ou sorteio, Zeus foi nomeado governante dos céus, Hades, o irmão mais velho, assumiu o mundo inferior e Poseidon, o irmão do meio, ficou responsável pelos mares. Embora Hades e sua região tenham se tornado sinônimos do inferno, seu domínio original incluía um território longe e abaixo, abrangendo pântanos, áreas desoladas e terras irrigadas por rios poderosos. Hades era conhecido como o invisível, a indiferente, proibitivo e austero, imune a súplicas ou sacrifícios. Por outro lado, Poseidon frequentemente era retratado segurando seu símbolo, o tridente. Embora governasse os mares, ele também era um mestre na arte da metalurgia e da escultura, além de habilidoso em magia e feitiçaria. Enquanto Zeus era conhecido por ser severo com a humanidade, tendo até mesmo planejado aniquilar a raça humana em um momento, Poseidon era considerado amigo dos humanos e um deus que buscava agradar aos mortais. Os três irmãos e as três irmãs, filhos de Cronos e sua irmã Réia, eram os membros mais antigos do Círculo Olímpico, o grupo dos doze grandes deuses. Os outros seis deuses eram filhos de Zeus, e a mitologia grega trata principalmente de sua genealogia e relacionamentos. As divindades filhas de Zeus tiveram diversas mães, cada uma uma deusa diferente. Em seu primeiro casamento com a deusa Métis, Zeus teve a filha Atena, grande deusa da sabedoria, que também adquiriu habilidades marciais ao permanecer ao lado de Zeus durante sua batalha contra Tífon. Embora tenha sido conhecida como a perfeita donzela, ela era relacionada frequentemente com seu tio Poseidon. Zeus casou-se com outras deusas, mas seus filhos não foram incluídos no Círculo Olímpico. Preocupado em ter um herdeiro masculino, voltou-se para sua irmã Deméter, deusa da fertilidade. Embora tenha dado à luz uma filha, Perséfone, que tornou-se esposa de Hades e compartilhou seu domínio no mundo inferior, Zeus continuou sua busca por um filho varão. Depois de se relacionar com a harmonia e ter nove filhas, Zeus finalmente teve um filho e uma filha, Apolo e Ártemis, com Leto. Rapidamente, eles foram incluídos no grupo de principais deidades gregas. Apolo, o primeiro filho de Zeus, era um dos maiores deuses do panteão helênico. Tanto homens como deuses o temiam, pois ele era o intérprete da vontade de seu pai para os mortais. Como autoridade em matéria de lei religiosa e adoração nos templos, representava as leis morais e divinas, personificando a purificação e a perfeição, tanto espiritual como física. O segundo filho de Zeus, nascido da deusa Maia, era Hermes, patrono dos pastores e guardião dos rebanhos e manadas. Embora menos importante e poderoso que seu irmão Apolo, estava mais próximo dos negócios humanos e qualquer golpe de boa sorte era atribuído a ele. A seu cargo estava o comércio, sendo patrono de mercadores e viajantes. Mas seu principal papel no mito e na época era o de Arauto de Zeus, mensageiro dos deuses. Por tradições ginásticas, Zeus exigiu ainda um filho de uma de suas irmãs e voltou-se para a mais nova, Hera. Ao casar com ela nos ritos do sagrado matrimônio, Zeus proclamou a rainha dos deuses, a deusa mãe. O casamento, abençoado com um filho, Ares, e duas filhas, foi ameaçado por constantes infidelidades por parte de Zeus e por uma faladíssima infidelidade de Hera, que lançou dúvidas sobre a paternidade verdadeira de outro filho, Hefesto. Ares foi incorporado no Círculo Olímpico dos Doze Grandes Deuses e foi feito tenente-chefe de Zeus, um deus da guerra. Foi representado como o espírito do massacre e, no entanto, estava longe de ser invencível. Lutando na Batalha de Troia, do lado dos troianos, sofreu um ferimento que apenas Zeus podia curar. Hefesto, diferentemente de seu irmão Apolo, teve que lutar para conquistar seu lugar no Olimpo. Como o deus da criatividade, ele era o responsável pelo fogo da forja e pela arte da metalurgia. Hefesto era um artesão divino que criava tanto objetos práticos quanto mágicos para os deuses e os homens. Segundo as lendas, ele nasceu coxo e foi banido por sua mãe, Hera. No entanto, outra versão mais plausível afirma que foi Zeus quem o expulsou devido à dúvida sobre sua paternidade. Mas Hefesto usou seus poderes mágicos para forçar Zeus a lhe dar um assento entre os grandes deuses. As lendas ainda contam que Hefesto fabricou uma cadeia invisível que se fechava sobre a cama de sua esposa, caso ela fosse aquecida por um amante intrometido. A esposa de Hefesto era ninguém menos que Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Era natural que tantas histórias de casos amorosos fossem construídas ao redor de Hefesto. Em muitos desses contos, o sedutor era Ares, irmão de Hefesto. Um dos filhos deste caso de amor ilícito foi Eros, o deus do amor. Afrodite foi incluída no Círculo Olímpico dos Doze Deuses, apesar de não ser filha nem irmã de Zeus. Ela veio das costas asiáticas do Mediterrâneo, em frente à Grécia, de acordo com o poeta grego Exíldo, vinda de Chipre. Reivindicando sua grande antiguidade, Afrodite remontou sua origem aos descendentes de Urano. Genealogicamente, ela estava uma geração à frente de Zeus, sendo uma irmã do pai dele e a encarnação do castrado pai primitivo dos deuses. Afrodite, de acordo com a mitologia grega, precisava ser incluída entre os deuses do Olimpo, mas como o número máximo era de Doze, foi necessária uma solução criativa, trocar um deus por outro. Como Hades já havia sido dado domínio sobre o mundo inferior e não estava entre os grandes deuses no Olimpo, seu lugar foi ocupado por Afrodite, tornando-a parte do grupo dos doze deuses mais importantes. No entanto, o número doze não podia ser excedido nem diminuído, e isso ficou claro com a inclusão de Dioniso no Círculo Olímpico. Como filho de Zeus e Semele, Dioniso teve que ser escondido da raiva de Hera e foi enviado para longe. Durante sua estada em outras terras, ele introduziu o cultivo de vinhas e a fabricação de vinho. No entanto, a inclusão de Dioniso significava que havia uma vaga no Olimpo, e Escha, irmã mais velha e fraca de Zeus, foi esquecida pelos outros deuses. Assim, quando Dioniso voltou para a Grécia, ele tomou o lugar de Escha e o número de doze deuses foi novamente alcançado. Embora a mitologia grega não explique claramente as origens da humanidade, lendas e tradições afirmam que muitos reis e heróis tinham ascendência divina. Esses semideuses eram vistos como a conexão entre a humanidade e um passado dourado em que apenas os deuses caminhavam pela Terra. Embora muitos deuses tenham nascido na Terra, os doze deuses do Olimpo representavam a essência celestial dos deuses. O Olimpo original era descrito na Odisseia como um lugar situado no ar mais puro do céu. Os doze grandes deuses eram divindades celestes que desceram à Terra e representavam os doze corpos celestiais na abóbada celeste. Os deuses da mitologia grega e romana sempre despertaram grande interesse nas pessoas, principalmente por suas associações com os planetas estrelas. Os nomes latinos dados aos deuses pelos romanos mostram claramente suas associações astrais. Este último era visto pelos romanos como um deus trovejante, que usava uma luminosa flecha como arma e era associado ao touro, assim como na mitologia grega. Os alicerces da civilização grega são comumente situados na ilha de Creta, onde a cultura minóica prosperou de cerca de 2700 a.C. até 1400 a.C. A mitologia minóica inclui a lenda do minotauro, um ser semi-homem e semi-touro fruto do relacionamento entre Pazífai, esposa do rei Minos, e um touro. Os minóicos adoravam amplamente o touro, como comprovado por achados arqueológicos e selos cilíndricos que retratam o touro como uma divindade acompanhada por uma cruz, que simbolizava planetas ou estrelas não identificadas. Acredita-se que o touro adorado pelos minóicos não era uma criatura terrena comum, mas sim o touro celestial, a constelação de Touro, em comemoração a eventos ocorridos durante o equinócio primaveril do Sol, em cerca de 4000 a.C. De acordo com a tradição grega, a cultura minóica foi levada ao continente grego, via Creta, por Europa, filha do rei da cidade fenícia de Tiro, que foi raptada por Zeus e nadou pelo Mediterrâneo. No entanto, quando o mais antigo escrito minóico foi decifrado, foi revelado que se tratava de um dialeto semita das costas do Mediterrâneo Oriental, o que indica que as tradições e religião gregas chegaram ao continente grego vindas do Oriente Médio, via Ásia Menor e ilhas do Mediterrâneo. É lá que devemos procurar as origens dos deuses gregos e suas relações astrais com o número 12. Por exemplo, Poseidon, Netuno para os romanos, trouxe o cavalo da Ásia Menor, e Atena trouxe a Oliveira, uma planta que cresce por si só, das terras da Bíblia. O hinduísmo é a antiga religião da Índia e considera os Vedas como escrituras sagradas de origem divina, compostas pelos próprios deuses na idade que precedeu a presente. Os Vedas são um conjunto de hinos, fórmulas, sacrifícios e outros ditos pertencentes aos deuses. Ao longo do tempo, muitos dos 100 mil versos originais foram perdidos ou misturados, até que um sábio os anotou e dividiu em quatro livros, confiando um a cada um de seus principais discípulos para a preservação. No século XIX, os estudiosos começaram a decifrar línguas esquecidas e traçar a luz entre elas. Descobriram que os Vedas foram escritos em uma língua indo-europeia antiga, predecessora do sânscrito, do grego, do latim e outras línguas europeias. Quando os eruditos finalmente foram capazes de ler e analisar os Vedas, ficaram surpresos com a misteriosa semelhança entre os contos de deuses védicos e gregos. Os deuses védicos eram membros de uma grande família, mas nem sempre pacífica. As histórias de ascensões aos céus, batalhas aéreas, armas magníficas, amizades e rivalidades incluem uma preocupação com a preservação dos registros genealógicos. Os deuses na Terra tiveram sua origem nos céus, e as principais divindades, mesmo na Terra, continuaram a representar corpos celestiais. Os rixis, que eram os primevos de manadores, fluíam acelestialmente possuídos de irresistíveis poderes. Sete foram os grandes progenitores entre eles. Os deuses Rahu e Keto constituíam outrora o mesmo corpo celestial que procurou juntar-se aos deuses sem permissão. O deus das tempestades brandiu sua flamejante arma contra ele, dividindo-o em duas partes, Rahu, a cabeça do dragão, que incessantemente atravessa os céus à procura da vingança, e Keto, a cauda do dragão. Marishi, o progenitor da dinastia solar, fez nascer Kaisi Apa, que os Vedas descrevem como tendo sido bastante prolífico, mas a sucessão dinástica só foi continuada através de seus dez filhos por Prit e Vi, a celestial mãe. Kaisi Apa, o principal membro da dinastia, era também o líder dos divais, conhecidos como os brilhantes, e detinham o título de Diaus Pitar, que significa o pai brilhante. Juntamente com sua esposa e seus dez filhos, eles formavam a divina família dos doze Edithias, sendo cada um deles associado a um signo do zodíaco e a um corpo celeste. O corpo celeste de Kaisi Apa era a estrela brilhante, enquanto Prit e Vi representavam a Terra. Além disso, havia outros deuses cujos equivalentes celestes incluíam o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Com o tempo, a liderança do Panteão dos Doze passou para Varuna, o deus da celestial expansão, que era onipotente e tudo via. Um dos hinos cantados em sua homenagem soa como um salmo bíblico, no qual se diz que é ele quem faz o Sol brilhar nos céus, que os ventos que sopram são seu alento e que ele escavou os canais dos rios, que fluem por sua ordem. Ele também criou as profundezas do mar. No entanto, o reino de Varuna chegou ao fim quando Indra, o deus que matou o celestial Andragão, reivindicou o trono matando seu próprio pai. Indra se tornou o novo senhor dos céus e o deus das tempestades, cujas armas eram raios e trovões, sendo seu epíteto senhor dos exércitos. Ele, no entanto, teve que compartilhar o domínio com seus dois irmãos. Um deles era Viva Chava, o progenitor de Manu, o primeiro homem, e o outro era Agni, o Ígneo, que trouxe o fogo dos céus para a terra para que a humanidade pudesse usá-lo industrialmente. As semelhanças entre os panteões védico e gregos são notáveis. Os contos que tratam das principais divindades, bem como os versos sobre a multidão de deidades menores, filhos, esposas, filhas, amantes, são claramente duplicados, ou originais, dos contos gregos. Não há dúvida de que Diao se tornou Zeus, Diao Spitar, Júpiter, Varuna, Urano, e assim por diante. Em ambas as culturas, o círculo dos grandes deuses sempre foi composto de doze, independentemente das mudanças que ocorreram na sucessão divina. Mas como foi possível gerar tanta semelhança em duas áreas tão distantes geográfica e cronologicamente? Os estudiosos acreditam que em algum momento do segundo milênio antes de Cristo, um povo que falava uma língua indo-europeia e que vivia no norte do Irã ou na área do Cáucaso iniciou grandes migrações. Um grupo se dirigiu para o sudeste, em direção à Índia. Os hindus os chamaram de arianos, os homens nobres. Eles trouxeram consigo os Vedas e também contos orais, por volta de 1500 antes de Cristo. Outra onda dessa migração indo-europeia se dirigiu para o oeste, em direção à Europa. Alguns contornaram o Mar Negro e chegaram à Europa, cruzando as estepes da Rússia. Mas a rota principal que permitiu a esses povos e suas tradições religiosas chegar à Grécia foi a mais curta, através da Ásia Menor. Mas quem eram esses indo-europeus que escolheram a Anatólia como seu lar? O conhecimento ocidental ainda é pouco claro sobre o assunto. Uma vez mais, a importância do Antigo Testamento como fonte confiável foi comprovada pelos estudiosos. Ali encontraram diversas referências aos hititas, povo habitante das montanhas da Anatólia. Ao contrário dos vizinhos cananitas e outros, cujos costumes eram considerados uma abominação, os hititas eram vistos como amigos e aliados de Israel. Uriah, o hitita, um oficial do exército do rei Davi, era marido de Bateba, a mulher que o rei cobiçava. O rei Salomão, que forjou alianças matrimoniais com as filhas de reinos distantes, tomou como esposas tanto as filhas de um faraó egípcio como de um rei hitita. Em outra ocasião, uma armada invasora síria fugiu ao ouvir um rumor de que um rei de Israel se aliou contra nós com o rei dos hititas e o rei dos egípcios. Essas breves alusões aos hititas revelam a alta consideração em que suas forças militares eram tidas pelos outros povos do Antigo Oriente Médio. Com a decifração dos hieróglifos egípcios e, posteriormente, das inscrições mesopotâmicas, os estudiosos encontraram numerosas referências a um país de Ati, um grande e poderoso reino na Anatólia. Seria possível que um poder tão importante não deixasse vestígios? Munidos das informações fornecidas pelos textos egípcios e mesopotâmicos, os eruditos partiram em busca de antigos acampamentos nas regiões dos montes da Anatólia. Os esforços foram recompensados, foram descobertas cidades hititas, palácios, tesouros reais, túmulos reais, templos, objetos religiosos, ferramentas, armas e objetos de arte. Acima de tudo, encontraram muitas inscrições tanto na escrita pictográfica como na cuneiforme. Dessa forma, os hititas mencionados na Bíblia ganharam vida. Uma das mais notáveis heranças do Oriente Médio para nossa época é uma inscrição em rocha localizada fora da antiga capital hitita, conhecida hoje como Yasilikaya, que em turco significa rocha inscrita. Após passar por portões e santuários, o antigo adorador entra em uma galeria ao ar livre, uma clareira cercada por um semicírculo de rochas, onde todos os deuses hititas são representados em uma procissão. À medida que se movem para a esquerda, a longa procissão de divindades predominantemente masculinas é claramente organizada e em companhias anti-doze. Na extrema esquerda, e portanto, as últimas a se juntarem a esta impressionante parada, há doze figuras idênticas que parecem estar na mesma categoria, já que todas elas carregam a mesma arma. O grupo central de doze caminhantes inclui algumas divindades que parecem mais idosas, algumas carregando armas diferentes e duas que são iluminadas por um símbolo divino. Este monumento único revela a riqueza da cultura hitita e nos oferece uma janela fascinante para o passado distante do Oriente Médio. Na antiga capital hitita, localizada em Yazilikaya, há uma gravação impressionante numa rocha que representa todos os deuses hititas em procissão. Ao caminhar por uma galeria ao ar livre, um adorador passava por santuários e cancelas até chegar a uma clareira cercada por um semicírculo de rochas. O grupo de doze deidades da extrema esquerda é composto por figuras iguais que carregam a mesma arma. O grupo do meio inclui algumas divindades mais idosas e algumas com armas diversificadas, iluminadas por um símbolo divino. O terceiro grupo de doze, formado pelas mais relevantes divindades masculinas e femininas, possui armas e emblemas mais variados. Algumas possuem o divino símbolo celestial e outras têm asas. Este grupo também inclui participantes não divinos, como dois touros segurando um globo e o rei dos hititas com um solidel com o emblema do disco alado. Marchando da direita, havia dois grupos de doze divindades femininas, mas as gravações estavam muito mutiladas para confirmar o número exato. As duas procissões da esquerda e da direita encontram-se em um painel central que representa claramente os grandes deuses, mostrados elevados no topo de montanhas ou aos ombros de animais, pássaros e servidores divinos. Os estudiosos dedicaram muito esforço, como Ithlaroche, Lepantel de Azilicaia, o Panteão de Azilicaia, para determinar a partir das representações e dos símbolos hieroglíficos, bem como dos textos parcialmente legíveis e dos nomes de deuses gravados nas rochas, os nomes, títulos e papéis das divindades presentes na procissão. No entanto, é claro que o Panteão Hitita também era governado pelos doze olímpicos. Os deuses menores estavam organizados em grupos de doze e os grandes deuses na terra estavam associados a doze corpos celestes. Podemos ver que o Panteão era governado pelo número sagrado Andoze com a prova adicional de outro monumento hitita encontrado perto de Beizeir. Lá, o casal divino está claramente representado com mais dez deuses ao seu redor, totalizando doze. Os achados arqueológicos mostram que os hititas adoravam deuses que pertenciam tanto ao céu quanto à terra, todos interrelacionados e arranjados em uma hierarquia genealógica. Alguns eram deuses grandes e antigos, originários dos céus. Seu símbolo, que na escrita pictográfica hitita significa divino ou andeus celestial, lembra, em sua forma, um par de óculos. Esse símbolo aparece frequentemente em selos esféricos como parte de um objeto semelhante a um foguete. Outros deuses além dos doze também eram importantes para os hititas, atuando como governantes supremos da terra e nomeando os reis humanos, além de dar instruções em assuntos de guerra, tratados e outras questões internacionais. Entre eles estava a divindade Teshub, cujo nome significava soprador dos ventos. Teshub era o deus da tempestade, associado a ventos, trovões e relâmpagos, e também era conhecido como Taru, o touro. Assim como Júpiter na mitologia grega, Teshub era descrito como o deus do trovão e do relâmpago, montado em um touro. Os textos hititas contam a história de como Teshub enfrentou um monstro para consolidar sua supremacia, tal como as lendas gregas. O texto conhecido como o mito do homicídio do dragão identifica o adversário de Teshub como sendo o deus Yanka. Teshub não conseguiu derrotá-lo em batalha, então pediu ajuda a outros deuses. Apenas uma deusa veio em seu auxílio e derrotou Yanka, embriagando-o durante uma festa. Os estudiosos reconhecem nestas histórias as origens da lenda de São Jorge e o dragão. O adversário derrotado pelo Ambon Andeus é chamado de Andragão, mas Yanka significa serpente, o que sugere que os povos antigos simbolizavam assim o Amal Andeus, como visto em um baixo relevo de uma colônia hitita. Como já mencionamos antes, Zeus também lutou contra uma deidade serpente, não um dragão. Como veremos mais adiante, há um significado profundo relacionado a essas antigas tradições de luta entre o deus dos ventos e uma deidade serpente. No entanto, aqui, podemos apenas enfatizar que as batalhas entre os deuses pelo domínio divino eram contadas nos antigos textos como eventos que realmente aconteceram. Um épico hitita longo e bem preservado, chamado a Reino do Céu, trata do mesmo assunto, a origem celestial dos deuses. O narrador desses eventos pré-mortais invocou primeiro andoze poderosos e antigos deuses amparou ouvir sua história e serem testemunhas de sua precisão. Deixem ouvir os deuses que estão no céu e aqueles que andam sobre a escura terra. Deixem-nos ouvir, eles, os poderosos antigos deuses. Ao estabelecer assim que os deuses eram tanto do céu quanto da terra, a epopeia lista os doze poderosos e antigos, os predecessores dos deuses. E assegurando-se de sua atenção, o narrador continua a contar como o deus que era o rei do céu e o céu anveio para a escura terra. No passado, nos dias antigos, Alalu era o deus do céu. Ele, Alalu, estava sentado no trono. O poderoso Anu, o primeiro entre os deuses, estava diante dele. E, inclinando-se aos seus pés, colocou a taça em sua mão. Por nove períodos contados, Alalu foi o rei do céu. No nono período, Anu travou uma batalha com Alalu. Alalu foi derrotado e fugiu diante de Anu. Ele desceu para a escura terra. Ele desceu para a escura terra. E Anu sentou-se no trono. A epopeia narra a chegada de um rei do céu à terra, que ocorreu por meio de uma usurpação do trono. Um deus chamado Alalu foi deposto de seu trono no céu pela força e fugiu para se salvar, descendo para a escura terra. Porém, isso não foi o fim da história. O texto continua, contando como Anu, mais tarde, também foi deposto por um deus chamado Comarbi, que era seu próprio irmão, segundo algumas interpretações. Sem dúvida, essa epopeia, escrita mil anos antes da criação das lendas gregas, é antecessora do conto que relata a destituição de Urano por Cronos e de Cronos por Zeus. Até o detalhe da castração de Cronos por Zeus pode ser encontrado no texto Itita, pois foi exatamente isso que Comarbi fez com Anu. Segundo o texto, Anu reinou no céu por nove períodos, mas no nono período, ele teve que lutar contra Comarbi. Anu conseguiu escapar das mãos de Comarbi e fugiu, subindo para o céu. Mas Comarbi o alcançou e o laçou pelo pé, arrastando-o para fora dos céus. Ele mordeu seus quadris e a virilidade de Anu combinou-se com os interiores de Comarbi, fundindo-se como bronze. De acordo com uma antiga lenda, a batalha entre Anu e Comarbi não resultou em vitória total para nenhuma das partes. Apesar de ter sido privado de sua virilidade, Anu conseguiu voar de volta para sua residência celestial, deixando Comarbi no controle da terra. No entanto, há uma virilidade onde Anu gerou várias deidades dentro de Comarbi, que, como Cronos nas lendas gregas, foi obrigado a liberá-las. Uma dessas deidades foi Texug, a principal divindade Itita. Mas outra batalha ainda precisava ser travada antes que Texug pudesse reinar em paz. Sabendo do surgimento de um herdeiro de Anu encomia, a residência celestial, Comarbi arquitetou um plano para erguer um rival ao deus das tempestades. Ele tomou seu bastão em sua mão e colocou seus sapatos velozes como o vento em seus pés, partindo de sua cidade, Urqui, em direção à abóbada da Dama da Grande Montanha. Lá chegando, seu desejo aumentou e ele dormiu com a Dama da Montanha, transferindo sua virilidade para ela. Ele a tomou cinco vezes, depois dez vezes. Assim, a história continua, com mais reviravoltas e batalhas épicas que marcaram a mitologia Itita. Através dessas lendas, podemos entender melhor a cultura e a religião da antiga civilização Itita e sua influência no desenvolvimento posterior de outras culturas e mitologias. De acordo com essa antiga lenda, a batalha entre Anu e Comarbi não teve um vencedor claro. Embora tenha perdido sua virilidade, Anu conseguiu escapar e voltar para sua morada celestial, deixando Comarbi no controle da terra. No entanto, há uma virilidade onde Anu gerou várias divindades dentro de Comarbi, que ele, assim como Cronos nas lendas gregas, foi forçado a libertar. Uma delas foi Texub, a principal divindade Itita. Mas antes que Texub pudesse reinar em paz, uma outra batalha precisaria ser travada. Comarbi planejou erguer um rival para Texub, sabendo que um herdeiro de Anu poderia reclamar o trono celestial. Ele partiu para a abóbada da Dama da Grande Montanha e dormiu com ela várias vezes para ter certeza de que ela conceberia um filho. Ela deu à luz o Likumi, a quem Comarbi simbolicamente chamou de a supressor de Comia, a morada de Texub. A batalha pela sucessão estava destinada a ser travada nos céus, com o Likumi liderando a luta contra Texub e seus seguidores. Acredita-se que essas batalhas ocorreram por volta de 4000 AC, quando a idade de Taurus começou e a associação com o touro era concedida ao vencedor. Esses eventos também poderiam estar relacionados ao surgimento da civilização suméria na mesma época. Embora Comarbi seja retratado como luxurioso e lascivo, há indícios de que ele estava seguindo as leis de sucessão dos deuses ao tomar a Dama da Grande Montanha como sua amante. Seu objetivo era garantir a segurança de seu filho e sua posição como herdeiro do trono celestial. É inegável que o panteão Itita e as lendas sobre seus deuses têm suas raízes na Suméria, juntamente com sua civilização e divindades. Uma dessas lendas narra o desafio ao trono celestial por Likumi, que resultou em batalhas heroicas, mas sem um desfecho decisivo. Na verdade, o fracasso de Texub em derrotar seu adversário fez com que sua esposa Ebath tentasse o suicídio. Diante desse cenário, foi feito um apelo aos deuses para que moderassem a contenda, e uma Assembleia Divina foi convocada. Essa reunião foi presidida por Enlil, um avetusto deus, e por Ea, que usou registros antigos para tentar decidir a disputa em torno da sucessão divina. Contudo, esses registros não foram suficientes para solucionar o problema. Então, Enlil anunciou que uma nova batalha ocorreria, mas com a ajuda de armas muito antigas. Ele pediu aos seus seguidores, que conheciam as velhas palavras, para que abrissem os depósitos dos antepassados e apresentassem a velha lança de bronze, com a qual o céu foi separado da terra. Essa arma seria utilizada para separar os pés de Uli Kumi. Será que essa lenda e outras histórias sobre os deuses hititas e suas batalhas estão relacionadas com o início da civilização suméria, por volta de 4000 a.C.? E qual será o desfecho dessa batalha divina? As lendas antigas nos deixam várias perguntas sem respostas. Quem eram esses anvelhos deuses? A resposta é óbvia, já que todos eles, Anu, Antu, Enlil, Ninlil, Ea, e Shur, têm nomes sumérios. Até mesmo o nome de Teshub, assim como o de outros deuses hititas, eram frequentemente escritos em escrita suméria para simbolizar suas identidades. Alguns dos lugares mencionados nas histórias também eram de cidades sumérias antigas. Os estudiosos descobriram que os hititas adoravam um panteão de origem suméria e que a arena das histórias dos anvelhos deuses era suméria. No entanto, essa era apenas uma parte de uma descoberta ainda mais extensa. Verificou-se que a língua hitita era baseada em vários dialetos indo-europeus e que ela foi substancialmente influenciada pelo Akkadio tanto na fala quanto na escrita. Desde que o Akkadio se tornou a língua internacional do mundo antigo no segundo milênio antes de Cristo, sua influência no hitita pode ser entendida em certa medida. Mas os estudiosos ficaram surpresos quando descobriram que os hititas amplamente aplicavam símbolos pictográficos, sílabas e até palavras inteiras do sumério durante a decifração do hitita. Ficou ainda mais claro que o sumério era a língua dos estudos superiores. Segundo O.R. Gurney, os hititas, o sumério era intensamente estudado em Atushais na cidade principal e vocabulário sumério-hititas foram encontrados lá? Muitas das sílabas associadas aos sinais cuneiformes na era hitita são realmente palavras sumérias cujo significado foi esquecido pelos hititas. Nos textos hititas, os escribas frequentemente substituíam palavras comuns hititas pela correspondente palavra sumério-babilônica. Como foi possível que a língua, literatura e religião dos sumérios, um povo que desapareceu há muito tempo da cena do Oriente Médio, dominassem outro grande reino em outro milênio e em outra parte da Ásia? Essa é uma pergunta intrigante que tem intrigado estudiosos há muito tempo, mas recentemente uma resposta foi encontrada. Os hurritas foram a fonte. Conhecidos como os hurritas no Antigo Testamento, os hurritas eram um povo que dominava uma extensa área entre a Suméria e a Acádia na Mesopotâmia, bem como o reino hitita na Anatólia. Suas terras se estendiam até as anterras de Cedros Ano Norte, onde outros países obtinham sua melhor madeira, até os campos petrolíferos do Iraque no leite e até a costa mediterrânea no oeste, onde governavam importantes centros de comércio, indústrias e cultura como Karchemiz e Alalash. Mas o centro do poder dos hurritas estava localizado na região central entre os dois rios, a bíblica Naharan, onde estavam os principais centros das antigas rotas comerciais e dos mais adorados santuários. Ainda não se descobriu a localização da mais antiga capital dos hurritas, mas sabe-se que ela estava em algum lugar ao longo do rio Shabur. Já a cidade mais importante para o comércio, localizada às margens do rio Balik, era Ara, cidade onde a família do patriarca Abraão ficou temporariamente em seu caminho de Ur, na Mesopotâmia Sul, até a terra de Canaã. Graças à sua posição geográfica privilegiada, os hurritas foram capazes de absorver a cultura suméria e, em seguida, espalhá-la por toda a região. Essa é a razão pela qual a língua, literatura e religião dos sumérios puderam influenciar outros povos, mesmo depois que os próprios sumérios desapareceram. Os documentos históricos do Egito e da Mesopotâmia se referem ao reino hurrita como Mitanni e o consideram um poder forte cuja influência se estendia além de suas fronteiras imediatas. Os hititas chamavam seus vizinhos hurritas de honri, mas alguns estudiosos acreditam que a palavra pode ser lida como har, e sugeriram que o nome Arian possa ter se originado de Arian ou Arianos, para designar esse povo. Os hurritas eram originalmente arianos ou indo-europeus, o que é evidenciado em suas inscrições que invocam diversas divindades pelos nomes védicos arianos, seus reis com nomes indo-europeus e sua terminologia militar e de cavalaria derivada do indo-europeu. B. Rosne, que nos anos 20 se dedicou a decifrar os registros hititas e hurritas, chegou tão longe que chamou os hurritas de uns mais antigos hindus. Cultural e religiosamente, os hurritas dominaram os hititas. Os textos mitológicos hititas afirmam que a origem é hurrita, e até mesmo os contos épicos dos heróis pré-históricos e semi-divinos têm origem hurrita. Portanto, não há mais dúvidas de que os hititas adquiriram sua cosmologia, seus amitos, seus deuses e seu panteão de doze através dos hurritas. A relação entre as origens arianas, a adoração hitita e as fontes hurritas dessas crenças é muito bem documentada em uma súplica religiosa hitita feita por uma mulher em busca da salvação de seu marido doente. Em sua oração para a deusa Ebat, esposa de Teshub, ela canta. Oh, deusa do nascente disco de harina. Minha senhora, amada das terras de Ati. Rainha dos céus e da terra. Na região de Ati, é o teu nome. Deusa do nascente disco de harina. Mas na terra que tu governas. Na terra dos cedros. Aí tu tens o nome de Ebat. Apesar disso, a cultura e a religião adotadas e transmitidas pelos hurritas não são verdadeiramente indo-europeias. Sua língua, cultura e tradições apresentavam traços acádias. O nome da capital, Vashu Geni, era uma variante do Semita Reis N, onde as águas começam. O rio Tigre era chamado de Aranzak, que, acredita-se, tem sua raiz etimológica nas palavras acádias para rio dos puros cedros. Os deuses chamas de Tametum tornaram-se Simiki e Tashimeti de Unhita, entre outras coisas. A cultura e a religião akádias eram baseadas nas tradições e crenças sumérias originais, e os hurritas absorveram e transmitiram, de fato, a religião da Suméria. Isso é evidenciado pelo uso frequente de nomes sumérios originais para deuses, epítetos e signos da escrita. Descobriu-se que os contos épicos e os locais de deambulação dos velhos deuses eram os mesmos da Suméria, assim como a velha língua. Até a arte hurrita duplicou a arte suméria, suas formas, seus temas e seus símbolos. Mas quando e como ocorreu essa transmutação dos hurritas pelo angênia sumério? As provas sugerem que os hurritas, vizinhos do norte dos sumérios e akádias no segundo milênio antes de Cristo, haviam se misturado aos sumérios no milênio anterior. É um fato estabelecido que os hurritas estavam presentes e ativos na Suméria no terceiro milênio antes de Cristo, mantendo importantes posições desde o último período de glória da Suméria, durante a terceira dinastia de Ur. Há evidências de que os hurritas dirigiram e equiparam a indústria de vestuário pela qual a Suméria, e especialmente Ur, era conhecida na Antiguidade. É provável que a maioria dos famosos comerciantes de Ur fosse hurrita. No século XIII a.C., os hurritas foram forçados a recuar devido a invasões e migrações, incluindo a fuga dos israelitas do Egito para Canaã. Eles estabeleceram uma nova capital perto do Lago Vã e chamaram o seu reino de Urartu, ou Arara. Lá, eles adoravam um panteão liderado por Teixeba, um deus forte com um capacete de chifres, em cima do seu símbolo de culto, o touro. O seu principal santuário era chamado Bitanu e eles se dedicavam a tornar o seu reino a fortaleza do Vale de Anu. Anu, o pai sumério dos deuses, teve um papel importante na história antiga. Mas o que aconteceu com os contos e a adoração aos deuses que foram levados para Grécia através de outra rota, pela costa leste do Mediterrâneo, passando por Creta e Chipre? Naquela época, a região sudoeste do Crescente Fértil, que agora inclui Israel, Líbano e Síria Meridional, era habitada por povos chamados de Cananitas. No entanto, pouco se sabia sobre eles além de algumas referências contraditórias no Antigo Testamento e inscrições fenícias dispersas. Foi só quando os arqueólogos começaram a compreender melhor os Cananitas que duas descobertas importantes foram feitas. A primeira foi a descoberta de certos textos egípcios em Luxor e Sagara. A segunda foi ainda mais importante, pois foram encontrados textos históricos, literários e religiosos em um importante centro cananita chamado Hashamra, na costa da Síria. A língua dessas inscrições de Ugarit, a cananita, era uma língua semita ocidental, que é um ramo do grupo de línguas que inclui o Acádio Antigo e o Hebraico Atual. Na verdade, quem sabe ler hebraico pode entender facilmente as inscrições hititas. Além disso, a língua, o estilo literário e a terminologia dessas inscrições têm semelhanças com o Antigo Testamento. Os textos cananitas revelam um panteão de deuses com muitas semelhanças com o posterior panteão grego. No centro do panteão cananita estava a divindade suprema, chamada Eu, que significa Deidade Elevada. Eu era a autoridade máxima em todos os assuntos, tanto humanos como divinos. Seu título era Beada, que significa Pai dos Homens, e era conhecido por sua generosidade e misericórdia. Era o criador de todas as coisas e o único que poderia conceder poder. Nos textos cananitas, considerados mitos pela maioria dos estudiosos, Eu era retratado como uma divindade sábia e distante, que governava do alto, em sua residência nas anascentes dos dois rios, o tigre e o Eufrates. Sentado em seu trono, ele recebia emissários e ouvia os problemas e disputas que os outros deuses lhe traziam. Uma estela encontrada na Palestina descreve uma divindade idosa sentada em um trono, sendo servida por uma deidade mais jovem. A divindade idosa usa um tocado adornado de chifres, um símbolo divino desde os tempos pré-históricos, e a cena dominada pelo símbolo de uma estrela alada, um emblema que se tornaria cada vez mais presente. Acredita-se geralmente que esta escultura representa Eu, a principal deidade cananita. Na mitologia cananita, a figura divina suprema era chamada de Eu. Ele era conhecido como o ampai dos homens e tinha o poder de governar tanto os assuntos humanos quanto os divinos. Eu também era um ser sábio e afastado do cotidiano, morando em um lugar distante nas nascentes dos rios Tigre e Eufrates. Lá, sentado em seu trono, recebia emissários e resolvia disputas entre outros deuses. Embora Eu fosse retratado como um velho senhor, ele também era conhecido por seu papel como um touro, simbolizando sua destreza sexual e sua paternidade divina. De acordo com um poema cananita, intitulado O Nascimento dos Graciosos Deuses, El teve relações sexuais com duas mulheres na praia, o que resultou no nascimento de dois deuses, Shahar, Alvorada e Inshalem, conclusão ou Ancrepúsculo. Baal, por sua vez, era o filho mais importante de Eu. Ele também era conhecido como a Senhora e era um deus de tempestades, assim como seu pai. Baal usava um machado de guerra e uma lança relampejante como suas armas e era representado usando um tocado cônico adornado com um par de chifres. Além disso, assim como Eu, Baal também tinha um animal de culto, o touro. Embora a relação entre Eu e Baal fosse de pai e filho, havia também conflitos entre eles, assim como acontece em outras mitologias, como a grega. No entanto, independentemente de suas diferenças, ambos eram figuras poderosas e importantes. na mitologia cananita. Baal era um dos filhos de Eu, o deus supremo dos cananeus. Ele também tinha o nome de Hélion, o que significava que ele era o herdeiro visível e o príncipe reconhecido. Mas Baal não conseguiu conquistar esse título facilmente. Ele teve que lutar contra seu irmão Yan, que era o príncipe do mar, e depois contra seu outro irmão, Mote. Um poema comovente e longo, escrito em pedaços fragmentados, começa com a convocação do A Mestre Artesão ao Palácio de Eu, nas fontes das águas, entre as nascentes dos dois rios. O Mestre Artesão é ordenado a construir um palácio para Yan como prova de sua ascensão ao poder. Encorajado por isso, Yan envia seus mensageiros para a Assembleia dos Deuses para exigir que Baal se renda. Yan instrui seus emissários a serem provocadores e os deuses, reunidos em Assembleia, cedem ao seu pedido. Até mesmo El aceita a nova hierarquia entre seus filhos. Baal é seu escravo, ó Yan, declara ele. Havia um deus chamado Baal, também conhecido como Hélion, o An Supremo. Ele era reconhecido como o príncipe e herdeiro visível. Mas, para chegar a esse título, Baal precisou lutar contra seus irmãos, Yan, que era o príncipe do mar, e monte, que significava assassino. Um poema emocionante conta essa história passo a passo, e começa com o Mestre Artesão recebendo uma ordem para construir um palácio para Yan. Yan ficou muito poderoso e tentou derrubar Baal. Os deuses se reuniram e, mesmo eu, o pai deles, aceitou a nova ordem que colocava Baal como escravo de Yan. Mas a supremacia de Yan não durou muito. Baal lutou com ele e o venceu, mas logo depois foi desafiado por Moth, que o dominou rapidamente. Entretanto, a filha de Baal, chamada Nat, se recusou a aceitar a derrota e capturou Moth, cravando-o com uma espada. Diz a lenda que a destruição de Moth levou à miraculosa ressurreição de Baal, que voltou à vida. Alguns estudiosos pensam que essa história é alegórica e representa a luta anual do Oriente Médio entre as estações quentes e secas e as estações chuvosas, que trazem vida à vegetação. Mas, para os antigos cananitas, essa lenda era verdadeira. Eles acreditavam que os filhos da deidade principal lutaram entre si e que Baal, mesmo derrotado, reapareceu para se tornar o herdeiro aceito. Eu, o pai dos deuses, rejubilou-se com a vitória de Baal e se sentou para descansar e se tranquilizar, sabendo que seu filho mais poderoso estava vivo e que agora reinaria como o príncipe da terra. Segundo as tradições cananitas, a Nat ficou ao lado de seu irmão, Baal, durante sua luta contra Moth, que poderia ser mortal. Isso é semelhante à lenda grega que conta sobre a deusa Atena ficando ao lado do deus supremo, Zeus, durante sua batalha contra Tífon. Atena era conhecida como a donzela perfeita, mas ela teve muitos casos de amor ilícitos. Da mesma forma, as tradições cananitas também contam sobre a donzela Nat, mas ainda assim relatam vários casos amorosos, especialmente com seu irmão Baal. Em um texto, é descrita a chegada de Nat na casa de Baal, e Baal rapidamente dispensa suas esposas. Em seguida, Baal se joga aos pés de sua irmã, eles se olham nos olhos e se tocam, como se fossem chifres. A donzela Nat fica grávida e dá à luz. Não é de se surpreender que a Nat seja frequentemente representada completamente nua, destacando seus atributos sexuais, como na impressão de um selo que mostra Baal lutando com outro deus usando um elmo. A religião cananita, assim como a grega, tinha uma deusa-mãe que era a esposa oficial da deidade dominante. Seu nome era Xera, e ela correspondia à deusa era na mitologia grega. A Astarte, conhecida como Achoret na Bíblia, era a versão cananita de Afrodite, e seu parceiro comum era Tar, cujo paralelo grego provavelmente era Ares, irmão de Afrodite. Além dessas divindades, havia os antigos deuses, que eram indiferentes aos assuntos mundanos, mas estavam disponíveis quando os próprios deuses precisavam de ajuda em problemas graves. Algumas esculturas desses deuses mostram sua aparência autoritária, com adornos de chifres. Mas como os cananitas criaram sua cultura e religião? De acordo com o Antigo Testamento, eles faziam parte da família mítica, juntamente com outras nações cujas raízes estavam na África, uma região quente, Han significa quente. Os artefatos e registros escritos encontrados pelos arqueólogos confirmam a estreita relação entre os cananitas e os egípcios, assim como as muitas semelhanças entre as divindades dessas culturas. No Egito Antigo, havia tantos deuses diferentes que parecia impossível compreender tudo. Cada um tinha seu próprio nome, emblema e animal de estimação, o que os tornava ainda mais confusos. No entanto, se olharmos mais de perto, veremos que esses deuses não eram tão diferentes dos de outras terras antigas. Os egípcios acreditavam em deuses do céu e da terra, alguns deles eram considerados muito importantes. Segundo G. Avaenvrigui, The Sky Religion in Egypt, a religião do céu no Egito, a crença egípcia de que deuses do céu desciam à terra era muito antiga. Alguns dos nomes dados aos grandes deuses, como Deus Maior, Touro do Céu, Senhor, Dama das Montanhas, no som familiares. Embora os egípcios usassem o sistema decimal, seu sistema religioso era baseado no sistema sexagesimal sumério de 60. As coisas relacionadas aos céus eram governadas pelo número divino 12. Os céus eram divididos em três partes, cada uma com 12 corpos celestes. Durante o dia e a noite, cada uma dessas partes era dividida em 12 horas. E todas essas divisões tinham uma companhia de 12 deuses cada uma. Na antiga religião egípcia, Ra era o chefe do panteão, conhecido como a Criador. Ele liderava uma assembleia de 12 deuses e foi responsável por criar Jeb, a Anterra, e Nut, o Ansel, no início dos tempos. Ra também fez as plantas crescerem e criou as criaturas rastejantes antes de finalmente criar o homem. Apesar de ser um deus celestial invisível, Ra se manifestava periodicamente como Atem, o disco celestial. A tradição egípcia relacionava as atividades de Ra com os reinos do Egito. De acordo com essa tradição, os primeiros governantes do Egito foram deuses, e o primeiro deus a governar o Egito foi Ra. Ele dividiu o reino, dando o baixo Egito a seu filho Osíris e o alto Egito a seu filho Sete. Infelizmente, Sete planejou derrubar Osíris e o afogou. Ísis, esposa e irmã de Osíris, resgatou seu corpo e o ressuscitou. Desde então, Osíris se juntou a Ra no céu como uma divindade celestial. O filho de Osíris, Horus, tomou seu lugar no trono do Egito e era frequentemente representado como uma divindade alada com chifres. Apesar de ser o deus mais importante nos céus, Ra era visto como filho do deus Ptá, que era conhecido como o desenvolvedor Aon Aon Aquele que imagina as coisas. Os egípcios acreditavam que Ptá levou a terra do Egito acima das águas de inundação, construindo diques até o ponto em que o rio Nilo se erguia. Eles também acreditavam que Ptá veio para o Egito de outro lugar e estabeleceu não só o Egito, mas também outras terras distantes. De fato, os egípcios reconheciam que todos os seus antigos deuses chegaram do sul em barcos, como evidenciado por desenhos rupestres pré-históricos que mostram esses antigos deuses com seus tocados de chifres chegando ao Egito de barco. Era somente pelo Mar Vermelho que se chegava ao Egito vindo do sul. Os egípcios o chamavam de Mar de Ur, pois, hieroglificamente, Ur significava longínquo a terra estrangeira no Oriente. Há quem suspeite que essa cidade seja a Suméria de Ur, localizada nessa mesma direção. A palavra egípcia para a deusa era NTR, que significa aquele que chefia. Já o nome Sumério é a terra daqueles que vigiam ontem exatamente esse significado. Antigamente, acreditava-se que a civilização teria começado no Egito. No entanto, atualmente existem muitas evidências que mostram que a sociedade e a civilização organizadas do Egito surgiram apenas no meio do primeiro milênio antes de Cristo, e que retiraram sua cultura, arquitetura, tecnologia, arte de escrita e muitos outros aspectos de uma alta civilização suméria. Além disso, parece que os deuses egípcios derivam dos sumérios. Cultural e biologicamente semelhantes aos egípcios, os cananitas compartilhavam os mesmos deuses que eles. Porém, por estarem situados em uma faixa de terra que constituía uma ponte entre a Ásia e a África desde tempos imemoriais, eles também foram influenciados pelos semitas ou mesopotâmicos. Assim como os hititas ao norte, os hurritas ao nordeste e os egípcios ao sul, os cananitas não podiam se orgulhar de possuir um panteão original. Todos eles adquiriram sua cosmogonia, deidades e lendas de outras fontes. Os amoritas foram a fonte direta de contato dos cananitas com as fontes sumérias. A terra dos amoritas fica localizada entre a Mesopotâmia e os territórios mediterrâneos da Ásia Ocidental. Seu nome vem do termo Akkadio Amuhu e do Sumério Martu, ocidentais. Eles não eram tratados como estrangeiros, mas como pessoas relacionadas que viviam nas províncias ao oeste da Suméria e da Akkadia. Os nomes dos amoritas aparecem nas listas de funcionários de templos na Suméria. Quando Ur foi invadida pelos elamitas por volta de 2000 a.C., um amorita chamado Ishi-Ira restaurou o reino sumério em Larsa e sua primeira tarefa foi recuperar Ur e restaurar o grande santuário do Deus Sim, chefes de tribos amoritas estabeleceram a primeira dinastia independente na Síria em torno de 1900 a.C. E Amurabi, que tornou a Babilônia grande por volta de 1800 a.C., foi o sexto sucessor da primeira dinastia babilonica, que era amorita. Nos anos 30, os arqueólogos descobriram o centro e a cidade principal dos amoritas, conhecida como Mari. Em uma curva do Eufrates, onde a fronteira da Síria corta o rio hoje em dia, os escavadores revelaram uma cidade principal cujos edifícios foram construídos e reconstruídos continuamente entre 3000 e 2000 a.C., com fundações que datam de séculos anteriores. Esses remanescentes incluem uma pirâmide de degraus e templos com as deidades sumérias e nana, Ninhur-Sagin-Liu. A terra dos amoritas ficava entre a Mesopotâmia e os territórios mediterrâneos da Ásia Ocidental. Eles eram um povo relacionado com os sumérios e acadianos, e sua cultura tinha uma forte influência dos deuses e mitos desses povos. Uma cidade importante dos amoritas era Mari, onde havia um grande palácio com uma sala do trono pintada com murais incríveis. Além disso, o palácio tinha mais de 300 quartos e muitos documentos em escrita cuneiforme, que falavam sobre a economia, política e vida social da época. Entre os deuses amoritas, um dos mais importantes era Ada, o deus da tempestade, que era representado por raios em zigue-zague. Havia também outras divindades, como o deus da lua e o deus sol, que mostravam a influência de outros povos da região. Na cidade de Mari, havia muitas estátuas de reis, nobres e padres, que sempre apareciam com as mãos em oração voltadas para os deuses. Ao investigar sobre os deuses dos amoritas, é possível traçar um caminho que nos leva a outros povos da região, como os hititas, egípcios e cananitas. Porém, todos os caminhos levam à Suméria, onde se originaram muitas das crenças e mitos que influenciaram a cultura dos povos da região. Assim, ao estudar a história dos amoritas, é possível entender melhor a rica história e cultura do Oriente Médio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre os deuses da Suméria e as possíveis influências extraterrestres na sua mitologia. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. E se ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo e se inscreva agora para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Não há dúvida de que as palavras antigas que eram usadas por milhares de anos para estudos elevados e escrituras religiosas pertenciam à língua suméria. Da mesma forma, os deuses antigos eram os deuses da Suméria, pois os registros, contos e genealogias relacionados a essa cultura não foram encontrados por acaso. Embora haja centenas de deuses quando nomeados e contados nas formas originais sumérias ou posteriores acadianas, babilônicas ou assírias, quando classificados, torna-se evidente que eles não formaram um amálgama de divindades. Eles eram liderados por um panteão de grandes deuses, governados por uma assembleia de divindades e relacionados uns com os outros. Uma vez que as muitas deidades inferiores, como sobrinhas, sobrinhos, netos e semelhantes, são excluídas, um grupo muito mais reduzido e coerente de divindades emerge, cada uma com um papel a desempenhar, certos poderes e responsabilidades. Os sumérios acreditavam que havia deuses que vinham dos céus. Textos que tratam do tempo antes das coisas terem sido criadas mencionam esses deuses celestiais pelos nomes de Apsu, Tiamat, Anshar e Kishar. Não há relatos de que deuses dessa categoria tenham aparecido na Terra. À medida que nos aproximamos desses deuses que existiam antes que a Terra fosse criada, compreendemos que eles eram os corpos celestes que constituem nosso sistema solar. Como demonstraremos, os chamados mitos sumérios sobre esses deuses são, na verdade, conceitos cosmológicos precisos e científicos que explicam a criação de nosso sistema solar. Existiam deuses inferiores que eram considerados terrestres. Eles eram adorados principalmente em cidades provinciais e eram meras divindades locais com funções limitadas, como a deusa Ninkashi, responsável pela inspeção da fabricação de bebidas. Não há lendas sobre esses deuses e eles não possuíam armas intimidadoras, não causando medo em outros deuses. Eles se assemelham ao grupo de jovens deuses retratados no final da procissão gravada nas rochas e titas de Ezelikaia. Entre os dois grupos de deuses, havia os deuses do céu e da terra, conhecidos como os antigos deuses. Eles eram os velhos deuses dos contos épicos e, de acordo com a crença suméria, desceram dos céus à terra. Eles não eram meras divindades locais, mas deuses nacionais e até internacionais. Alguns deles estavam presentes e ativos na Terra antes mesmo da existência do primeiro homem. Na verdade, a própria criação do homem foi considerada um empreendimento criativo desses deuses poderosos, capazes de realizar feitos além da compreensão e capacidade dos mortais. Apesar disso, esses deuses possuíam aspectos humanos, comendo e bebendo como os humanos e tendo emoções como amor, ódio, lealdade e infidelidade. Apesar das mudanças nos papéis e hierarquias das principais divindades ao longo dos milênios, algumas delas mantiveram sua posição de destaque e veneração nacional e internacional. Ao examinarmos mais de perto esse grupo central, emerge a imagem de uma dinastia divina, uma família de deuses intimamente relacionados e, ao mesmo tempo, amargamente divididos. O chefe dessa família de deuses do céu e da terra era, ou Anu nos textos assírio-babilônicos. Ele era o grande pai dos deuses, o rei dos deuses. Seu domínio era a extensão dos céus e seu símbolo era uma estrela. Na escrita pictográfica suméria, o signo da estrela representava também a, céus e ser divino ou Deus, descendente de An. Esse desdobramento em quatro do significado do símbolo manteve-se através dos anos, à medida que a escrita evoluía da pictográfica suméria para a cuneiforme Acádia e para a estilizada Babilônica e Assíria. Desde os tempos mais remotos até o desaparecimento da escrita cuneiforme, do quarto milênio antes de Cristo até quase a época de Cristo, esse símbolo precedia os nomes dos deuses, indicando que o nome escrito no texto não era o de um mortal, mas o de uma divindade de origem celestial. A residência de Anu e a sede de seu reino estavam nos céus. Os outros deuses do céu e da terra se dirigiam a ele quando precisavam de conselho particular ou favores, ou quando se reuniam em assembleia para resolver disputas ou tomar decisões importantes. Numerosos textos descrevem o palácio de Anu, cujos portais eram guardados por um deus da árvore da verdade e um deus da árvore da vida, seu trono, como os outros deuses o abordavam e como se sentavam em sua presença. Os textos sumérios frequentemente retratam a possibilidade de que mortais, especialmente aqueles escolhidos, pudessem ascender à residência de Anu, assim como os deuses. Um conto notável é o de Adapa, conhecido como o modelo de homem. Sua perfeição e lealdade ao deus Éa foram tão grandes que Éa permitiu que Adapa fosse recebido por Anu. Antes da ascensão, Éa informou Adapa do que esperar, Adapa, você estará diante do rei Anu, você caminhará pelo caminho do céu. Quando você chegar aos céus e se aproximar da porta de Anu, encontrará o possuidor da vida ou o plantador da verdade, ou eles estarão diante da porta de Anu. Adapa foi guiado por seu criador e chegou à porta de Anu nas residências celestiais. Mas, quando lhe foi oferecida a oportunidade de se tornar imortal, Adapa recusou por pensar que Anu lhe oferecia comida envenenada, sendo assim emitido de volta para a terra como um sacerdote sagrado, mas ainda mortal. A crença suméria de que mortais escolhidos poderiam subir aos céus encontra eco nas histórias bíblicas da ascensão de Enoque e do profeta Elias. Apesar de Anu residir no céu, os textos sumérios descrevem situações em que lhe desce a terra em momentos de grande crise, visitas cerimoniais acompanhado por sua esposa Antu, ou até mesmo para fazer de sua bisneta Inã na sua consorte. Anu não residia permanentemente na terra, o que aparentemente não requeria a exclusividade de uma cidade ou centro de culto. Sua residência, ou alta casa, era localizada em Uruk, a Eres Bíblica, que era o domínio da deusa Inana. Hoje, as ruínas de Uruk incluem um gigantesco monte feito pelo homem onde os arqueólogos encontraram evidências da construção e reconstrução de um grande templo, o Templo de Anu, com 18 fases distintas, indicando a existência de razões obrigatórias para manter o templo como um local sagrado. O Templo de Anu tinha o nome de Iana, que significava Casa de An, e era uma estrutura digna de admiração. De acordo com textos sumérios, era chamado de Sagrado e Ponto Ana, o puro santuário. Os próprios grandes deuses contribuíram para sua construção, fazendo com que sua cornija fosse como o cobre e sua grande muralha alcançasse as nuvens. Era um local supremo de domicílio, uma casa de encanto irresistível e fascínio infinito, e seu objetivo era claro, ser a casa para descer dos céus. Uma barra encontrada em Uruk nos esclarece sobre a pompa e o Fausto que acompanhavam as visitas oficiais de Anu e sua esposa. Embora danificada, a barra revela que os deuses seguiam um protocolo rígido, formando uma procissão à frente e atrás do possuidor do cetro. Depois, desciam à corte exaltada e o sacerdote da purificação fazia as libações ao cetro antes que o possuidor se sentasse. As deidades Papsukal, Nusku e Xala também se sentavam na corte do rei Anu. Enquanto isso, as deusas, conhecidas como a prole divina de Anu, as filhas divinas de Uruk, carregavam um objeto não identificado até I, NIR, a casa do leito dourado e da deusa Antu. Em seguida, elas retornavam em procissão para a sala da corte, onde Antu estava sentada. Enquanto a refeição da tarde era preparada seguindo um rigoroso ritual, um sacerdote especial ungia as dobradiças da porta do santuário onde Anu e Antu passariam a noite com uma mistura de bom azeite e vinho, a fim de evitar que as portas rangerem durante o sono das divindades. Enquanto isso, um sacerdote astrônomo subia até o mais alto andar da torre principal do templo para observar os céus e identificar o aparecimento de um planeta específico chamado o Grande Anu do Céu. Após avistá-lo, ele recitava composições como Aquele que Cresce Brilhante, o planeta celestial do Senhor Anu e a imagem do Criador acendeu. Depois disso, Anu e Antu lavavam as mãos em uma tina dourada e a primeira parte da festa começava. Em seguida, os sete grandes deuses lavavam as mãos em grandes travessas douradas e a segunda parte da festa iniciava. O rito da lavagem da boca era então realizado, e os sacerdotes recitavam o hino Planeta de Anu é o herói dos céus. Os archotes eram acesos e deuses, sacerdotes, cantores e carregadores de comida organizavam-se em procissão, acompanhando os dois visitantes ao santuário para a noite. Quatro divindades de grande importância foram designadas para ficar na sala da corte, montando guarda até o amanhecer. Outras divindades foram colocadas em portões específicos. Enquanto isso, toda a região estava animada e celebrando a presença dos visitantes divinos. Quando um sinal foi dado pelo templo principal, os sacerdotes de todos os outros templos de Uruk deveriam acender tochas para fogueiras, e os sacerdotes em outras cidades, vendo as fogueiras em Uruk, deveriam proceder da mesma maneira. Então, o povo da Terra acenderá fogueiras em suas casas, e oferecerá banquetes a todos os deuses. Os guardas das cidades acenderão fogueiras nas ruas e nas praças. A partida dos dois grandes deuses foi planejada com precisão, não apenas até um dia, mas até um minuto. No décimo sétimo dia, quarenta minutos após o nascer do sol, o portão se abrirá diante dos deuses Anu e Antu, pondo fim à sua breve estada. A última parte deste fragmento quebrou, mas outro texto descreve, muito provavelmente, a partida, o café da manhã, os encantamentos, os apertos de mão, apoderar-se das mãos, dos outros deuses. Os grandes deuses eram levados para o ponto de partida em liteiras semelhantes a tronos, nos ombros dos funcionários do templo. Uma descrição assíria de uma procissão de deidades, embora de uma época mais tardia, provavelmente nos dá uma boa ideia de como Anu e Antu eram levados durante a procissão em Uruk. Eram recitados encantamentos especiais quando a procissão passava pela rua dos deuses, outros salmos e hinos eram cantados à medida que a procissão se aproximava do cai sagrado e quando alcançava o canal do navio de Anu. Então, as despedidas eram feitas e mais encantamentos eram recitados e cantados com gestos, erguendo as mãos. Depois, todos os sacerdotes e funcionários do templo que carregavam os deuses, liderados por um grande sacerdote, ofereciam uma oração especial de partida. Grande Anu, que o céu e a terra te abençoem. Eles entoavam sete vezes. Então, eles rezavam pela bênção dos sete deuses celestiais e invocavam os deuses que estavam no céu e os que andavam sobre a terra. Finalmente, eles proclamavam a despedida de Anu e Antu desta maneira. Que os deuses das profundezas e os deuses da residência divina os abençoem. Que eles os abençoem diariamente, cada dia de cada mês de cada ano. Entre as inúmeras descrições dos deuses antigos que foram desenterradas, nenhuma parece descrever Anu. No entanto, sua imagem está presente em cada estátua e retrato de cada rei que existiu desde a antiguidade até nossos dias. Anu era conhecido como o grande deus e rei dos deuses, além de ser aquele que concedia graça para que outros pudessem ser coroados reis. Segundo a tradição suméria, a chefia derivava de Anu, e o termo exato para reino era. As insígnias de Anu eram a tiara, o toucado divino, o cetro, símbolo de poder, e o bastão, simbolizando a guia dos pastores. Atualmente, o bastão do pastor pode ser mais facilmente encontrado nas mãos de bispos do que nas de reis. No entanto, a coroa e o cetro ainda são usados, independentemente de quais reis e tronos a humanidade tem estabelecido ao longo da história. A segunda deidade mais poderosa do panteão sumério era Enlil, cujo nome significava Senhor do Espaço. Ele era o protótipo e pai dos posteriores deuses de tempestade que iriam liderar os panteões do mundo antigo. Enlil era o filho mais velho de Anu, nascido na residência celestial paterna. Mas em algum momento dos longínquos tempos, desceu a terra e tornou-se, deste modo, o principal deus do céu e da terra. Quando os deuses se reuniam em assembleia na residência celestial, Enlil presidia a reunião ao lado de seu pai? Quando os deuses se reuniam em assembleia na terra, encontravam-se na corte de Enlil, no divino recinto de Nipur, a cidade dedicada a Enlil e o local de seu templo principal, o Ikur, casa que é como uma montanha. Enlil era considerado supremo não apenas pelos sumérios, mas também pelos próprios deuses da Suméria. Ele era chamado de governante de todas as terras e foi esclarecido que no céu, ele é o príncipe, na terra, ele é o chefe. Sua palavra era capaz de fazer os céus tremerem e a terra estremecer. Enlil, cujo poder alcança longe, cuja palavra é suprema e sagrada, cuja sentença é imutável, que decreta os destinos do distante futuro. Os deuses da terra se curvam diante dele voluntariamente, os deuses celestiais que estão na terra, humilham-se perante ele, aguardam fielmente suas ordens. De acordo com as crenças sumérias, Enlil chegou à terra muito antes de sua civilização ser estabelecida. Um hino em homenagem a Enlil, o todo benéfico, enumera vários aspectos da sociedade e da civilização que não teriam existido sem as instruções de Enlil para que suas ordens fossem executadas em todos os lugares. Nenhuma cidade teria sido construída, nenhuma colônia fundada, nenhum estábulo teria sido construído, nenhum curral erigido, nenhum rei teria subido ao trono, nenhum alto sacerdote nascido. De acordo com as crenças sumérias, Enlil chegou à terra muito antes da sua civilização e estabelecimento. Durante os tempos pré-humanidade, ele fundou Nipur como seu centro ou posto de comando, onde o céu e a terra estavam conectados por um elo. Este elo era chamado de dur.ponto-qui, elo-céu-terra, nos textos sumérios, que usavam linguagem poética para descrever as primeiras ações de Enlil na terra. Segundo o hino a Enlil, ele estabeleceu colônias na terra e decidiu que Nipur seria sua própria cidade, a cidade da terra, suprema e pura, cuja água era doce. Ele também fundou o Duranki no centro dos quatro cantos do mundo. No início dos tempos, quando apenas os deuses viviam em Nipur e a humanidade ainda não havia sido criada, Enlil conheceu a deusa que se tornaria sua companheira. De acordo com uma das versões, Enlil viu sua futura noiva enquanto ela se banhava nua no rio de Nipur. Foi amor à primeira vista, mas não necessariamente com intenções matrimoniais. O pastor Enlil, que dita os destinos, de olhos brilhantes, a viu. O Senhor falou-lhe sobre amor, mas ela recusou. Enlil falou-lhe sobre amor, mas ela recusou. Sou virgem, disse ela, meu corpo não conhece a cópula, meus lábios são muito pequenos, não conhecem o beijo. Enlil não aceitou a recusa e confessou ao seu camareiro Nushu o seu desejo ardente pela jovem donzela chamada Sud, que vive com a mãe em Eres. Nushu sugeriu um passeio de barco pelo rio e trouxe um barco. Enlil convenceu Sud a ir navegar com ele, uma vez no barco, a violou. A lenda antiga relata que, embora Enlil fosse o líder dos deuses, eles ficaram tão furiosos que o agarraram e o expulsaram para o mundo inferior. Enlil, imoral. Gritaram. Saia da cidade. Essa versão também afirma que Sud, grávida de Enlil, o seguiu e mais tarde se casou com ele. Outra versão descreve Enlil arrependido procurando a moça e enviando seu camareiro à mãe dela para pedir a mão da filha. De qualquer forma, Sud se tornou a esposa de Enlil e ele lhe concedeu o título de Nino.Liu, Senhora do Espaço. No entanto, os deuses sabiam que Enlil pouco fez e quando o baniram, sabiam que não foi ele que seduziu Enlil, mas sim o contrário. A verdade é que Enlil se banhava nua no rio seguindo as instruções de sua própria mãe, na esperança de que Enlil, que normalmente passeava pelo rio, reparasse nela e desejasse abraçá-la e beijá-la imediatamente. Apesar da forma como Enlil e Ninlil se apaixonaram, ela foi considerada em alta estima a partir do momento em que Enlil lhe concedeu as vestes de soberana. Com exceção de uma questão relacionada à sucessão dinástica, acreditamos que Enlil nunca teve outra infidelidade conhecida. Uma barra votiva encontrada em Nipur mostra Enlil e Ninlil sendo servidos em seu templo. A barra foi autorizada por Ur-Inlil, o criado de Enlil. Além de ser o chefe dos deuses, Enlil era também considerado o senhor supremo da Suméria, também chamada simplesmente de A Terra, e de seu povo de cabeça preta. Um salmo sumério fala em reverência ao seu Deus da seguinte maneira. Senhor que conhece o destino da terra, digno de confiança em sua chamada, Enlil que conhece o destino da Suméria, digno de confiança em sua chamada, pai, Enlil, senhor de todas as terras, pai Enlil, senhor do justo comando, pai Enlil, pastor dos de cabeça preta. Da montanha da Alvorada à montanha do crepúsculo, não há outro senhor na terra, tu só és rei. Os sumérios tinham grande respeito por Enlil, tanto por medo quanto por gratidão. Ele era responsável por garantir que os decretos da Assembleia dos deuses se voltassem contra a humanidade, enviando tempestades destrutivas para punir cidades ofensoras. Durante o dilúvio, foi ele quem buscou a destruição da humanidade. No entanto, quando em paz com a humanidade, Enlil era um deus amigável que concedia favores. Segundo o texto sumérios, ele concedeu à humanidade o conhecimento da agricultura, bem como a picareta e o arado. Enlil também selecionava os reis que iriam governar a humanidade, não como soberanos, mas como servidores do deus encarregado da administração das leis divinas de justiça. Os reis sumérios, acadios e babilônicos abriram suas inscrições de auto-adoração descrevendo como Enlil os havia escolhido para o poder. Essas chamadas garantiam a legitimidade do governante e delineavam suas funções. Deus do céu e da terra, doador de poder, pai dos deuses e dos homens, doador da agricultura e senhor do espaço, estes eram alguns dos atributos de Enlil que revelavam sua grandeza e poderes. Ele possuía o elo céu-terra e podia levantar os feixes que procuram o coração de todas as terras da intimidante cidade de Nipur. Ele era tão humano quanto qualquer jovem homem embevecido por uma beleza nua, sujeito a leis morais impostas pela comunidade de deuses, transgressões puníveis pela expulsão e até mesmo a queixas humanas. Em uma ocasião conhecida, um rei sumério de Ur se queixou diretamente à Assembleia dos Deuses de que uma série de problemas que afetaram Ur e seu povo poderiam ter sido causados pelo fato de Enlil ter dado o poder a um homem inútil, que não era de raiz suméria. Enlil era um deus poderoso e respeitado, mas também um ser humano com falhas e limitações. À medida que avançamos, descobrimos o papel crucial de Enlil nos negócios divinos e mortais na Terra, bem como a luta de seus vários filhos pela sucessão divina, dando origem às lendas posteriores sobre batalhas entre os deuses. O terceiro grande deus da Suméria era outro filho de Anu, que tinha dois nomes, é Ayenki. Como seu irmão Enlil, ele era um deus do céu e da terra, originalmente uma divindade celestial que desceu à terra. Nos textos sumérios, a chegada de Ea à Terra é associada ao período em que as águas do Golfo Pérsico penetraram profundamente no interior, transformando a região sul em pântanos. Ea, um perito engenheiro, planejou e supervisionou a construção de canais, diques e a drenagem dos pântanos. Ele adorava navegar nesses canais de água e nos pântanos, pois as águas eram seu elemento. Ele construiu sua grande casa na cidade que fundou em uma das extremidades dos pântanos, uma cidade chamada Ponta Ki, lugar dos peixes na água, também conhecida como Eridu, casa de ir longe. Ea era o senhor das águas salgadas, governando os mares e os oceanos. Os textos sumérios relatam um tempo distante em que os três grandes deuses dividiram seus domínios entre si. Os mares foram dados a Enki, o príncipe da Terra, concedendo a Ea o domínio de Apsu, o abismo. Como o senhor dos mares, Ea construiu barcos que navegaram para terras distantes, trazendo para a Suméria metais preciosos e pedras semipreciosas. Os selos cilíndricos sumérios mais antigos mostram Ea como uma divindade cercada por rios fluindo, onde às vezes se vêem peixes. Esses selos associam Ea, como visto aqui, à Lua, indicada em sua fase crescente, uma associação talvez baseada no fato de que a Lua é a causadora das marés. O epíteto nino.ig.co, senhor dos olhos brilhantes, de Ea, sem dúvida, se refere a essa imagem astral. De acordo com os textos sumérios, incluindo uma autobiografia surpreendente de Ea, ele nasceu nos céus e desceu à Terra antes de qualquer colônia ou civilização existir no planeta. Quando me aproximei do território, havia muitas inundações, ele afirmou. Em seguida, ele escreve uma série de medidas que tomou para tornar a Terra habitável, encheu o rio Tigre com água fresca e geradora de vida, e indicou um deus para supervisionar a construção de canais, tornando o Tigre e o Eufrates navegáveis, desobstruiu os pântanos, enchendo-os de peixe e transformando-os em abrigos para pássaros de todos os tipos, além de fazer crescer juncos, que eram um material de construção útil. Mudando dos mares e rios para a terra seca, Ea afirma ter sido o Deus que dirigiu o arado e a junta, abriu os sagrados sulcos, construiu os estábulos, erigiu os currais. Continuando, o texto autologioso, chamado Enki e a Ordem do Mundo pelos Estudiosos, atribui ao Deus o crédito por trazer para a Terra as artes da fabricação de tijolos, construção de moradias e cidades, metalurgia e muito mais. Apresentando essa divindade como o maior benfeitor da humanidade, o Deus que trouxe a civilização, muitos textos também o descrevem como o protagonista principal da humanidade nos conselhos dos deuses. Os textos diluvianos, acadianos e sumérios, nos quais os relatos bíblicos devem ter sido baseados, descrevem Ea como o Deus que, desafiando a decisão da Assembleia dos Deuses, permitiu que um seguidor de confiança, o Noé Mesopotâmico, escapasse do desastre. Na verdade, os textos acadios e sumérios, que acreditavam que um Deus ou deuses criaram o homem através de um ato consciente e deliberado, como o Antigo Testamento, atribuíam a Ea um papel-chave. Como cientista-chefe dos deuses, ele delineou o método e o processo pelo qual o homem seria criado. Por ter tanta afinidade com a criação ou a emergência do homem, não é surpresa que Ea tenha levado a Dapa, o homem modelo criado pela sabedoria de Ea, a residência de Anu nos céus, desafiando a determinação dos deuses de negar a vida eterna ao gênero humano. Ea estava do lado do homem simplesmente porque participou de sua criação, ou Ea tinha outros motivos mais subjetivos? Ao dissecarmos o registro, vemos que, na maioria das vezes, o desafio de Ea, tanto em assuntos de mortais como em assuntos divinos, tem o objetivo de frustrar decisões ou planos de Enlil. O registro está cheio de indicações de que Ea ardia de inveja de seu irmão Enlil. De fato, o outro nome, talvez o primeiro de Ea, era em ponto que, Senhor da Terra, e os textos que tratam da divisão do mundo entre os deuses sugerem que pode ter sido apenas pelo lançamento de sortes que Ea perdeu o domínio da Terra para seu irmão Enlil. Os deuses apertaram as mãos, lançaram sortes e dividiram. Anu subiu ao céu, a Terra foi dada a Enlil como incumbência, os mares, como uma cadeia entrelaçada, foram dados a Enki, o príncipe da Terra. Embora Ea, Enki tivesse ficado amargurado com os resultados do lançamento de sortes, parece que ele nutria um ressentimento ainda mais profundo. Enki afirmou em sua autobiografia que, como filho primogênito, ele era o verdadeiro herdeiro de Anu, não Enlil. Meu pai, o rei do universo, trouxe-me à luz para o universo. Eu sou a semente fecunda, engendrada pelo grande touro selvagem, eu sou o filho primogênito de Anu. Eu sou o grande irmão dos deuses. Eu sou o que nasceu como o primeiro filho do divino Anu. As leis sociais e de família aplicáveis aos homens no Antigo Oriente Médio eram cópias das leis dos deuses, e registros de arte e família encontrados em locais como Mário e Nuzi confirmaram isso. Os problemas de sucessão enfrentados pelos patriarcas hebreus são instrutivos. Abraão, por exemplo, teve um filho primogênito com a servidora de sua esposa, já que ela aparentemente era estéreo. No entanto, seu filho, Ismael, foi excluído da sucessão patriarcal assim que Sara deu Abraão um filho dela própria, Isaac. Rebeca, esposa de Isaac, engravidou de dois gêmeos. Esaú, ruivo, peludo e forte, era o primogênito, mas Jacó nasceu agarrado ao seu calcanhar. Rebeca preferiu Jacó, que era mais refinado, e quando Isaac estava prestes a declarar seu testamento, ela o enganou para que a sucessão fosse para Jacó, e não para Esaú. Jacó teve problemas de sucessão devido ao fato de que Labão obrigou a se casar primeiro com Lia antes de se casar com Raquel. Jacó preferiu José, o filho primogênito de Raquel, aos seus irmãos. Compreendendo esses costumes e leis de sucessão, podemos entender as reivindicações conflitantes entre Enlil e A. Enk. Enlil era o primogênito legal de Anu e de sua consorte oficial Antu. Mas o grito de Enk, eu sou a semente fecunda. Eu sou o primogênito filho de Anu, pode ter sido uma exposição de fatos. Talvez Enk tenha nascido de outra deusa que era apenas uma concobina de Anu. Isso pode ter um paralelo anterior na residência celestial, como as histórias dos gêmeos Esaú e Jacó ou Isaac e Ismael. Embora Enk tenha parecido aceitar as prerrogativas da sucessão de Enlil, alguns estudiosos veem provas suficientes para mostrar uma contínua luta de poder entre os dois deuses. Samuel Kremer intitulou um dos textos antigos de Enk e o seu complexo de inferioridade. Como veremos mais tarde, vários contos bíblicos têm suas versões originais sumérias que envolvem momentos de desafio de Enk aos direitos de seu irmão, como Eva e a Serpente no Jardim do Éden ou o Conto do Dilúvio. Num dado momento, Enk percebeu que não fazia sentido lutar pelo trono divino e concentrou seus esforços em fazer um filho seu, preferencialmente um filho de Enlil, ser o herdeiro da terceira geração. Ele tentou alcançar esse objetivo, pelo menos no começo, com a ajuda de sua irmã Ninursag, a senhora do topo da montanha. Ela também era filha de Anu, mas aparentemente não era filha de Antu, o que possuía outra regra de sucessão. No passado, estudiosos se perguntaram por que Abraão e Isaac anunciaram que suas esposas eram suas irmãs, uma afirmação que confunde, considerando a proibição bíblica de relações sexuais entre irmãos. No entanto, quando foram encontrados documentos legais em Mari Nuzi, tornou-se claro que um homem podia se casar com uma meia-irmã. E mais, considerando todas as crianças de todas as mulheres, o filho de uma esposa assim, sendo 50% mais puro do que um filho de mulher não aparentada, era o herdeiro legal, fosse ou não o filho primogênito. Isso levou à prática, em Mari Nuzi, da adoção de uma irmã como esposa preferida, a fim de fazer do filho que ela tivesse o incontestado herdeiro legal. Enki procurou ter um filho com uma dessas meias-irmãs, Ninhursag, que também era do céu e havia descido a terra nos tempos mais antigos. Alguns textos afirmam que, quando os deuses dividiam os domínios da terra entre si, ela foi dada à terra de Dilmun, um lugar puro, uma terra pura, um lugar tão brilhante. Um texto intitulado Enki Nihursag, o mito do paraíso conta sobre a viagem de Enki a Dilmun com objetivos conjugais. Ninhursag, enfatiza o texto repetidamente, estava sozinha, descomprometida e solteira. Embora em tempos posteriores ela seja descrita como uma velha matrona, ela deve ter sido muito atraente quando jovem, uma vez que o texto nos informa, sem nenhum pudor, que, quando Enki se aproximou dela, à sua vista seu pênis fez transbordar os diques de água. Enki deu ordens para que ficassem sozinhos e depositou o sêmen no ventre de Ninhursag. Ela aceitou o dentro do ventre, ao sêmen de Enki, depois, após os nove meses de feminilidade, ela deu à luz nas margens das águas. Mas a criança era uma menina. Enki, ao não conseguir ter um herdeiro masculino, decidiu ter relações sexuais com sua própria filha. Ele a abraçou, a beijou, Enki depositou o sêmen em seu ventre. No entanto, ela deu à luz uma filha. Enki então correu atrás de sua neta e a engravidou, mas mais uma vez o resultado foi uma menina. Firmemente decidida a acabar com esses esforços, Ninhursag amaldiçoou Enki, que, tendo comido algumas plantas, ficou mortalmente doente. Os outros deuses, no entanto, forçaram Ninhursag a retirar a praga. Embora esses eventos tenham tido um grande impacto nos negócios divinos, outros contos relacionados a Enki e Ninhursag tiveram uma enorme influência nos negócios terrenos humanos. De acordo com textos sumérios, Ninhursag criou o homem seguindo processos e fórmulas deixados por Enki. Ela era a enfermeira-chefe, responsável pelo equipamento médico, sendo chamada de Ninti, Senhora da Vida, por causa desse papel. Alguns estudiosos veem em Adapa, o homem modelo de Enki, o Adão bíblico. O duplo significado de Tim Sumério também suscita paralelos bíblicos. Ti pode significar tanto vida quanto costela. Portanto, o nome de Ninti significava não apenas Senhora da Vida, mas também Senhora da Costela. Eva, cujo nome significa vida, foi criada a partir da costela de Adão, e, portanto, também era uma Senhora da Vida e Senhora da Costela. Ninhursag é descrita como uma deusa-mãe, doadora de vida tanto aos deuses quanto aos homens. Seu diminutivo era Mamu, a palavra predecessor da nossa atual mamãe, e seu símbolo era o cortador, o utensílio usado pelas parteiras na antiguidade para cortar o cordão umbilical após o nascimento. Enlil, irmão e rival de Enki, teve a sorte de gerar um herdeiro justo com sua irmã Ninhursag. O mais jovem dos deuses, nascido nos céus, recebeu o nome de Nino.ur.ta, senhor que completa a fundação. Ele era o filho heróico de Enlil que avançava com cadeias e raios de luz para lutar pelo seu pai, o filho vingador, que desfere flechas de luz. Sua esposa, Bao, também era enfermeira ou médica e seu epíteto era a senhora que traz os mortos à vida. Os antigos desenhos de Nino.ur.ta mostram-no empunhando uma arma única, sem dúvida a mesma que desferia flechas de luz. Os antigos textos o aclamam como um poderoso caçador e um deus lutador conhecido por suas habilidades marciais. Mas seu feito heróico mais proeminente não foi executado em nome de seu pai, e sim por sua própria causa. Foi uma grande batalha com um deus maligno chamado Zu, sensato, e envolveu nada menos que a liderança dos deuses da Terra, uma vez que Zu capturara ilegalmente as insígnias e objetos que Enlil mantinha como líder dos deuses. Os textos que descrevem estes acontecimentos estão incompletos no começo, e a história só se torna legível quando Zu chega a Ekur, o templo de Enlil. Parece que o personagem em questão é conhecido e respeitado, já que Enlil o recebe com boas vindas, confiando-lhe a guarda da entrada de seu santuário. No entanto, o malvado Zu trama em seu coração a destituição de Enlil e a apreensão de seus poderes. Para realizar seus planos, Zu precisa obter certos objetos, incluindo a mágica Barra dos Destinos. Ele encontra a oportunidade perfeita quando Enlil se despe para entrar na piscina e negligência seus adornos. Enquanto Enlil está tomando banho, Zu agarra a Barra dos Destinos e destitui o reino de Enlil, fugindo em sua máquina voadora Mu para um longínquo esconderijo. As consequências de seu ato começam a surtir efeito, suspensas as fórmulas divinas e a quietude se espalha por todo lugar. O esplendor do santuário desaparece e o silêncio reina. Enlil, o pai, estava sem palavras. Os deuses da Terra foram se reunindo um a um para discutir as notícias. O assunto era tão grave que até Anu, na sua residência celestial, foi informado. Depois de avaliar a situação, Anu concluiu que Zu deveria ser capturado para que as fórmulas pudessem ser restauradas. Ele convocou os deuses, seus filhos, e perguntou, quem entre os deuses matará Zu? Seu nome será o mais glorioso de todos. Vários deuses conhecidos por sua coragem foram chamados, mas todos apontaram que Zu, tendo roubado a barra dos destinos, agora possuía os mesmos poderes que Enlil e aqueles que se opusessem a ele se tornariam como argila. Foi então que Ea teve uma grande ideia. Por que não chamar Ninurta para assumir essa batalha impossível? Os deuses na reunião não puderam deixar de entender o astuto plano de Ea? Certamente, as chances da sucessão aumentariam se Zu fosse derrotado e Ea se beneficiaria se Ninurta fosse morto no processo. Para a surpresa dos deuses, Ninursag, também chamada de Ninopontumá, a Grande Senhora, concordou. Dirigindo-se a seu filho Ninurta, ela explicou que Zu retirara não só Enlil, mas também Ninurta do reino de Enlil. Deia à luz com gritos de dor, ela gritou, e foi ela quem garantiu a continuidade do reino dos céus para seu irmão e para Nu. Para que seus sofrimentos não fossem em vão, ela instruiu Ninurta a lutar e vencer. Avance para o ataque, capture o fugitivo Zu. Deixe a força aterradora se voltar contra ele. Corte sua garganta. Conquiste Zu. Que os sete ventos da doença o atinjam, que todos os furacões o ataqueem, que a radiação vá contra ele. Que os ventos levem suas asas para um lugar secreto. Que a soberania retorne para Ekur, que as fórmulas divinas retornem ao pai que te gerou. As várias versões da epopeia apresentam emocionantes descrições da batalha entre Ninurta e Zu. Ninurta disparou flechas contra Zu, mas elas não puderam atingir seu corpo enquanto ele tivesse em mãos a barra dos destinos dos deuses. As armas eram paradas a meio do caminho. Quando a batalha começou a ficar cansativa, Ea aconselhou Ninurta a juntar um Tio Lung às suas armas e dispará-las nas penas, ou pequenas rodas dentadas, das asas de Zu. Seguindo este conselho e gritando asa a asa, Ninurta disparou o Tio Lung para as penas de Zu. As penas começaram a se espalhar e as asas de Zu caíram em espiral. Zu foi derrotado e a barra dos destinos voltou para Enlil. Mas quem era Zu? Seria ele, como alguns estudiosos afirmam, um pássaro mitológico. É evidente que ele podia voar, mas qualquer pessoa hoje em dia pode fazer isso em um avião ou em uma nave espacial. Ninurta também podia voar tão habilidosamente quanto Zu, talvez até melhor. No entanto, ele não era um pássaro de qualquer tipo, como descrito abundantemente em suas muitas descrições, feitas por ele próprio ou por sua consorte Baal, também chamada Geopôntula. Pelo contrário, ele voava com a ajuda de um notável pássaro, que ele mantinha guardado em seu recinto sagrado, o Jirsu, na cidade de Lagak. Zu também não era um pássaro. Aparentemente, ele tinha um pássaro à sua disposição, no qual podia voar para escapar para seu esconderijo. A batalha celestial entre os dois deuses ocorreu no interior desses pássaros. Não há dúvidas quanto à natureza da arma que finalmente derrotou o pássaro de Zu. Chamado tio em Sumério e tio Lu em Assírio, seu significado em hebraico é míssio. Zu era um deus, um dos deuses que tinha motivos para planejar a usurpação dos poderes de Enlil. Ele era um deus com quem Ninurta, o legítimo sucessor, tinha todas as razões para lutar. Pode ser que Mar.Duke, filho do puro morro, seja o primogênito de Enki e sua esposa Damponto Kipontuna, que impacientemente tomou algo que não lhe pertencia legalmente. Existem razões para acreditar que, como Enki não conseguiu ter um filho com sua irmã para produzir um concorrente legal para o reino de Enlil, ele confiou essa tarefa a seu filho Marduke. Na verdade, quando grandes sublevações sociais e militares tomaram conta do Antigo Oriente Médio no início do segundo milênio antes de Cristo, Marduke foi elevado na Babilônia a categoria de deus nacional da Suméria e Acádia. Marduke foi proclamado rei dos deuses, substituindo Enlil, e os outros deuses foram obrigados a jurar lealdade a ele e a residir em Babilônia, onde suas atividades podiam ser facilmente supervisionadas. Essa usurpação do reino de Enlil, muito tempo depois do incidente com Zu, foi acompanhada por um esforço extensivo dos babilonios para falsificar os textos antigos. Os textos mais importantes foram reescritos e alterados de forma a fazer de Marduke o Senhor dos Céus, o Criador, o Benfeitor e o Herói, em vez de Anu, Enlil ou até Ninurta. Entre os textos alterados estava o conto de Zu e, de acordo com a versão babilonica, Marduke, e não Ninurta, lutou contra Zu. Nesta versão, Marduke clama, Mahashimó e o Zu, eu esmaguei o esqueleto do deus Zu. Como fica evidente, então, Zu não poderia ter sido Marduke. Nem parece plausível que Enki, o deus das ciências, tivesse ensinado Ninurta a escolher e usar armas vitoriosas contra seu próprio filho Marduke. Enki, a julgar por seu comportamento, assim como por sua urgência em dizer a Ninurta para cortar a garganta de Zu, esperava ganhar algo com a luta, não importando quem fosse o vencedor. A única conclusão lógica é que Zu também era, de algum modo, um candidato legal ao reino de Enlil. Isso implica que apenas um deus, Nana, é o primogênito de Enlil e de sua consorte oficial Ninlil, pois se Ninurta fosse eliminado, Nana seria o próximo na linha sucessória. Nana, também conhecido como Sim Akadiano, chegou até nós ao longo dos anos. Como primogênito de Enlil, ele tinha a garantia de governar sobre a cidade-estado mais famosa da Suméria, o R, a cidade. Seu templo, e, diz ponto no Ponto Gal, casa da semente do trono, era onde Nana e sua esposa Nino Ponto Gal, grande senhora, governavam com grande benevolência. O povo de Ur retribuía aos governantes divinos com grande afeição, chamando Nana de pai Nana e outros nomes carinhosos. A prosperidade de Ur foi atribuída diretamente a Nana, e o governante de Ur, Shunji, descreveu o templo como um lugar cheio de abundância e ofertas de pão, onde os animais eram abatidos e a música suave dos tambores e tamborins era ouvida. Sob a governança do deus protetor Nana, Ur tornou-se o celeiro da Suméria, fornecendo cereais, ovelhas e gado para outros templos em toda parte. No entanto, um lamento da destruição de Ur nos informa, de forma negativa, sobre como era Ur antes de sua decadência. Nos celeiros de Nana não havia cereal. As refeições da tarde dos deuses foram suprimidas, em suas grandes salas de jantar, vinho e mel cessaram. Em seu supremo forno do templo, já bois e carneiros não são preparados, o zumbido cessou no grande lugar de grilhetas, aquela casa onde se gritavam as encomendas de bois, mas, seu silêncio é opressivo. Seu tormentoso homofariz e pilão estão inertes. Os barcos de oferendas não trazem oferendas. Não trazem pão de oferendas em Liu e Nipur. O rio de Ur está vazio, nenhuma barcaça aí se move. Nenhum pé pisa suas margens, longas ervas crescem aí. Este relato ilustra como a cidade de Ur experimentou uma grande prosperidade sob a proteção de Nana, e como sua queda afetou não só a cidade, mas também o bem-estar dos deuses. Uma das coisas mais notáveis sobre a queda da cidade suméria de Ur é que ela foi lamentada não apenas pelo povo, mas também pelos próprios deuses. O deus protetor da cidade, Nana, e sua esposa, Ningal, escreveram um lamento sobre a decadência de Ur. Este e outros lamentos revelam o trauma dos acontecimentos pouco comuns que levaram à queda da cidade. Os textos sumérios relatam que Nana e Ningal deixaram Ur antes que sua decadência fosse completa. Foi uma partida precipitada e comovente para eles, que amavam a cidade. A queda de Ur e o exílio de seus deuses foram descritos nos lamentos como resultado de uma decisão deliberada de Anu e Enlil. Nana apelou diretamente a eles para cancelar o castigo e trazer de volta a prosperidade à cidade. Sim trouxe seu coração sofredor ao seu pai, Enlil, e suplicou por uma expressão amigável. A queda de Ur não foi apenas uma tragédia para o povo, mas também para seus deuses, que perderam uma cidade que amavam e protegiam. Os lamentos sobre a queda de Ur não revelam as razões da ira de Anu e Enlil, mas há indícios de que Nana, também conhecido como Sim, possa ter sido culpado. Se ele fosse Zu, sua punição seria justificável pelo crime de usurpação. Algumas evidências apontam nessa direção, como a referência aos barcos do céu no Salmo Sumérios, que descrevem Nana como glorioso nesse meio de transporte. Além disso, o nome se enderivava de Suen, uma outra forma de pronunciar Zuen, e ambos os nomes eram espelhos um do outro. Esses indícios levam à conclusão de que Nana, se era em Zu, o senhor Zu que tentou tomar o trono de Enlil. Mas por que, mesmo com a sugestão de Ea, o senhor Zu não foi executado, mas exilado? Os textos sumérios e as provas arqueológicas indicam que Sim e sua esposa fugiram para Haram, uma cidade urrita protegida por rios e montanhas, o que pode explicar a escolha de Enlil pela punição de exílio. É interessante notar que o clã de Abraão também seguiu para Haram, quando deixou Ur com seu pai Tera, e lá permaneceu por muitos anos antes de chegar à Terra Prometida. Apesar de Ur permanecer uma cidade dedicada a Nana, Sim, Haram foi sua residência por um longo período de tempo, com templos, edifícios e ruas que se assemelhavam quase exatamente aos de Ur. André Parrot, em seu livro Abraão e o seu tempo, resumiu as semelhanças ao afirmar que todas as provas indicam que o culto de Haram era apenas uma réplica exata do de Ur. Durante mais de 50 anos de escavações em Haram, foram desenterrados os restos do Templo de Sim, construído e reconstruído ao longo dos milênios. Entre os achados, havia duas estelas com um registro único ditado por Adagupi, uma alta sacerdotisa de Sim, que conta como ela orou e planejou o retorno de Sim, que, em algum momento do passado, se enfureceu com sua cidade e templo e subiu ao céu. A ideia de que Sim tenha feito as malas e subido ao céu é corroborada por outras inscrições que relatam como o rei Assírio Assurbanipal obteve um sagrado selo cilíndrico do mais caro jaspe de seus inimigos e o melhorou desenhando uma gravura de Sim. Mais tarde, ele escreveu um elogio a Sim na pedra sagrada e a pendurou em volta do pescoço da imagem de Sim. Esse selo de pedra de Sim deve ter sido uma relíquia dos velhos tempos, uma vez que é dito que ele é aquele cuja face foi danificada naqueles dias durante a destruição lavrada pelo inimigo. Acredita-se que a alta sacerdotisa, nascida durante o reinado de Assurbanipal, era ela mesma de sangue real. Em suas petições a Sim, ela propôs um acordo prático, a restauração dos poderes de Sim sobre seus adversários em troca da ajuda que prestaria a seu filho Nabunayde para se tornar governante da Suméria e da Acádia. Registros históricos confirmam que, em 555 a.C., Nabunayde foi nomeado para o trono com a ajuda direta de Sim. Ele cumpriu a promessa de sua mãe ao Deus, reconstruindo o templo de Sim e declarando-o como Deus Supremo. Sim então assumiu o título de crescente divino e firmou sua reputação como Deus Lua. Mas como Sim, que se dizia ter voltado aos céus desgostoso, conseguiu realizar esses feitos de volta à Terra? Nabunayde exigiu um milagre para confirmar que Sim havia realmente esquecido sua zangada disposição e decidiu regressar ao templo Elulhu. O milagre ocorreu quando uma deidade desceu vinda do céu, um evento que não acontecia na Terra desde os tempos antigos e que foi preservado para sempre nas inscrições de Nabunayde. Infelizmente, não temos muitos detalhes sobre como Sim pousou na Terra. Mas sabemos que Jacob viu uma escada que se erguia até os céus com anjos subindo e descendo por ela, quando estava a caminho de Canaã para encontrar uma noiva naquela região antiga. Enquanto Nabunayde restaurava os poderes e templos de Nana, Sim, também restaurou os templos e a adoração dos filhos gêmeos de Sim, e Nana, senhora de Anu, e Uto, o brilhante. Inana era tecnicamente a primogênita, mas Uto era o filho primogênito e, portanto, o herdeiro dinástico legítimo. Ao contrário da rivalidade que existia entre Esau e Jacob, as duas crianças divinas cresceram muito afeiçoadas uma a outra. Partilharam experiências e aventuras, ajudavam-se mutuamente, quando Inana teve que escolher o marido entre dois deuses, voltou-se para seu irmão em busca de conselho. Inana e Uto nasceram em tempos imemoriais, quando apenas os deuses habitavam a Terra. A cidade dominada por Uto, Sippar, estava na lista das primeiras cidades estabelecidas, pelos deuses na Suméria. Quando Nabunaide reconstruiu o templo de Uto e Babbara, casa brilhante, em Sippar, ele relatou numa inscrição que procurou pela antiga plataforma Alicerce e cavou 18 cúbitos no solo. Uto, o grande deus de Babbara, mostrou-lhe pessoalmente a plataforma Alicerce de Naronsim, filho de Sargão, que nenhum rei antes dele viu nos últimos 3.200 anos. Quando a civilização floresceu na Suméria e os seres humanos se juntaram aos deuses na terra entre os rios, Uto foi inicialmente associado à lei e à justiça. Alguns dos primeiros códigos de leis, além de invocar em Anu e em Liu, também eram apresentados como sendo em conformidade com a verdadeira palavra de Uto. O rei babilônico Amurabi escreveu seu código de leis em uma estela, na qual o rei é representado recebendo as leis do Deus. Barras desenterradas em Sippar atestam sua reputação antiga como um lugar de leis justas e corretas. Alguns textos descrevem o próprio Uto sentado em julgamento de deuses e também de homens. Sippar era, de fato, a sede da suprema corte suméria. A justiça advogada por Uto é semelhante à do sermão da montanha registrado no Novo Testamento. Uma barra da sabedoria sugere o seguinte comportamento para agradar a Uto. Uto. Não prejudique seu adversário, compense seu malfeitor com o bem. Deixe que seja feita justiça a seu inimigo. Não deixe que seu coração seja induzido ao mal. Dê alimento para aquele que pede esmola, dê vinho para beber. Seja útil e faça o bem. Uto era visto como protetor dos viajantes e defensor da justiça, o que o tornava um deus importante para os povos da Mesopotâmia. No entanto, sua característica mais marcante era o esplendor, sendo chamado de Babbar, o Brilhante, desde tempos antigos. Embora seja associado ao Sol como seu equivalente celestial, há registros que afirmam que Uto chama-se emana uma brilhante luz enquanto realiza tarefas especiais dadas por seu avô Enlil. Assim como Uto, a deusa Inanna, ou Ixar, como era conhecida pelos babilônios e assírios, também era amplamente reverenciada pelos povos mesopotâmicos. Ela era a deusa da arte guerreira e do amor, uma bela e impetuosa mulher que tinha um lugar de destaque entre os grandes deuses do céu e da terra. Inanna tinha uma casa na terra de Arata, a leste da Suméria, mas sua ambição a levou a cobiçar a cidade de Uru, onde estava localizado o grande templo de Anu. Existem inúmeros registros, desde inscrições a encantamentos e orações, que atestam a presença física e a existência de Inanna. Sua presença é tão antiga que um rei mesopotâmico do século XIII a.C. afirmou ter reconstruído o templo da deusa em Sippar, cidade de seu irmão, em Alicerces que já tinham 800 anos de existência. Os contos sobre Inanna recuam ainda mais no tempo em Uru, onde ela gravou para si própria um lugar de destaque entre os grandes deuses. As listas de reis sumérios confirmam que o primeiro governante não divino de Uruk foi Meshagagacher, filho do deus Utu e de uma mãe humana. Ele foi sucedido por seu filho Imerkar, um grande rei sumério. Inanna, tia avó de Imerkar, não encontrou dificuldades em persuadi-lo a torná-la a deusa de Uruk em vez de Arata, uma cidade remota. O texto Imerkar e o senhor de Arata descreve como Imerkar enviou emissários para Arata, usando todos os argumentos possíveis numa guerra de nervos para forçar a cidade a submeter-se porque o senhor Imerkar, que era servo de Inanna, a fizera rainha da casa de Anu. O fim pouco claro da epopeia sugere um final feliz, enquanto Inanna se mudava para Uruk, ela não abandonou sua casa em Arata. Não é totalmente improvável que ela se tornasse uma deusa viajante, uma vez que Inanna e Char era conhecida de outros textos como uma aventureira viajante. A ocupação do templo de Anu em Uruk não poderia ter acontecido sem o conhecimento e consentimento de Inanna, e os textos dão-nos ideias definidas sobre o modo como tal consentimento foi obtido. Em breve, Inanna foi conhecida como Anunitum, um diminutivo significando amada de Anu. Acontece que Inanna compartilhava não só o templo, mas também o leito de Anu sempre que lhe vinha a Uruk ou em ocasiões de sua ascensão à residência celestial. Tendo assim aberto seu próprio caminho como deusa de Uruk e senhora do templo de Anu, Char continuou a usar truques para elevar a posição de Uruk e aumentar seus próprios poderes. Mais ao sul, ficava a cidade antiga de Eridu, o centro de Enki. Sabendo de seu grande conhecimento de todas as artes e ciências da civilização, Inanna resolveu pedir, fazer empréstimo ou roubar esses segredos. Pretendendo usar seu encanto pessoal sobre Enki, seu tio-avô, Inanna procurou visitá-lo sozinha. O fato não passou despercebido a Enki, que ordenou a seu mordomo para preparar um jantar para dois. Enki, o deus da sabedoria, estava encantado com a visita de sua sobrinha, Inanna. Ele a convidou para jantar e ela aceitou, na esperança de obter algumas fórmulas divinas. Enki, que estava sob a influência do álcool, concedeu-lhe cerca de cem fórmulas, incluindo algumas que eram a base da alta civilização. Entre elas estavam fórmulas para funções sacerdotais, armas, procedimentos legais, profissão escriba e até mesmo conhecimento de instrumentos musicais e prostituição do templo. Quando Enki percebeu o que havia feito, já era tarde demais, Inanna estava a caminho de Uruk com o conhecimento que havia obtido. Ele tentou enviá-la armas intimidantes, mas ela já estava longe em seu barco dos céus. Inanna era frequentemente retratada como uma deusa nua, exibindo sua beleza e até levantando suas saias para revelar as partes inferiores do seu corpo. Ela usava sua beleza e charme pessoal para aumentar seu poder e elevar a posição de Uruk. Eridu, o centro de Enki, era uma cidade antiga localizada mais abaixo no Eufrates. Inanna, que sabia do grande conhecimento de Enki, decidiu pedir empréstimo ou roubar seus segredos, pretendendo usar seu charme para isso. Com a ajuda de seu mordomo Izimud, ela foi capaz de entrar no abzu de Eridu e obter os conhecimentos que buscava. Gilgamesh, um governante de Uruk por volta de 2.900 a.C., era um ser parcialmente divino, tendo nascido de uma deusa e um pai humano. Ele relatou como Inanna, mesmo já tendo um esposo oficial, o seduziu após ele ter se lavado após uma batalha e vestido um manto de fimbras douradas apertado com uma faixa. A gloriosa Ishar olhou para a beleza de Gilgamesh e o convidou para ser seu amante. Ela pediu para que ele lhe concedesse o seu fruto, sendo ele o seu parceiro masculino e ela a sua mulher. No entanto, Gilgamesh conhecia a fama de Inanna e perguntou a ela qual de seus apaixonados ela havia amado para sempre e qual de seus pastores havia agradado para sempre. Ele recusou a sua oferta, recitando uma longa lista de seus casos amorosos. Com o tempo, Inanna Nishar assumiu posições mais altas no panteão e com elas veio a responsabilidade de lidar com negócios de estado. Ela adquiriu qualidades marciais e foi frequentemente descrita como uma deusa da guerra, armada até os dentes. As inscrições deixadas pelos reis assírios descrevem como eles partiram para a guerra sob seu comando e como ela os aconselhou a atacar ou esperar. Às vezes, ela marchava à frente das tropas e, pelo menos em uma ocasião, concedeu uma teofania e apareceu perante todas as tropas. Em troca de sua lealdade, Inanna Nishar prometeu aos reis assírios uma vida longa e sucesso, assegurando-lhes que olharia por eles de uma câmara dourada nos céus. Será que Inanna se tornou uma guerreira amarga por ter passado por tempos difíceis durante a ascensão de Marduk ao poder? Em uma de suas inscrições, Nabunaide disse que Inanna de Uruk, a princesa exaltada domiciliada numa célula dourada, que cavalgava num carro de batalha ao qual estavam atrelados sete leões, os habitantes de Uruk mudaram seu culto durante o governo do rei Erba Marduk, retiraram sua célula e desarmaram sua equipe. Nabunaide relata que Inanna deixou Eanna zangada e permaneceu, por esta razão, num local inconveniente, que ele não nomeia. Talvez buscando unir amor e poder, Inanna escolheu Dumuzi, filho mais novo de Enki, como seu marido. Muitos textos antigos tratam dos amores e disputas do casal. Alguns trazem canções de amor de grande beleza e sexualidade vívida. Outros contam como Nishar, ao voltar de uma de suas viagens, encontrou Dumuzi celebrando sua ausência. Foi então que ela planejou sua captura e desaparecimento no mundo inferior, um domínio governado por sua irmã I, reis.que.gal e seu consorte NER.gal. Alguns dos textos sumérios e acadios mais celebrados falam da viagem de Xar ao mundo inferior em busca de seu amado expulso. Dos seis filhos conhecidos de Enki, três foram retratados em contos sumérios, o primogênito Marduk, que finalmente usurpou a supremacia Annergal, que se tornou governante do mundo inferior, e Dumuzi, que se casou com Inanna e Xar. Enlil também teve três filhos que representaram papéis-chave tanto nos negócios divinos quanto nos humanos. Minurta, que nasceu de Enlil e sua irmã Ninhursag, era o sucessor legal, Nana, sim, primogênito da esposa oficial de Enlil, Ninlil, e um filho mais novo de Ninlil, chamado Ixur, montanhoso, terra das longínquas montanhas, que era mais frequentemente chamado Hadad, amado. Como irmão de Sim e tio de Uto e Nana, Hadad parecia sentir-se mais à vontade com eles do que em sua própria casa. Os textos sumérios frequentemente agrupavam os quatro. As cerimônias ligadas à visita de Anu a Urup também falavam dos quatro como um grupo. Um texto que descreve a entrada na corte de Anu afirma que se chegava à sala do trono através do portão de Sim, Chamash, Hadad e Ixar. Outro texto, publicado pela primeira vez por VK. Shileiko, Academia Russa de História de Culturas Materiais, descreve poeticamente os quatro se retirando juntos para o descanso noturno. A maior afinidade parecia existir entre Hadad e Ixar, e os dois até mesmo eram representados lado a lado, como no relevo que mostra um governante a Sírio será que a relação entre Ixur e sua afinidade ia além da relação platônica, considerando o registro de Ixar? É interessante notar que no Cântico dos Cânticos Bíblico, a donzela chama seu amante de Dod, palavra que significa tanto amante quanto tio ao mesmo tempo. Será que Ixur, chamado de Hadad, um derivado do Sumério Dada, era o tio que era amante? No entanto, Ixur não era apenas um conquistador, mas também um deus poderoso, endossado por seu pai Enlil com poderes e prerrogativas de um deus da tempestade. Como tal, ele era reverenciado, assim como o Hita e Tita Teshub e o Urashiu Teshubu, Soprador de Vento, o Amorita Ramanu, Trovejante, o Kananita Rajinu, o Lançador de Granizo, o Indo-Europeu Burias, Fazedor de Luz, e o Semita Meir, ele que ilumina os céus. Uma lista de deuses guardada no Museu Britânico, como mostrado por Hansel Obis, Derakadish Vitergotet e Mesopotâmia, o deus do clima acádio na Mesopotâmia, esclarece que Ixur era realmente o divino senhor em terras distantes da Suméria e da Acádia. De acordo com textos sumérios, isso não foi um acidente. Enlil, aparentemente, intencionalmente endossou seu neófito como deidade residente nas terras de montanha norte e a leste da Mesopotâmia. Mas por que Enlil afastou seu filho mais jovem e amado para tão longe de Nipur? Foram encontrados vários textos épicos sumérios abordando discussões e até lutas sangrentas entre os deuses mais jovens. Muitos selos cilíndricos descrevem cenas em que um deus se defronta com o outro. Parece que a antiga rivalidade entre Enki e Enlil foi continuada pelos seus filhos, levando algumas vezes irmãos a se voltarem uns contra os outros, uma história divina semelhante à de Caim e Abel. Algumas dessas batalhas envolviam uma deidade identificada como Kur, muito provavelmente Shur Haddad. Isso pode explicar por que Enlil achou prudente dar a seu filho mais novo um domínio distante, para mantê-lo afastado das perigosas batalhas pela sucessão. A posição dos filhos de Anu, Enlil e Enki, e de suas proles é clara na linhagem dinástica, através de um artifício único sumério, a atribuição de uma categoria numérica a certos deuses. A descoberta deste sistema também revela a relação entre os membros do grande círculo dos deuses do céu e da terra quando a civilização suméria florescia. Descobriu-se que este panteão supremo era composto por doze deidades. A primeira indicação sugerindo a aplicação do sistema numérico criptográfico aos grandes deuses surgiu com a descoberta de que os nomes dos deuses Sim, Chamas e Ishar eram frequentemente substituídos nos textos pelos números 30, 20 e 15, respectivamente. A mais alta unidade do sistema sexagesimal sumério, 60, era associada a Anu, e Enlil era o 50, Enki, o 40, e Haddad, o 10. O número 10 e seus seis múltiplos dentro do sistema de base 60 eram associados às deidades masculinas e parece plausível que os números terminados em 5 fossem associados às deidades femininas. Assim, surgiu a seguinte tabela criptográfica. Masculino-feminino 60, Anu 55, Antu 50, Enlil 45, Ninlil 40, Ea, Nenki 35, Ninki 30, Nana, Sim 25, Ningal 20, Utug, Chamas 15, Kinana, Ishar 10, Ishur, Haddad 5, Ninursag. Seis deidades masculinas, seis deidades femininas. Não é surpreendente que Ninurta tenha sido associado ao número 50, assim como seu pai Enlil. Sua posição na linhagem dinástica foi criptograficamente convencionada como se Enlil partir, você, Ninurta, irá calçar seus sapatos, e mas, até lá, você não é um dos 12, pois a categoria uns 50 já está ocupada. Quando Marduk usurpou o reino de Enlil, ele insistiu em ser endossado pelos deuses com os 50 nomes para indicar que a categoria 50 agora era dele. Havia muitos outros deuses na Suméria, filhos, netos, sobrinhos e sobrinhas dos grandes deuses, e também havia várias centenas de deuses de categoria inferior, chamados de Anunaki, que tinham deveres gerais. Mas apenas 12 deuses constituíam o grande círculo. Obrigado por assistir, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. E se ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo e se inscreva agora para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Os registros sumérios e acadios deixam claro que os antigos povos do Oriente Médio acreditavam que os deuses do céu e da terra tinham a capacidade de subir da terra e alcançar os céus, assim como devagar livremente pela atmosfera terrestre. Um texto em particular fala sobre a violação de Inanna Nishar por um indivíduo não identificado, que justifica sua ação da seguinte maneira. Um dia, minha rainha, depois de cruzar os céus e atravessar a terra, Inanna, depois de cruzar os céus e atravessar a terra depois de cruzar Elaon e Shubur, depois de cruzar? O Hieródulo se aproximou exausto e adormeceu. Eu a vi dos limites do meu jardim, a beijei, e fiz amor com ela. Inanna, descrita aqui como vagando pelo céu sobre várias terras distantes umas das outras, uma façanha possível somente através do voo, em outro texto, fala ela própria sobre sua jornada. Em um texto chamado Uma Liturgia Clássica para Inini, a deusa lamenta sua expulsão da cidade que lhe pertencia. Agindo sob as ordens de Enlil, o emissário é que trouxe a palavra do céu para mim, entrou na sala do trono, tocou-me com suas mãos sujas em, depois de outras indignidades, expulsou a mim, do meu templo, eles me fizeram voar, uma rainha, eu sou, a quem da minha cidade, tal como um pássaro, me fizeram voar. Tanto Inanna como outras importantes divindades frequentemente eram retratadas pelos artistas antigos com asas para indicar sua habilidade em voar. Essas asas não eram naturais ou faziam parte do corpo, mas sim um adorno decorativo da indumentária divina, como descrito em numerosas descrições. Inanna Ixar, cujas longas rornadas são mencionadas em muitos textos antigos, alternava-se entre seu distante domínio original em Arata e sua ambicionada residência em Uru. Ela visitou Enki em Eridu, Enlil em Nipur e seu irmão Uto em seu quartel-general em Sippar. No entanto, sua viagem mais célebre foi ao mundo inferior, o domínio de sua irmã Erekigal. A jornada serviu como tema para contos épicos e foi representada em selos cilíndricos, os mais antigos mostrando a deusa com asas para acentuar o fato de que ela voou sobre a Suméria até chegar ao mundo inferior. Os registros sobre uma arriscada jornada de Inanna mencionam como ela cuidadosamente colocou sete objetos primordiais em seu corpo para iniciar a viagem e como teve que se desfazer deles ao passar por sete portões para chegar ao domicílio de sua irmã. Esses objetos são mencionados em outros textos que descrevem as viagens de Inanna ao céu. Colocaram o chugarra na cabeça dela. Também colocaram abrincos de medida em suas orelhas e correntes com pequenas pedras azuis ao redor do pescoço. Pedras angêmeas foram colocadas em seus ombros e um cilindro dourado em suas mãos. Fitas amarravam seus seios e ela vestia a pala, uma veste que envolvia todo o corpo. Embora a natureza e o significado desses sete objetos ainda não tenham sido completamente explicados, a resposta pode ter sido encontrada há muito tempo. Durante as escavações do Templo de Ishar na capital Assíria de Assur entre 1913 e 1914, Walter Andrai e seus colegas encontraram uma estátua quebrada da deusa com vários endispositivos ligados ao peito e às costas. Em 1934, arqueólogos encontraram uma estátua similar e intacta enterrada em Mari. Era uma imagem em tamanho natural de uma bela mulher com um invulgar tolcado adornado com chifres, indicando que se tratava de uma deusa. Na presença dessa estátua de 4 mil anos, os arqueólogos ficaram emocionados com a sua aparência viva, e chamaram-na de deusa com um vaso porque ela segurava um objeto cilíndrico. Esta estátua tridimensional em tamanho natural da deusa revela aspectos interessantes de seu traje, diferentemente das representações planas ou baixos relevos. Ela usa um elmo especial em sua cabeça, com objetos salientes adaptados às orelhas, lembrando fones de ouvido de um piloto. Um colar de muitas e pequenas pedras é usado em seu pescoço e na parte superior do tronco. Em suas mãos, ela segura um objeto cilíndrico que parece ser muito denso e pesado para ser um vaso de guardar água. Sob uma blusa de tecido transparente, duas fitas paralelas percorrem o peito, conectando-se atrás e mantendo no lugar uma caixa retangular invulgar. A caixa mantida firme contra a parte traseira do pescoço da deusa está firmemente ligada ao elmo por uma fita horizontal. O que quer que a caixa possa ter contido em seu interior era, com certeza, pesado, já que o dispositivo é ainda suportado por duas almofadas largas nos ombros. O peso da caixa é aumentado por um tubo que se liga à sua base por um fecho circular. Todo o complexo de instrumentos é mantido em posição com a ajuda de dois conjuntos de fitas que se entrecruzam nas costas e no peito da deusa. O paralelo entre os sete objetos requeridos por Inanna para suas rornadas aéreas e o vestido e os objetos envergados pela estátua de Mária facilmente provado. Os ambrincos de medida, os fones, são vistos em suas orelhas, as fiadas de ancorrentes ande pequenas pedras ao redor de seu pescoço, as ampedras gêmeas, as duas almofadas nos ombros da deusa, ou a cilindro circular em suas mãos, e as fitas de apertar que cruzam seu peito. Ela está realmente vestida com um antrage pala, um veste de governante, e na cabeça usa o elmo shu.gar.ha, que significa literalmente aquilo que faz andar longe pelo universo. Tudo isso sugere que a indumentária era de um aeronauta ou astronauta. O Antigo Testamento chamava os anjos ando o Senhor de Malachim, literalmente, emissários em que transportavam mensagens divinas e executavam ordens divinas. Como revelam tantas circunstâncias, eles eram homens divinos do ar. Jacó os viu subindo uma escada para o céu, e foram eles que trouxeram a destruição aérea a Sodoma e Gomorra. A história bíblica da destruição das cidades pecaminosas ilustra claramente como os emissários divinos podiam assumir formas antropomórficas e, ao mesmo tempo, serem identificados como anjos assim que eram avistados. Seu aparecimento era repentino e surpreendente, como no caso em que Abraão viu três homens ao seu lado e os chamou de A Meus Senhores. Ele pediu-lhes que não passassem por eles sem lhe dar descanso e alimento, e dois dos anjos seguiram viagem para Sodoma depois de serem atendidos por Abraão. Ló, o sobrinho de Abraão, também mostrou hospitalidade aos anjos quando eles chegaram a Sodoma. Ele os convidou para sua casa, lavou seus pés e providenciou comida e bebida para eles. No entanto, quando a notícia da chegada dos anjos se espalhou, toda a cidade se reuniu em frente à casa de Ló e exigiu que ele os entregasse. Mas como os anjos podiam ser confundidos com homens comuns que comiam, bebiam e dormiam? A resposta mais plausível é que eles carregavam símbolos divinos que os tornavam imediatamente reconhecíveis, como seus elmos ou uniformes ou suas armas. Esses detalhes revelavam sua verdadeira identidade como emissários do Senhor. É possível que os anjos descritos na Bíblia transportassem armas distintas, como mostrado pelos dois homens em Sodoma que, quase linchados pela multidão, cegaram o povo que estava à entrada da casa, de modo que não podiam achar a porta. Outro anjo, que apareceu a Gedeão quando ele foi escolhido como juiz em Israel, deu-lhe um sinal divino tocando uma rocha com seu bastão, fazendo soltar chamas da pedra. No entanto, a descrição mais incomum de um ser divino foi encontrada na estátua de Ishar em seu templo em Ashur, onde ela é retratada usando um elmo adornado com anfones em que se estendem como antenas próprias e usando óculos em que fazem parte do elmo. Qualquer pessoa que visse um indivíduo, seja homem ou mulher, vestindo tal traje entenderia imediatamente que havia encontrado um ser divino. As estatuetas de argila descobertas em colônias sumérias e acreditadas terem 5.500 anos de idade podem representar grosseiramente esses malaxins segurando armas semelhantes a varinhas de condão. Em alguns casos, a face é vista através de um visor de elmo. Em outros, o emissário usa um inconfundível tocado cônico divino e um uniforme com objetos circulares de função desconhecida. As estatuetas encontradas no Oriente Médio apresentam uma característica muito interessante, um elmo cônico com visores ou óculos elípticos, que exageram a característica mais marcante das deidades. Em Telbrac, um sítio pré-histórico no rio Xabur, foram encontradas muitas dessas estatuetas estilizadas. É notável que os hititas tenham adotado como símbolo escrito para deuses um símbolo dos anólios andas estatuetas, que se tornou o hieróglifo para ser divina na arte da Ásia Menor e nos períodos minóico e micênico dos gregos. Os deuses utilizavam objetos especiais para voar pelos céus da terra e também para viajar aos céus distantes. Segundo textos antigos, a deusa Inanna podia fazer essas rornadas porque Enlil, outro deus, colocava um objeto divino chamado Mi em seu corpo. No texto, Enlil diz para Inanna que ela levantou, ligou, reuniu e juntou os Mi em seu corpo. Ele a chama de a rainha de todos os Mi, uma luz brilhante que domina os Sétimi com suas mãos. Um governador sumério antigo, convidado pelos deuses para ascender aos céus, era conhecido como Imeduranki, que significa, literalmente, governante cujo me liga céus e terra. Nabucodonosor II descreveu em uma inscrição a reconstrução de um pavilhão especial para um acarro celestial de Marduk, que fazia parte da casa fortificada do Sétimi do Céu e da Terra. Os Mi são referidos pelos estudiosos como objetos de poder divino, e literalmente tem sua raiz no conceito de anadar nas águas celestiais. Inanna descreveu-os como parte de sua veste celestial usada em suas rornadas no barco dos céus. Os Mi eram, portanto, peças da vestimenta especial usada para voar pelos céus da Terra e também pelo firmamento. A lenda grega de Ícaro mostra o herói tentando voar com asas revestidas com penas adaptadas com o ser em seu corpo. No entanto, as evidências do Antigo Oriente Médio mostram que os deuses nunca tentaram usar asas adaptadas para voar, mas sim usavam veículos para essas viagens. Embora os deuses pudessem ter sido representados com asas para indicar suas capacidades voadoras ou, por vezes, com uniformes alados como marca de sua posição de homens do ar. O Antigo Testamento conta que o patriarca Jacob viu uma escada instalada na Terra, e cujo topo alcançava os céus, pela qual anjos do Senhor as subiam e desciam. O próprio Senhor estava no topo da escada, e Jacob ficou intimidado ao perceber que estava na residência de Deus e que aquela era a porta de entrada para os céus. Este conto bíblico contém dois detalhes intrigantes. O primeiro é que os seres divinos que subiam e desciam pela porta de entrada para os céus não usavam um equipamento mecânico, uma escada. O segundo é que Jacob ficou completamente surpreso ao ver a residência do Senhor, a escada e os anjos do Senhor em que usavam a escada. Eles não estavam lá quando ele se deitou para dormir ao relento, mas apareceram repentinamente em uma visão assustadora. E, pela manhã, a residência, a escada e seus ocupantes desapareceram novamente. A conclusão é que os seres divinos estavam usando algum tipo de aeronave que podia aparecer em um local, flutuar por um momento e desaparecer novamente. O Antigo Testamento também relata que o profeta Elias não morreu na terra, mas An subiu ao firmamento num furacão. Este não foi um evento repentino ou inesperado, mas algo previamente planejado. Elias foi enviado a Bethiel, casa do Senhor, em um dia específico, e havia rumores entre seus discípulos de que ele estava prestes a ser levado para os céus. Quando perguntaram a seu substituto se isso era verdade, ele confirmou que o Senhor levará hoje o mestre. E então, um ancarro de chamas e ancavalos de chamas apareceram, e Elias subiu aos céus em um furacão. Um dos relatos mais fascinantes da Bíblia é o carro celestial visto pelo profeta Ezequiel. Habitando entre os deportados judeus nas margens do rio Shabur, na Mesopotâmia do Norte, ele testemunhou a aparição divina. Ezequiel viu um ser humano rodeado de brilho e esplendor, sentado num trono dentro de um veículo de metal. Este carro podia se mover para qualquer direção sobre rodas dentro de rodas e levantar-se verticalmente do chão, descrito pelo profeta como um furacão resplandecente. Alguns estudiosos, como o Joseph F. Blumry, da NASA, concluíram que o ancarro era, na verdade, um helicóptero consistindo em uma cabina assente em quatro suportes, cada um equipado com asas rotativas, um verdadeiro furacão. Mas essa não é a única aparição divina registrada na história. Há cerca de dois milênios, quando o governante sumério Gudeia comemorava a construção do templo para o deus Ninurta, ele descreveu ter visto um homem que brilhava como os céus, pelo elmo em sua cabeça, ele era um deus. Ninurta e seus companheiros divinos apareceram a Gudeia por detrás do andivino pássaro preto do vento de Ninurta, um objeto que se descobriu ter sido o objetivo primário da construção do templo, uma zona de segurança fechada dentro dos limites territoriais do templo para este andivino pássaro. Gudeia relatou que a construção do recinto exigiu gigantescas vigas e pedras maciças importadas de longe. Somente quando um pássaro divino foi colocado dentro do recinto é que a construção do templo foi considerada completa. Esse objeto era tão importante e sagrado que era constantemente guardado e protegido por duas armas divinas em que emitiam feixes de luz e raios mortíferos. A similitude das descrições bíblicas e sumérias, tanto nos veículos como nos seres que viajavam dentro deles, é clara. A descrição dos veículos como a pássaros, pássaros de vento e a furacão em que podiam se erguer em direção ao alto enquanto emitiam o esplendor deixam claro que se tratava de algum tipo de máquina voadora. Murais enigmáticos encontrados em Telgaçu, um local a leste do Mar Morto, cujo nome antigo é desconhecido, podem lançar alguma luz sobre nosso tema. Datados de cerca do ano 3500 a.C., os murais descrevem um largo a compasso de oito pontas, a cabeça de uma pessoa de elmo dentro de uma câmara em forma de sino e dois desenhos de aeroplanos mecânicos que bem podiam ter sido os anfuracões da antiguidade. Os textos antigos descrevem ainda alguns veículos usados para erguer aeronautas aos céus. Gudeia relata que, enquanto um pássaro divino se levantava para rodear as terras, ele a lampejou sobre os tijolos erguidos. O recinto protegido foi descrito como a pedra forte, lugar de descanso do Mu. Urucajina, que governava em Lagak, disse a respeito do andivino pássaro de vento, ou o Mu que ilumina como uma fogueira, eu fiz alto e forte. De igual modo, Luúto, que governou em uma no terceiro. Milênio antes de Cristo, construiu um local para o Mu, que avança numa fogueira, para o Deus Um, no local indicado dentro do seu templo. O rei babilônico Nabucodonosor II, registrando a reconstrução do recinto sagrado de Marduk, disse que, dentro de muros fortificados feitos de tijolo queimado e fulgurante mármore onyx, ele ergueu a cabeça do barco Idjou, o carro da nobreza de Marduk, o barco Zaki, Muku, cuja abordagem é observada, e o supremo viajante entre céus e terra. No meio do pavilhão ele o encerrou, protegendo bem seus lados. O Idjou, primeiro epíteto dado ao supremo viajante, significa alto para o céu, brilhante à noite. Já o segundo epíteto, Zagmuku, descreve o veículo como um ambarco aninhado em um pavilhão especial e significa brilhante Mu que serve para ir longe. As referências bíblicas indicam a familiaridade com dois tipos de monumentos comemorativos, um Yad e um Shem. O profeta Isaías comunicou ao povo sofredor da Judéia a promessa do Senhor de um futuro melhor e mais seguro, dizendo, e eu darei a eles, em minha casa e dentro de minhas paredes, um Yad e um Shem. De acordo com a tradução literal e a acumulação de significados, a promessa do Senhor falava em fornecer ao seu povo uma mão ou em um nome. No entanto, a partir de monumentos antigos chamados Yad, que ainda permanecem na Terra Sagrada, aprendemos que eles são distintos por seus topos em forma piramidal. Por outro lado, os Shem eram memoriais com topos ovais. Ambos, aparentemente, começaram como simulações da Câmara do Céu, o veículo dos deuses para ascender à residência eterna. No Egito Antigo, os devotos faziam peregrinações a um templo especial em Heliópolis para ver e adorar o bem-bem, um objeto com forma piramidal no qual os deuses chegaram à Terra em tempos e memoriais. Os faraós egípcios, na hora da morte, submetiam-se a uma cerimônia de abertura da boca, durante a qual supunha-se que eram transportados à divina residência da vida eterna por um Yad ou um Shem. Um estudo avançado publicado há mais de um século por G.M. Redzlob, na revista da Sociedade Alemã Oriental, corretamente salientou que o termo Shem e o termo Shamaim, céu, and derivam da palavra de raiz chamas, que significa aquilo que está para o céu. A persistência dos tradutores da Bíblia em empregar a nome a sempre que encontravam o termo Shem foi ignorada. Quando o Antigo Testamento relata que o rei Davi em fez um Shem para marcar a vitória sobre os aramaicos, disse Redzlob, ele não fez um nome, mas edificou um monumento apontado para os céus. A compreensão de que em muitos textos mesopotâmicos Mu ou Shem deve ser lido não como nome, mas como veículo do céu, abriu caminho para a compreensão do verdadeiro significado de muitas histórias antigas, incluindo a história bíblica da Torre de Babel. No livro de Gênesis, capítulo 11, é relatada a tentativa dos seres humanos de construírem uma torre para alcançar os céus e fazer um nome para si mesmos. O relato bíblico é conciso e preciso, mas ao longo das gerações, estudiosos e tradutores deram a ele apenas um significado alegórico, esvaziando o conto de seu significado factual. No entanto, entender o verdadeiro significado de Anshen torna a história tão rica em significado quanto deve ter sido para os povos antigos. O conto bíblico da Torre de Babel aconteceu após o dilúvio, quando alguns povos se estabeleceram na terra plana de Shinar, na Mesopotâmia do Sul, que é a terra da Suméria. Esses povos já eram habilidosos na arte da construção urbana e decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus, e fazer uma chenha para que não fossem dispersos sobre a face da terra. No entanto, esse plano não estava de acordo com os desejos de Deus, e ele desceu para ver o que os filhos de Adão haviam construído. Ele disse que, se deixasse essa construção continuar, nada seria impossível para eles. Então, Deus confundiu suas línguas para que não pudessem mais entender uns aos outros, e espalhou-os por toda a terra, fazendo com que a construção da cidade cessasse. Por isso, o lugar ficou conhecido como Babel, que significa confusão. Durante gerações, a tradução convencional da palavra Shayan como Anomian tornou o conto incompreensível. Por que os antigos habitantes de Babel, Babilônia, estavam tão empenhados em afazer um nome? Por que o Anomian tinha que estar no topo de uma torre cujo topo alcançasse os céus? E como a construção de um nome poderia contrariar os efeitos da dispersão humana pela terra? Se tudo que esses povos queriam era criar uma reputação para si próprios, como explicam os estudiosos, por que isso irritou tanto o Senhor? Por que a criação de um Anomian foi considerada pela divindade como uma realização que faria com que tudo o que eles planejaram fazer, não lhes seria mais impossível? As explicações tradicionais certamente não são suficientes para esclarecer por que o Senhor achou necessário convocar outros deuses sem nome para descer à terra e acabar com esse esforço humano. Acreditamos que todas essas perguntas se tornam plausíveis, e até mesmo óbvias, quando lemos a veículo em direção aos céus em vez de Anomian como a tradução da palavra Anshen, usada no texto original hebraico da Bíblia. A história seria sobre a preocupação da humanidade com a dispersão dos povos pela face da terra, o que levaria à perda de contatos entre eles. Por isso, decidiram construir um veículo em direção aos céus em erguer uma torre de lançamento para esse veículo, para que eles também pudessem voar sobre todas as terras povoadas, assim como a deus Eichar, por exemplo. Uma parte do texto babilônico conhecido como a Epopeia da Criação relata que o portão dos deuses foi construído em Babilônia pelos próprios deuses. Os Anunaki, os deuses de condição inferior, receberam ordens para construir o portão dos deuses. Deixem que seu trabalho de tijolo seja desenhado. O seu shen será colocado no lugar designado. Durante dois anos, os Anunaki trabalharam incansavelmente, utilizando suas ferramentas e moldando tijolos até finalmente erguerem a Torre de Izaguila, conhecida como a Casa dos Grandes Deuses, com sua altura alcançando os altos céus. A construção da torre pela humanidade em Babilí, que literalmente significa portão dos deuses, foi considerada um ato de insolência, uma vez que originalmente era destinada para uso dos deuses. Existem mais evidências que comprovam a história bíblica e nossa interpretação dela? O sacerdote e historiador babilônico Berosos, que compilou uma história da humanidade no século III antes de Cristo, relatou que aos primeiros habitantes da Terra, orgulhosos de sua própria força, empreenderam erguer uma torre cujo topo devia alcançar o céu. No entanto, a torre foi derrubada pelos deuses e por ventos fortes, e os deuses introduziram uma diversidade de línguas entre os homens, que até aquele dia haviam falado a mesma língua. George Smith, autor de A Versão da Caldeia sobre o Gênesis, encontrou nos escritos do O historiador grego está eus um relato sobre as antigas tradições em que o povo que sobreviveu ao dilúvio foi até Senaar, na Babilônia, mas foi impedido de permanecer lá devido à diversidade de idiomas. O historiador Alexander Polystor, do século I antes de Cristo, escreveu que antigamente todos os homens falavam a mesma língua. Alguns decidiram construir uma enorme torre para subir ao céu. Mas o deus principal frustrou seus planos com o furacão, e cada tribo foi dada uma língua diferente. A cidade onde isso aconteceu foi Babilônia. Hoje em dia, há poucas dúvidas de que os contos bíblicos e os relatos dos historiadores gregos de dois mil anos atrás, assim como os de seu predecessor Berossus, derivam das mesmas antigas raízes sumérias. A H. Saice, autor de A Religião dos Babilonios, apresentou um estudo sobre uma barra fragmentária do Museu Britânico, a versão babilônica da construção da Torre de Babel. Em todas as circunstâncias, a tentativa de alcançar os céus e a confusão de línguas são elementos básicos dessa versão. Há outros textos sumérios que registram a confusão deliberada das línguas humanas como resultado da ira de um deus. Presumivelmente, naquele tempo, a humanidade não possuía a tecnologia necessária para um projeto aeroespacial dessa magnitude e, portanto, a orientação e a colaboração de um deus para adquirir essas técnicas eram essenciais. Teria um deus desafiado os outros para ajudar a humanidade? Um selo sumério descreve um confronto entre deuses armados, aparentemente devido à disputa da construção, pelo homem, de uma torre de andares. Existe uma estela suméria em exposição no Louvre, em Paris, que pode descrever o incidente da Torre de Babel descrito no livro de Gênesis. Acredita-se que a estela tenha sido construída por volta de 2300 a.C. pelo rei da Akkadia, Naron Sim, e, embora a figura central seja de uma divindade, alguns estudiosos acreditam que ela retrata o rei vitorioso sobre seus inimigos. No entanto, a divindade na estela usa um elma adornado com chifres, o que é a marca distintiva dos deuses, e parece esmagar a população humana sob seus pés. Os seres humanos, por sua vez, parecem estar adorando um objeto cônico em comum e não estão envolvidos em nenhuma atividade de guerra. A deidade armada com um arco e uma lança parece ameaçador em vez de estar adorando o objeto. O objeto cônico aponta para três corpos celestes, e se esse objeto for um Shen, como sugere seu tamanho, forma e objetivo, então a cena pode representar um deus zangado e completamente armado esmagando as pessoas que celebram a ascensão de um Shen. Tantos textos mesopotâmicos quanto a versão bíblica revelam a mesma mensagem, as máquinas voadoras eram para os deuses e não para os seres humanos. Tantos textos mesopotâmicos quanto os bíblicos descrevem a ascensão dos homens à morada celestial como um ato que só era permitido pelos deuses. Há muitos contos de viagens ao céu e até mesmo de voos espaciais. O Antigo Testamento menciona a ascensão de vários mortais aos céus. O primeiro foi Enoque, um patriarca antediluviano que era favorecido por Deus e a andava com o Senhor. Ele era o sétimo patriarca na linha de Adão e bisavô de Noé, o herói do dilúvio. O capítulo quinto do livro de Gênesis lista as genealogias de todos esses patriarcas e as idades em que morreram, exceto a de Enoque, pois Deus o arrebatou. Assim, por tradição, Deus levou Enoque para os céus para livrá-lo da mortalidade mediterrena. O outro mortal foi o profeta Elias, que foi levado da terra em direção aos céus por um furacão. Há uma referência pouco conhecida a um terceiro mortal que visitou a morada divina e foi agraciado com grande sabedoria, mencionada no Antigo Testamento e que se refere ao governante de Tiro, um centro fenício na costa oriental do Mediterrâneo. No capítulo 28 do livro de Ezequiel, lemos que o Senhor ordenou ao profeta que lembrasse ao rei como ele havia sido habilidoso, perfeito e sabiamente abençoado pela divindade. Você foi feito segundo um plano, cheio de sabedoria, perfeito na beleza. Você estava no Éden, o Jardim de Deus, cada pedra preciosa era sua roupa. Você é um querubim sagrado protegido, eu o coloquei na montanha sagrada, como se fosse um deus, movendo-se por entre pedras de fogo. Ao predizer a morte do governante de Tiro pela mão de estrangeiros, que mesmo clamando ser uma divindade não seria poupado, o Senhor explicou a Ezequiel o motivo desse desfecho. Segundo ele, o rei havia sido levado à residência celestial e contemplado toda a sabedoria e riqueza ali presentes, mas seu coração se tornou arrogante. Ele usou mal sua sabedoria e profanou os templos sagrados. O Senhor disse que o governante considerava seu coração igual ao de um deus, embora fosse apenas um homem. Os textos sumérios contam histórias de homens que tiveram o privilégio de ascender às alturas, como Adapa, o homem modelo criado por Ea, que recebeu sabedoria, mas não a vida eterna. Ea decidiu evitar a morte de Adapa, dando-lhe um shen para que pudesse alcançar a residência celestial de Anu e comer o pão da vida e beber a água da vida. Quando Adapa chegou à residência celestial de Anu, ele perguntou quem lhe deu o shen. Os contos mesopotâmicos e textos bíblicos têm pistas importantes sobre as raras ascensões de mortais à residência dos deuses. Todos eles tinham que conseguir e usar um shen, uma pedra de fogo, para alcançar uma édenha celestial. Alguns subiram e voltaram para a terra, enquanto outros, como o herói mesopotâmico do dilúvio, permaneceram lá com os deuses. Gilgamesh partiu em busca desse Anu é mesopotâmico para obter o segredo da árvore da vida. A busca fútil dos homens mortais pela árvore da vida é o tema de um dos mais longos e poderosos textos épicos da civilização suméria, conhecido como a Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era considerado um dois terços divino e um terço humano e procurava escapar da morte, destino comum dos mortais. Ele decidiu encontrar o Tnapishin, o herói do dilúvio, que escapou da morte e foi transportado à residência celestial com sua esposa, para obter o segredo da vida eterna. O convite de Anu enxigou Gilgamesh a partir em busca da vida eterna. Ele observou a queda de um foguete usado para alcançar a residência celestial e descreveu a ação à sua mãe, a deusa Nino.San. Minha mãe, na noite passada senti uma grande alegria e caminhei entre meus nobres. As estrelas se reuniram no céu e uma carga celestial foi enviada por Anu em minha direção. Tentei levantá-la, mas era muito pesada, e mesmo tentando movê-la, não consegui. O povo de Uruk se reuniu em volta dela, enquanto os nobres beijavam seus pés. Quando ergui minha cabeça, eles me apoiaram. Finalmente, consegui erguê-la. Trouxe-a até você com muito orgulho. A interpretação do incidente pela mãe de Gilgamesh está confusa e incompleta no texto, mas é claro que a queda do objeto, o antrabalho manual de Anu, encorajou Gilgamesh a embarcar em sua aventura. No início da epopeia, o narrador antigo chama Gilgamesh de um sensato, aquele que tudo experimentou, pois ele viu coisas secretas e até mesmo notícias de um tempo anterior ao dilúvio. Ele também empreendeu uma longa e difícil viagem, retornando para gravar todo o seu esforço em um pilar de pedra. A longínqua viagem em Gilgamesh foi, na verdade, sua jornada à residência dos deuses, acompanhado por seu amigo Enkidu. Seu objetivo era alcançar a terra de Tilman, onde Gilgamesh poderia erguer um Shen para si mesmo. Embora as traduções frequentemente usem o termo nome para descrever o sumério Mu ou Akkadio Shumu, a palavra Shen é apropriada para expressar o verdadeiro sentido do termo, um veículo em direção aos céus. Apesar dos esforços dos anciãos de Uruk e dos deuses, que tentaram dissuadí-lo, Gilgamesh decidiu seguir em frente com seu plano. Eles aconselharam-no a obter primeiro o consentimento e a assistência de Uttur Shamash, já que a terra estava sob a responsabilidade dele. Dessa forma, Gilgamesh pediu permissão a Uttur para construir seu Shen e pediu sua proteção para guiá-lo até o local de aterrissagem. Uma barra quebrada deixou Gilgamesh e seu amigo na ignorância quanto à localização do local de aterrissagem. No entanto, eles finalmente conseguiram chegar aos arredores, que eram uma zona restrita protegida por guardas intimidantes. Fatigados e sonolentos, decidiram pernoitar antes de continuar a jornada. Mas, mal o sono os venceu, algo os fez estremecer e despertar. Você me levantou? Perguntou Gilgamesh ao seu companheiro. Estou acordado? Perguntou ele, testemunhando visões tão incomuns e intimidantes que não sabia se estava acordado ou sonhando. Então, ele disse a Enkidu, em meu sonho, meu amigo, o solo alto ruiu. Atirou-me no chão, esmagou meus pés. O esplendor era poderosíssimo. Um homem apareceu, ele era o mais puro da terra. Sua graça, de sob as ruínas ele me puxou, deu-me água para beber, e meu coração aquietou-se. Quem era este homem, o mais puro da terra, que puxou Gilgamesh das ruínas, deu-lhe água e aquietou seu coração? E o que era o esplendor poderosíssimo que acompanhava o inexplicável desmoronamento das terras? Inseguro e perturbado, Gilgamesh voltou a dormir, mas não por muito tempo. No meio da vigília, seu sono terminou. Ele se levantou e perguntou ao amigo, amigo, você me chamou? Por que estou acordado? Você não me tocou? Por que estou confuso? Nenhum deus passou por aqui? Por que meu corpo está paralisado? Assim, novamente acordado misteriosamente, Gilgamesh se perguntou quem o tocou. Se não foi seu companheiro, seria algum deus em que passou? Mais uma vez, Gilgamesh dormiu, mas logo foi acordado pela terceira vez. Ele descreveu a perturbadora ocorrência ao amigo da seguinte forma. A visão que eu tive era inteiramente medonha. Os céus gritaram, a terra tremeu ruidosamente, a luz do dia falhou, a escuridão veio. O relâmpago faiscou, uma chama disparou. As nuvens avolumaram-se, chovia morte. Depois, a incandescência se desvaneceu, o fogo se extinguiu. E tudo o que caiu se tornou cinzas. Não é necessário ter muita imaginação para perceber nestes poucos versus uma antiga descrição do lançamento de um foguete. Primeiramente, o estrondoso impacto quando os motores do foguete são ligados, os céus gritaram, acompanhado por uma notável tremulação do solo, a terra agitou-se ruidosamente. Nuvens de fumaça e poeira envolveram o local do lançamento, a luz do dia falhou, a escuridão sobreveio. Então, o brilho dos motores acionados apareceu, o relâmpago faiscou, um conforme o foguete começava a subir em direção aos céus, uma chama disparou. A nuvem de poeira e destroços aumentou em todas as direções, e em seguida, à medida que começava a descer, chovia morte. Agora, a nave estava lá em cima, riscando o céu em direção aos deuses, a incandescência desvaneceu-se, o fogo extinguiu-se. O foguete desapareceu da vista e os destroços em que caíram tornaram-se cinzas. Apavorado com o que via, e, no entanto, mais determinado do que nunca alcançar seu destino, Jogamesh apelou mais uma vez as chamas para que o protegesse e o apoiasse. Ultrapassando um amostruoso guardião, chegou à montanha de Machu, onde se podia ver chamas a levantar-se para a residência do céu. Agora, ele estava próximo do seu primeiro objetivo, o local onde os Shens são erguidos. Mas a entrada para o local, aparentemente penetrando na montanha, estava guardada por guardas destemidos. Seu terror é pavoroso, seu olhar é morte. Seu cintilante foco de luz varre as montanhas. Eles vigiam chamas. Enquanto ele acende e descende. Uma representação em selo mostrando Jogamesh, segundo da esquerda, e seu companheiro Enkidu, extrema-direita, pode muito bem descrever a intervenção de um deus junto a um dos guardas semelhantes automatos que podiam varrer a área com focos luminosos e emitir raios mortais. A descrição traz à mente a afirmação do livro do Gênesis, segundo a qual Deus colocou a espada flamejante na entrada do Jardim do Éden para impedir o acesso dos humanos. Quando Jogamesh explicou sua origem parcialmente divina, o objetivo de sua jornada, deseja interrogar o Tnapishin sobre a vida e a morte, e o fato de estar seguindo a rota com o consentimento de outro chamas, os guardas permitiram que ele continuasse. Seguindo ao lado da rota de chamas, Jogamesh encontrou-se na mais completa escuridão, não vendo nada à frente ou atrás, gritou em pânico. Viajando durante muitos Beru, uma unidade de tempo, distância ou arco dos céus, continuou submerso na escuridão. O texto original descreve Jogamesh chegando a um jardim magnífico onde as árvores e frutos estão cravejados de pedras semi-preciosas. Lá, ele encontra o Tnapishin, a quem pede ajuda para escapar da morte. O Tnapishin responde que não é possível escapar do destino mortal, mas revela a localização da planta da juventude, que pode adiar a morte. Jogamesh triunfa ao obter a planta, mas a perde no caminho de volta para Uruk. O interesse desta história está nos seus aspectos aeroespaciais. O Shenke Jogamesh precisou para chegar ao domicílio dos deuses Hera, sem dúvida, uma nave-foguete, cujo lançamento ele avistou quando se aproximou do local de aterrissagem. Os foguetes estavam aparentemente dentro de uma montanha, numa área bem vigiada e restrita. Não há nenhuma representação pictórica conhecida de Jogamesh, mas um desenho encontrado no túmulo de um governador egípcio mostra uma cápsula de foguete sob o solo, em um local com árvores. A cápsula é claramente armazenada em um silo feito pelo homem, construído com segmentos tubulares e decorado com pelhas de leopardo. Os antigos artistas mostram o silo subterrâneo em corte transversal, onde se pode ver os compartimentos do foguete. O compartimento inferior mostra dois homens rodeados de tubos curvos, com três painéis circulares acima deles. Comparando o tamanho da cápsula, o Ben-Ben, com o tamanho dos dois homens no interior do foguete, é evidente que a cápsula, equivalente ao Sumério Mu, a Celestial Câmara, podia facilmente transportar um ou dois operadores ou passageiros. Tio Mu era o nome da terra para onde Jogamesh viajou. O nome significa literalmente a terra dos mísseis. Nesta terra, os Shens eram erguidos, uma terra sob a autoridade de Uthur-Shamash, um local onde se podia ver este deus a erguer-se até a residência dos céus. Embora o deus Uthur-Shamash seja associado ao Sol, é sugerido que seu nome não se refira diretamente ao astro, mas sim às suas funções e responsabilidades divinas. Em Sumério, seu nome significa aquele que brilhantemente entra, enquanto em Akkadio, seu nome derivado, Shenye, significa fogo ou enhan das naves-foguetes faiscantes. Acredita-se que Uthur-Shamash tenha sido comandante do Porto Espacial dos Deuses. Enquanto os sumérios, é explorado o papel de Uthur-Shamash no comando das viagens para o domicílio celeste dos deuses, bem como as funções desempenhadas por seus subordinados nessa conexão. As listas de reis mencionam que o 13º governante de Ki, Etana, foi aquele em que Alceus ascendeu. A história do rei mortal que viajou até as alturas era bem conhecida em todo o antigo Oriente Médio e foi retratada em numerosos selos. Segundo a narrativa, os deuses escolheram Etana para trazer prosperidade e segurança à humanidade, mas ele não podia ter um filho para continuar sua dinastia. A única solução era obter a planta do nascimento, que crescia nas alturas. Assim como Gilgamesh mais tarde, Etana pediu ajuda a Shamas para conseguir a planta, implorando por um Shem. Ó Senhor, que tua palavra se realize. Concede-me a planta do nascimento. Mostra-me a planta do nascimento. Retira minha deficiência. Faz para mim um Shem. Shamas, lisonjeado pelas orações e sacrifícios de carneiros, concordou em atender ao pedido de Etana e fornecer-lhe um Shem. No entanto, em vez de mencionar o Shem, Shamas disse a Etana que uma águia o levaria ao local celestial desejado. Shamas levou Etana até o fosso onde a águia estava e informou-o da missão a ser cumprida. Em troca de mensagens críticas com a Shamas, seu senhor, a águia foi instigada, mandarei um homem para você, ele tomará sua mão, leva-o daqui, faça o que ele disser, faça como eu disser. Chegando à montanha indicada por Shamas, Etana viu o fosso e dentro dele estava a águia. A águia entrou em comunicação com Etana sob o comando de Shamas. Etana explicou seu objetivo e destino, e a águia começou a ensiná-lo como levantar a águia do fosso. As duas primeiras tentativas falharam, mas na terceira, a águia subiu corretamente. Quando o dia nasceu, a águia anunciou a Etana, meu amigo, eu vou te levar até o céu de Anu. Ensinar-lhe como parar a nave, a águia decolou e eles subiram rapidamente. O narrador antigo descreveu a maneira como a Terra estava ficando cada vez menor aos olhos de Etana, como um moderno astronauta que observa o afastamento da Terra à medida que sua nave foguete sobe. Quando já o elevou um beru no alto, a águia disse a Etana, veja, meu amigo, como a Terra parece. Examine o mar dos lados da casa da montanha. A Terra realmente se tornou um simples monte, o largo mar é apenas uma bacia. Quanto mais alto a águia subia, a Terra ficava cada vez menor. Quando chegaram ao segundo beru, a águia disse, meu amigo. Lance um olhar e veja como aparece a Terra. A Terra se tornou um único sulco, o largo mar é apenas um cesto de pão. Quando chegaram ao terceiro beru, a águia disse a Etana, veja, meu amigo, como a Terra aparece. A Terra tornou-se uma vala de jardineiro. E, à medida que acendiam, a Terra desapareceu repentinamente. Enquanto eu olhava, a Terra desapareceu, e sobre o largo mar minha vista não podia mais alcançar. De acordo com uma versão deste conto, a águia e Etana alcançaram o céu de Anu. Mas outra versão afirma que Etana ficou gelado de medo quando deixou de ver a Terra, e ordenou à águia que mudasse o curso e a mergulhasse-a na Terra. Essas diferentes versões nos levam a pensar em paralelos bíblicos, como a citação do profeta Isaías que exalta o Sr. Javé, e descreve a visão dos habitantes da Terra vistos como insetos do alto. O conto de Etana também nos mostra a comunicação do personagem com uma águia, em busca de um shem, dentro de um fosso. Uma descrição de selo ainda mostra uma alta estrutura alada, que pode ter sido uma torre de lançamento, sobre a qual uma águia levanta voo. Mas quem seria essa águia que levou Etana aos céus distantes? Não podemos deixar de associar esse antigo texto com a mensagem transmitida à Terra, em julho de 1969, pelo comandante da missão Apolo 11, Neil Armstrong, Houston. Aqui mar da tranquilidade. A águia aterrissou. Essa mensagem relatava a primeira aterrissagem do homem na Lua, e a águia era o nome do módulo lunar que levou os dois astronautas até lá e de volta à nave-mãe. Quando o módulo se separou para iniciar seu próprio voo na órbita lunar, os astronautas disseram a missão de controle em Houston, a águia tem asas. Mas a águia também poderia se referir aos próprios astronautas que tripulavam a missão. Na missão Apolo 11, a águia era o símbolo dos próprios astronautas, que o usavam como emblema em seus uniformes. Assim como no conto de Etana, eles também eram águias em que podiam voar, falar e se comunicar. Como poderia um artista antigo ter representado os pilotos das naves dos deuses? Seria possível que ele os retratasse como águias por acaso? A resposta para essa pergunta foi encontrada em um selo assírio gravado por volta de 1500 a.C., que mostra dois homens-águias assaldando um shen. Muitas outras representações dessas águias foram encontradas, e os estudiosos as chamam de homens-pássaros. Muitas delas os mostram flanqueando a árvore da vida, enfatizando que eles, em seus shens, forneciam a conexão com a residência celestial onde o pão da vida e a água da vida podiam ser encontrados. Na verdade, a representação comum dessas águias as mostra segurando na mão o fruto da vida e na outra água da vida, em conformidade com os contos de Adapa, Etana e Gilgamesh. As muitas representações dessas águias deixam claro que elas não eram seres monstruosos, mas sim seres antropomórficos usando roupas ou uniformes que lhes davam a aparência de águias. O conto hitita sobre o deus Telipnu relata que os angrandes deuses e os deuses inferiores começaram a procurar Telipnu ao Ian-Shamaj enviou uma veloz águia para encontrá-lo. No livro do Êxodo, Deus lembrou as crianças de Israel, eu os trouxe sobre as asas das águias e os levei até mim, confirmando que a via para alcançar a residência divina passava sobre as asas das águias, tal como descrito no conto de Etana. Numerosos versos bíblicos descrevem a divindade como um ser alado. Boaz recebeu Ruth e a comunidade judaica sob as asas andu-deus Javé. O salmista buscou segurança sob a sombra das asas andu-senhor e descreveu sua descida dos céus, ele montou um querubim e partiu voando, ele pairou nos ares sobre asas de vento. Os textos mesopotâmicos apresentam Utu-chamas como o deus encarregado do local de aterrissagem dos shens e das águias. E assim como seus subordinados, às vezes ele aparecia vestindo uma veste de águia com todo o esplendor. Ele possuía a capacidade de conceder aos reis o privilégio de anvoar nas asas dos pássaros em erguer-se desde os mais baixos céus até as mais supremas alturas. Ao ser lançado em um foguete faiscante, ele atingia distâncias desconhecidas por horas a fio. Sua rede era a terra e sua teia aos longínquos céus. A terminologia suméria para objetos relacionados a viagens celestiais não se limitava apenas aos amês em que os deuses usavam ou aos amus, seus ancarros em forma cônica. Os textos sumérios descrevem que em Sippar, havia um templo de Utu, que era uma casa que é como uma casa dos céus. No pátio interior do templo, protegido por altos muros, ficava o Apim, um objeto que abre caminho através. Um esboço encontrado no monte do templo de Anu em Uruk representa tal objeto como um foguete espacial de múltiplos andares, com o cônico Amu ou cabina de comando no topo. A prova de que os deuses sumérios possuíam naves-foguetes espaciais de múltiplos andares, além de encâmaras voadoras ampara deambular pelos céus da Terra, surge da análise de textos que descrevem os objetos sagrados no templo de Utu em Sippar. As testemunhas na Suprema Corte Suméria era requerido um juramento prestado num pátio interior, onde podiam ver estar na frente de três andivinos objetos, as esferas douradas, a cabina da tripulação, G.I.R. e a Zalikmarati, um termo que significa acelerador que faz andar a nave, ou aquilo que chamamos de motor. O que ressalta daqui é uma referência a uma nave-foguete de três partes, com a cabina ou módulo de comando no topo, os motores em baixo e o G.I.R. no meio. Os guardas que Gilgamesh encontrou a entrada do local de aterrissagem de chamas tinham o nome de Homens Jiro. No templo de Ninurta, a área interior sagrada ou muito guardada era chamada G.I.R. Su, onde o Jir é acionado. Jir, reconhecer-se de modo geral, é um termo usado para descrever um objeto de pontas agudas. Um olhar mais profundo ao signo pictórico para Jir fornece uma melhor compreensão da natureza divina do termo, por aquilo que vemos, trata-se de um objeto longo, em forma de seta, dividido em várias partes ou compartimentos. Gilmu podia flutuar nos céus da Terra por si próprio, ou voar por sobre os solos da Terra quando associado a um Jir, ou tornado em módulo de comando no topo de um apim de múltiplos andares, é um testemunho nítido da engenhosidade da engenharia dos deuses sumérios, os deuses do céu e da Terra. Ao analisarmos os pectogramas sumérios, é evidente que quem os desenhou tinha conhecimento sobre as formas e objetivos de foguetes com caudas de chamas, veículos semelhantes a mísseis e a cabinas as celestiais. O símbolo pictográfico para Andeus e Zan era a palavra de silábica de Injir, em que G.I.R. representavam foguete de dois andares com estabilizadores e D.I.N. significava justo, puro e ambrilhante. Juntos, formavam a ideia de um motor a jato expelindo chamas da cauda e com a parte da frente aberta. Ao combinarmos os pictogramas, temos uma gravura de uma nave espacial de três estágios, em que cada parte se ajusta exatamente à seguinte. A parte da propulsão contém os motores, a seção intermediária contém reservas e equipamento, e a cilíndrica câmara do céu abriga os de Injir, os deuses da antiguidade, que eram os astronautas de há milênios. É um veículo espacial propulsionado por um foguete, com uma nave de aterrissagem perfeitamente incorporada, assim como o módulo lunar da nave espacial Apolo 11. O símbolo pictográfico para Andeus é uma imagem que nos traz à mente a ideia de um motor a jato expelindo chamas da cauda e com a parte da frente aberta, o que causa confusão. No entanto, ao soletrarmos de Injir combinando os dois pictogramas, a cauda do G.I.R. e com estabilizadores se encaixa perfeitamente na abertura da frente do DIN. O resultado é uma imagem espantosa de uma nave espacial com uma nave de aterrissagem perfeitamente incorporada, uma verdadeira maravilha tecnológica da antiguidade. Será que os povos antigos realmente acreditavam que seus deuses, chamados de Andeuses do céu e da terra, eram seres que desceram dos céus para a terra em forma de seres vivos? A evidência apresentada sobre os deuses antigos e seus veículos indica que eles eram, de fato, seres reais de carne e osso que literalmente vieram dos céus para a terra. Até mesmo os compiladores antigos do Antigo Testamento, que dedicaram a Bíblia a um único Deus, reconheceram a presença dessas criaturas divinas na terra em tempos antigos. A seção enigmática do capítulo VI do Gênesis, que relata a união entre os filhos dos deuses e as filhas dos homens, é uma fonte de confusão e horror para tradutores e teólogos. No entanto, a sua interpretação aponta para a existência de uma prole semidivina resultante da coabitação entre deuses e mortais, tal como nos contos sumérios de deuses e seus filhos e netos. A referência aos Nefilim na Bíblia, traduzida durante muito tempo como as gigantes, na verdade se refere a seres poderosos e eternos que habitavam a terra naqueles tempos. E o termo o povo do Shein, frequentemente traduzido como um povo de renome, deve ser interpretado como um povo do foguete, ou seja, como uma referência a uma nave espacial. Em suma, a evidência aponta para a existência de seres divinos que desceram dos céus para a terra em forma de seres vivos, deixando um legado de histórias e mitos que ainda fascinam e intrigam a humanidade. O que significa, então, o termo Nefilim? Derivado da palavra de raiz se emite NFL, a ser lançado, significa literalmente isso, ou seja, aqueles que foram lançados para a terra. Embora alguns teólogos contemporâneos estudiosos da Bíblia tenham tentado evitar esses versos problemáticos ou simplesmente ignorá-los, os escritos judeus da época do segundo tempo reconheceram neles os ecos de antigas tradições de anjos malditos. Esses seres divinos são mencionados por nome, como o Shão Azai, a atenção do Shein, Usa, poderoso, um Yuzi-eu, poder de Deus. O comentarista bíblico do século XIX, Malbim, reconheceu essas antigas raízes e explicou que em tempos remotos, os governantes de regiões eram os filhos das divindades que chegaram à terra vindos dos céus, governaram a terra e se casaram com as filhas do homem, e sua prole incluía heróis e pessoas poderosas, princesas e soberanos. Essas histórias, segundo Malbim, eram de deuses pagãos, filhos de divindades que em tempos imemoriais caíram das alturas sobre a terra, é por isso que eles se chamavam o Nefilim, ou seja, aqueles que se arruinaram. Ignorando as implicações teológicas, o significado literal e original dos versos não pode escapar. Os filhos dos deuses que vieram para a terra, do alto dos céus, eram os Nefilim. E os Nefilim eram o povo do Shem, povo das naves-foguetes. Daqui em diante, vamos nos referir a eles pelo seu nome bíblico. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre os Nefilim e suas origens. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo. Se você curtiu o conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima! Existe uma teoria que sugere que a Terra foi visitada por seres inteligentes de outros lugares, que teriam vindo de um planeta distante e avançado em termos de civilização em comparação com o nosso. Inicialmente, se especulou que esses seres poderiam ter vindo de planetas próximos, como Marte e Vênus, mas como não foram encontradas evidências de vida inteligente ou civilizações avançadas nesses planetas, muitos agora acreditam que eles vieram de galáxias e estrelas distantes. A principal vantagem dessa teoria é que ela não pode ser desacreditada, já que não há evidências suficientes para provar ou negar sua existência. No entanto, a desvantagem é que esses possíveis planetas ficam a uma distância incrivelmente longa da Terra, tornando impossível uma viagem de ida e volta em uma vida humana, mesmo se fosse possível viajar à velocidade da luz. Porém, a antiga civilização suméria tinha uma visão diferente sobre a morada dos deuses. Eles acreditavam que os deuses moravam em uma residência celestial, um lugar sagrado e puro. Enquanto alguns deuses vieram à Terra para estabelecer seu lar, como em Liu, em Kinin Ursa, seu pai Anu permaneceu em sua residência celestial, governando de lá. As listas de deuses sumérias também mencionam 21 casais divinos que governaram o lugar sagrado antes de Anu. Anu foi o governante de uma corte magnífica e extensa, descrita como um lugar de grande esplendor. Segundo Gilgamesh e o livro de Ezequiel, havia um jardim artificial totalmente esculpido em pedras semi-preciosas. Anu residia lá com sua esposa oficial Antu, mais seis concubinas, 80 descendentes, 14 dos quais eram filhos de Antu, um primeiro-ministro, três comandantes encarregados das naves espaciais, dois comandantes das armas, dois grandes mestres do conhecimento escrito, um ministro das finanças, dois chefes da justiça, dois que com seu som impressionam e dois chefes escribas com cinco escribas assistentes. Os textos mesopotâmicos falam constantemente da magnificência da residência de Anu e dos deuses e armas que guardavam seu portão. O conto de Adapa relata que o deus Enki providenciou um Shem para Adapa, permitindo-lhe subir para o céu. Quando Adapa chegou ao portão de Anu, foi recebido por Tamu e de Zida, que guardavam o portão. A sala do trono de Anu era o local da Assembleia dos Deuses e era guardada pelas armas divinas Char.ur, Caçador Real, e Char.Gas, Real Assassino. Em tais ocasiões, um protocolo rigoroso governava a ordem de entrada e os lugares. Por exemplo, Enliu entrava na sala do trono de Anu e sentava-se no lugar da justa Tiara, à direita de Anu, enquanto É entrava e sentava-se no lugar da sagrada Tiara, à esquerda de Anu. Na antiga cultura do Oriente Médio, os deuses eram originários dos céus e podiam retornar à sua residência celestial. Anu, por exemplo, visitou a Terra em visitas oficiais e Ixau se encontrou com Anu no alto pelo menos duas vezes. Em Luenipur tinha um dispositivo chamado Elucel Terra e Chamas era responsável pelas águias e pelo lançamento de naves espaciais. Gilgameshi e Adapa também fizeram viagens ao local da Eternidade e voltaram a Uruk para contar suas histórias, assim como o rei bíblico de Tiro. Muitos textos mesopotâmicos mencionam Apkalu, que são homens-pássaros representados como águias. Esses Apkalu eram os pilotos das naves dos Nefilim e tinham a habilidade de fazer descer deusas do céu para o templo Eana. As viagens de ida e volta eram possíveis e planejadas, já que o chefe dos deuses decidiu estabelecer o portão dos deuses na Suméria e providenciou um lugar de descanso para a noite quando os deuses subissem para a Assembleia na Fonte Primeva, e um lugar para quando descessem dos céus para a Assembleia. Para o povo sumério, os deuses não viviam em galáxias distantes, mas sim em nosso próprio sistema solar, como mostra seu legado. Eles não apenas visitavam a Terra, mas também regressavam à sua residência celestial. Um exemplo disso é Shamash, que era responsável por comandar as águias e usar um objeto parecido com um relógio em seus pulsos. Esse objeto tinha uma rosácea, um símbolo comum em templos antigos, que provavelmente representava o sol rodeado por seus satélites. A residência celestial dos deuses era tão importante que havia um portão, chamado de Portão de Anu, que era flanqueado por duas águias. Esse portão era acessado pelos deuses com a ajuda das águias, que eram pilotadas pelos Apkalu, homens-pássaros responsáveis por conduzir as naves dos Nefilim. Além disso, há uma representação antiga de uma grande deidade celestial lançando raios para 11 corpos celestes menores que a circundam, indicando a presença de um Sol e 11 planetas orbitando ao seu redor. Essas evidências apontam para a existência de uma residência celestial dentro do nosso próprio sistema solar, e que os deuses antigos do Oriente Médio tinham a capacidade de visitar a Terra e retornar para lá quando quisessem. Tudo isso nos faz pensar sobre a possibilidade de ter havido uma conexão entre os deuses antigos e possíveis visitas de seres extraterrestres em nosso planeta. Ao observar outros selos cilíndricos como esse, em exposição no Museu do Antigo Oriente Médio, em Berlim, é fácil ver que essa representação não foi única. Se olharmos com atenção para o Deus central ou corpo celeste no selo de Berlim, veremos uma grande estrela emitindo raios, cercada por sete corpos celestes, que são os planetas. Esses planetas repousam em uma cadeia de 24 globos menores. É apenas uma coincidência que o número de todas as luas ou satélites dos planetas em nosso sistema solar, excluindo aqueles com 16 quilômetros ou menos de diâmetro, também seja exatamente 24? Pode haver uma boa razão para afirmar que essas representações, um Sol com 11 planetas, retratam nosso sistema solar, já que os estudiosos nos dizem que o sistema planetário ao qual a Terra pertence inclui o Sol, a Terra e a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Isso totaliza um Sol e apenas 10 planetas, se incluirmos a Lua como um planeta. No entanto, os sumérios discordam disso. Eles afirmam que nosso sistema é composto pelo Sol e 11 planetas, incluindo a Lua. Eles defendem firmemente a ideia de que, além dos planetas conhecidos atualmente, havia um décimo segundo membro do sistema solar, o planeta natal dos Nefilim. A este planeta chamamos décimo segundo planeta. Antes de verificar se as informações sumérias estão corretas, vamos revisar a história do nosso próprio conhecimento da Terra e do universo ao seu redor. Hoje sabemos que, além dos planetas gigantes Júpiter e Saturno, existem mais dois grandes planetas, Urano e Netuno, e um terceiro menor, Plutão, em nosso sistema solar, mas esse conhecimento é relativamente recente. Urano foi descoberto em 1781 com a ajuda de telescópios mais avançados. Depois de observá-lo por cerca de 50 anos, alguns astrônomos concluíram que sua órbita revelava a influência de outro planeta. Guiados por cálculos matemáticos, eles descobriram Netuno em 1846. Mais tarde, no final do século XIX, ficou claro que até mesmo Netuno estava sujeito a uma atração gravitacional, o que levou os astrônomos a se perguntarem se havia outro planeta em nosso sistema solar. Esse mistério só foi resolvido em 1930 com a observação e localização de Plutão. Até 1780, acreditava-se que havia sete membros em nosso sistema solar, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A Terra não era considerada um planeta, pois acreditava-se que outros corpos celestes circulavam ao redor dela. Acreditava-se que a Terra era o corpo celestial mais importante criado por Deus e que nela vivia a criação mais importante de Deus, o homem. Nosso crédito costuma ser dado a Nicolau Copérnico por descobrir que a Terra é apenas um dos vários planetas em um sistema heliocêntrico, centrado no Sol. Ele se baseou em cálculos matemáticos e procurou respostas em textos antigos. Copérnico teve medo da ira da Igreja Católica por contestar a posição central da Terra, então ele publicou seu estudo, das Revoluções dos Mundos Celestes, apenas quando estava à beira da morte em 1543. Foi a necessidade de navegação durante a Era das Descobertas e as Descobertas de Colombo, 1492, Magalhães, 1520, e outros que levaram as pessoas a examinarem os conceitos astronômicos antigos. Eles descobriram que a Terra não era plana, mas esférica. Um dos poucos membros da Igreja que apoiou Copérnico, o cardeal Sonschomber, escreveu para ele em 1536, Eu soube que você não só conhece o trabalho de base das antigas doutrinas matemáticas, mas também criou uma nova teoria, segundo a qual a Terra se move e é o Sol que ocupa a posição fundamental e, portanto, cardinal. Os conceitos defendidos antigamente eram baseados em tradições gregas e romanas, que acreditavam que a Terra era plana e que os céus distantes, nos quais as estrelas estavam fixas, abobadavam por cima dela. Os planetas, chamados de errantes pelos gregos, se moviam ao redor da Terra, enquanto os sete corpos celestes, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno, davam nome aos dias da semana em francês e inglês. Essas ideias astronômicas vieram dos trabalhos de Ptolomeu, um astrônomo de Alexandria, no Egito, que viveu no século II a.C. Segundo suas descobertas, o Sol, a Lua e mais cinco planetas se moviam em círculos ao redor da Terra. Essa teoria durou mais de 1.300 anos, até que Copérnico propôs o conceito heliocêntrico, colocando o Sol no centro. Enquanto alguns chamam Copérnico de pai da astronomia moderna, outros veem-no como um pesquisador que reconstruiu ideias antigas. Ele se baseou nos escritos dos astrônomos gregos anteriores a Ptolomeu, como Hiparco e Aristarco de Samos, que já haviam sugerido que o Sol, e não a Terra, era o centro do Sistema Solar. De fato, 2.000 anos antes de Copérnico, os astrônomos gregos já haviam listado os planetas na ordem correta a partir do Sol. O conceito heliocêntrico foi redescoberto por Copérnico, mas os astrônomos já sabiam mais sobre ele no ano 500 a.C. do que em 500 e 1500 d.C. Os estudiosos ainda se questionam como os antigos gregos e romanos acreditavam que a Terra era plana, quando evidências mostram que eles pensavam de forma diferente. Hiparco, um matemático e astrônomo que viveu na Ásia Menor no século II a.C., estudou a precessão dos equinócios, também conhecido como o deslocamento do signo solsticial e equinocial. Para entender esse fenômeno, ele usou a astronomia esférica, que considera a Terra como uma esfera dentro de um universo esférico com outros corpos celestiais. No entanto, surgem algumas perguntas sobre o conhecimento de Hiparco. Será que ele sabia que a Terra era um globo e usou esse conhecimento em seus cálculos? Além disso, como ele teria observado a precessão, já que ela leva 2160 anos para ocorrer e ele não viveu tanto tempo? Uma pista para essas questões pode ser encontrada nos trabalhos de Eudóxio de Cnido, outro matemático e astrônomo grego que viveu na Ásia Menor dois séculos antes de Hiparco. Eudóxio desenhou uma esfera celestial que representava as constelações zodiacais. Algumas cópias dessa esfera foram feitas, incluindo uma que foi colocada em uma estátua de Atlas em Roma. No entanto, não está claro onde a Terra estava em relação aos céus na concepção de Eudóxio. Será que ele pensava que a Terra era plana e que a esfera celestial estava sobre ela, o que seria uma ideia difícil de conciliar? Ou será que ele já tinha conhecimento de que a Terra era esférica e estava envolta por uma esfera celestial? Os trabalhos de Eudóxio foram perdidos, mas algumas informações chegaram até nós graças aos poemas de Arato. Esse poema, que foi citado por São Paulo, descreve as constelações com grande detalhe e atribui sua designação a homens antigos que viveram por volta do ano 2200 a.C. na Mesopotâmia. Com base nessas informações, os astrônomos modernos acreditam que os homens antigos mencionados por Eudóxio são os povos da Mesopotâmia, que tinham conhecimentos astronômicos avançados na época em que as constelações foram designadas. Tanto Hiparco quanto Eudóxio viveram na Ásia Menor, o que sugere que eles podem ter aprendido suas técnicas astronômicas das fontes hititas. Eles talvez até tenham visitado a capital hitita e observado a procissão divina gravada nas rochas do local. A representação dos dois homens-touros segurando um globo entre os deuses que marcham pode ter inspirado Eudóxio a esculpir átulas e a esfera celeste. Os astrônomos gregos antigos que viveram na Ásia Menor talvez fossem mais bem informados do que seus sucessores porque tinham acesso às fontes mesopotâmicas. Hiparco afirmou em seus escritos que seu conhecimento se baseava em estudos acumulados e verificados ao longo de muitos milênios, com o apoio de astrônomos babilônicos de Eresh, Borsipa e Babilônia. Géminos de Rhodes creditou os caldeus, os antigos babilônios, como descobridores dos movimentos precisos da Lua. O historiador Jodoro Ciclo, escrevendo no século I a.C., confirmou a precisão da astronomia mesopotâmica, afirmando que os caldeus deram nome aos planetas, no centro do seu sistema estava o Sol, a maior luz, da qual os planetas o descendiam, refletindo o brilho e a posição do Sol. Os antigos caldeus eram conhecidos como contempladores de estrelas e astrônomos, e possuíam um conhecimento mais extenso e apurado do que os povos que vieram depois deles. O nome caldeu era sinônimo de sabedoria astronômica no mundo antigo. A Bíblia também está repleta de informações astronômicas, desde Abraão, originário de Ur dos Caldeus, até as referências às constelações do Zodíaco nos Salmos e no livro de Jó. O conhecimento do Zodíaco e outras informações astronômicas eram comuns no Antigo Oriente Médio muito antes da Grécia Antiga. O alcance da astronomia mesopotâmica em que os antigos astrônomos gregos se baseavam era vasto, como indicam os inúmeros textos, inscrições, impressões de selos, relevos, esboços, listas de corpos celestes, presságios, calendários, tábuas das horas do nascer e pôr do Sol e dos planetas e previsões de eclipses encontrados pelos arqueólogos. Muitos textos antigos eram mais astrológicos do que astronômicos, e os céus e movimentos celestes eram uma grande preocupação para reis, sacerdotes e pessoas comuns. Eles olhavam para as estrelas buscando respostas sobre eventos na Terra, como guerras, paz, fome e prosperidade. Um estudioso chamado R.C. Thompson compilou e analisou centenas desses textos do primeiro milênio antes de Cristo. Ele descobriu que esses observadores de estrelas estavam mais preocupados com o destino de suas nações e governantes do que com o destino individual das pessoas, como acontece na astrologia horoscópica moderna. Essa astrologia antiga exigia um conhecimento avançado de astronomia. Os mesopotâmicos, que possuíam esse conhecimento, distinguiram entre estrelas fixas e planetas vagiantes, e sabiam que o Sol e a Lua não eram estrelas fixas nem planetas comuns. Eles também estavam familiarizados com cometas, meteoros e outros fenômenos celestes e podiam prever eclipses. Esses estudiosos acompanhavam os movimentos dos corpos celestes e relacionavam-nos com a órbita de rotação da Terra através do sistema heliocêntrico. Esse sistema ainda é usado hoje para calcular o nascimento e o ocaso de estrelas e planetas nos céus em relação ao Sol. Os antigos babilonios e assírios criaram tabelas precisas, chamadas efemérides, para acompanhar os movimentos dos corpos celestes e suas posições em relação à Terra e uns aos outros. O professor George Sarton descobriu que essas efemérides eram calculadas de acordo com dois métodos, um mais antigo, vindo de Uruk, e um posterior, usado na Babilônia. Surpreendentemente, o método mais antigo era mais sofisticado e preciso do que o posterior. O professor explica que as noções astronômicas erroneias dos gregos e romanos resultaram da mudança para uma filosofia que explica o mundo em termos geométricos, enquanto os sacerdotes-astrônomos da Caldeia seguiram as fórmulas e tradições sumérias prescritas. A descoberta das civilizações mesopotâmicas há 100 anos mostra que as raízes profundas de nosso conhecimento estão na Mesopotâmia, inclusive no campo da astronomia. As conclusões de Sarton foram reforçadas pelos estudos de Onelge Bauer, que descobriu que as efemérides eram calculadas a partir de esquemas aritméticos fixos que eram determinados e não podiam sofrer interferência dos astrônomos que as usavam. Essa adesão automática a esquemas aritméticos foi adquirida com a ajuda de textos de conduta que acompanhavam as efemérides e forneciam regras para calcular as efemérides passo a passo, de acordo com uma estrita teoria matemática. O professor Alfred Jeremias concluiu que os astrônomos babilônicos estavam familiarizados com o fenômeno do movimento retrógrado dos planetas, que é o movimento irregular descrito pelos planetas quando vistos da Terra. Esse conhecimento era importante, não só porque o movimento retrógrado está relacionado com as órbitas ao redor do Sol, mas também porque eram necessários longos períodos de observação para compreendê-lo e seguir seu curso. No entanto, ainda é desconhecido quem desenvolveu essas complicadas teorias e fez as observações necessárias para o seu desenvolvimento. Os textos de conduta contêm muitos termos técnicos cujos significados são desconhecidos. Alguém, muito anterior aos babilônios, possuía conhecimento astronômico e matemático muito superior ao da cultura posterior da Babilônia, Assíria, Egito, Grécia e Roma. Os babilônios e assírios dedicaram uma grande parte do seu tempo à astronomia, especialmente na manutenção de um calendário preciso. O calendário era solar lunar, ou seja, correlacionava o ano solar de pouco mais de 365 dias com o mês lunar de pouco menos de 30 dias, similar ao calendário judaico atual. A precisão era essencial para determinar datas importantes, como o ano novo e outras festividades religiosas. Os sacerdotes-astrônomos mesopotâmicos usavam uma astronomia esférica para medir e correlacionar os movimentos do Sol, Terra, Lua e planetas. Eles consideravam a Terra como uma esfera com o Equador e Polos, enquanto os céus eram divididos em linhas equatoriais e polares imaginárias. Os conceitos astronômicos, como elíptica, equinócios e solstícios, que ainda são usados hoje, eram utilizados para entender a passagem dos corpos celestes. No entanto, os babilônios e assírios não foram os criadores do calendário e dos métodos para seu cálculo. O calendário tem origem na Suméria, onde um calendário era utilizado desde tempos remotos e serviu de base para todos os calendários posteriores. O principal calendário e modelo era o de Nipur, a sede e centro de Enlil, que é a base para o nosso calendário atual. Para os sumérios, o ano novo começava exatamente quando o Sol cruzava o equinócio da primavera. Os registros deixados por Dunji, governante de Ur por volta do ano 2400 a.C., mostram que o calendário de Nipur selecionava um corpo celeste cuja posição contra o nascer do Sol possibilitava a determinação exata do momento da chegada do novo ano. O professor Stephen Langdon descobriu que isso acontecia cerca de 2000 anos antes da era de Dunji, ou seja, por volta de 4400 a.C. Será que os sumérios, mesmo sem os instrumentos atuais, tinham conhecimentos avançados em astronomia e geometria esféricas? Parece que sim, de acordo com a linguagem que utilizavam. Eles possuíam um termo, DUB, que se referia à circunferência do mundo de 360 graus, e utilizavam esse conceito para falar sobre a curvatura dos céus. Para realizar cálculos astronômicos e matemáticos, os sumérios desenhavam o ponto UR, que era um horizonte celeste imaginário contra o qual podiam calcular o nascimento e o caso dos corpos celestes. Eles também traçaram as linhas de meridianos e de latitude, chamadas as meias-luas graduadas e linhas médias do céu, respectivamente. Além disso, utilizavam termos emprestados da língua suméria para descrever corpos celestes e fenômenos em outras obras literárias do Oriente Médio Antigo. Os estudiosos babilônicos e assírios também se baseavam nos textos sumérios para realizar suas próprias listas de estrelas e cálculos dos movimentos planetários. A biblioteca do rei Assurbanipal, que continha cerca de 25 mil textos sobre astronomia e astrologia, possuía muitas referências aos conhecimentos sumérios. A série astronômica principal dos Babilônios, chamada de O Dia do Senhor, foi copiada de uma barra suméria escrita no terceiro milênio antes de Cristo. Uma barra datada da terceira dinastia de UR, também no terceiro milênio antes de Cristo, descreve e lista uma série de corpos celestes, incluindo constelações como a Ursa Maior, o Dragão, a Lyra, o Cisne, Cepheu e o Triângulo nos céus do Norte, além de Órion, Cão Maior, Hidra, Corvo e Centauro nos céus do Sul. As constelações zodiacais também eram conhecidas pelos sumérios e foram mencionadas nos textos astronômicos e astrológicos posteriores. Na antiga Mesopotâmia, os astrônomos-sacerdotes preservavam, estudavam e transmitiam os segredos do conhecimento celestial. Três estudiosos, acreditados por terem recuperado essa ciência caudaica, eram padres jesuítas, Joseph E. Pim, Johann Strahmann e Franz X. Kugler. Kugler, em seu trabalho Astronomia e Astrologia na Babilônia, analisou e explicou um vasto número de textos e listas. Ele conseguiu apresentar uma lista de 33 corpos celestiais nos céus da Babilônia no ano 1800 a.C. Depois de muito trabalho, a comunidade astronômica mundial concordou em dividir os céus em três regiões, Norte, Centro e Sul, e agrupar as estrelas em 88 constelações. No entanto, mais tarde descobriu-se que os sumérios foram os primeiros a dividir os céus em três faixas ou caminhos e associar a essas faixas várias constelações. O fenômeno era relacionado com o conceito do zodíaco na Antiguidade, assim como é hoje em dia. O grande círculo da Terra em volta do Sol estava dividido em 12 partes iguais de 30 graus cada uma. As estrelas vistas em cada um desses segmentos, ou casas, eram agrupadas numa constelação. Cada uma delas era denominada de acordo com a forma que as estrelas do grupo pareciam tomar. Devido ao fato de que as constelações e suas subdivisões, e até das estrelas individuais dentro das constelações, terem alcançado a civilização ocidental com os nomes e descrições emprestados em grande parte da mitologia grega, o mundo ocidental atribuiu durante muito tempo o crédito dessa conquista aos gregos. Mas agora está evidente que os mais remotos astrônomos gregos simplesmente adaptaram a sua língua e mitologia uma astronomia já existente obtida dos sumérios. O termo zodíaco foi adquirido da palavra grega zodiacos kiklos, ciclo animal, porque a exposição dos grupos de estrelas se assemelhava à forma de um leão, de peixes e assim por diante. No entanto, essas formas de nomes imaginários foram, na verdade, idealizados pelos sumérios, que chamavam as doze constelações zodiacais Ueli.re. O brilhante rebanho. Até Tales, o mais antigo astrônomo grego, confessou que as fontes de seu conhecimento eram de origem mesopotâmica pré-semita, especialmente suméria. Os signos do zodíaco, que recebem nomes peculiares, foram criados pelos sumérios e suas representações pictóricas continuam as mesmas até hoje. Cada signo tem sua própria história e simbolismo, como o touro, representado pelo touro celestial, gêmeos, que remete aos irmãos gêmeos, e caranguejo ou câncer, que é simbolizado pelas pinças. Há ainda o leão, a donzela, virgem, as escalas da balança, libra, escorpião, o arqueiro, sagitário, capricórnio, simbolizado pelo peixe-cabra, aquário, representado pelo senhor das águas, e peixes. Já o carneiro, Ares, é conhecido como o habitante do campo. Antes do telescópio ser inventado, os astrônomos europeus reconheciam apenas 19 constelações nos céus do norte, seguindo o modelo de Ptolomeu. Mas, em 1925, quando um acordo foi alcançado sobre a classificação corrente, já haviam sido identificadas 28 constelações naquilo que os sumérios chamavam de via de Enlil. Os antigos sumérios eram mais avançados do que Ptolomeu e foram capazes de identificar, agrupar, nomear e listar todas as constelações dos céus do norte. Dos corpos celestes na via de Enlil, 12 eram considerados pertencentes a Enlil, estabelecendo um paralelo com os 12 corpos celestes zodiacais da via de Anu. Da mesma forma, no hemisfério sul dos céus, a via de Ea, 12 constelações foram listadas não apenas como parte dos céus meridionais, mas também como pertencentes ao deus Ea. Além dessas 12 constelações principais de Ea, várias outras foram listadas para os céus do sul, embora não tantas quanto as identificadas até hoje. A via de Ea apresentou sérios desafios aos estudiosos que tentaram desvendar o conhecimento astronômico antigo, baseando-se não apenas no conhecimento moderno, mas também no aspecto dos céus de séculos e milênios atrás. Observando os céus meridionais de Uro ou Babilônia, os astrônomos só podiam ver pouco mais da metade dos céus do sul, já que o resto estava abaixo do horizonte. Mesmo assim, algumas das constelações da via de Ea ficavam abaixo do horizonte, se identificadas corretamente, ficavam bem abaixo do horizonte. Mas um problema ainda maior surgiu, se, como acreditavam os estudiosos, os mesopotâmicos acreditavam, como os gregos em tempos posteriores, que a terra era uma massa de terra seca sobre a qual os céus se arqueavam em semicírculo, então não deveria haver um céu do sul. Os eruditos modernos foram limitados pela suposição de que os mesopotâmicos tinham um conceito de terra plana, e não podiam permitir que suas conclusões os levassem a conceber o mundo esférico. No entanto, as três vias sumérias abrangiam os céus inteiros de uma terra esférica, e não plana. Em 1900, T.G. Pinschis apresentou à Real Sociedade Asiática um astrolábio mesopotâmico completo, também conhecido como Tomador de Estrelas. O instrumento era composto por um disco circular dividido em 12 segmentos e três anéis concêntricos, formando um campo com 36 frações. Cada segmento era nomeado com um dos 12 meses do calendário mesopotâmico, numerados dia 12. Cada fração continha o nome de um corpo celeste, que posteriormente foi identificado como uma constelação, estrela ou planeta. Além disso, cada segmento continha um número escrito sob o nome do corpo celeste, com valores diferentes para cada anel. Embora o significado dos números ainda não seja claro, acredita-se que eles tenham relação com a duração da luz diurna. O astrônomo e assirologista Onel Gebauer considerou que o astrolábio constituía um mapa celestial esquemático, enquanto o especialista em assuntos babilônicos, D.L. van der Vaerden, observou padrões de ascensão e queda dos números em alguns ritmos. Acredita-se que o conhecimento astronômico dos mesopotâmicos era tão avançado quanto o nosso, e não porque eles tivessem instrumentos melhores, mas sim porque tinham acesso a informações dos nefilim. É importante desassociar a ideia de que eles acreditavam em uma Terra plana para entender melhor esse quebra-cabeça astronômico. Nós acreditamos que os números misteriosos representam os graus da esfera celeste, a partir do polo norte, enquanto o astrolábio é um esfero que mostra uma esfera em uma superfície plana. Os números aumentam e diminuem, e aqueles nos segmentos opostos da via de Enlil somam 90, enquanto todos os números na via de Anu somam 180 e os da via de Ea somam 360. Esses números representam partes de uma circunferência esférica completa, como um quarto, nonagésimo, metade, centésimo, octogésimo ou uma circunferência completa, trecentésimo, sexagésimo. Os números na via de Enlil estão emparelhados para mostrar que essa parte do céu setentrional abrange 60 graus desde o polo norte, e faz fronteira com a via de Anu a 30 graus abaixo do Equador. Mas ao sul, a via de Ea está localizada entre 30 graus sul e o polo sul. Os números nos segmentos da via de Ea somam 180 graus em Adaru, Rio, fevereiro-março, e o Lulu, agosto-setembro. A única posição que está a 180 graus de distância do polo norte ao polo sul, independentemente da direção que se vá, leixo ou oeste. Isso só pode ser verdade se considerarmos que estamos lidando com uma esfera. A precessão é um fenômeno causado pela oscilação do eixo norte-sul da Terra, que faz com que o polo norte, indicando a estrela do norte, e o polo sul descrevam um grande círculo nos céus. A Terra fica cerca de 50 segundos de arco atrasada em relação às constelações a cada ano, o que equivale a um grau em 72 anos. Esse grande círculo, que é o tempo que leva o polo norte a apontar para a mesma estrela do norte, dura 25.920 anos, 72 vezes 360. Os astrônomos chamam isso de grande ano ou ano platônico, e até mesmo Platão estava ciente desse fenômeno. O nascimento e o pôr de várias estrelas significativas na antiguidade, bem como a determinação precisa do equinócio da primavera, que anunciava o ano novo, estavam relacionados com a casa zodiacal em que ocorriam. Devido à precessão, o equinócio vernal e outros fenômenos celestes são atrasados ano após ano e, finalmente, são atrasados em uma casa zodiacal completa a cada 2.160 anos. Atualmente, os astrônomos usam um ponto zero chamado de o primeiro ponto de Ares, que marcou o equinócio vernal por volta de 900 a.C., mas agora está deslocado para a casa de peixes. Em torno do ano 2100, o equinócio vernal começará a ocorrer na casa de aquário. E isso é o que as pessoas querem dizer quando afirmam que estamos entrando na era de aquário. Os estudiosos se perguntavam como e quando Hiparco, do século II a.C., teria aprendido sobre a precessão, visto que essa mudança de posição das estrelas leva mais de 2.000 anos para ocorrer. Agora sabemos que os sumérios já possuíam esse conhecimento, o que foi revelado pelas descobertas do professor Langdon sobre o calendário de Nipur. Esse calendário, que data de cerca de 4.400 a.C., na Era de Touro, já refletia o conhecimento da precessão e do movimento das casas zodiacais, que ocorreriam apenas 2.160 anos depois. O professor Jeremias, ao correlacionar textos astronômicos mesopotâmicos e hititas, concluiu que os mesopotâmicos previram e anteciparam a mudança de Ares para peixes. Além disso, o professor Williartner sugeriu que os sumérios deixaram vastas evidências pictóricas que reforçam essas conclusões. Quando o equinócio vernal estava no zodíaco de Touro, o solstício de Verão ocorria no zodíaco de Leão. Artner notou que o tema constante de um combate entre Touro e Leão aparece nas descrições sumérias desde os tempos mais antigos e sugeriu que esses temas representam as posições-chave das constelações de Touro, o Touro do Combate, e de Leão para um observador a 30 graus norte, como em Ur, por volta de 4.000 a.C. A maioria dos estudiosos acredita que a presença do Touro como a primeira constelação dos sumérios prova não apenas a antiguidade do zodíaco, que data de cerca de 4.000 a.C., mas também a época em que a civilização suméria surgiu repentinamente. O professor Jeremias encontrou evidências mostrando que o ponto zero do zodíaco cronológico dos sumérios ficava entre Touro e Gêmeos, o que leva a crer que o zodíaco foi idealizado na Idade de Gêmeos, antes mesmo do início da civilização suméria. Uma barra suméria no Museu de Berlim começa a lista das constelações zodiacais com o leão, levando-nos de volta até cerca de 11.000 a.C., quando o homem começou a lavrar a terra. O professor H. V. Uprecht foi ainda mais longe em seus estudos e concluiu que todas as tábuas de multiplicação e divisão das bibliotecas do Templo de Nipur e Sippar e da Biblioteca de Assurbanipal em Nínive se baseiam no número 12.960.000. Ao analisar esse número e seu significado, Uprecht concluiu que os sumérios tinham conhecimento do grande ano de 25.920 anos, um conhecimento astronômico avançado impossível para a época. É incrível como os astrônomos sumérios possuíam um conhecimento que parece ter ido além das suas próprias necessidades práticas. Além de usarem métodos astronômicos muito sofisticados, eles também escreveram textos detalhados sobre medições de distâncias interestelares. Um desses textos, conhecido como ao ponto 6478, lista as 26 principais estrelas visíveis ao longo do Trópico de Câncer e fornece suas distâncias de três formas diferentes. A primeira forma de medição utilizava uma unidade chamada Manachukutu, medida e peso, que relacionava o peso da água com o tempo, permitindo a determinação das distâncias entre as estrelas em termos de tempo. Já a segunda forma de medição era em graus do arco dos céus, onde o dia completo era dividido em 12 horas duplas, sendo que cada hora dupla correspondia a 30 graus do arco dos céus. Isso permitia que a passagem do tempo na Terra fornecesse uma medida das distâncias em graus entre as estrelas nomeadas. Existem provas que mostram que os astrônomos sumérios tinham conhecimentos avançados que não poderiam ter adquirido sozinhos. Parte desses conhecimentos não tinham uso prático para eles, como por exemplo, a medição das distâncias entre estrelas. O terceiro método, chamado cumprimento nos céus, era considerado o mais absoluto pelos estudiosos. Mas quem na antiga Suméria precisava desse conhecimento avançado? A resposta é que os nefilim, seres capazes de viajar pelo espaço, possuíam o conhecimento e a necessidade de tais medições. Eles foram os únicos que poderiam ter idealizado esses métodos sofisticados e utilizá-los apropriadamente. Os astrônomos sumérios, guiados pelos nefilim, registravam meticulosamente todas as informações sobre as estrelas, grupos de estrelas, calendário solar e lunar, entre outros conhecimentos notáveis. Com isso, é possível afirmar que o conhecimento dos astrônomos sumérios sobre o sistema solar seria menos completo do que o conhecimento das longínquas estrelas, ordens e distâncias? Os antigos textos astronômicos são repletos de informações detalhadas sobre os corpos celestes, organizados em uma ordem celestial ou atribuídos aos deuses, junto com os meses, regiões e constelações associadas. Um desses textos é chamado de A Grande Lista de Estrelas, que inventariava dezenas de corpos celestes em cinco colunas, relacionando-os uns com os outros, com os meses, regiões e deidades. Outro texto lista corretamente as principais estrelas das constelações zodiacais, enquanto um terceiro sistematizava 71 corpos celestes por sua localização nos céus. No entanto, a tentativa de identificar os planetas do sistema solar nesses textos levou a resultados equivocados, já que muitos estudiosos assumiram erroneamente que os sumérios e seus sucessores não conheciam a ideia do sistema solar heliocêntrico, onde a Terra é apenas um dos planetas em órbita ao redor do Sol, e que existem outros planetas além de Saturno. Esses estudiosos ignoraram a possibilidade de que alguns dos nomes nas listas de estrelas pudessem se referir à própria Terra, e tentaram aplicar o grande número de outros nomes e epítetos apenas aos cinco planetas que acreditavam ser conhecidos pelos sumérios. Como resultado, surgiram várias conclusões conflitantes, com alguns chegando a culpar os caldeus pela confusão. No entanto, a verdade é que esses estudiosos não entenderam completamente o conhecimento astronômico dos antigos, e falharam em reconhecer a complexidade e sofisticação de suas observações. Os antigos sumérios usavam a palavra Mu para se referir a todos os corpos celestes que brilhavam no céu, incluindo planetas, estrelas e constelações. Os babilônios e assírios também usavam o termo Akkadio Kaka para se referir a qualquer corpo celeste. Essa prática confundia os estudiosos que tentavam decodificar os antigos textos astronômicos. No entanto, alguns dos MULS eram claramente identificados como planetas do nosso sistema solar e eram chamados de Lu.bede pelos sumérios. Os estudiosos antigos que liam o termo Lu.bede interpretaram como carneiros errantes, já que Lu significa aqueles que são guardados pelo pastor e Bede significa alto e longínquo. Eles pensavam que o termo era usado para descrever os planetas porque os gregos usavam a palavra errantes para se referir a eles. Mas agora sabemos que os sumérios entendiam a verdadeira natureza do nosso sistema solar e, portanto, os outros significados do termo Bede, como os vetustos, a fundação e aquele onde está a morte, também fazem sentido. Esses epítetos são apropriados para o Sol e, portanto, os sumérios entendiam que os Lu.bede não eram apenas carneiros errantes, mas também carneiros guardados pelo Sol, ou seja, os planetas do nosso sistema solar. A localização e a relação dos Lu.bede entre si e com o Sol eram descritas em muitos textos astronômicos mesopotâmicos. Havia referências aos planetas situados acima e aos situados abaixo, e os estudiosos concluíram que o ponto de referência era a Terra. No entanto, a maioria dos textos astronômicos se referiam aos planetas como Mu.mu, o que confundia os estudiosos. Eles acreditavam que esse termo se referia às Pleiades, um conjunto de estrelas na constelação do Touro. Os textos mesopotâmicos frequentemente mencionavam que o Mu.mu incluía sete Lu.mesh, sete errantes que são familiares. Os estudiosos interpretaram isso como sendo os sete componentes mais brilhantes das Pleiades, que podem ser vistos a olho nu. No entanto, o fato de que as Pleiades têm seis ou nove estrelas brilhantes causou confusão e os estudiosos não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva sobre o significado de Mu.mu. Franz Kugler, em seu livro, inicialmente aceitou as Pleiades como a solução para entender o termo mesopotâmico Mu, mas ficou surpreso ao encontrar textos que indicavam claramente que Mu.mu incluía não apenas os errantes, planetas, mas também o Sol e a Lua, tornando impossível a aceitação da ideia das Pleiades. Ele encontrou textos que afirmavam claramente que Mu.mu.chu.doze. Mu.mu é uma faixa de doze, dos quais dez formavam um grupo distinto. A sugestão é que o termo Mu.mu se referia ao Sistema Solar, usando a repetição Mu.mu, para indicar o grupo como um todo, como o corpo celeste compreendendo todos os corpos celestes. Charles Virolialdi, em L. Astrologia e Chaldeine, transliterou um texto mesopotâmico, K.3558, que descreve os membros do Mu.mu ou grupo Cacabu-Cacabu. As últimas linhas do texto são explícitas, Cacabu. Cacabu. O número dos seus corpos celestes é doze. Doze as estações dos seus corpos celestes. Os meses completos da Lua são doze. O texto não deixa dúvidas, o Mu.mu, o nosso Sistema Solar, era constituído por doze membros. Talvez isso não devesse ser uma surpresa, uma vez que o estudioso grego Diodoro explicou as três vias dos caldeus e a consequente listagem de trinta e seis corpos celestes, afirmando que desses deuses celestiais, doze sustentavam uma grande autoridade, a cada um desses os caldeus associam um mês e um signo do zodíaco. Ernst Weidner, além da via de Anu e de suas doze constelações zodiacais, alguns textos se referem também à via do Sol, constituída também por doze corpos celestes, o Sol, a Lua e outros dez. A linha 20 da Barra te afirmava, na far doze xeremes aponto la chacaca.lu chassim o chama de nalibítico, o que significa, ao todo, doze membros aos quais pertencem a Lua e o Sol, onde os planetas orbitam. Agora podemos entender o significado do número doze no mundo antigo de uma maneira mais clara e envolvente para os leitores. Tanto os deuses sumérios quanto os olímpicos eram compostos por exatamente doze membros, e os deuses mais jovens só podiam se juntar a esse círculo se os mais velhos se retirassem. Da mesma forma, qualquer vaga precisava ser preenchida para manter o número divino de doze. A via do Sol, que tinha doze membros, estabeleceu o padrão pelo qual todas as outras faixas celestes foram divididas em doze segmentos ou atribuídas a doze corpos celestes principais. O ano também foi dividido em doze meses, e cada dia teve doze horas duplas. Além disso, em cada divisão da Suméria, doze corpos celestes eram associados como medida de boa sorte. Muitos textos mostram que a divisão do ano em doze meses estava relacionada desde os primórdios com os doze grandes deuses. Também foi demonstrado que os doze meses estavam intimamente relacionados com os doze signos zodiacais e que ambos derivavam de doze corpos celestes principais. Um programa de templo para o festival de Ano Novo na Babilônia, identificado como um longo texto por F. Turial Dungeon, oferece provas persuasivas da consagração do doze como fenômeno celeste central. O grande templo, o Exagila, tinha doze portões. Os poderes de todos os deuses celestes eram investidos em Marduk pela recitação da declaração Meu Senhor, não é ele o Meu Senhor doze vezes. Depois, a misericórdia do Deus e de sua esposa era invocada doze vezes cada. O total de vinte e quatro era então conjugado com as doze constelações zodiacais e os doze membros do Sistema Solar. Um rei de Susa gravou em uma pedra fronteiriça os símbolos dos corpos celestes, incluindo os doze signos do zodíaco e os símbolos dos doze membros do Sistema Solar. Esses símbolos representavam os deuses astrais da antiga Mesopotâmia, assim como dos povos Urrita, Itita, Grego e outros panteões antigos. Embora nosso sistema de base natural seja o número dez, o número doze era utilizado em todos os assuntos celestiais e divinos, mesmo depois que os sumérios desapareceram. Havia doze titãs gregos, doze tribos de Israel e doze partes da couraça mágica do alto sacerdote israelita. O número doze é tão poderoso que até os apóstolos de Jesus eram doze. Mas de onde vem essa poderosa influência do número doze? A resposta está nos céus. O Sistema Solar, que inclui não apenas os planetas que conhecemos, mas também o planeta de Anu, era representado pelo símbolo de um corpo celeste radiante na escrita suméria, o que representava o deus Anu e a divindade. Um texto astronômico explicava que o planeta de Anu, o caca do cetro supremo, é aquele dos carneiros em Mumu. Quando Marduk assumiu a supremacia e restaurou Anu como deus associado a esse planeta, os babilonios disseram, o planeta Marduk aparece dentro do Mumu. Os antigos astrônomos-sacerdotes foram informados pelos nefilim sobre a verdadeira natureza da Terra e dos céus, incluindo a existência do planeta mais importante, o 12º planeta. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! Na maioria dos antigos selos cilíndricos, os símbolos que representam os corpos celestes do nosso sistema solar são mostrados sobre figuras de deuses ou humanos. No entanto, um selo acadiano do 3º milênio antes de Cristo, que atualmente está no departamento pré-asiático do Museu de Estado de Berlim Oriental com o número de catálogo VA243, representa o sistema solar de uma forma diferente. Ele não mostra os corpos celestes individualmente, mas sim como um grupo de sete globos ao redor de uma grande estrela raiada. Este selo representa claramente o sistema solar como era conhecido pelos sumérios, consistindo em 12 corpos celestes. Normalmente, o sistema solar é representado de forma esquemática como uma linha de planetas que se estende a partir do Sol em distâncias progressivamente maiores. Mas se os planetas fossem representados um após o outro em um círculo, com Mercúrio sendo o mais próximo, seguido de Vênus, Terra e assim por diante. Todos os desenhos são esquemáticos e não estão em escala, as órbitas planetárias nos desenhos a seguir são mais circulares do que elípticas para facilitar a apresentação. Se olharmos novamente para a ampliação do sistema solar gravada no selo cilíndrico VA243, veremos que os apontos ao redor da estrela são, na verdade, globos cujos tamanhos e ordem correspondem ao sistema solar. O pequeno Mercúrio é seguido por um Vênus maior. A Terra, do mesmo tamanho que Vênus, é acompanhada pela pequena Lua. Prosseguindo na direção anti-horária, Marte é corretamente mostrado como menor que a Terra, mas maior que a Lua ou Mercúrio. A representação antiga mostra um planeta que desconhecemos, mas que é consideravelmente maior do que a Terra e menor do que Júpiter e Saturno, que os seguem claramente. Mais longe, outro par se ajusta perfeitamente a Urano e Netuno. Finalmente, o minúsculo Plutão aparece, mas não no local onde o conhecemos atualmente, depois de Netuno. Em vez disso, ele é situado entre Saturno e Urano. A representação suméria trata a Lua como um corpo celeste autêntico e mostra todos os planetas que conhecemos, colocando-os na ordem correta, exceto Plutão, e mostrando-os por tamanho. No entanto, esta representação de 4.500 anos insiste que havia ou haveria outro planeta principal entre Marte e Júpiter. Este é o décimo segundo planeta, o planeta dos Nefilim. Se este mapa celeste sumério fosse descoberto e estudado há dois séculos, os astrônomos pensariam que os sumérios não tinham conhecimento suficiente que imaginavam a existência de outros planetas além de Saturno. No entanto, hoje sabemos que Urano, Netuno e Plutão realmente existem. Será que os sumérios imaginaram as outras discrepâncias, ou estariam corretamente informados pelos Nefilim de que a Lua era um membro do sistema solar por direito próprio, de que Plutão estava situado perto de Saturno e de que havia um décimo segundo planeta entre Marte e Júpiter? A teoria de que a Lua era apenas uma bola de golfe congelada só foi descartada quando as missões norte-americanas Apolo chegaram à Lua e conseguiram concluir estudos mais precisos. As melhores sugestões anteriormente afirmavam que a Lua era um pedaço de matéria que se separou da Terra quando ela estava em processo de fusão e ainda era plástica. Sem o impacto dos milhões de meteoritos que deixaram crateras na Lua, este satélite seria um pedaço de matéria inerte e sem relevo que teria solidificado e seguiria a Terra para sempre. No passado, acreditava-se que a Lua era apenas um pedaço de matéria que se separou da Terra há muito tempo. No entanto, observações feitas por satélites não tripulados começaram a questionar essa crença. Descobriu-se que a composição química e mineral da Lua era diferente da da Terra, o que colocava em dúvida a teoria da separação. Mas, foi através das experiências realizadas pelos astronautas americanos e da análise das amostras de solo e rocha que trouxeram consigo, que se estabeleceu sem margem para dúvidas que a Lua foi outrora um planeta vivo. Ela possui um solo em camadas como a Terra e gera calor, mas de uma forma diferente. Enquanto o calor da Terra vem de seus materiais radioativos, o calor da Lua tem origem em camadas de materiais radioativos situados próximos à superfície. Mas, como esses materiais foram parar tão perto da superfície lunar? O campo de gravidade da Lua parece ser irregular, como se grandes pedaços de matéria pesada não tivessem penetrado uniformemente no núcleo lunar, mas se espalhado pela superfície. Há evidências de que as rochas lunares eram magnetizadas e de que os campos magnéticos foram alterados ou invertidos. Mas por qual processo ou força? Os astronautas encontraram rochas na Lua que foram quebradas e depois fundidas novamente por um súbito e intenso calor. E outros materiais na superfície lunar são ricos em fósforo e potássio radioativos raros, que na Terra só se encontram em grandes profundidades. Tudo isso levanta muitas perguntas sobre a história e as origens da Lua. Combinando todas essas descobertas, os cientistas agora têm certeza de que a Lua e a Terra foram formadas com quase os mesmos elementos, na mesma época, mas evoluíram como corpos celestes separados. Segundo os cientistas da NASA, a Lua evoluiu anormalmente durante os primeiros 500 milhões de anos. Depois disso, grandes corpos celestes do tamanho de cidades e pequenas províncias colidiram com a Lua há cerca de 4 bilhões de anos, causando enormes cataclismos e formando extensas bacias e altas montanhas. As colisões deixaram grandes quantidades de materiais radioativos que aqueceram a rocha sob a superfície, fundindo quantidades maciças desses materiais e forçando os mares de lava a entrar nas crateras da superfície. As missões Apolo encontraram evidências dessas colisões, como quedas de rochas seis vezes maiores do que qualquer queda de rochas na Terra, detritos espalhados em um raio superior a 1.500 quilômetros e uma escarpa oito vezes mais alta do que qualquer outra na Terra. Esses eventos cósmicos provocaram convulsões que duraram cerca de 800 milhões de anos, até a composição da Lua e sua superfície adquirirem sua forma atual, há cerca de 3,2 bilhões de anos. Os antigos sumérios tinham razão em representar a Lua como um corpo celeste independente. Além disso, deixaram um texto que descreve uma catástrofe cósmica, que os especialistas da NASA também mencionam. O planeta Plutão é conhecido como um enigma. Enquanto a órbita de outros planetas ao redor do Sol é quase circular, a órbita de Plutão é extremamente elíptica e desvia-se muito do plano comum em que os outros planetas orbitam. Por causa dessas características, Plutão é o único planeta que cruza a órbita de outro planeta, Netuno. Apesar de ser chamado de planeta, Plutão é do tamanho de um satélite, com um diâmetro de 5.800 quilômetros, semelhante ao de Tritão, um satélite de Netuno, ou Titã, um dos 10 satélites de Saturno. Devido a essas características únicas, especulou-se que Plutão poderia ter começado a sua existência como um satélite de outro planeta e escapou para orbitar o Sol sozinho. De acordo com textos sumérios antigos, é isso mesmo que aconteceu com Plutão. Agora, chegamos ao ponto alto da busca por resposta sobre os primeiros eventos celestes, a existência do 12º planeta. Acredita-se que este planeta tenha existido entre Marte e Júpiter, como demonstrado pela Lei do Presságio, que sugere que os planetas estavam dispostos a distâncias específicas do Sol. Os astrônomos têm procurado evidências da existência do 12º planeta desde o final do século 18, antes mesmo da descoberta de Netuno. A sugestão da Lei do Presságio indicou a possibilidade de um planeta desconhecido entre Marte e Júpiter, onde acreditava-se que não havia corpos celestes até então. Inspirados por cálculos matemáticos, os astrônomos começaram a explorar a área de um planeta desaparecido nos céus. Em 1801, o astrônomo italiano Giuseppe Piagge descobriu um pequeno planeta na distância exata prevista, chamado Ceres, com apenas 780 quilômetros de largura. Em 1804, o número de asteroides encontrados elevou-se para 4, e hoje sabemos que existem quase 3 mil asteroides orbitando o Sol no cinturão de asteroides. Acredita-se que esses asteroides sejam fragmentos de um planeta que foi destruído. Os astrônomos russos chamaram esse planeta de Phaeton. No entanto, embora os astrônomos tenham certeza da existência desse planeta desaparecido, eles não conseguem explicar o que o destruiu. Se ele explodiu sozinho, seus fragmentos teriam se dispersado em todas as direções e não teriam se concentrado em um único cinturão. Se uma colisão o tivesse destruído, onde estaria o corpo celeste responsável pela colisão? E se esse corpo também tivesse sido destruído, os destroços não seriam suficientes para formar dois planetas completos. Além disso, se os asteroides englobassem os fragmentos de dois planetas, eles teriam mantido a rotação axial de ambos os planetas. Mas todos os asteroides têm apenas uma única rotação axial, indicando que eles vêm de um único corpo celeste. Como então esse planeta desaparecido foi destruído e o que o destruiu? As respostas para esses enigmas foram legadas pela Antiguidade. Há cerca de um século, a decodificação de textos encontrados na Mesopotâmia revelou que havia textos lá que não só eram paralelos, como também precediam algumas partes das Sagradas Escrituras. Esse fato levou a uma série de estudos, artigos, conferências e debates que duraram cerca de 50 anos. Existe uma conexão entre a Babilônia e a Bíblia? As capitulares Babel e Babel provocam essa questão. Henry Layar descobriu na biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, um texto que conta a lenda da criação de forma semelhante ao livro do Gênesis. Esse texto foi escrito em Acádio, no dialeto babilônico antigo, e narra como uma divindade criou o céu, a terra e tudo o que existe, incluindo o homem, em seis barras. O trabalho da Deidade Babilônica foi concluído em um curto período de tempo e, assim como no sétimo dia de descanso de Deus no relato bíblico, a epopeia mesopotâmica dedica uma sétima barra à exaltação da divindade e de suas realizações. O texto agora é conhecido como a epopeia da criação ou e era chamado na Antiguidade por suas palavras de abertura, enumeliche, anquando nas alturas. Enquanto o conto bíblico da criação começa com a criação dos céus e da terra, o texto mesopotâmico é uma verdadeira cosmogonia que aborda importantes eventos e nos leva de volta ao início dos tempos. Atualmente, há muita literatura que compara o texto mesopotâmico com o relato bíblico da criação. O texto de L.W. King sobre o assunto, intitulado As Sete Barras da Criação, é considerado uma autoridade nessa área. De acordo com a epopeia, em tempos antigos, dois corpos celestes primitivos deram origem a uma série de andeuses acelestiais. Com o aumento do número de seres celestiais, eles começaram a fazer barulho e agitar, perturbando o pai primevo. Seu fiel mensageiro, então, alertou-o sobre a necessidade de tomar medidas fortes para disciplinar os jovens deuses, mas eles conspiraram contra ele e privaram-no de seus poderes criativos. A mãe primevo a procurou vingança. O líder da revolta contra o pai primevo sugeriu que seu jovem filho fosse convidado a se juntar à Assembleia dos Deuses e lhe fosse concedida a supremacia para lutar sozinho contra o amostro em que a mãe dele se tornará. Com sua supremacia garantida, o jovem deus, Marduk, na versão babilônica, decidiu enfrentar o monstro e, após uma intensa batalha, venceu-o e dividiu-o em duas partes. Com uma parte, ele criou o céu e com a outra, criou a terra. Em seguida, ele estabeleceu uma ordem fixa nos céus e associou a cada deus celestial uma posição permanente. Na terra, criou montanhas, mares e rios, estabeleceu as estações e vegetação, e criou o homem. A Babilônia e seu templo altaneiro foram construídos como uma duplicação da residência celestial. Homens e deuses receberam nomes, ordens e rituais a serem cumpridos. Os deuses proclamaram Marduk como a suprema deidade e concederam-lhe os 50 nomes, as prerrogativas e a categoria numérica do reino de Enlil. À medida que mais barras e fragmentos da epopeia da criação eram encontrados e traduzidos, ficou claro que o texto não era apenas uma obra literária, mas sim a mais importante epopeia histórico-religiosa da Babilônia, lida durante os rituais de Ano Novo. A versão babilônica, que coloca Marduk como herói da criação, foi criada com o objetivo de propagar a supremacia deste deus. No entanto, há provas de que as versões sumérias anteriores tinham Anu, Enlil e Minurta como os heróis. Independentemente dos nomes dados aos personagens divinos neste drama, é certo que a história é tão antiga quanto a civilização suméria. Muitos estudiosos acreditam que ela seja uma obra filosófica, a mais antiga versão da luta entre o bem e o mal, ou uma alegoria da natureza, das estações e do ciclo de vida e morte. No entanto, podemos também considerar a epopeia como um relato factual dos acontecimentos cosmológicos, como eram conhecidos pelos sumérios e transmitidos pelos nefilim. Se olharmos para a epopeia da criação como um relato dos eventos que ocorreram em nosso sistema solar, descobrimos que ela se encaixa perfeitamente. O palco para o drama celeste do Enumeliche é o universo primevo, com os criadores e os seres criados como atores. O primeiro ato começa com a descrição de um tempo em que nem o céu nem a terra tinham sido nomeados, e nenhum dos deuses tinha ainda sido trazido à vida. Neste momento, apenas Apsu, seu criador, e Mumu Itiamat, a deusa que deu à luz a todos eles, existiam. As águas dos deuses foram reunidas, mas nenhum junco ou pântano havia sido formado. Foi então que os deuses surgiram no meio deste vazio. Com apenas algumas pinceladas de um estilete de junco na primeira barra de argila, o antigo poeta cronista nos transporta para o centro da plateia e, de maneira corajosa e dramática, levanta o véu para o mais majestoso espetáculo do tempo, a criação do nosso sistema solar. Na vasta extensão do espaço, os andeuses ou os planetas, ainda não haviam aparecido, nem sido nomeados ou tidos seus andestinos ou suas órbitas, estabelecidos. Apenas três corpos celestes existiam, o primordial ap.su, aquele que existe desde o início, a Mumu, aquele que nasceu, e Itiamat, a donzela da vida. As águas ande Apsu e Itiamat se uniram, e o texto deixa claro que isso não se refere às águas onde crescem os juncos, mas às águas primordiais, os elementos básicos portadores de vida do universo. Portanto, Apsu é o Sol, aquele que existe desde o início. Mais próximo dele está Mumu. Mais adiante, a narrativa épica nos esclarece que Mumu era o auxiliar e emissário de confiança de Apsu, uma boa descrição de Mercúrio, o pequeno planeta que gira em torno de seu senhor gigante. Na verdade, este era o conceito que os antigos gregos e romanos tinham do deus planeta Mercúrio, o rápido mensageiro dos deuses. Mais longe estava Itiamat. Ela era uma monstra que, mais tarde, Marduk despedaçaria, o planeta desaparecido. Mas, nos tempos primordiais, ela foi a primeira mãe virgem da primeira divina trindade. O espaço entre ela e Apsu não era vazio, estava preenchido com os elementos primordiais de Apsu e Itiamat. Essas águas se misturaram intimamente e geraram um par de deuses celestiais, planetas, no espaço entre Apsu e Itiamat. As suas águas foram misturadas. Deuses foram gerados entre elas. O deus Lamu e o deus Lahamu foram dados à luz. Pelo nome eles foram chamados. Os nomes dos planetas Marte e Vênus têm raízes na palavra fazer guerra em sua origem etimológica. Na mitologia antiga, Marte era conhecido como o deus da guerra, enquanto Vênus era simultaneamente a deusa do amor e da guerra. Lamu e Lahamu são os nomes masculino e feminino dos dois deuses da epopeia, e também dos planetas Marte e Vênus, o que é confirmado tanto etimológica quanto mitologicamente. Astrologicamente, isso também é confirmado, uma vez que Itiamat, o planeta desaparecido, estava além de Marte. Marte e Vênus estão localizados entre o Sol, Apsu, e Itiamat, de acordo com o mapa celeste sumério. O processo de formação do sistema solar continuou e Marte e Vênus nasceram, mas logo depois surgiram dois deuses maiores, Anshar e Kishar, que os ultrapassaram em tamanho. Com o tempo, um novo deus chamado Anu nasceu, tornando-se rival de seus antecessores. O primogênito de Anshar, Anu, então gerou no Dimu da sua imagem e semelhança. À medida que os dias e anos passavam, a história da criação do nosso sistema solar se desenrolava. Com uma narrativa elegante e precisa, somos transportados para o primeiro ato da epopeia da criação, onde podemos visualizar a formação dos planetas Marte e Vênus. No entanto, mesmo antes de eles estarem completamente formados, outro par de planetas surge, Anshar e Kishar. Esses planetas majestosos superaram o primeiro par em tamanho e são facilmente identificados como Saturno e Júpiter, graças à sua descrição, localização e epítetos. À medida que o tempo passa, surge um terceiro par de planetas, com Anu sendo o primeiro a nascer, seguido por Nudimud, um planeta gêmeo. As descrições de tamanho e localização encaixam-se perfeitamente em Urano e Netuno. No entanto, ainda há um outro planeta a ser explicado, Plutão. A epopeia da criação se refere a Anu como o primogênito de Anshar, o que sugere a existência de outro deus planetário a nascido de Anshar Saturno, que é Plutão. Embora os sumérios não tenham colocado Plutão além de Netuno em seu mapa celeste, eles o associaram a Saturno, do qual ele era emissário ou satélite. Isso nos lembra das muitas semelhanças entre Mercúrio e Plutão, ambos satélites de outros planetas. A epopeia da criação também descreve como Anshar enviou seu emissário Gaga em missões aos outros planetas, e este emissário, que tinha a mesma função e estatura que Mumu, o emissário de Apsu, é identificado como Plutão. No final do ato e da epopeia da criação, já existia um sistema solar com nove planetas e o Sol como centro. Apsu, que existia desde o início, representava o Sol. Mumu era conselheiro e emissário de Apsu, e Mercúrio era representado por ele. Lahamu era a deusa da guerra, e Tiamat, a donzela que deu a vida. Júpiter era Kishar, o primeiro em terra firme, e Saturno era Anshar, o primeiro nos céus. Gaga era o conselheiro e emissário de Anshar e representava Plutão. Anu, o senhor dos céus, representava Urano, enquanto Nudimud, o engenhoso criador, representava Netuno. O texto original fala sobre o começo da criação do sistema solar, onde no ato e da epopeia da criação, já existiam o Sol e nove planetas, cada um com seus respectivos nomes e deuses relacionados. Entretanto, a Terra e a Lua ainda não haviam sido criadas, e seriam resultado de uma futura colisão cósmica. No ato segundo, os autores da epopeia da criação introduzem um drama celestial de distúrbios. Os novos planetas ainda não haviam alcançado a estabilidade necessária, e suas órbitas eram irregulares, o que os levava a se aproximar de mais uns dos outros e de Tiamat, a deusa que os havia criado. Apsu, o deus que também fazia parte do sistema, achava as maneiras dos planetas fastidiosas e planejava destruí-los. No entanto, Ea, outro deus, bolou um plano para salvar o sistema. Ele colocou Apsu para dormir, enquanto os outros deuses concordavam em manter a ordem celestial, e desenhou um mapa fiel do universo, lançando um feitiço divino nas primevas águas do sistema solar. O texto é cheio de referências a órbitas irregulares e mostra a importância de manter a harmonia celestial para a sobrevivência do sistema. Na epopeia da criação, Netuno é chamado de Aéa, e ele tinha um papel muito importante na criação do sistema solar. Durante a formação dos planetas, houve uma grande agitação que deixou tudo em perigo. Apsu, que representa o Sol, estava muito incomodado com a situação. Ele ficou tão irritado, que queria destruir todos os planetas recém-criados. Foi aí que Aéa entrou em ação. Ele usou seus poderes para lançar um anderrame de sono sobre Apsu, o que o deixou mais calmo e menos irritado. Com isso, Netuno conseguiu roubar o poder criativo do Sol e acabou com a emissão de mais energia e matéria para a formação de outros planetas. Isso trouxe uma paz temporária ao sistema solar. A vitória dos deuses foi tão grande que eles mudaram o significado e a localização de Apsu. O novo Apsu se tornou o abismo, o limite mais distante do espaço, e foi dali que novos planetas poderiam vir. Apsu original e seu conselheiro Mumu foram conquistados e ficaram sem vida, enquanto Netuno se tornava o planeta mais poderoso e importante do sistema solar. Assim, a história nos mostra como os deuses lutaram pelo controle do sistema solar e como Netuno, o planeta mais externo, conseguiu vencer a batalha, mudando o curso da história do universo. Quanto tempo se passou até que a paz celestial fosse quebrada novamente? A epopeia não diz, mas a história continua e abre a cortina para o ato terceiro. Na Câmara da Fortuna, onde ficam os destinos? Foi criado um novo deus, o mais habilidoso e sensato dos deuses. No coração do abismo, Marduk foi formado. Um novo andeusa celestial, um novo planeta, junta-se à família. Ele foi formado no abismo, longe no espaço, numa zona em que o movimento orbital, o andestino de um planeta, lhe teve que ser comunicado. Ele foi atraído para o sistema solar pelo planeta de órbita mais exterior, quem o criou foi Ea, Netuno. O novo planeta era digno de contemplação. Sua aparência era fascinante, seus olhos brilhavam intensamente. Ele era imponente e autoritário, como nos velhos tempos. Entre os deuses, ele era exaltado intensamente, ultrapassando-o através. Ele era o mais supremo dos deuses, incomparável em altura. Seus membros eram enormes, ele era extremamente alto. Aparecendo do espaço exterior, Marduk era ainda um planeta recém-nascido, vomitando fogo e emitindo radiação. Quando ele abria seus lábios, o fogo resplandecia à sua frente. À medida que Marduk se aproximava dos outros planetas, eles enviavam em sua direção seus medonhos raios, e ele cintilou deslumbrantemente, vestido com um halo de dez deuses. Sua aproximação estimulou emissões elétricas, e outras, dos outros membros do sistema solar. E uma única palavra confirma que a nossa decifração da epopeia da criação, dez corpos celestiais o aguardavam, o Sol e apenas outros nove planetas. A história épica nos leva pela rápida rota de Marduk. Ele passa pelo planeta Ea, Netuno, que o atraiu para o sistema solar. A força gravitacional de Netuno sobre Marduk aumenta à medida que ele se aproxima, moldando sua órbita para se adequar ao objetivo de Marduk. Durante sua passagem por Ea a Netuno, a força gravitacional faz com que a face de Marduk ganhe um bojo, como se tivesse uma segunda cabeça, mas nenhum pedaço do planeta foi arrancado. Enquanto se aproximava de Anuburano, pedaços de matéria se separaram de Marduk, criando quatro satélites que foram lançados em órbita rápida ao redor dele. Esses satélites foram chamados de Anventus e enredemunharam o entorno de Marduk como um furacão. A passagem de Marduk primeiro por Netuno e depois por Urano sugere que ele se aproximava do sistema solar no sentido horário. Quando Marduk chegou a Saturno e Júpiter, suas imensas forças gravitacionais e magnéticas mudaram a trajetória de Marduk, levando-o ainda mais para o interior do sistema solar, em direção a Tiamat, A aproximação de Marduk perturbou Tiamat e os planetas interiores, produzindo correntes e levando os deuses a uma tempestade. Embora as linhas do texto antigo estejam danificadas, é possível ler que Marduk enfraqueceu os órgãos vitais de Tiamat e comprimiu seus olhos, e a própria Tiamat andava de um lado para o outro, enlouquecida, com sua órbita perturbada. A aproximação do grande planeta perturbou Tiamat e começou a arrancar pedaços dela. Onze satélites surgiram do seu centro, como se fossem monstros anresmungões e irritados, que se separaram do corpo de Tiamat e marcharam ao seu lado. Tiamat preparou esses satélites para enfrentar Marduk, coroando-os com halos e dando-lhes a aparência de deuses, planetas. O satélite principal de Tiamat era Kingu, que era considerado o primogênito entre os deuses. Ele recebeu o comando da Batalha das Mãos de Tiamat. Esse evento é de grande importância na epopeia e na cosmogonia mesopotâmica. Este trecho narra a história da aproximação de um grande planeta em direção a Tiamat, um planeta que já existia. Devido às forças gravitacionais envolvidas, um dos satélites de Tiamat, chamado Kingu, começou a flutuar em direção ao novo planeta, o que gerou preocupação entre os outros planetas do sistema solar. Eles questionaram o direito de Tiamat de dar à luz novos planetas e se perguntaram quem daria conta da situação. É a, um dos deuses, levou o problema até Anshar, outro grande planeta. Ele explicou tudo o que Tiamat tinha feito, incluindo a criação de monstros deuses e a promoção de Kingu a chefe dos satélites. Tiamat havia dado a Kingu uma barra dos destinos, o que significava que ele tinha seu próprio caminho planetário. Anshar, então, perguntou a EA se ele poderia matar Kingu. A resposta não é clara devido a uma fratura na narrativa, mas parece que Anshar não ficou satisfeito. Ele se voltou para Anu, outro grande planeta, para saber se deveria enfrentar Tiamat. No entanto, Anu não foi capaz de enfrentar Tiamat e desistiu. Enquanto isso, Marduk, um dos deuses mais poderosos, se aproximava do sistema solar e Anshar teve uma ideia, convocar uma assembleia para declarar Marduk como o herói que venceria Tiamat e salvaria todos os planetas. Quando Marduk chegou aos anéis de Saturno, Anshar o convocou e ele respondeu que, se ele fosse o Vingador, então seria necessário uma assembleia para proclamar a sua supremacia do seu destino. A ideia era ousada, mas simples, para vencer a batalha, Marduk e sua órbita ao redor do Sol precisavam ser superiores a todos os outros deuses celestiais. Então Anshar, o gigante Saturno, ordenou que seu satélite Gaga, que se tornaria Plutão no futuro, fosse desconectado de sua órbita. Anshar falou com Gaga. Seu conselheiro, em tom solene. Siga o seu caminho, Gaga. Mostre sua posição entre os deuses e tudo o que eu lhe disser. Você repetirá a eles. Gaga passou pelos outros deuses e planetas e os instigou a fixar vossos decretos para Marduk. A decisão foi rápida, os deuses estavam ansiosos por ter alguém mais do seu lado. Marduk é o rei, gritaram eles e o encorajaram a agir rapidamente. Vai e mate Tiamat. Agora começa o ato quarto, a Batalha Celestial. Os deuses determinaram o destino de Marduk e sua órbita em torno do Sol, que o levaria a uma colisão com Tiamat. Marduk se preparou para a batalha, usando uma variedade de armas, como uma abrasadora chama, um arco com uma seta, o relâmpago e uma rede para envolver Tiamat. Ele também contou com seus satélites, os quatro eventos anfornecidos por Urano e mais três que deu à luz ao passar por Saturno e Júpiter. Usando seus satélites como um encarro de tempestades, Marduk avançou para a batalha. À medida que os planetas se aproximavam, a trajetória de Marduk se tornou errante, seus satélites também começaram a desviar a rota. A batalha era incerta. Mas Marduk continuou avançando, investigando a face interior de Tiamat e o esquema de seu esposo, Kingu. A dúvida pairava sobre a batalha, se os combatentes iriam realmente lutar até o fim. A batalha entre Tiamat e Marduk estava prestes a acontecer e não havia mais volta. Tiamat soltou um rugido e o Senhor ergueu sua poderosa arma, a tempestade caudalosa. À medida que Marduk se aproximava, a fúria de Tiamat aumentava e suas pernas tremiam. Ela lançou feitiços contra Marduk, como é a havia feito antes contra Psu e Mumu, mas Marduk continuou avançando em sua direção. Tiamat e Marduk, os mais inteligentes dos deuses, avançavam-o em direção ao outro, rumando para uma batalha individual, apressando-se para a luta. Aqui começa a descrição da batalha celestial que deu origem aos céus e à terra. O Senhor armou sua rede para prender Tiamat, enquanto soltava o vento mais feroz à sua frente. Quando a deusa abriu a boca para devorá-lo, ele lançou o vento em sua direção, impedindo-a de fechar os lábios. Então, uma tempestade de ventos selvagens atacou o ventre de Tiamat, destendendo seu corpo e deixando sua boca aberta. O Senhor disparou uma flecha por sua garganta, rasgando seu ventre e matando-a. Essa é uma teoria intrigante que tenta explicar um mistério que ainda nos desafia, a origem do nosso sistema solar. Segundo ela, um grande planeta parecido com um cometa invadiu nosso sistema solar e passou por Netuno, Urano, Saturno e Júpiter, alterando profundamente suas órbitas. Em seguida, ele se chocou com Tiamat, o próximo planeta na linha, e deu origem a sete satélites. No primeiro encontro entre Marduk e Tiamat, os satélites de Marduk colidiram com Tiamat e criaram grandes fissuras em seu corpo, tornando-a estéreo. No entanto, o destino final de Tiamat seria determinado por encontros futuros entre os dois planetas. Kingu, o chefe dos satélites de Tiamat, seria tratado separadamente, mas os outros dez satélites menores de Tiamat já tinham seu destino selado. Depois que Marduk derrotou Tiamat, seu grupo de satélites foi despedaçado e seus ajudantes divinos, que marchavam ao lado dela, fugiram de medo para salvar suas próprias vidas. Podemos identificar o exército despedaçado, partido, que tremeu e envoltou suas costas, e descobrir mais um mistério do nosso sistema solar, os cometas. Os cometas são pequenos globos de matéria que parecem não obedecer às regras do sistema solar. Enquanto os planetas orbitam o Sol em órbitas quase circulares, os cometas têm órbitas alongadas e variadas. Alguns cometas desaparecem de nossa vista por centenas ou milhares de anos. Os planetas orbitam o Sol no mesmo plano, mas os cometas estão em diferentes planos e muitos se movem na direção oposta. Os astrônomos não conseguem explicar como os cometas foram criados e lançados em suas órbitas. Mas nós temos a resposta, Marduk. Quando ele passou na direção oposta, em seu próprio plano orbital, ele fragmentou a hoste de Tiamat em cometas menores e os afetou com sua força gravitacional. Os cometas foram apanhados em sua rede e ficaram presos. Ele os amarrou e os cercou para que não pudessem escapar. Depois da batalha, Marduk levou a Barra dos Destinos, que era a órbita independente de Kingu. Ele aprendeu em seu próprio peito, fazendo com que sua trajetória fosse inclinada para uma órbita permanente ao redor do Sol. A partir daí, Marduk precisava voltar sempre à cena da Batalha Celeste. Tiamat havia sido conquistada por ele, e assim, flutuando nos céus e no espaço ao redor do Sol, ele passou pelos planetas exteriores, como é a Netuno, cujo desejo Marduk alcançou, e Anshara Saturno, cujo triunfo Marduk estabeleceu. Em seguida, Marduk voltou para a cena de sua vitória para fortalecer seu poder sobre os deuses conquistados, Tiamat e Kingu. É neste ponto, e somente neste ponto, que o conto bíblico da criação no Gênesis encontra a epopeia da criação da Mesopotâmia. E é aqui que a narrativa real da criação dos céus e da Terra começa. Completando sua primeira órbita eterna ao redor do Sol, Marduk voltou para Tiamat, a quem ele havia subjugado. Ele parou para apreciar o corpo inerte dela e planejou dividir o monstro de forma inteligente. Então, separou-a em duas partes, como se fosse um mexilhão. Marduk, o vitorioso, ataca Tiamat de novo e a divide em duas partes, separando sua parte superior. Em seguida, o satélite Vento Norte, sob o comando de Marduk, colidiu com uma das metades, empurrando-a para uma órbita nunca antes explorada pelos planetas. Marduk pisou nas costas de Tiamat. Com sua arma, partiu a cabeça, arrancou os canais de sangue, e fez com que o Vento Norte a levasse para um lugar desconhecido. E assim nasceu a Terra. O planeta Tiamat foi dividido em duas partes. Uma das partes foi destruída quando o planeta Marduk colidiu com ela, reduzindo-a a pedaços. Já a outra metade foi transformada em um anteparo celestial, chamado de Ambracelete, que foi colocado entre os planetas interiores e exteriores. Esse Ambracelete é conhecido hoje como Cinturão de Asteróides. Além disso, a metade restante de Tiamat foi levada para uma nova órbita pelo satélite de Marduk, conhecido como Avento Norte, e se tornou a Terra. O principal satélite de Tiamat, Kingu, por sua vez, tornou-se a Lua da Terra, enquanto seus outros satélites se transformaram em cometas. Tudo isso explicaria, segundo alguns estudiosos, a existência de grandes diferenças entre os planetas interiores e exteriores do nosso sistema solar. A história da criação suméria, portanto, apresenta uma explicação científica coerente para esses eventos cósmicos e nos oferece uma visão única sobre a origem da Terra e de outras partes do nosso sistema solar. Astrônomos e físicos sabem que há grandes diferenças entre os planetas interiores, também chamados de anterrestres, a Mercúrio, Vênus, Terra, com sua Lua, e Marte, e os planetas exteriores, Júpiter e além dele, que são divididos pelo cinturão de asteroides. Mas, na epopeia suméria, encontramos uma explicação antiga e coerente dos acontecimentos celestes que levaram ao desaparecimento do planeta desaparecido em a criação do cinturão de asteroides, e também dos cometas, e da Terra. Segundo a epopeia, depois que vários satélites e raios elétricos dividiram Tiamat em duas partes, um satélite de Marduk desviou a metade superior para uma nova órbita, enquanto a parte inferior foi destruída e seus pedaços foram dispersos em uma enorme faixa celeste. Tudo isso se encaixa perfeitamente na história da criação. Além disso, a epopeia nos dá uma resposta para a questão de por que os continentes da Terra estão concentrados em um lado e há uma grande e profunda cavidade no outro lado, o leito do Oceano Pacífico. E a constante referência às águas onde Tiamat também é esclarecedora. Tiamat era conhecida como o monstro das águas e é fácil perceber que a Terra, como parte de Tiamat, herdou essas águas. De fato, alguns estudiosos modernos chamam a Terra de um planeta oceano, porque é o único planeta conhecido do nosso sistema solar a ter essas águas que dão vida. Apesar de parecerem teorias cosmológicas modernas, essas ideias já eram aceitas pelos profetas e sábios do Antigo Testamento. O profeta Isaías, por exemplo, se referia aos primeiros dias em que o Senhor Divino controlou o monstro das águas e secou as águas de Teon-Raba. O salmista, por sua vez, se refere a Javécoma meu primeiro rei e descreve como ele usou seu poder para dispersar as águas e vencer o chefe dos monstros acossos. Jó também exalta o Senhor Celeste que estendeu a abóbada celeste no lugar de Teon e suspendeu a Terra no vazio. Ele descreve como o Senhor mediu o bracelete partido e extinguiu o tortuoso dragão com sua mão poderosa e energia impressionante. Esses textos antigos revelam uma sofisticação astronômica notável e são uma importante fonte de compreensão da cosmogonia da epopeia da criação. Os estudiosos da Bíblia agora reconhecem que o termo hebraico Anteon, um abismo aquoso, deriva de Antiamat, em que Anteon-Raba significa Grande Tiamata e que a compreensão bíblica dos eventos primordiais é baseada nas epopeias cosmológicas sumérias. Deve ficar claro que o primeiro e principal paralelo é com os versos de abertura do livro do Gênesis, que descrevem como o vento do Senhor pairou sobre as águas de Teon e como a luz do Senhor, Marduk na versão babilônica, iluminou a escuridão do espaço quando atingiu e separou Tiamat, criando a Terra e a Anraquia, an literalmente, bracelete partido. Esta faixa celestial, traduzida aqui como afirmamento, é chamada de Anseus. O livro do Gênesis afirma explicitamente que o Senhor chamou a este Ambracelete partido Andeancel, Anshamaim. Os textos acádios também chamam esta zona celestial de Ambracelete partido Anhaquiz, e descrevem como Marduk estendeu a parte inferior de Tiamat de extremo a extremo e assingiu num grande círculo permanente. As fontes sumérias não deixam dúvida de que o Anseu específico, distinto do conceito geral de céus e espaço, era o cinturão de asteroides. Tanto as referências bíblicas quanto as mesopotâmicas se referem à nossa Terra e ao cinturão de asteroides como Anseu e Terra, criados quando Tiamat foi desmembrado pelo Senhor Celeste. Depois que o vento norte de Marduk empurrou a Terra para sua nova localização celeste, ela obteve sua própria órbita ao redor do Sol, resultando em nossas estações, e recebeu seu eixo axial, dando-nos o dia e a noite. Os textos mesopotâmicos afirmam que uma das tarefas de Marduk depois de criar a Terra foi atribuir-me à Terra os dias do Sol e estabelecer os limites do dia e da noite. Os conceitos bíblicos são idênticos, e o Senhor disse, haja luzes no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Os especialistas modernos acreditam que, no início, a Terra era uma bola de fogo com vulcões em erupção que lançavam nuvens de fumaça e cinzas no ar. À medida que a temperatura da Terra começou a esfriar, a água evaporada se condensou em forma de chuva, formando oceanos e ilhas. A quinta tabuleta da narrativa babilônica Enuma Elish, apesar de estar muito danificada, comunica a mesma informação científica. A história da criação coloca o fluxo de lava como a saliva da deusa Tiamat e descreve com precisão a formação da atmosfera, dos oceanos e dos continentes. Depois que as águas nebulosas foram reunidas, os oceanos começaram a se formar e os continentes, ou a alicercesã da Terra, emergiram. À medida que a Terra esfriava, a chuva e a neblina se formavam, enquanto a lava continuava a escorrer, moldando a superfície da Terra. Mais uma vez, a Bíblia tem um paralelo claro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e que ela separe as águas de cima das águas de baixo. E fez Deus a expansão e separou as águas de baixo da expansão das águas acima da expansão. E chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e à manhã, o segundo dia. Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 8. A Terra, com seus oceanos, continentes e atmosfera, agora estava pronta para a formação de montanhas, rios e vales. Enum Elis atribui a criação dessas características ao deus Marduk. Ele colocou a cabeça de Tiamat um terra em seu lugar. E construiu montanhas por cima dela. Ele abriu nascentes e represou as águas. Ele abriu canais para os rios Tigre e Eufrates. A partir dos seios em de Tiamat, ele formou as montanhas mais altas. E escavou canais para que a água fluísse. De acordo com as descobertas modernas, tanto o livro do Gênesis quanto o Enum Elis e outros textos mesopotâmicos relacionados situam o início da vida na Terra no meio das águas, seguido pelas ancriaturas vivas que polulam ou em pela criação que voa. Somente após isso, as ancriaturas vivas do gênero deles, gado e coisas e animais rastejantes a apareceram sobre a Terra, culminando com o aparecimento do homem, o ato final da criação. Como parte da nova ordem celestial sobre a Terra, Mardukian fez aparecer a Divina Lua, designou que ela marcasse a noite e definisse os dias em cada mês. Mas quem é esse Deus Celeste chamado Xeste.ki, Deus Celeste que protege a Terra? Não há menção anterior na epopeia de um planeta com este nome, e no entanto ele está lá, dentro de sua pressão celestial, um campo gravitacional. A quem se refere esse é a sua, Antiamat ou Terra? Os papéis de Tiamat e da Terra e as referências a elas parecem ser trocáveis. A Terra é a reencarnação de Tiamat, e a Lua é chamada de a protetora da Terra, assim como Tiamat chamava Kingu, seu satélite principal. A criação épica diz claramente que Kingu não fazia mais parte do grupo de Tiamat, que foi fragmentada, espalhada e colocada em órbita reversa ao redor do Sol como cometas. Depois que Marduk completou sua primeira órbita ao redor do Sol e voltou à cena da batalha, ele decidiu o destino de Kingu. E Kingu, que se tornou o líder deles. Ele fez tremer. Como Deus deu o G.GA. E ele o despojou. Ele tirou a barra dos destinos. Que não era legalmente dele. Marduk, portanto, não destruiu Kingu, mas o puniu retirando sua órbita independente que Tiamat lhe havia concedido quando ele aumentou de tamanho. Reduzido a um tamanho menor, Kingu tornou-se um Andeus, um membro planetário do nosso sistema solar. Sem uma órbita, ele só poderia se tornar um satélite novamente. Como a parte superior de Tiamat foi lançada em uma nova órbita, como o novo planeta Terra, acredita-se que Kingu tenha sido levado junto com ela. Portanto, nossa lua pode ser o Kingu, o antigo satélite de Tiamat. Transformado em um deus celeste, Kingu foi privado de seus elementos vitais, como atmosfera, água e matéria radioativa, e diminuiu de tamanho, tornando-se uma massa de argila sem vida. Esses termos sumérios descrevem adequadamente a nossa lua estéreo, cuja história recentemente descoberta sugere que começou como KIN.GU, o grande emissário, e terminou como DUG.GA.I, ou Ampote de Chumbo. L.W. King, autor de Andeus Seven Tablets of Creation, relata a existência de três fragmentos de uma barra astronômico-mitológica que apresentava outra versão da batalha de Marduk com Tiamat, incluindo versos que tratavam do modo como Marduk despachou Kingu. Kingu, sua esposa, com uma arma não de guerra ele separou. As barras do destino de Kingu ele tomou em sua mão. Mais tarde, Belandes Berger tentou editar e traduzir completamente o texto, demonstrando a permutabilidade dos nomes Kingu em sua lua. Esses textos não apenas confirmam nossa conclusão de que o satélite principal de Tiamat se tornou nossa lua, mas também explicam as descobertas da NASA sobre uma enorme colisão em que corpos celestes do tamanho de grandes cidades colidiram com a lua. Tanto as descobertas da NASA quanto o texto de L.W. King descrevem a lua como uma planeta que foi deixado deserto. Foram encontrados selos cilíndricos que descrevem a batalha no céu, onde Marduk luta contra uma feroz deusa feminina. A descrição mostra Marduk lançando raios contra Tiamat, com Kingu, identificado como a lua, tentando proteger Tiamat, sua criadora. Essa prova pictórica de que a lua da Terra e Kingu foram o mesmo satélite é destacada pelo fato etimológico de que o nome do Deus Sim, posteriormente associado à lua, derivou de Su, em Senhor da Terra Deserta. Após derrotar Tiamat e Kingu, Marduk inspeciona as regiões celestes novamente. Dessa vez, ele presta atenção à habitação de Nudimudla Netuno, e decide o destino final de Gaga, o antigo satélite de Anshara Saturno que foi feito um emissário para outros planetas. A epopeia conta que, como um de seus atos finais no céu, Marduk concedeu a este Deus Celeste um lugar escondido, uma órbita ainda desconhecida em frente ao abismo, um espaço exterior, e concedeu-lhe a um cargo de conselheiro da aquosa profundidade. Seguindo sua nova posição, o planeta voltou a receber o nome de US.me, um que indica o caminho, o planeta mais externo, nosso Plutão. Segundo a epopeia da criação, Marduk em certo momento diz, as vias dos deuses celestiais eu alterarei engenhosamente, em dois grupos elas serão divididas. E de fato, ele cumpriu o que disse. Marduk eliminou do céu o primeiro companheiro de criação do Sol, Tiamat, deu vida à Terra, lançando-a em uma nova órbita mais próxima do Sol. Ele partiu a Braceletia nos céus, o cinturão de asteroides que separa o grupo dos planetas interiores do grupo dos planetas exteriores. Transformou a maioria dos satélites de Tiamat em cometas, o principal satélite de Tiamat, Kingu, foi colocado em órbita ao redor da Terra, convertendo-o na Lua. Ele também desviou um satélite de Saturno, Gaga, para transformá-lo em Plutão, transmitindo-lhe algumas das características orbitais próprias de Marduk, como um plano orbital diferente. Os mistérios do nosso sistema solar, as cavidades oceânicas na Terra, a devastação na Lua, as órbitas invertidas dos cometas, o enigmático fenômeno de Plutão, são todos respondidos pela epopéia mesopotâmica da criação. Depois de An construir as estações An para os planetas, Marduk guardou para si a estação Nibiru-On-Yang atravessou os céus e inspecionou um novo sistema solar, que agora era composto por 12 corpos celestes, com 12 grandes deuses como seus correspondentes. Muito obrigado por assistir a este vídeo sobre a epopéia da criação Enuma e Liche. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora e informativa para você. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima! Estudos da epopéia da criação em textos paralelos, por exemplo, a epopéia babilônica da criação, mostram que, em algum lugar, por volta do ano 2000 a.C., Marduk, filho de Enki, foi o bem-sucedido vencedor de uma disputa com Ninurta, filho de Enlil, pela supremacia entre os deuses. Os babilônios reuniram então o original sumério da epopéia da criação, expungiram dele todas as referências a Ninurta e a maior parte das referências a Enlil e voltaram a nomear o planeta invasor Marduk. A verdadeira elevação de Marduk ao estado de Enrei dos deuses sobre a Terra foi assim acompanhada pela associação a ele, como sua contraparte celestial, do planeta Dusnefilim, o décimo segundo planeta. Como senhor dos deuses celestes nos planetas, Marduk era também, e do mesmo modo, rei dos céus. Alguns estudiosos começaram por acreditar que a Marduk era ou a estrela do norte ou qualquer outra brilhante estrela avistada nos céus da Mesopotâmia na altura do equinócio da primavera, uma vez que o celeste Marduk era descrito como um brilhante corpo celestial. Mas Albert Short e outros mostraram, concludentemente, que todos os antigos textos astronômicos falam de Marduk como de um membro do sistema solar. Uma vez que outros epítetos descrevem Marduk como um grande corpo celestial ou ião um que ilumina, foi aventada a teoria de que Marduk era o deus sol babilônico, paralelo ao deus rei egípcio, a quem os egípcios viam também como um deus sol. Textos descrevendo Marduk como aquele em que esquadrinha as alturas dos distantes céus, vestindo um rei loucuro de esplendor inspira o temor e apoiam esta teoria. Mas o mesmo texto continuava dizendo que em ele vistoria as terras como chamas do sol. Se Marduk era, em alguns aspectos, semelhante ao sol, é claro que ele não podia ser o sol. Se Marduk não era o sol, qual dos planetas era ele? Os antigos textos astronômicos não são capazes de identificá-lo com nenhum planeta. Baseando suas teorias em certos epítetos, tais como, filho do sol, alguns estudiosos apontaram para Saturno. A descrição de Marduk como um planeta de cor avermelhada fez também de Marte um candidato. Mas os textos colocavam Marduk em marcas shame, no centro do céu, e isso convenceu muitos estudiosos de que a correta identificação devia ser Júpiter, que está localizado no centro da linha dos planetas. A teoria apresentada aqui é contraditória, pois os mesmos estudiosos que a defendem afirmam que os caldeus não conheciam a existência de planetas além de Saturno. No entanto, eles consideram a Terra um planeta, embora os caldeus acreditassem que a Terra era o centro-plano do sistema planetário. Além disso, eles ignoram a Lua, que os mesopotâmios consideravam um dos andeuses celestiais. Tentar equiparar Júpiter ao 12º planeta não resolve essa questão. A epopeia da criação afirma que Marduk era um invasor vindo de fora do sistema solar, passando pelos planetas exteriores, incluindo Saturno e Júpiter, antes de colidir com Tiamat. Os sumérios chamavam esse planeta de Nibiru, o planeta da travessia, e a versão babilônica da epopeia preservava informações astronômicas sobre ele. Nibiru é um planeta brilhante nos céus que ocupa uma posição central. As estradas do céu e da Terra cruzam em sua trajetória e ele atravessa o meio de Tiamat continuamente, sem cansaço. Esse é o planeta da travessia, aquele que ocupa o centro e é digno de homenagem. Estas informações nos permitem dizer de forma conclusiva que o 12º planeta, ao ser dividido em dois grupos iguais com os outros planetas, continua a atravessar o meio de Tiamat e em sua órbita que o leva sempre ao local da Batalha Celestial. Descobrimos que os textos astronômicos da época são altamente sofisticados e incluem listas de planetas em sua ordem celestial, sugerindo que Marduk apareceu entre Júpiter e Marte. A aparição do 12º planeta na posição central confirma nossas conclusões. Se a órbita de Marduk o leva para onde Tiamat estava, relativamente próximo de nós, entre Marte e Júpiter, por que ainda não conseguimos avistá-lo se ele é supostamente grande e brilhante? Os textos mesopotâmicos descrevem Marduk como alcançando regiões desconhecidas dos céus e os confins mais distantes do universo. Ele é o monitoran de todos os planetas, aquele que rodeia todos os outros, segurando suas órbitas e fazendo um arco ao redor deles. Sua órbita é mais suprema e superior do que qualquer outra de outro planeta, o que levou Franz Kugler a concluir que Marduk era um corpo celeste movendo-se a altas velocidades, orbitando numa via de grande elíptica, assim como um cometa. Essas linhas nos mostram informações adicionais e convincentes que confirmam que o 12º planeta, conhecido como Marduk, continua atravessando o local onde Tiamat, a deusa babilônica, estava localizada na época da Batalha Celeste. Isso é indicado por textos astronômicos antigos que mencionam a ordem dos planetas no céu e seus períodos orbitais. De acordo com esses textos, Marduk aparece entre Júpiter e Marte, o que confirma nossas conclusões. No entanto, apesar de ser um planeta grande e brilhante, Marduk ainda não foi avistado. Os textos mesopotâmicos descrevem Marduk como um planeta que alcança regiões desconhecidas do universo, e sua órbita é mais superior e rápida que a de qualquer outro planeta. Ele é considerado a monitora de todos os outros planetas e sua órbita é como a de um cometa. Essa órbita elíptica de Marduk é focalizada no Sol como um centro de gravidade e tem um apogeu, o ponto mais longínquo do Sol, e um perigeu, o ponto mais próximo do Sol. Os textos mesopotâmicos associam essas ambases com Marduk e o descrevem como Indo de Anur, a base do céu, a Enum, a residência senhorial, que é uma notável residência nas profundas regiões do espaço. Outra residência foi estabelecida no céu, nos limites do cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Os antigos hebreus também associavam sua deidade suprema com o planeta supremo, conforme ensinado por Abraão de Ur. Os textos bíblicos descrevem o assenhoram como tendo sua residência nas alturas do céu, onde ele observa os principais planetas. O livro de Jó sugere que Marduk traçou uma órbita sobre o abismo, onde a luz e a escuridão se fundem, e o livro dos Salmos descreve Marduk correndo sua majestosa rota pelos confins do céu. Conhecido como um poderoso viajante dos céus, o planeta era visto como um globo alado, planando em alturas incríveis em seu auge e mergulhando em direção ao céu em seu ponto mais próximo da Terra. Esse símbolo foi encontrado por arqueólogos em descobertas de antigas civilizações do Oriente Médio, dominando templos e palácios, esculpido em rochas, gravado em selos cilíndricos e pintado em paredes. O globo alado acompanhava reis e sacerdotes, flutuando sobre eles em cenas de batalha e gravado em seus carros. Era adornado em objetos de argila, metal, pedra e madeira. Os governantes da Suméria, Acádia, Babilônia, Assíria, Elaon, Urartu, Mari, Nuzi, Mitani e Canaã todos reverenciavam o símbolo, que permaneceu supremo por milênios. O décimo segundo planeta, conhecido como o planeta dos deuses, era central nas crenças religiosas e na astronomia do mundo antigo. Acreditava-se que esse grandioso planeta orbitava dentro do sistema solar e retornava periodicamente as proximidades da Terra. O signo pictográfico para o décimo segundo planeta era uma cruz e evoluiu nas línguas semíticas para a letra Tav, que significava um signo. Esse planeta era considerado um indício de convulsões sociais, grandes modificações e novas eras por todos os povos do mundo antigo. Os textos mesopotâmicos descreviam sua aparência vermelho escuro e como ele dividia o céu ao meio, permanecendo como Nibiru. A aproximação periódica do décimo segundo planeta era vista como um evento antecipado, previsível e observável. Diversos textos sobre a chegada do planeta profetizaram os efeitos que o evento teria na Terra e na humanidade. Rua Campbell reproduziu muitos desses textos que descreviam o progresso do planeta quando ele enrodeou a estação de Júpiter e chegou ao ponto de cruzamento, Nibiru. Durante a estação de Júpiter, o planeta passaria em direção ao oeste, trazendo paz e segurança para a Terra. Quando o planeta aumentasse de brilho e se tornasse Nibiru no zodíaco de Câncer, a Akkadia seria inundada com abundância e o rei de Akkadia se tornaria poderoso. Quando Nibiru culminasse, as terras seriam habitadas seguramente, reis Oxis ficariam em paz e os deuses receberiam preces e ouviriam súplicas. No entanto, esperava-se que o planeta próximo causasse chuvas e inundações devido aos seus efeitos gravitacionais poderosos. Quando o planeta do trono do céu crescesse em brilho, haveria inundações e chuvas. Quando Nibiru atingisse seu perigeu, os deuses dariam paz e resolveriam distúrbios e complicações. Chuvas e inundações viriam. Assim como os sábios mesopotâmicos, os profetas hebreus consideraram a época da aproximação do planeta Terra e de sua manifestação visível à humanidade como o início de uma nova era. A similaridade entre os presságios mesopotâmicos de paz e prosperidade que acompanhariam o planeta do trono do céu e as profecias bíblicas de paz e justiça que se estabeleceriam sobre a Terra depois do dia do Senhor pode ser expressa nas palavras de Isaías, e virá para passar no fim dos dias. O Senhor julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Eles forjarão suas espadas para relhas de arado e suas lanças em podões, nenhuma nação levantará a espada contra outra nação. Ao contrário das bênçãos que viriam após o dia do Senhor, este dia é descrito no Antigo Testamento como um tempo de chuvas, inundações e terremotos. Se pensarmos nas passagens bíblicas como referências a um grande planeta de enorme força gravitacional passando pela Terra, as palavras de Isaías fazem sentido. O Senhor comanda uma hoste para a batalha, de uma longínqua terra e eles vêm destruir a Terra inteira. Eu agitarei o céu, e a Terra será sacudida do seu local. Além disso, o eixo da Terra será afetado. O profeta Amós prediz. Eu farei o sol descer à tarde e eu farei a Terra escurecer a meio do dia. O profeta Zacarias informou o povo que este fenômeno duraria apenas um dia. Não haverá luz, fará frio. Não será nem dia nem noite, quando a tardinha houver ainda luz. Segundo o profeta Joel, no dia do Senhor o Sol e a Lua ficarão escuros, as estrelas perderão seu brilho, o Sol se tornará em trevas e a Lua em cor vermelha como sangue. Textos mesopotâmicos descrevem o planeta como brilhante e visível mesmo durante o dia. Um selo cilíndrico encontrado em Nipur mostra um grupo de homens olhando com temor enquanto o décimo segundo planeta, representado por uma cruz, é visível nos céus. Os antigos esperavam a chegada periódica do décimo segundo planeta e desenhavam sua rota progressiva. Passagens bíblicas em Isaías, Amoz e Jó relatam o movimento do Senhor Celestial pelas constelações. Esses versos descrevem um planeta que não só transpõe os mais altos céus, como também entra vindo do sul e gira na direção dos ponteiros do relógio, tal como deduzimos dos dados fornecidos pelos mesopotames. O profeta Abacuque afirmou que o Senhor viria do sul, e sua glória encheria a Terra, e Vênus seria como uma luz, seus raios dados pelo Senhor. Entre os muitos textos mesopotâmicos que abordam o assunto, um é particularmente claro. Planeta do Deus Marduk, ao seu aparecimento, Mercúrio, subindo 30 graus do arco celestial, Júpiter quando colocado no local da Batalha Celeste, Nibiru. Esses textos descrevem os movimentos do planeta e os três pontos cruciais em que seu aparecimento pode ser observado e desenhado a partir da Terra. A primeira vez que os observadores na Terra tiveram a oportunidade de ver o 12º planeta foi quando ele se alinhou com Mercúrio, pontua, e formou um ângulo de 30 graus em relação ao eixo celestial Sol-Terra-Peregeu. À medida que o planeta se aproximava da Terra, parecia se elevar mais alto nos céus, mais trigésimo e cruzar a órbita de Júpiter no ponto B, até finalmente chegar ao ponto C, que é o perigeu ou local de cruzamento. Os antigos escritos mesopotâmicos hebreus, que falam sobre o dia do Senhor e o reino dos céus, são baseados nas experiências reais das pessoas na Terra que testemunharam o retorno periódico deste planeta às vizinhanças da Terra. A aparência e o desaparecimento periódico do planeta, vistos da Terra, confirmam que ele está em órbita solar, assim como muitos cometas conhecidos. Alguns cometas, como o de Halley, que se aproxima da Terra a cada 75 anos, desaparecem por períodos tão longos que é difícil reconhecê-los quando reaparecem. Outros cometas são vistos apenas uma vez na história humana e podem ter períodos orbitais de milhares de anos. Por exemplo, o cometa Kooter foi descoberto em março de 1973, chegou a 120 milhões de quilômetros da Terra em janeiro de 1974 e desapareceu pouco depois. Os astrônomos calculam que ele só reaparecerá daqui a 7.500 a 75 mil anos no futuro. A humanidade está familiarizada com a aparição periódica do 12º planeta, o que sugere que seu período orbital é mais curto do que o calculado para Kootek. No entanto, nossos astrônomos não têm conhecimento da existência desse planeta porque mesmo uma órbita com metade da duração da estimativa mais baixa proposta para Kootek colocaria o 12º planeta a uma distância seis vezes maior do que Plutão, o que o tornaria invisível para nós. Os planetas além de Saturno foram descobertos pela primeira vez matematicamente, pois suas órbitas eram afetadas por outros corpos celestes. Os astrônomos podem descobrir o 12º planeta seguindo o mesmo caminho, pois há especulação sobre a existência de um planeta X, que pode ser assentido através de seus efeitos nas órbitas de certos cometas. Em 1972, um astrônomo descobriu que as discrepâncias na órbita do cometa de Halley poderiam ser causadas por um planeta do tamanho de Júpiter, orbitando o Sol a uma distância estimada de 9 bilhões de quilômetros. Embora o período orbital exato do 12º planeta ainda seja desconhecido, fontes mesopotâmicas e bíblicas sugerem que seja de 3.600 anos. O número 3.600 era escrito em sumério como um largo círculo, e o epíteto do planeta, Char, supremo governante, An significa um acírculo perfeito, um acíclo completo e também o número 3.600. Berossus, um estudioso sacerdote astrônomo babilônico, falava de dez governantes que reinaram sobre a Terra antes do dilúvio, e Alexandre Polistor resumiu os escritos de Berossus afirmando que no segundo livro havia a história de dez reis dos caldeus e dos períodos de cada reino, que consistia coletivamente em 120 charos ou 432 mil anos, atingindo o tempo do dilúvio. Abidenus, discípulo de Aristóteles, menciona Berossus e sua lista de dez governantes pré-diluvianos que reinaram por um total de 120 charos. A localização desses governantes e suas cidades era na antiga Mesopotâmia. Aloruz foi o primeiro rei da Terra e reinou por 10 charos, cada um representando 3.600 anos. Depois dele, Alaprus governou por 3 charos, seguido por Amilarus, da cidade de Pantibiblon, que governou por 13 charos. Aménon governou por 12 charos, e Megalurus, da mesma cidade, governou por 18 charos. Daus, o pastor, governou por 10 charos, e houve outros governantes antes de Cisitrus, o último de todos, que reinou por um char de 3.600 anos. Apolodorus de Atenas também relatou a mesma tradição pré-histórica de Berossus, com dez governantes reinando por um total de 120 charos, cada um deles com uma duração de reinado medido em char de 3.600 anos. Com a descoberta e decifração de antigos textos sumérios, foi possível estabelecer a tradição dos dez governantes que reinaram sobre a Terra desde o tempo em que a realeza desceu dos céus até o momento em que o dilúvio varreu a face da Terra. Uma lista suméria de reis, conhecida como texto WB144, registra os reinos divinos em cinco lugares estabelecidos ou as cidades. Eridu foi o primeiro lugar, onde houve dois governantes. O texto prefixa ambos os nomes com a sílaba título A, significando um progenitor. A Lulim reinou por 28.800 anos, e a Laugar governou por 36.000 anos. Dois governantes reinaram em Eridu por um total de 64.800 anos. A realeza transferiu-se para outras cidades governadas pelo Zen, ou as senhores Ain, em certa época, pelo divino título de Injir. Quando a realeza deixou Eridu, ela foi para Bed-Tibira, onde Menuana governou por 43.200 anos e Mengaana governou por 28.800 anos. O divino Dumuzi, o pastor, reinou por 36.000 anos. Três governantes reinaram em Bed-Tibira por um total de 108.000 anos. Uma lista antiga enumera as cidades de Larak, Sippar e Churupak e seus governantes divinos. O rei de Churupak era um humano com ascendência divina. O mais impressionante sobre esses governos é que todos eles duraram múltiplos de 3.600 anos. Por exemplo, o reinado de Alulim durou 28.800 anos, 8 vezes 3.600, enquanto o de Menuana durou 43.200 anos, 12 vezes 3.600. Um outro texto sumério, conhecido como WB-62, inclui a cidade de Larsa e seus governantes divinos na lista de reis. Neste texto, também é possível notar que todos os governos duraram múltiplos perfeitos do Anshar, que equivale a 3.600 anos. Ao somar o tempo de todos os governos, chegamos à conclusão de que houve 10 governantes na Suméria antes do dilúvio, e seus reinados duraram ao todo 120 Shars, o que confirma a narrativa de Berossus. Essa conclusão sugere que o Anshar de reinado estava relacionado ao período orbital de 3.600 anos do Anplaneta do Reino, também conhecido como Anshar. Segundo a tradição suméria, Alulim reinou durante 8 órbitas do 12º planeta, enquanto Alulim reinou durante 10 órbitas, e assim por diante. Se esses governantes pré-diluvianos eram os Nefilim que vieram à Terra do 12º planeta, não é surpreendente que seus períodos de arreinada na Terra estejam relacionados com o período orbital do planeta. Esses períodos duravam desde a aterrissagem até a decolagem de um comandante, e quando um chegava, o tempo de outro terminava. Como as aterrissagens e decolagens devem ter ocorrido durante a aproximação da Terra com o 12º planeta, os períodos de governo dos comandantes só poderiam ser medidos. É claro que surge a questão se algum Nefilim poderia ter permanecido no comando por 28.800 ou 36.000 anos, o que levou os estudiosos a considerarem esses períodos como lendários. Mas o que é um ano? Para a Terra, é o tempo que leva para dar uma volta completa em torno do Sol. A vida na Terra evoluiu com base nessa duração, e nossos relógios biológicos são ajustados a esse ciclo. Se a vida existisse em outro planeta, elas seriam cronometradas pelos ciclos daquele planeta. Se a órbita do 12º planeta fosse muito diferente da Terra, um ano dos Nefilim poderia durar 100 ou até 1.000 anos terrestres. E se a órbita do 12º planeta ao redor do Sol durasse 3.600 anos da Terra? Isso significaria que 3.600 anos para nós seriam apenas um ano para os Nefilim e também apenas um ano em sua vida. Os períodos de reinado relatados pelos sumérios e berossus não seriam, portanto, lendários ou fantásticos, mas sim teriam durado 5, 8 ou 10 anos dos Nefilim. Como já mencionamos em capítulos anteriores, a evolução da humanidade em direção à civilização, através da intervenção dos Nefilim, passou por três estágios separados por períodos de 3.600 anos, o período mesolítico, por volta de 11.000 a.C., a fase da cerâmica, por volta de 7.400 a.C., e a repentina civilização suméria, por volta de 3.800 a.C. É possível que os Nefilim periodicamente revisassem, e decidissem continuar, o progresso da humanidade, já que poderiam se reunir em assembleia sempre que o 12º planeta se aproximasse da Terra. Muitos estudiosos, como Irish e Mernonem ou Gênesis Babilônico e Hebreu, destacaram que o Antigo Testamento continha tradições de chefes de clãs ou predecessores pré-diluvianos e que a linha de Adão a Noé, o herói do dilúvio, lista 10 desses governantes. O livro de Gênesis, capítulo 6, descreve a desilusão divina com a humanidade antes do dilúvio, e o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na Terra, e o Senhor disse, eu destruirei a humanidade que criei. Meu espírito não protegerá o homem para sempre, tendo errado, ele não é senão carne. E seus dias foram 120 anos. Durante muitas gerações, estudiosos interpretaram o verso e seus dias serão 120 anos como a concessão divina de um período de vida de 120 anos para o homem. No entanto, essa interpretação não faz sentido, já que o texto fala sobre o desejo de Deus de destruir a humanidade. Por que, então, ele ofereceria uma vida mais longa ao mesmo tempo? Além disso, Noé e seus descendentes viveram muito além desse suposto limite de 120 anos. Na verdade, a linguagem bíblica usa o passado, e seus dias foram 120 anos, e não o futuro, como muitos estudiosos acreditam. Então, a pergunta é, a quem se refere esse período de tempo? A conclusão é que os 120 anos se referem à divindade. Esse padrão de situar um evento momentoso em sua perspectiva temporal correta é comum em textos épicos sumérios e babilônicos. Por exemplo, a epopeia da criação começa com as palavras Anquando nas alturas. A história do encontro do Deus Enlil com a deusa Ninlil é situada no tempo em que o homem ainda não fora criado, e assim por diante. No capítulo VI do Gênesis, a linguagem e o objetivo estão engrenados para colocar os eventos da grande inundação em sua correta perspectiva temporal. O primeiro verso começa com Anquando, indicando que a narrativa começa em um momento específico. Esse foi o tempo em que os terráqueos começaram a aumentar em número e a nascer filhas entre eles. Foi também o momento em que os filhos dos deuses viram as filhas dos terráqueos e decidiram tomar esposas entre elas. Esse período também foi marcado pela presença dos Nefilim na Terra, poderosos habitantes de Olon e do povo do Shen. Em resumo, a conta dos 120 anos não se aplica aos seres humanos, mas sim à divindade, e a linguagem usada no Gênesis é destinada a situar os eventos da grande inundação em sua perspectiva temporal correta. Naqueles dias, quando a humanidade estava prestes a ser destruída pelo dilúvio, foi quando tudo aconteceu. O versículo 3 do Gênesis nos indica claramente quando isso ocorreu, quando a vida divina tinha 120 anos, não medidos pelo tempo terrestre, mas sim pelos poderosos ampovo dos foguetes, os Nefilim. O ano deles era chamado de Char e correspondia a 3.600 anos terrestres. Essa interpretação esclarece os versículos confusos do capítulo 6 do Gênesis e também mostra como esses versículos se relacionam com a informação suméria, que indica que 120 Char, o equivalente a 432 mil anos terrestres, transcorreram entre a primeira chegada dos Nefilim na Terra e o dilúvio. Segundo nossas estimativas, a primeira chegada dos Nefilim à Terra ocorreu cerca de 450 mil anos atrás, antes do dilúvio. Antes de explorarmos os registros antigos sobre as viagens dos Nefilim à Terra e sua permanência aqui, precisamos responder a duas questões fundamentais, é possível que seres não muito diferentes de nós tenham evoluído em outros planetas? Esses seres teriam sido capazes de realizar viagens interplanetárias há um milhão de anos anos atrás? A primeira pergunta leva a outra ainda mais essencial, será que há vida em outros lugares além da Terra? Os cientistas sabem hoje que existem muitas galáxias como a nossa, com inúmeras estrelas semelhantes ao Sol, cada uma com muitos planetas com diferentes combinações de temperaturas, atmosferas e produtos químicos, oferecendo bilhões de possibilidades de existência de vida. Eles também descobriram que o espaço interplanetário não é vazio. Por exemplo, há moléculas de água no espaço, resíduos de nuvens de cristais de gelo que envolviam as estrelas em seus estágios iniciais de formação. Essa descoberta dá suporte às referências mesopotâmicas às águas do Sol, que se misturaram às águas de Tiamat. As moléculas que formam a vida foram encontradas flutuando no espaço interestelar, o que fez com que a crença de que a vida só poderia existir em certas condições de atmosfera, temperatura e limites fosse abandonada. Além disso, descobriu-se que a fonte de energia e calor dos organismos vivos não se limita às emissões solares. A missão espacial Pioneer 10 revelou que Júpiter, apesar de estar muito mais distante do Sol do que a Terra, é tão quente quanto ela, o que sugere que há fontes próprias de energia e calor no planeta. Se um planeta possui elementos radioativos em sua composição, ele não só gera calor próprio como também tem atividade vulcânica. Isso leva à formação de uma atmosfera, que, se o planeta for grande o suficiente, é mantida pela força gravitacional. Essa atmosfera cria um efeito estufa que protege o planeta do frio do espaço e impede a perda de calor. Os textos antigos que se referem ao 12º planeta como vestido com um Halon têm um significado mais profundo do que apenas poético. Eles se referem a um planeta radiante, que emite raios de luz. Esse planeta é capaz de gerar e reter calor devido à sua atmosfera. Os cientistas também descobriram que a vida pode ter evoluído nos planetas exteriores, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas possuem elementos mais leves, uma composição mais semelhante à do Universo possuem uma atmosfera rica em hidrogênio, hélio, metano, amônia e, possivelmente, neônio e vapor de água, elementos necessários para a formação de moléculas orgânicas. A água é essencial para a vida, como a conhecemos. Os textos mesopotâmicos deixam claro que o 12º planeta era um planeta com muita água. Na hipopéia da criação, a lista de nomes do planeta incluía um grupo que destacava as suas características aquáticas. Os nomes, baseados no epíteto Assar, rei aquoso, descreviam o planeta como Assaru, supremo, brilhante rei aquoso, Assaruludu, supremo, brilhante rei aquoso cuja profundidade é variada, e assim por diante. Os sumérios acreditavam que o 12º planeta era um planeta verdejante, cheio de vida, e o chamavam de Nantilaku, o deus que mantém vida. Eles também o chamavam de anconcessor de culturas, criador de cereais e ervas que causam o rebento da vegetação, que abriu regos, trazendo as águas de abundância, um irrigador do céu e da terra. Os cientistas concluíram que a vida não se desenvolveu nos planetas terrestres com seus compostos químicos pesados, mas sim nas bordas exteriores do sistema solar. O 12º planeta veio dessas bordas, um planeta avermelhado e brilhante que gerava e irradiava seu próprio calor, fornecendo os ingredientes necessários para a química da vida a partir de sua própria atmosfera. O aparecimento da vida na Terra é um verdadeiro quebra-cabeça. A Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, e os cientistas acreditam que as formas de vida mais simples já estavam presentes depois de algumas centenas de milhões de anos. Além disso, há várias indicações de que as formas de vida mais antigas e simples, com mais de 3 bilhões de anos, possuíam moléculas de origem biológica, em vez de não biológica. Em outras palavras, a vida que existiu na Terra logo após seu surgimento descendeu de uma forma de vida anterior, em vez de ser o resultado da combinação de produtos químicos e gases estéreis. Os cientistas ficaram perplexos com a ideia de que a vida pode não ter evoluído facilmente na Terra. Em um artigo publicado na revista científica Icarus em setembro de 1973, Francis Crick, ganhador do Prêmio Nobel, e o doutora Leslie Orgel propuseram uma teoria ousada, a vida na Terra pode ter surgido a partir de organismos microscópicos de um planeta distante. Eles começaram a investigar essa possibilidade porque havia uma preocupação geral entre os cientistas sobre as teorias correntes das origens da vida na Terra. Por exemplo, se a vida começou a partir de um ancaldo primitivo, como a maioria dos cientistas acredita, então por que há apenas um código genético para toda a vida terrestre? E por que o molibdênio, um elemento tão raro, desempenha um papel tão importante nas reações enzimáticas essenciais para a vida? Por que elementos como o cromo ou o níquel têm tão pouca importância nas reações bioquímicas? A teoria proposta por Crick e Orgel era ainda mais surpreendente, toda a vida na Terra poderia ter surgido a partir de um organismo de outro planeta, e isso foi intencional. Eles sugeriram que seres inteligentes de outro planeta lançaram deliberadamente a semente da vida do seu próprio planeta para a Terra, em uma nave espacial, com o objetivo expresso de iniciar a cadeia da vida aqui. Estes dois cientistas ilustres chegaram perto da verdade sem se beneficiarem dos dados fornecidos neste livro. Na realidade, não houve uma sementeira premeditada, mas uma colisão cósmica. O décimo segundo planeta, que abrigava a vida, colidiu com Tiamat, dividindo-o em dois e encriando-a a Terra a partir de uma de suas metades. Durante essa colisão, a Terra foi assemeada com solo e ar portadores de vida do décimo segundo planeta, dando origem às formas biológicas complexas que não têm outra explicação para seu surgimento primitivo. Se a vida no décimo segundo planeta começou mesmo apenas 1% antes do que na Terra, então ela começou cerca de 45 milhões de anos antes. Isso significa que, por uma margem insignificante, seres tão avançados como os humanos poderiam ter habitado o décimo segundo planeta quando pequenos mamíferos ainda estavam surgindo na Terra. Com esse começo remoto da vida no décimo segundo planeta, seu povo poderia ter realizado viagens espaciais há cerca de 500 mil anos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! Até agora, só visitamos a Lua e enviamos missões não tripuladas aos planetas mais próximos de nós. O espaço interplanetário e além ainda estão inacessíveis, mesmo para pequenas missões de exploração. No entanto, os Nefilim, habitantes de um planeta distante com uma vasta órbita, usaram sua nave espacial como observatório móvel, permitindo que eles viajassem pelas órbitas de todos os planetas exteriores e observassem em primeira mão a maioria do sistema solar. Não é de surpreender, portanto, que quando eles aterrissaram na Terra, trouxeram consigo um grande conhecimento de astronomia e matemática celestial. Os Nefilim, considerados deuses do céu na Terra, ensinaram os humanos a olhar para os céus, assim como Javé havia recomendado a Abraão. Não é de surpreender também que até as esculturas e desenhos mais antigos contenham símbolos celestes de constelações e planetas. Quando os deuses precisavam ser representados ou invocados, seus símbolos celestes eram usados como uma forma gráfica abreviada. Ao usar esses símbolos celestes, divinos, os humanos não se sentiam mais sozinhos, os símbolos os conectavam aos Nefilim, à Terra ao céu, à humanidade ao universo. Acreditamos que alguns desses símbolos também carregam informações relacionadas às viagens espaciais à Terra. Fontes antigas fornecem muitos textos e listas falando sobre corpos celestes e suas associações com várias divindades. O antigo costume de associar diferentes nomes e epítetos tanto a corpos celestes quanto a divindades torna difícil a identificação. Mesmo no caso de identificações estabelecidas, como Vênus e Char, as gravuras estão confusas devido às mudanças no panteão. Assim, em tempos mais antigos, Vênus estava associada a Ninhursag. De qualquer forma, especialistas como Von Buren, símbolos dos deuses na arte mesopotâmica, contribuíram para uma maior compreensão dos mais de 80 símbolos de deuses e corpos celestes presentes em rolos cilíndricos, esculturas, estelas, relevos, murais e marcos de pedra de fronteira, conhecidos como Kuduhu em Akkadio. Através de sua classificação minuciosa, torna-se evidente que esses símbolos representam as Doze Constelações do Zodíaco, os Doze Deuses do Céu e da Terra ou os Doze Membros do Sistema Solar. Por exemplo, o Kuduhu do Himelishipak de Sus exibe os Doze Símbolos do Zodíaco e os Símbolos dos Doze Deuses Astrais. Outro exemplo é a Estela do Rei Assiro Azaradão, que mostra o governante segurando a taça da vida enquanto observa à sua frente os Doze Principais Deuses do Céu e da Terra. Entre eles, quatro deuses são representados montando animais, incluindo Ishar montando um leão e hada segurando um raio dentado. Quatro outros deuses são representados com as ferramentas de seus atributos especiais, como o deus da guerra Ninurta com seu bastão de cabeça de leão. Os quatro deuses restantes são mostrados como corpos celestes, incluindo o Sol Chamash, o globo alado, o 12º planeta, o domicílio de Anu, o crescente lunar e um símbolo consistindo em sete pontos. Embora o deus se tenha sido posteriormente associado à lua identificada pelo crescente, uma ampla gama de evidências indica que em tempos antigos, o crescente era o símbolo de uma divindade barbada, um dos verdadeiros deuses antigos sumérios. Frequentemente mostrado com correntes de água ao redor, esse deus é indubitavelmente é A. O crescente também estava associado à ciência de medição e cálculo, na qual A era o mestre divino. Era apropriado que a lua, que está na origem da formação das marés dos oceanos, fosse associada como contraparte celestial ao deus dos mares e oceanos, é A. O símbolo dos sete pontos representados na estela de Azaradão é menos conhecido em comparação com os outros símbolos. No entanto, alguns estudiosos acreditam que os sete pontos podem representar as sete estrelas da constelação da Ursa Maior ou as sete divindades que presidem os sete dias da Semana Babilônica. Outra interpretação é que os sete pontos representam as sete camadas do mundo subterrâneo governado por Nergal, deus da morte e da guerra. No entanto, não há consenso definitivo sobre o significado exato desse símbolo. Existem muitas evidências que comprovam que o símbolo celestial de Enlil é inconfundível. A representação do portão de Anu, conhecido como o globo alado, flanqueado por Ea e Enlil, os representa pelo crescente e pelo símbolo dos sete pontos. Algumas das representações mais claras dos símbolos celestes foram meticulosamente copiadas por Sarenri Havinson, onde um grupo de três símbolos que representam Anu ladeado por seus dois filhos é proeminente, estas inscrições mostram que o símbolo para Enlil podia ser tanto os sete pontos como a estrela de sete pontas. O elemento mais importante na representação celestial de Enlil era o número sete, a filha, Ninhursag, era por vezes incluída e representada pela faca umbilical. Os estudiosos não conseguiram entender uma afirmação de Gudea, rei de Lagak, que dizia, o celestial sete é cinquenta. Tentativas de soluções aritméticas, algumas fórmulas pelas quais o número sete tomaria a parte dos cinquenta, não conseguiram revelar o significado da afirmação. No entanto, há uma resposta simples, Gudea afirmou que o corpo celestial que é sete representa o deus que é cinquenta. O deus Enlil, cuja categoria numérica era cinquenta, tinha como sua contraparte celestial o planeta que ocupava a sétima posição. Que planeta era o de Enlil? Recordemos os textos que falam dos remotos tempos em que os deuses vieram pela primeira vez à Terra, quando Anu permaneceu no décimo segundo planeta e seus dois filhos que desceram à Terra lançavam sortes. A Ea foi dada à supremacia sobre as profundezas e Enlil à Terra foi dada para seu domínio. A resposta para o quebra-cabeça é revelada em todo o seu significado, o planeta de Enlil era a Terra. Para os Nephilim, a Terra era o sétimo planeta. Em fevereiro de 1971, os Estados Unidos lançaram uma nave espacial não tripulada em uma missão que durou 21 meses, sendo a mais longa realizada até aquele momento. A nave viajou por Marte e pelo cinturão de asteroides até Júpiter, onde ocorreu um encontro preciso marcado. Depois disso, como previsto pelos cientistas da NASA, a enorme força gravitacional de Júpiter capturou a nave espacial e a arremessou para o espaço. Os cientistas da Pioneer 10, imaginando a possibilidade de a nave ser atraída pela força gravitacional de algum outro sistema solar e colidir com algum planeta, decidiram anexar uma placa de alumínio gravada com uma mensagem. A mensagem utiliza uma linguagem pictográfica, sinais e símbolos semelhantes aos usados na primeira escrita pictográfica da Suméria. Ela tenta informar a quem encontrar a placa que a humanidade é composta por homens e mulheres, com estaturas relacionadas ao tamanho e à forma da nave espacial. Descreve também os dois elementos químicos básicos do nosso mundo e a nossa localização em relação a uma fonte interestelar de emissão de rádio. A mensagem representa o nosso sistema solar como tendo um Sol e nove planetas em forma ao descobridor, a nave que você encontrou vem do terceiro planeta deste Sol. A nossa astronomia está ligada à ideia de que a Terra é o terceiro planeta, o que é verdade, se começarmos a contar a partir do centro do nosso sistema solar, o Sol. Porém, para alguém se aproximando do nosso sistema solar de fora, o primeiro planeta com o qual se depararia seria Plutão, seguido por Netuno em segundo lugar e Urano em terceiro, não a Terra. O quarto planeta seria Saturno, o quinto Júpiter e o sexto Marte. A Terra seria, portanto, o sétimo planeta. Ninguém, exceto os Nefilim, que viajaram para a Terra passando por Plutão, Netuno, Urano, Saturno, Júpiter e Marte, poderia considerar a Terra como o sétimo. Mesmo que alguém considere que os antigos habitantes da Mesopotâmia, mais do que viajantes pelo espaço, tinham conhecimento ou sabedoria suficiente para contar a posição da Terra a partir dos limites do sistema solar e não do Sol central, então isso implica que eles sabiam da existência de planetas além de Saturno. Como eles não poderiam ter adquirido esse conhecimento sozinhos, essa informação deve ter sido transmitida a eles pelos Nefilim. Não importa qual suposição seja adotada como ponto de partida, a conclusão é a mesma, apenas os Nefilim poderiam saber da existência de planetas além de Saturno, o que significa que a Terra, contando do exterior, é o sétimo planeta. A Terra não é o único planeta cuja posição numérica no sistema solar é representada simbolicamente. Há muitas evidências de que Vênus era representado como uma estrela de oito pontas, Vênus é o oitavo planeta quando contamos a partir do exterior. A estrela de oito pontas também representa a deusa Ixar, cujo planeta é Vênus. Muitos selos cilíndricos e outras relíquias gráficas representam Marte como o sexto planeta. Um selo cilíndrico mostra o deus associado a Marte, originalmente Nergal, depois Nabu, sentado em um trono sob uma estrela de seis pontas como seu símbolo. Outros símbolos no selo mostram o Sol, a Lua e a Cruz, símbolo do planeta da travessia, o décimo segundo planeta. Na antiga civilização assíria, os deuses eram representados por símbolos-estrelas colocados próximo ao trono divino, indicando a posição de seus respectivos planetas. Por exemplo, a placa representando o deus Ninurta continha quatro símbolos-estrelas em seu trono, representando a posição do planeta Saturno, que era o quarto planeta contado pelos Nefilim. Essa prática era comum para representar a posição dos planetas dos outros deuses. O festival de Ano Novo de 12 dias, o evento religioso mais importante da antiga Mesopotâmia, possuía simbolismo relacionado com a órbita do décimo segundo planeta, a composição do sistema solar e a viagem dos Nefilim para a Terra. Os rituais babilônicos do Ano Novo eram bem documentados, mas evidências mostram que eles apenas copiavam tradições da civilização suméria. Em Babilônia, o festival seguia um ritual detalhado, onde cada parte, ato e oração tinham um motivo tradicional e um significado específico. As cerimônias iniciavam-se no primeiro dia de Nisa, que correspondia ao primeiro mês do ano e ao equinócio da primavera. Durante 11 dias, os outros deuses celestes se reuniam com Marduk em uma ordem prescrita. No décimo segundo dia, cada deus partia para sua própria residência e Marduk ficava sozinho. Esse paralelo com o sistema planetário era óbvio, representando a visita de Marduk aos outros 11 membros do sistema solar e a separação no décimo segundo dia, deixando o décimo segundo deus como o rei dos deuses, mas isolado deles. As cerimônias do festival do Ano Novo tinham um paralelo com a rota do décimo segundo planeta. Os primeiros quatro dias, coincidindo com a passagem de Marduk pelos primeiros quatro planetas, Plutão, Netuno, Urano e Saturno, eram dias de preparação. No fim do quarto dia, os rituais exigiam que se marcasse o aparecimento do planeta Iku, Júpiter, dentro dos limites visuais de Marduk. O celestial Marduk aproximava-se do local da Batalha Celeste, e simbolicamente, o alto sacerdote começava a recitar a epopeia da criação, contando a história dessa Batalha Celeste. A noite passada foi longa e sem sono. Depois da recitação do conto da Batalha Celestial, no quinto dia do Ano Novo Babilônico, os rituais exigiam a proclamação de Marduk como o Senhor doze vezes seguidas, afirmando que agora havia doze membros no Sistema Solar após a Batalha Celestial. Em seguida, os doze membros do Sistema Solar e as doze constelações do Zodíaco eram nomeados durante as recitações. Durante o quinto dia, o deus Nabu, filho e herdeiro de Marduk, chegou de barco de seu centro de culto em Borsipa, mas só entrou no complexo do Templo de Babilônia no sexto dia, pois Nabu era um membro do Panteão Babilônico de Doze e o planeta associado a ele era Marte, o sexto planeta. O livro do Gênesis afirma que em seis dias o céu e a Terra e toda a sua hoste foram completados. Os rituais babilônicos que celebravam os eventos celestiais que resultaram na criação do Cinturão de Asteróides e da Terra foram concluídos nos primeiros seis dias de Nisa. No sétimo dia, o festival voltava sua atenção para a Terra. Embora os detalhes dos rituais do sétimo dia sejam escassos, acredita-se que envolviam uma representação dos deuses liderados por Nabu, da libertação de Marduk de sua prisão nas montanhas da Terra Inferior. Como foram encontrados textos que descrevem em detalhes lutas épicas entre Marduk e outros candidatos ao domínio da Terra, podemos deduzir que os eventos do sétimo dia eram uma nova representação da luta de Marduk pela supremacia na Terra, suas derrotas iniciais e sua vitória final e usurpação de poderes. No oitavo dia do festival de Ano Novo na Babilônia, Marduk, vitorioso na Terra, como descrito no Enumeliche, recebeu os poderes supremos. Os deuses, assistidos pelo rei e pelo povo, embarcavam em uma procissão ritual ao nono dia, levando Marduk de sua casa dentro do sagrado recinto fechado da cidade até a casa de Akitu, fora das portas da cidade. Marduk e os onze deuses visitantes permaneciam lá durante o décimo primeiro dia, no décimo segundo dia, os deuses se dispersavam para seus vários domicílios e o festival terminava. Uma das partes mais importantes do festival babilônico, que remonta às suas origens sumérias mais antigas, é a casa de Akitu. Vários estudos, como o de S.A. Palis, ao festival babilônico de Akitu, mostraram que essa casa era retratada em cerimônias religiosas na Suméria já no terceiro milênio antes de Cristo. A essência da cerimônia era uma procissão sagrada em que o deus reinante deixava seu templo e seguia por várias estações em direção a um local fora da cidade, utilizando um navio especial chamado barco divino. Após o sucesso da missão, o deus retornava ao templo, percorrendo novamente as estações, enquanto o rei e a população celebravam. A palavra suméria Akipontuti, que deu origem ao termo babilônico Akitu, significa literalmente construir vida na Terra. Isso, junto com os vários aspectos da jornada misteriosa, sugere que a procissão simbolizava a arriscada, porém bem-sucedida, viagem dos nefilim de sua residência até o sétimo planeta, a Terra. Escavações realizadas ao longo de cerca de 20 anos na antiga Babilônia permitiram a reconstrução do sagrado recinto de Marduk, dos padrões arquitetônicos do seu zigurat e da via processional. Os nomes simbólicos das sete estações e o epíteto de Marduk em cada uma delas são dados tanto em Akádio quanto em Sumério, atestando a antiguidade e as origens sumérias da procissão e do seu simbolismo. A primeira estação de Marduk, onde seu epíteto era governante dos céus, era chamada Casa da Santidade em Akádio e Casa das Brilhantes Águas em Sumério. O epíteto do deus na segunda estação está elegível e a estação é chamada de onde o campo se separa. O nome parcialmente mutilado da terceira estação começa com as palavras local em face ao planeta, e o epíteto do deus muda para deus do fogo derramado. A quarta estação é chamada Sagrado Local de Destinos e Marduk é chamado de Senhor da Tempestade das Águas de Aniki. A quinta estação parece ser menos turbulenta e é chamada de Estrada, onde Marduk assume o título de onde aparece a palavra do pastor. Uma navegação mais suave é indicada na sexta estação, chamada o navio do viajante, onde o epíteto de Marduk é deus do portão assinalado. A sétima estação é a Bichakitu, casa de construir vida na Terra, onde Marduk recebe o título de deus da casa de repouso. Estamos convencidos de que as sete estações na procissão de Marduk representavam a viagem espacial dos Nefilim desde seu planeta até a Terra. A primeira estação, chamada de Casa de Brilhantes Águas, representa a passagem por Plutão. A segunda, chamada de onde o campo se separa, representa Netuno. A terceira estação representa Urano, a quarta um local de celestes tempestades em Saturno, a quinta é onde a estrada se torna clara, chamada de onde aparece a palavra do pastor, que representa Júpiter. A sexta estação, onde a jornada se desvia para o navio do viajante, representa Marte. A sétima estação representa a Terra, o fim da jornada, onde Marduk oferece a casa de repouso, que é a casa de construir vida na Terra dos Deuses. Como a administração da aeronáutica e espaço dos Nefilim veria o sistema solar em termos de viagens espaciais para a Terra? Eles dividiam o sistema em duas partes. A primeira era a zona de voo que incluía os sete planetas, de Plutão à Terra. A segunda era composta por quatro corpos celestes, Lua, Vênus, Mercúrio e Sol, além da zona de navegação. Em astronomia e genealogia divinas, esses dois grupos eram considerados separadamente. Genealogicamente, sim, a Lua era a cabeça do grupo dos quatro. Chamas, o Sol, era seu filho, e Ixar, Vênus, sua filha. Ada, como Mercúrio, era o tio, irmão de Sin, que acompanhava com seu sobrinho Chamas e especialmente com sua sobrinha Ixar. Os sete, por outro lado, eram aglomerados em textos que tratavam dos negócios tanto de deuses quanto de homens e de acontecimentos celestes. Eles eram os sete que julgam, sete emissários de Anu, seu rei, e foi depois deles que o número sete foi consagrado. Havia sete vetustas cidades, as cidades tinham sete portas, as portas tinham sete ferrolhos, as bênçãos pediam sete anos de abundâncias, as maldições lançavam fome e pragas durando sete anos, os casamentos divinos eram celebrados com sete dias de amor, e assim sempre por diante. Durante cerimônias solenes, como as que acompanhavam as raras visitas à terra de Anu e sua consorte, as divindades representando os sete planetas eram atribuídas certas posições e vestes cerimoniais, enquanto os quatro eram tratados como um grupo à parte. Por exemplo, antigas regras de protocolo afirmam, as deidades Hada, sim, chamas Ixar sentar-se ou na corte até o romper do dia. Nos céus, acredita-se que cada grupo ficava em sua própria zona celeste e os sumérios acreditavam que havia uma barra celeste que mantinha os dois grupos separados. Um texto mitológico astral importante, segundo a Jeremias, descreve alguns eventos celestes notáveis quando os sete planetas irromperam sobre a barra celeste. Nesse levantamento, que aparentemente se tratou de um alinhamento em comum dos sete planetas, eles fizeram aliados do herói chamas no Sol e do valente Hada, Mercúrio, significando, talvez, que todos exerciam uma força gravitacional numa única direção. Ao mesmo tempo, Ixar, procurando um glorioso local de residência com Anu, envidou todos os seus esforços no sentido de se tornar rainha dos céus, Vênus estava, de um ou de outro modo, desviando sua morada para um local de residência mais glorioso. O maior efeito foi exercido em Sim, a Lua. Há os sete que não temem as leis. Sim, o concessor de luz, se te ouve violentamente. De acordo com este texto, o aparecimento do 12º planeta salvou a escurecida Lua e fela brilhar adiante nos céus uma vez mais. Os quatro planetas estavam localizados numa zona celestial chamada Gilei Águas Celestes onde se confundem os foguetes, MUI, confusão de missão espacial, ou ULI, faixa de confusão, pelos sumérios. Esses termos confusos fazem sentido quando percebemos que os Nefilim consideravam os céus do sistema solar em termos de suas viagens espaciais. Recentemente, os engenheiros da CONSAT, Corporação das Comunicações via Satélite, descobriram que o Sol e a Lua enganam os satélites e desligam-nos. Os satélites da Terra podem ser confundidos por chuvas de partículas das chamas solares ou por alterações na reflexão pela Lua de raios infravermelhos. Os Nefilim também tinham plena consciência de que as naves-foguetes ou naves espaciais entravam numa zona de confusão uma vez ultrapassada a Terra e aproximando-se de Vênus, Mercúrio e do Sol. Os sete planetas estavam separados dos quatro por uma suposta barra celeste, e estavam numa zona celestial para a qual os sumérios usavam o termo B. O B consistia em sete partes chamadas de Paru, residência da noite. Há poucas dúvidas de que essa fosse a origem das crenças do Oriente Médio nos sete céus. As sete orbes ou esferas do UB representavam a totalidade do universo acadiano chamado Kishatu. O termo teve origem no sumério SHU, que também implicava aquela parte que é mais importante, ou seja, o Supremo. Por isso, os sete planetas eram conhecidos como os sete brilhantes Shunu ou os sete que repousam na parte suprema. Os sete planetas eram tratados com maior detalhe técnico do que os quatro restantes. As listas celestiais sumérias, babilônicas e assírias descreviam-nos com vários epítetos e listavam-nos na ordem correta. A maioria dos estudiosos tinha dificuldades em identificar corretamente os planetas descritos nesses textos antigos, pois acreditavam que os textos antigos não poderiam ter abordado planetas além de Saturno. No entanto, nossas próprias descobertas tornam relativamente fácil a identificação e a compreensão dos significados dos nomes. O primeiro planeta descoberto pelos Nefilim, quando se aproximaram do Sistema Solar, foi Plutão. As listas mesopotâmicas chamavam esse planeta de SHU.Para, Supervisor do SHU, o planeta que guardava a abordagem à parte suprema do Sistema Solar. Conforme veremos, os Nefilim só poderiam aterrissar na Terra se sua nave espacial fosse lançada do 12º planeta bastante antes de se aproximar das vizinhanças da Terra. Assim, eles poderiam ter atravessado a órbita de Plutão não apenas como habitantes do 12º planeta, mas também como astronautas de uma nova nave espacial. Um texto astronômico dizia que o planeta SHU.Para era aquele onde a deidade Enlil fixar o destino para a Terra, ou seja, onde o Deus, encarregado de uma missão espacial, estabelecer a rota correta para a Terra e para a Suméria. Logo após SHU.Para estava IRU, Volta Completa. Em Netuno, a missão espacial provavelmente começava sua longa curva ou volta completa em direção ao seu alvo final. Outra lista apelidava o planeta de Umba, que significa vegetação de terreno pantanoso. Quando e se algum dia explorarmos Netuno, será que descobriremos que sua persistente associação com água se deve aos pântanos aquáticos que os Nefilim viram sobre o planeta? Urano era conhecido como Kakashanama, que significa planeta que é o duplo. Na verdade, Urano é quase idêntico em tamanho e aparência ao planeta Netuno. Em uma lista suméria, o planeta é referido como Intimacyg, que significa planeta de radiante e vida esverdeada. É possível que Urano tenha tido muita vegetação pantanosa. Outro planeta gigante que se destaca é Saturno, que é cerca de 10 vezes maior que a Terra e é conhecido por seus anéis que se estendem por mais do que o dobro da distância do diâmetro do planeta. Com sua tremenda força gravitacional e anéis misteriosos, Saturno deve ter representado muitos perigos para os Nefilim e suas missões espaciais. É por isso que eles o chamavam de Targalu, que significa o Grande Destruidor. Saturno também era conhecido como Kaksidi, que significa arma de integridade e Simutu, que significa ele que pela justiça mata. Em todo o Oriente Médio Antigo, o planeta era visto como um castigador dos injustos. Esses nomes representavam medo ou referências a acidentes reais no espaço? Os rituais Akitu mencionam as tempestades das águas Entria e que no quarto dia, quando a missão espacial estava entre Anshar, Saturno, e Kishar, Júpiter. Um texto sumério muito antigo, considerado desde sua primeira publicação em 1912 como sendo um antigo texto mágico, provavelmente registra a perda de uma nave espacial e seus 50 ocupantes. O texto relata como Marduk, ao chegar a Eridu, se apressou para encontrar seu pai Ea com algumas terríveis novidades. Foi criado como uma arma, a atacou para frente como a morte. Os Anunaki, que são 50, ele assassinou. O voador, semelhante a uma ave SHU.SAR, ele assassinou no peito. O texto não identifica quem ou o que destruiu SHU.SAR, o voador supremo perseguidor, e seus 50 ocupantes. No entanto, é evidente que há medo de um perigo celeste relacionado a Saturno. Os Nephilim, ao chegarem à vista de Júpiter, devem ter se sentido aliviados após passarem por Saturno. Eles chamavam o quinto planeta de Barbaru, que significa o brilhante, assim como Sagmagar, que significa o grande, onde as vestes espaciais são apertadas. Outro nome para Júpiter, Sibiziana, descreve seu papel provável na viagem à Terra, sendo sinal para fazer a curva na difícil passagem entre Júpiter e Marte e entrar na zona perigosa do cinturão de asteroides. A partir dos epítetos, parece que nesse ponto os Nephilim colocavam suas vestes espaciais. Marte era chamado de Utukagaba, que significa luz estabelecida à porta das águas, lembrando as descrições sumérias e bíblicas do cinturão de asteroides como o bracelete celeste separando as águas superiores das águas inferiores do sistema solar. Mais precisamente, se referiam a Marte como Xelibu, que significa um próximo do centro do sistema solar. Um selo cilíndrico em comum sugere que, após passar por Marte, uma missão espacial dos Nephilim estabelecia constante comunicação com o controle da missão na Terra. O objeto central nesse antigo esboço simula o símbolo do 12º planeta, o globo alado, mas é mais mecânico e manufaturado do que natural. Suas asas parecem quase com painéis solares que convertem energia solar em eletricidade, como os utilizados em missões espaciais norte-americanas. As duas antenas são inconfundíveis. A nave circular, com sua parte superior parecida com uma coroa, extensas asas e antenas, está no céu, entre Marte, a estrela de seis pontas, e a Terra e sua Lua. Na Terra, uma divindade estende a mão para cumprimentar um astronauta ainda no espaço, perto de Marte. O astronauta usa um capacete com um visor e um escudo, e sua veste inferior se assemelha a um homem-peixe, talvez um requisito necessário no caso de uma aterrissagem de emergência no oceano. Em uma mão, ele segura um instrumento, e com a outra, retribui o cumprimento da Terra. Continuando a viagem, chegamos à Terra, o sétimo planeta. Na lista dos sete deuses celestes, a Terra era chamada de Shuji, que significa lugar justo de descanso de SHU ou Terra no fim do SHU, que era a parte mais alta do sistema solar e o destino final de uma longa jornada pelo espaço. No passado, a pronúncia Gi às vezes se transformava em Ki, que significa terra ou terra seca no Oriente Médio. Mas hoje em dia, a pronúncia e sílabas Gi têm seu significado original, que era entendido pelos Nefilim e está presente em palavras como geografia, geometria e geologia. Na antiga forma de escrita pictográfica, o símbolo Shuji também significava o sétimo. E os textos astronômicos explicavam. Char-Shadio Enlil Anakakshu.gikabi Senhor das Montanhas, a divindade Enlil é idêntica ao planeta Shuji. Os nomes dos planetas da lista dos sete deuses celestes também indicam voos espaciais, seguindo a jornada de Marduk com suas sete estações. A Terra era o sétimo planeta, o último destino dessa jornada. Talvez nunca saberemos se algum dia, em um futuro distante, alguém de outro planeta encontrará e compreenderá a mensagem da placa que foi fixada na Pioneer 10. Da mesma forma, se houvesse uma placa voltada para a Terra, com informações sobre a localização e a rota do 12º planeta, talvez nunca soubéssemos disso também. No entanto, existe uma prova extraordinária que foi encontrada em uma barra de argila nas ruínas da Real Biblioteca de Nínive. Embora seja uma cópia assíria de uma barra suméria anterior, essa barra em particular é um disco circular, e embora alguns símbolos cuneiformes estejam bem preservados, os poucos estudiosos que tentaram decifrá-la chamaram de o documento mesopotâmico mais desconcertante. Em 1912, L.W. King, um conservador de antiguidades assírias e babilônicas do Museu Britânico, fez uma cópia minuciosa de um disco dividido em oito segmentos. Os segmentos não danificados contêm formas geométricas que não foram encontradas em nenhum outro artefato antigo, desenhadas e esboçadas com uma considerável precisão. Entre elas, estão setas, triângulos, linhas interseccionais e até mesmo uma elipse, uma curva geométrico-matemática que antes se considerava estranha aos tempos antigos. A placa de argila incomum e desconcertante veio ao conhecimento da comunidade científica em um relatório apresentado à Royal Astronomical Society em 9 de janeiro de 1880. Rua H.M. Bozank e a H.Saisi, em um dos tratados mais antigos sobre astronomia babilônica, referiram-se a ela como um planisfério, a representação de uma superfície esférica como um mapa plano. Eles anunciaram que alguns dos sinais cuneiformes nela inscritos sugerem medidas, parecem carregar algum significado técnico. Os muitos nomes dos corpos celestes que aparecem nos oito segmentos da placa estabelecem claramente seu caráter astronômico. Bozank e a H.M. Ficaram particularmente intrigados com os sete pontos em um dos segmentos. Disseram que poderiam representar as fases da Lua, se não fosse pelo fato de os pontos parecerem correr ao longo de uma linha nomeando a estrela das estrelas DIL.GAN e um corpo celeste chamado APIM. Não pode haver dúvidas de que esta enigmática figura é suscetível de uma explicação simples, disseram eles. Mas seu próprio esforço para fornecer tal explicação não foi além da correta leitura dos valores fonéticos dos sinais cuneiformes e da conclusão de que o disco era um planisfério celeste. Quando a Royal Astronomical Society publicou um esboço do planisfério, J, Open e T. Jensa melhoraram a leitura dos nomes de algumas estrelas ou planetas. O doutor Fritz Ommel, escrevendo em uma revista alemã em 1891, Astronomia dos Antigos Caldeus, chamou a atenção para o fato de que cada um dos oito segmentos do planisfério formavam um ângulo de 45 graus, a partir do qual ele concluiu que uma curva total dos céus, todos os 360 graus de altura, estava representada. Ele sugeriu que o ponto focal marcava qualquer local nos céus babilônico. E assim ficou o assunto, até que Ernst F. Weidner, primeiro em um artigo publicado em 1912, Babiloniaca, para uma astronomia babilonica, e depois em sua obra principal Andúcio der Babiloniche em Astronomie, 1915, analisou a barra de forma abrangente apenas para concluir que ela não fazia sentido. Ele ficou perplexo ao perceber que, embora as formas geométricas e os nomes das estrelas ou planetas escritos nas bordas dos vários segmentos fossem legíveis ou inteligíveis, mesmo que o seu significado ou objetivo fosse pouco claro, as inscrições ao longo das linhas, cruzando em ângulos de 45 graus umas com as outras, simplesmente não faziam sentido. Eram apenas uma sequência de sílabas repetidas na língua síria, que pareciam algo como laburdilu burdi burdi bate 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 cais 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 alu 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 alu. O estudioso Weidner concluiu que a placa não tinha apenas um propósito astronômico, mas também astrológico, sendo usada como uma barra mágica para exorcismos, assim como muitos outros textos compostos de sílabas repetidas. Portanto, ele não viu nenhuma importância posterior na barra. No entanto, as inscrições tomam uma aparência completamente diferente se as lermos não como palavras-assinatura sírias, mas sim como palavras silábicas sumérias. Então, poucas dúvidas restam de que a barra representa uma cópia síria de um original sumério anterior. Ao analisarmos um dos segmentos, que podemos chamar de I, as sílabas aparentemente sem sentido, como Nananananananu, ao longo da linha descendente, Shaxaxaxaxaxá, ao longo da circunferência, e Shanshan Burburkur, ao longo da linha horizontal, revelam todo o seu significado quando exploramos o significado sumério dessas palavras silábicas. O que se descobre é um mapa de órbitas que marca o caminho pelo qual o deus Enlil passou pelos planetas, acompanhado de algumas instruções de operação. A linha inclinada a 45 graus indica a linha descendente de uma nave espacial a partir de um ponto alto, 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 passando por nuvens de vapor e uma zona inferior sem vapor, em direção ao ponto no horizonte onde o céu e a Terra se encontram. Nas proximidades da linha horizontal, as instruções para os astronautas fazem sentido. Eles são instruídos a ajustar, ajustar, ajustar seus instrumentos para a aproximação final. Em seguida, à medida que se aproximam do solo, os foguetes, foguetes são ligados para diminuir a velocidade da nave, que aparentemente deve ser elevada, acumulada, antes de atingir o ponto de aterrissagem, porque precisa passar por um terreno alto ou escarpado, montanha, montanha. Neste trecho, é apresentada uma descrição de uma viagem espacial realizada por Enlil. O autor descreve dois triângulos conectados por uma linha que representa a rota da viagem. O ponto de partida é o triângulo à esquerda, que representa os limites do sistema solar, enquanto o objetivo é o triângulo à direita, onde a linha se conecta em um ponto de aterrissagem. O triângulo à esquerda é desenhado com a base aberta e é semelhante a um signo na escrita pictográfica do Oriente Médio, que significa o domínio do governante, a Terra montanhosa. O triângulo à esquerda é identificado pela inscrição Shu-Tiu-In-Liu, que representa os céus setentrionais da Terra. A linha oblíqua conecta o 12º planeta, representado pelo triângulo à esquerda, com os céus da Terra, passando entre dois corpos celestiais chamados de Ugan e Apim. Alguns estudiosos acreditam que esses nomes podem se referir a estrelas distantes ou partes de constelações. Embora não seja possível confirmar a técnica de navegação utilizada pelos Nefilim, é interessante notar que, assim como as missões modernas, eles também podem ter usado pontos de referência celestes para se orientar. Vale ressaltar que os significados dos nomes de Ugan e Apim, a primeira estação em onde a rota correta é ajustada, respectivamente, não parecem se referir a estrelas distantes, o que sugere que os Nefilim tinham um conhecimento mais amplo da navegação espacial. Os nomes dos planetas eram usados para indicar as etapas da jornada espacial dos Nefilim. Seguimos as opiniões de especialistas como Thompson, Apim e Strasmayer, que identificaram Apim como sendo o planeta Marte. Se assim for, o significado do esboço se torna claro. A rota entre o planeta da realeza e os céus acima da Terra passava entre Júpiter, a primeira estação, e Marte, onde a rota correta era ajustada. Essa terminologia, em que os nomes descritivos dos planetas estavam relacionados com o seu papel na viagem espacial dos Nefilim, combina com os nomes e epítetos nas listas dos sete Chu, planetas. E para confirmar nossas conclusões, a inscrição afirmando que essa era a rota de Enlil aparece abaixo de uma fileira de sete pontos, os sete planetas que se estendem de Plutão à Terra. Os quatro corpos celestes restantes, aqueles na zona de confusão, são mostrados separadamente, além dos céus setentrionais da Terra e da Faixa Celestial. Em todos os outros segmentos, há evidências de que se tratava de um mapa celeste e manual de voo. No segundo segmento, a inscrição legível diz tomar, lançar, lançar, completo. No terceiro segmento, onde se vê uma seção da invulgar forma elíptica, as inscrições legíveis rezam Cacacibiziana, enviado de Ana, Deidade e Chari a intrigante frase, a Deidade Nini, supervisor da descida. No quarto segmento, que contém instruções sobre como estabelecer o destino de acordo com determinado grupo de estrelas, a linha descendente é especificamente identificada como a linha do céu, a palavra é repetida onze vezes sob a linha. Será que este segmento representa uma fase de voo já mais próxima da Terra, mais próxima do ponto de aterrissagem? Pode ser que a legenda sobre a linha horizontal, seja a indicação de que estamos próximos ao destino. A inscrição no centro diz, cacamesh.tab.bearnsgêmeos, cujo encontro é fixado, Cacacibiziana njúpiter, fornece conhecimento. Se os segmentos do mapa estiverem organizados em uma sequência de aproximação, podemos imaginar a emoção dos Nefilim à medida que se aproximam do aeroporto espacial da Terra. No próximo segmento, a linha descendente é identificada como o céu, 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 e há um anúncio intrigante. Nossa luz, mudança, atenção, caminho e solo alto, terra plana. Pela primeira vez, o segmento seguinte apresenta números na linha horizontal. Na linha superior do próximo segmento, há um desenho danificado neste segmento, com a inscrição hachur em uma das linhas, que pode significar ele que vê ou vendo. O sétimo segmento está muito danificado para ser analisado, mas algumas sílabas discerníveis indicam distante-distante, vista-a-vista, e as instruções são para pressionar para baixo. O oitavo e último segmento está quase completo, com linhas direcionais, setas e inscrições marcando um caminho entre dois planetas. Há instruções para acumular montanha-montanha, e quatro conjuntos de cruzes inscritas por duas vezes, combustível-água-cereal e vapor-água-cereal. Seria este um trecho sobre os preparativos para o voo em direção à Terra ou sobre o armazenamento para o voo de volta ao décimo segundo planeta? Talvez seja o último caso, já que a linha com uma seta afiada apontando para o local de pouso na Terra tem outra seta apontando na direção oposta, com a legenda Retornos. Quando Há conseguiu que o emissário de Anu fizesse a Dapa tomar a estrada do céu e Anu descobriu o plano, ele exige o saber. Por que Há, um humano indigno, revelou o plano do céu à Terra, fazendo uma Shen para ele? No mapa que acabamos de decifrar, podemos ver claramente o mapa de rotas do céu à Terra. Os nefilinos desenharam em sinais e palavras a rota de seu planeta até o nosso. Textos que antes eram inexplicáveis, tratando de distâncias celestes, agora fazem sentido quando lidos em termos de viagem espacial a partir do décimo segundo planeta. Um texto encontrado nas ruínas de Nipur, que se acredita ter quatro mil anos, agora está guardado na coleção Euprecht na Universidade de Gêna, na Alemanha. O Neugebauer, as ciências exatas na Antiguidade, demonstrou que a barra era indubitavelmente uma cópia de uma composição original mais antiga, contém relações de distâncias celestes começando da Lua até a Terra e depois através do espaço para seis outros planetas. A segunda parte do texto parece ter apresentado fórmulas matemáticas para resolver problemas interplanetários, sugerindo que, apesar de ainda haver divergências entre os estudiosos sobre as unidades de medida utilizadas nessa parte do texto, é certo que as distâncias foram medidas a partir de SHO.Pará, Plutão. Apenas os nefilim, atravessando as órbitas planetárias, poderiam ter concebido essas fórmulas, apenas eles precisavam desses dados. Considerando que seu próprio planeta e seu objetivo, a Terra, estavam em constante movimento, os nefilim tiveram que direcionar sua nave para onde a Terra estaria na época da chegada, não para onde ela estava no momento do lançamento. É provável que os nefilim tenham projetado suas trajetórias de forma semelhante aos cientistas modernos que criam mapas de missões para a Lua e outros planetas. A missão espacial dos nefilim provavelmente foi lançada do 12º planeta em direção à sua própria órbita, muito antes de chegar perto da Terra. Com base em vários fatores, Amnon Sitchin, especialista em aeronáutica e engenharia, elaborou duas trajetórias alternativas para a missão espacial. Com pouca energia, a nave poderia mudar seu curso e diminuir sua velocidade. Enquanto o 12º planeta continuava sua ampla órbita elíptica, a nave seguia, um curso elíptico muito mais curto e alcançaria a Terra antes do 12º planeta. Essa alternativa poderia ter vantagens e desvantagens para os nefilim. O período de 3.600 anos que os nefilim passaram exercendo poder e realizando atividades na Terra sugere que eles escolheram fazer pequenas viagens e estadias nos céus da Terra, coincidindo com a chegada do 12º planeta. Para isso, eles precisaram lançar uma nave espacial, quando o planeta estava a meio caminho do Perigeu, o início de sua rota de volta ao Apogeu. Com a velocidade do planeta aumentando rapidamente, a nave espacial precisou de motores fortes para ultrapassá-lo e chegar à Terra, alguns anos antes da chegada do 12º planeta. Com base em dados técnicos complexos e textos mesopotâmicos, parece que os nefilim abordaram suas missões na Terra de forma semelhante às missões da NASA à Lua. Quando a nave principal se aproximava do planeta objetivo, Terra, ela entrava em órbita ao redor do planeta sem aterrissar. Em vez disso, uma nave menor era liberada da nave-mãe e fazia a aterrissagem real. As aterrissagens eram difíceis e precisas, e as decolagens da Terra ainda mais delicadas. A nave de aterrissagem precisava se reunir com a nave-mãe, que precisava acelerar até altas velocidades para alcançar o 12º planeta, que estava passando pelo perigeu entre Marte e Júpiter em sua máxima velocidade orbital. O Dr. Sitchin calculou que havia três pontos na órbita da nave ao redor da Terra que propiciavam um impulso na direção do 12º planeta. As três alternativas ofereciam aos nefilim a escolha de alcançar o planeta em um período de 1,1 a 1,6 anos terrestres. Para conseguir chegar, aterrissar, decolar e partir com sucesso da Terra, os nefilim precisavam de terreno apropriado, orientação correta da Terra e coordenação perfeita com seu planeta natal. Como veremos, eles preencheram todos esses requisitos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! A história da primeira colonização da Terra por seres inteligentes é uma história incrível, tão emocionante quanto a descoberta da América ou a circunnavegação da Terra. Na verdade, foi um evento ainda mais importante, pois resultou na nossa existência e na formação das nossas civilizações. De acordo com a epopeia da criação, os deuses decidiram colonizar a Terra. Na versão babilônica, essa decisão foi atribuída a Marduk, que esperou até que o solo da Terra estivesse seco o suficiente para permitir o pouso e a construção. Em seguida, Marduk anunciou sua decisão ao grupo de astronautas. Nas profundezas do céu, onde vocês habitaram, eu construí a casa do verdadeiro céu. Agora, vou construir um equivalente dela aqui embaixo. Marduk explicou seu objetivo. Quando vocês descerem das alturas para se reunirem, haverá um lugar para descansar a noite que receberá todos vocês. Eu vou chamá-lo de Babilônia, o portão dos deuses. A Terra não era apenas um local de visita ou exploração rápida, estava destinada a se tornar um lar permanente para os astronautas. Eles viajavam em um planeta que funcionava como uma nave espacial, passando pelos planetas vizinhos antes de explorar a superfície da Terra. Provavelmente, eles também usaram sondas não tripuladas antes de enviar missões tripuladas para outros planetas. Quando os Nefilim buscaram um lugar para estabelecer uma casa adicional, a Terra os impressionou positivamente. As diferentes cores, azul para a água e o ar, marrom para a Terra firme e verde para a vegetação, indicavam a presença de elementos essenciais para a vida. Porém, quando eles finalmente chegaram à Terra, ela parecia diferente da perspectiva atual dos astronautas. É importante lembrar que, na época da chegada dos Nefilim, a Terra estava no meio de uma era glacial, caracterizada por ciclos de congelamento e descongelamento. Há cerca de 450 mil anos, quando os Nefilim chegaram pela primeira vez à Terra, cerca de um terço da superfície terrestre era coberta por geleiras. Como resultado, a precipitação de chuva era reduzida, embora em algumas áreas, devido a diferenças nos padrões de vento e terreno, houvesse chuvas durante todo o ano, enquanto em outras áreas que hoje são bem irrigadas eram estéreis naquela época. Os níveis de água eram mais baixos, pois muita água estava congelada em massas de terra. Durante os períodos de pico das duas maiores eras glaciais, os níveis do mar eram cerca de 180 a 200 metros mais baixos do que atualmente, criando terra seca onde agora há mares e praias. Onde os rios continuavam a fluir, formavam-se gargantas profundas e desfiladeiros em terrenos rochosos, enquanto em terrenos macios e argilosos formavam-se vastos pântanos. Diante dessas condições climáticas e geográficas, os Nefilim procuraram um lugar com um clima relativamente ameno, onde pudessem viver com roupas leves e simples abrigos, além de acesso a água para beber, lavar e uso industrial, bem como para sustentar a vida animal e vegetal necessária para a alimentação. Os rios facilitavam a irrigação e forneciam um meio de transporte conveniente. Apenas uma faixa estreita de terra podia atender a todos esses requisitos e fornecer áreas planas para aterrissagem. Os Nefilim se concentraram em três sistemas de rios e suas planícies o Nilo, o Indo e o Tigre Eufrates. Cada uma dessas bacias fluviais era adequada para a colonização primitiva e, com o tempo, tornou-se o centro de uma antiga civilização. Os Nefilim, supostos seres extraterrestres da mitologia suméria, provavelmente fizeram uso extensivo do petróleo e seus derivados, de acordo com práticas e registros antigos. Assim, é razoável pensar que, ao procurarem um habitat na Terra, eles buscariam um lugar rico em petróleo como fonte de energia e matéria-prima para a produção de bens essenciais. Com base nisso, é provável que os Nefilim tenham colocado a planície do Indo em último lugar, pois não é uma área conhecida por sua abundância de petróleo. O Vale do Nilo ficou em segundo lugar, já que, embora esteja geologicamente situado em uma zona principal de rochas sedimentares, a área com petróleo está distante do vale e requer perfuração profunda. Já a Mesopotâmia, também conhecida como Terra dos Dois Rios, foi claramente o primeiro lugar escolhido pelos Nefilims, pois alguns dos campos petrolíferos mais ricos se estendem desde o Golfo Pérsico até as montanhas onde os rios Tigre e Eufrates nascem. Além disso, na antiga Suméria, que corresponde ao sul do Iraque atual, os betumes, alcatrões, resinas e asfaltos fervilhavam ou afloravam espontaneamente na superfície, o que tornava a extração de petróleo muito mais fácil do que em outros lugares. É interessante notar que os sumérios tinham nove nomes diferentes para os vários betumes, incluindo petróleo, óleo bruto, asfaltos nativos, asfaltos de rocha, alcatrão, asfaltos pirogênicos, mástique, ceras e resinas, enquanto a antiga língua egípcia tinha apenas dois e o sânscrito, três. De acordo com o livro do Gênesis, a Terra foi descrita como o domicílio de Deus, onde ele criou o Jardim do Éden. Este era um lugar com um clima temperado, refrescado pela brisa suave, que Deus desfrutava à tarde. O solo era fértil e adequado para a agricultura e horticultura, especialmente para o cultivo de pomares. O local era irrigado por uma cadeia de quatro rios, incluindo o Tigre e o Eufrates, que corriam na direção leite da Síria. Embora as opiniões sobre a identidade dos primeiros dois rios, Fizum, Abundante, e Gêon, que jorra para frente, sejam inconclusivas, não há dúvida quanto aos outros, o Tigre e o Eufrates. Alguns estudiosos acreditam que o Éden estava localizado na Mesopotâmia do Norte, onde os dois rios e seus afluentes têm sua origem. Outros, acreditam que as quatro correntes convergiam no topo do Golfo Pérsico e que, portanto, o Éden não estava localizado na Mesopotâmia do Norte, mas sim na do Sul. O nome bíblico Éden tem origem mesopotâmica, derivando do Akkadio Ednu, que significa planície. O título divino dos antigos deuses era DIN.GIR, que significava os íntegros injustos dos foguetes. Um nome sumério para a casa dos deuses, e DIN, significa a casa dos íntegros, uma descrição apropriada. A escolha da Mesopotâmia como lar na Terra provavelmente teve pelo menos uma outra importante razão. Embora, eventualmente, os Nefilim tenham estabelecido um aeroporto espacial em terra seca, algumas evidências sugerem que, pelo menos inicialmente, eles pousaram no mar em uma cápsula hermeticamente selada. Se esse foi o método de pouso, a Mesopotâmia oferece não apenas um, mas dois mares, o Oceano Índico ao Sul e o Mediterrâneo ao Oeste, para que, em caso de emergência, o pouso não dependesse apenas de um único local aquático. Como veremos, uma boa baía ou o Golfo a partir do qual poderiam ser iniciadas viagens por mar também era essencial. Em antigos textos e gravuras, as naves dos Nefilim eram inicialmente chamadas barcos celestiais. Podemos imaginar que o pouso desses astronautas marítimos teria sido descrito em antigos contos épicos como o aparecimento de um tipo de submarino dos céus no mar, do qual homens peixes emergiam e chegavam à costa. Na verdade, os textos mencionam que alguns dos Abepontugal que navegaram nas naves espaciais estavam vestidos como peixes. Um texto que fala das divinas viagens de Charcita A procurando alcançar o grande Galú, navegador chefe, que partirá num barco submerso. Berossus transmitiu lendas referentes a Oanes, ó sendo dotado de razão, um deus que apareceu do mar Eritreu, que era limítrofe à Babilônia no primeiro ano da descida da realeza do céu. Berossus relatou que, embora Oanes parecesse um peixe, tinha uma cabeça humana e pés como um homem sob sua cauda de peixe. Também sua voz e linguagem eram articuladas e humanas. Os três historiadores gregos que nos transmitem o que Berossus escreveu relatam que esses homens peixes divinos apareciam periodicamente na costa do mar Eritreu, a massa de água que hoje chamamos de mar Arábico, a parte ocidental do Oceano Índico. Por que os nefilim teriam aterrissado no Oceano Índico, a centenas de quilômetros de distância de seu lugar escolhido na Mesopotâmia, em vez de pousarem no Golfo Pérsico, que fica muito mais perto desse local? Os antigos relatos confirmam indiretamente nossa conclusão de que as primeiras aterrissagens ocorreram durante o segundo período do Oceano, quando o atual Golfo Pérsico não era um mar, mas uma extensão de pântanos e lagos superficiais, nos quais era impossível aterrissar aquática. Os primeiros seres inteligentes na Terra desceram no Mar Arábico e depois seguiram em direção à Mesopotâmia. Os pântanos se estendiam mais profundamente para o interior do que a atual linha de costa. Lá, nos limites dos pântanos, estabeleceram sua primeira colônia em nosso planeta, a que chamavam de Ponto e Ponto Du, casa na lonjura construída. Que nome apropriado! Até hoje, a palavra persa-ordu significa acampamento. Essa palavra tem um significado que se espalhou por diversas línguas. Por exemplo, a Terra colonizada é chamada de Herde em alemão, Herda no Velho Alto Alemão, Ford em irlandês, Ford em dinamarquês, Ayrte em gótico e Hertha no inglês médio. Voltando mais atrás no tempo e espaço, Terra era Arata ou Heredes em aramaico, Herdo ou Herdes em curdo e Heredes em hebraico. Na Mesopotâmia do Sul, em Eridu, os nefilim estabeleceram a estação terrestre I, um posto avançado isolado em um planeta semigelado. Na época, o nível do mar era mais baixo, o que provocou um recorte litoral diferente do atual. O Golfo Pérsico e a Mesopotâmia Meridional eram pantanos, lagos e terras barrentas. Os textos sumérios, confirmados por traduções acádias posteriores, listam as colônias originais ou cidades dos nefilim pela ordem em que foram fundadas. Esses textos indicam também qual Deus foi responsável por cada colônia. De acordo com um texto sumério, que se acredita ser o original das barras do dilúvio acádias, as cinco primeiras cidades foram fundadas da seguinte maneira. Depois de a realeza ter descido dos céus, depois de a exaltada coroa, o trono da realeza ter descido dos céus, ele, completou os procedimentos, os divinos mandados. Fundou cinco cidades em locais puros, deu-lhes nomes e transformou-as em centros. A primeira destas cidades, Eridu, ele deu a Nudimud, o chefe. A segunda, Bed-Tibira, ele deu a Nujig. A terceira, Larak, ele deu a Pabilsag. A quarta, Sipar, ele deu ao herói Utho. A quinta, Shurupak, ele deu a Sud. O deus que trouxe a realeza dos céus à terra e planejou a fundação de Eridu e outras quatro cidades teve seu nome apagado, infelizmente. Mas todos os textos concordam que o deus que atravessou os pântanos com dificuldade e disse aqui ficaremos foi em Ki, também conhecido como Nudimud, aquele que fez coisas. Os nomes dados a esse deus, em ponto Ki, senhor do solo firme, e é a, cuja casa é água, eram apropriados. Eridu, que sempre foi a sede do poder de Enki e o centro de sua adoração ao longo da história da Mesopotâmia, foi construída em solo artificialmente elevado acima da água dos pântanos. Isso é evidenciado no texto conhecido como mito de Enki e Eridu. O senhor das profundezas aquáticas, o rei Enki, construiu sua casa. Em Eridu ele construiu a casa da margem da água. O rei Enki, construiu uma casa Eridu, como uma montanha, ele levantou acima do solo, num bom local ele a construiu. Esses e outros textos fragmentados sugerem que uma das primeiras preocupações dos colonizadores na terra era com os lagos e pântanos aquáticos. Ele trouxe, determinou a limpeza dos pequenos rios. O espaço para dragar os leitos e afluentes para permitir o melhor corrimento das águas tinha por intenção drenar os pântanos, obter água potável, mais pura, e adicionar irrigação controlada. A narrativa suméria indica também alguns aterros ou levantamento de diques para proteger as primeiras casas das águas onipresentes. Um dos mais longos e bem preservados poemas narrativos sumérios até hoje descobertos é chamado pelos estudiosos de um mito de Enki e a Ordem da Terra. O texto contém cerca de 470 linhas, sendo que 375 são perfeitamente legíveis. Infelizmente, as primeiras 50 linhas estão faltando. As seguintes linhas são uma homenagem a Enki e a seus relacionamentos com as deidades Anu, Ninti e Enlil. Em seguida, Enki assume a narrativa. O texto inclui uma história em primeira pessoa contada pelo próprio Enki sobre sua chegada à Terra. Embora pareça fantasioso, é uma parte do poema. Quando cheguei à Terra, havia muitas enchentes. Quando me aproximei de seus verdes prados, colinas e montanhas se acumularam sob meu comando. Construí minha casa em um local puro. Minha casa, sua sombra se estende sobre o pântano da serpente. Os peixes de água doce agitam suas caudas entre os pequenos juncos de Gizi. O poema então continua descrevendo as realizações de Enki em terceira pessoa. Aqui estão alguns versos selecionados. Ele marcou o pântano, colocando carpas e outros peixes nele, ele plantou canas e juncos verdes na floresta, ele nomeou em Bilulu, o inspetor dos canais, para o cargo dos pântanos. Ele colocou redes para que nenhum peixe pudesse escapar e armadilhas de onde nenhum pássaro pudesse fugir. Ele nomeou em Kindu, o construtor de valas e diques, para esse trabalho. Ele designou Kula, o fabricante de tijolos, para dirigir o molde e a produção de tijolos de barro. O poema menciona algumas das realizações de Enki, como a limpeza das águas do rio Tigre e a ligação do Tigre e Eufrates por meio de um canal. Sua casa, chamada I, Abzu, Casa do Abismo, ficava perto da margem do rio e possuía um cais para ancorar jangadas e barcos. O sagrado recinto de Enki em Eridu manteve esse nome por muitos séculos. Enki e sua equipe exploraram a área ao redor de Eridu, mas o deus preferia viajar pela água. Em um texto, ele afirma que o pântano era seu local favorito e que o rio acolhia. Enki descreve a navegação pelos pântanos em seu barco de recreio, uma G.U.R., e como sua tripulação cantava e remava em uníssono. Até o nome do capitão do barco de Enki é registrado. De acordo com as listas de reis sumérios, Enki e seu grupo de nefilim permaneceram sozinhos na Terra por oito chars, 28.800 anos, até que o segundo comandante fosse nomeado. As provas astronômicas lançam luz sobre Enki, pois os estudiosos ficam confusos sobre qual das doze casas zodiacais está associada a ele. Embora o signo de Capricórnio possa estar associado a Enki, o deus também era conhecido como o original portador de água, ou aquário, e era o deus dos peixes, associado ao signo de peixes. Os astrônomos têm dificuldade em compreender como os antigos observadores de estrelas conseguiam ver figuras como peixes ou aquários em grupos de estrelas. A resposta é que os signos do zodíaco não foram nomeados de acordo com a forma dos grupos de estrelas, mas sim com base no epíteto ou atividade principal de um deus associado à época em que o equinócio vernal estava em uma determinada casa zodiacal. Enki, como se acredita, chegou à Terra no início da idade de peixes, ele testemunhou uma mudança precessional para aquário e permaneceu durante um grande ano, 25.920 anos, até que a idade de Capricórnio começasse. Acredita-se que ele tenha comandado a Terra sozinho durante os supostos 28.800 anos. Essa passagem do tempo também confirma a conclusão anterior de que os nefilim chegaram à Terra no meio de uma era glacial. Eles começaram a trabalhar duro construindo diques e canais em condições climáticas rigorosas. Mas depois de alguns chars após a sua chegada, o período glacial deu lugar a um clima mais quente e úmido, há cerca de 430 mil anos. Foi então que os nefilim decidiram mudar-se para o interior e expandir suas colônias. Convenientemente, eles chamaram o segundo comandante de Eridu de Al.Gar, aquele que traz chuva e descansa. Enquanto Enki experimentava as dificuldades pioneiras na Terra, Anu e seu outro filho Enlil observavam os desenvolvimentos em nosso planeta do 12º planeta. Os textos mesopotâmicos deixam claro que Enlil era quem estava realmente encarregado da missão na Terra e, assim que a decisão de prosseguir com a missão foi tomada, Enlil desceu pessoalmente para a Terra. Uma colônia especial ou base chamada Larsa foi construída para ele por em ponto que ponto do ponto nu, em que escava fundo. Quando Enlil assumiu o comando pessoalmente, ele foi apelidado de Alin, carneiro, coincidindo com a idade da constelação zodiacal de Ares. A criação de Larsa marcou o início de uma nova fase na colonização da Terra pelos nefilim. Isso significava que era hora de prosseguir com as tarefas para as quais haviam sido destacados, incluindo o envio de mais pessoal, equipamentos e ferramentas para a Terra, bem como o retorno de valiosas mercadorias para o 12º planeta. No entanto, as aterrissagens no mar já não eram adequadas para esses pesados carregamentos, e as mudanças climáticas tornaram o interior da região mais acessível. Era hora de mudar o local de aterrissagem para o centro da Mesopotâmia. Nesse momento crucial, Enlil veio à Terra e estabeleceu o controle central da missão a partir de Larsa. Esse era um sofisticado posto de comando que permitia aos nefilim na Terra coordenar viagens espaciais de ir para seu planeta natal, orientar as aterrissagens das naves que partiam e chegavam, além de aprimorar as decolagens e entradas com a nave espacial orbitando a Terra. O local escolhido por Enlil para esse propósito era conhecido há milênios como Nipur, mas eles o chamavam de Nibru.Ki, que significa Travessia da Terra. Lembre-se de que o local celeste em que o 12º planeta passa mais perto da Terra era chamado Local Celeste da Travessia. Foi lá que Enlil estabeleceu o DUR.1.Ki, que significa Lucel Terra. A tarefa era compreensivelmente complexa e levou muito tempo para ser concluída. Enquanto Nipur estava sendo construída, Enlil permaneceu em Larsa por seis chars, 21.600 anos. O projeto de construção de Nipur também foi longo, como evidenciado pelas alcunhas zodiacais de Enlil. Tendo feito uma comparação com a constelação de Ares enquanto estava em Larsa, ele foi posteriormente associado à constelação de Touro. Nipur foi fundada na Idade de Touro. Um poema de devoção, chamado Hino a Enlil, o Todo Beneficiente, nos dá informações valiosas sobre a cidade de Nipur, o seu governante Enlil, a sua esposa Enlil e a Suprema Casa, a IKUR. O poema revela que Enlil tinha instrumentos altamente sofisticados à sua disposição, como um olho que podia escanear a Terra e um feixe que podia investigar o coração do planeta. A cidade em si era protegida por árvores assustadoras que inspiravam pavoroso medo, terror e nenhum poderoso Deus podia se aproximar. Seria um raio mortal, um campo de poder eletrônico, ou um helicóptero em seu centro? No alto de uma plataforma elevada artificialmente, no centro de Nipur, ficavam os aposentos e o quartel-general de Enlil, o que ponto UR, onde o elo entre céu e terra se erguia. Este era o centro de comunicações do controle da missão, o local de onde os Anunaki na Terra se comunicavam com seus camaradas, os IG.GI, que orbitavam a nave espacial. Neste texto, é descrito um centro muito especial, que continha um pilar colossal, apontando para os céus. Iraizado firmemente no solo, esse pilar servia como uma plataforma para Enlil, o responsável por transmitir suas ordens para o alto. É como uma torre de radiodifusão, mas muito mais antiga. Quando a palavra de Enlil alcançava os céus, a abundância fluía para a Terra. É incrível pensar que, mesmo em tempos tão antigos, já existia uma conexão tão poderosa entre a comunicação e a prosperidade. O centro de controle em si era uma estrutura impressionante, com uma câmara misteriosa chamada DIR.GA. Essa câmara era tão misteriosa quanto as distantes águas e o céu estrelado, e suas palavras eram consideradas oráculos de grande graça. Os emblemas das estrelas adornavam a câmara, e era através dela que a perfeição era alcançada. Que descrição fascinante de um local tão antigo e misterioso. Podemos imaginar os antigos sacerdotes e governantes usando esse centro de controle para manter sua civilização funcionando perfeitamente, enquanto olhavam para os céus em busca de orientação divina. O que seria essa DIRGA? Infelizmente, a falta de informações completas e o tempo distante tornam difícil ter certeza, mas o próprio nome é sugestivo, significando câmara escura semelhante a uma coroa. Nesse local, pinturas das estrelas eram guardadas, previsões eram feitas e as comunicações dos astronautas, me, eram recebidas e transmitidas. Isso nos lembra o Centro de Controle de Missões Espaciais em Houston, Texas, onde os astronautas eram orientados em suas missões à Lua, suas comunicações eram amplificadas e suas trajetórias eram traçadas no céu estrelado, fornecendo graciosos oráculos de orientação. Podemos lembrar aqui do conto do Deus Zu, que roubou a barra dos destinos do Santuário de Enlil. Após o roubo, a emissão de ordens foi suspensa, a santificada câmara interior perdeu seu fulgor, a quietude se espalhou, o silêncio prevaleceu. Na epopeia da criação, os destinos dos deuses planetários eram suas órbitas. É compreensível imaginar que a barra dos destinos, tão vital às funções de Enlil no Centro de Controle da Missão, também controlava as órbitas e rotas de voo das naves espaciais que mantinham o elo entre o céu e a Terra. Ela pode ter sido a indispensável caixa preta contendo os programas de computador que guiavam as naves espaciais, sem os quais o contato entre os Nefilim na Terra e sua ligação com o planeta natal era interrompido. Muitos estudiosos afirmam que o nome em ponto Liu significa Senhor do Vento, sugerindo que os antigos personificavam os elementos da natureza, confiando a um Deus o cuidado dos ventos e tempestades. No entanto, outros pesquisadores sugeriram que, nesta circunstância, o termo Liu não significa um vento tempestuoso da natureza, mas sim a voz que sai da boca, uma elocução, uma ordem, uma comunicação falada. Novamente, os antigos pectogramas sumérios para os termos Enlil, especialmente como são aplicados Enlil, lançam Lu sobre o assunto. Parece ser uma estrutura com uma alta torre de antenas projetando-se dela, assim como uma engenhoca que lembra bastante as gigantescas cadeias de radares hoje erigidas para capturar e emitir sinais, a ampla rede descrita nos textos. Em Bed Tibira, que era um importante centro industrial, Enlil colocou seu filho Nanar-si no comando. Os textos o mencionam como no ponto gig, que significa aquele do céu noturno, na lista de cidades. Foi lá que acreditamos que nasceram os gêmeos Inana Nishar e Utho Shamash, cujo nascimento foi associado à constelação zodiacal dos gêmeos, por causa de seu pai Nanar. Shamash era um deus especializado em foguetes e foi associado à constelação G.I.R., que significa tanto foguete quanto o garra do caranguejo ou câncer. Nishar foi associada à constelação do leão, que era tradicionalmente representada sob seu dorso. A irmã de Enlil Inki, Ninhursag, S.U.D., conhecida como a enfermeira, não foi deixada de lado. Enlil a colocou no comando de Shurupak, o centro médico dos Nefilim, e sua constelação foi designada como a donzela, virgem. Enquanto esses centros eram fundados, os Nefilim construíram um aeroporto espacial sobre a Terra. Os textos deixam claro que Nipur era o local onde as ordens eram pronunciadas, como quando Enlil ordenou para o céu. Aquele que senti-la sempre elevou-se como um foguete dos céus. Mas a ação em si aconteceu onde Shamash se ergue, e esse local, o cabo Kennedy dos Nefilim, era Sippar, a cidade sob o comando do chefe das águias, onde foguetes de múltiplos estágios eram lançados do interior do sagrado recinto. Quando Shamash cresceu para assumir o comando dos foguetes reluzentes e, eventualmente, se tornar o deus da justiça, as constelações Escorpião e Libra foram atribuídas a ele. Para completar a lista das primeiras sete cidades dos deuses e sua correspondência com as doze constelações zodiacais, veio Larak, onde Enlil colocou seu filho Ninurta no comando. Nas listas da cidade, ele é chamado de Pará, Biel.Sag, Grande Protetor, o mesmo nome dado à constelação Sagitário. Não seria realista supor que as primeiras sete cidades dos deuses foram fundadas por acaso. Esses deuses, capazes de realizar viagens espaciais, localizaram as primeiras colônias seguindo um plano definido para atender a uma necessidade vital permitir o pouso na Terra e a partida da Terra para seu próprio planeta. Mas qual era este plano mestre? Buscamos a resposta a qual é a origem do símbolo astronômico e astrológico da Terra, um círculo bissectado por uma cruz de ângulos retos, o símbolo que usamos para indicar alvo? Esse símbolo remonta às origens da astronomia e astrologia na Suméria I, e é idêntico ao hieróglifo egípcio paralocal. Seria essa uma coincidência ou uma evidência significativa? Teriam os nefilim pousado na Terra com uma espécie de alvo em mente, que foi refletido em sua imagem ou mapa? Os nefilim eram estranhos à Terra. Quando observavam a superfície do espaço, devem ter prestado especial atenção às montanhas e cadeias montanhosas. Elas poderiam representar incidentes inesperados durante as aterrissagens e decolagens, mas também servir de marcos no terreno para navegação. Se os nefilim, quando sobrevoavam o Oceano Índico, olharam em direção à Terra entre rios, é muito provável que tenham encontrado um marco de terreno que chamou sua atenção a um monte Ararat. Como um imponente vulcão extinto, o Ararat domina o Planalto Armênio, onde hoje estão as fronteiras da Turquia, Irã e Armênia Soviética. Ele se eleva a cerca de 900 metros acima do nível do mar no lado oriental e setentrional, e a 1.500 metros no lado noroeste. Com cerca de 40 quilômetros de diâmetro, o maciço é um imponente como saliente na superfície da Terra. Mas o que torna o Ararat tão especial? Além de sua imponência, ele se destaca em relação aos demais montes por estar localizado entre dois lagos, o Van e o Sivan, e por ter dois picos que se erguem do alto maciço o pequeno Ararat, 3.900 metros, e o grande Ararat, 5.195 metros. Nenhuma outra montanha se iguala às alturas solitárias dos dois picos, que permanecem sempre cobertos de gelo. Durante o dia, parecem dois faróis brilhantes entre os dois lagos, refletindo a luz do sol como gigantes refletores. Temos razões para acreditar que os nefilim escolheram seu local de pouso coordenando o meridiano norte-sul com um inconfundível marco de terreno e uma localização conveniente para raios. Ao norte da Mesopotâmia, o Ararat facilmente identificável, com seus picos gêmeos, provavelmente foi o marco de terreno óbvio. O meridiano desenhado através do centro do Ararat e com seus picos gêmeos dividia o Eufrates ao meio. Esse era o alvo, o local escolhido para o aeroporto espacial. Seria um lugar apropriado para aterrissagens e decolagens? Certamente. O local escolhido era plano e as cadeias de montanhas que cercavam a Mesopotâmia estavam a uma distância razoável. As mais altas, a leste, nordeste e norte, não atrapalhariam o pouso da nave espacial que vinha do sudeste. Seria um lugar acessível? Os astronautas e materiais poderiam chegar ali sem muita dificuldade? Mais uma vez, a resposta é sim. O local poderia ser alcançado por terra e, através do rio Eufrates, por missões aquáticas. E uma pergunta decisiva haveria uma fonte de energia e combustível para a força e a luz? A resposta é um enfático sim. Na antiguidade, a curva do rio Eufrates, onde Cipar seria fundada, era uma das mais ricas fontes de betume de superfície, um produto petrolífero que jorrava de poços naturais e podia ser reconhecido da superfície sem a necessidade de escavação ou perfuração em profundidades significativas. Podemos imaginar Enlil, cercado por seus oficiais no posto de comando da missão espacial, traçando uma cruz dentro de um círculo no mapa. Como vamos chamar este local, ele pode ter perguntado. Por que não Cipar? Alguém sugeriu. Em línguas do Oriente Médio, o nome significava pássaro. Cipar era o lugar onde as águias faziam seus ninhos. Como as naves espaciais pousariam em Cipar? Podemos facilmente imaginar um dos navegadores espaciais apontando a melhor rota para Cipar à esquerda, o Eufrates e o planalto montanhoso a oeste deste e lá à direita, o Tigre e a cadeia Zagros a leste deste. Se a nave precisasse se aproximar de Cipar com um ângulo relativamente simples de 45 graus em relação ao meridiano de Ararat, seu caminho seguramente passaria por entre essas duas zonas acidentadas. Além disso, entrando na Terra com esse ângulo, a nave atravessaria ao sul da Orla Rochosa da Arábia em alta altitude e começaria seu pouso sobre as águas do Golfo Pérsico. Indo e voltando, a missão teria um campo de visão e comunicação desobstruído com o controle da missão em Nipur. O oficial de Enlil faria então um rápido esboço, um triângulo com águas e montanhas nos lados, apontando com uma seta na direção de Cipar. Um X assinalaria Nipur, no centro. É incrível pensar que esse esboço não foi feito por nós, mas sim delineado em um objeto de cerâmica desenterrado em Susa, em um extrato datado de cerca de 3.200 a.C. Esse desenho dá uma ideia do planisfério que descrevia a rota de voo e os procedimentos, baseados em segmentos de 45 graus. O estabelecimento de colônias na Terra pelos Nefilim não foi uma tentativa aleatória. Todas as alternativas foram estudadas, todas as soluções avaliadas, todos os possíveis acasos levados em conta. Além disso, o próprio plano de colonização foi cuidadosamente esquematizado para que cada local se adequasse à forma final, cujo objetivo era esboçar o caminho de aterrissagem para Cipar. Até então, ninguém havia tentado identificar um plano mestre por trás das dispersas colônias sumérias. No entanto, ao analisarmos as sete primeiras cidades fundadas, descobrimos que Bed-Tibira, Churupa e Nipur estão localizadas em uma linha que corre precisamente em um ângulo de 45 graus em relação ao meridiano de Ararat, e essa linha cruza o meridiano exatamente em Cipar. As outras duas cidades cujas localizações são conhecidas, Eridu e Larsa, também estão situadas em outra linha reta que cruza a primeira e o meridiano de Ararat também em Cipar. Seguindo o antigo esboço que tem Nipur como centro de um círculo e desenhando circunferências concêntricas em torno das várias cidades, descobrimos que outra antiga cidade suméria, Lagak, estava localizada exatamente em um desses círculos, em uma linha equidistante da linha de 45 graus, assim como a linha eridu Larsa-Cipar. A localização de Lagak reflete a de Larsa. Embora a localização de La.ha.ka, vendo o brilhante halo, ainda seja desconhecida, o lugar lógico para ela seria no ponto 5, uma vez que lá ficava a cidade dos deuses, completando o anel de cidades na rota central de voo em intervalos regulares Bed-Tibira, Shurupak, Nipur, Larak, Cipar. 1. Eridu. 2. Larsa. 3. Nipur. 4. Bed-Tibira. 5. Larak. 6. Cipar. 7. Churupak. 8. Lagak. As duas linhas laterais que flanqueiam a rota central passando por Nipur estão situadas a 6 graus de cada lado dela, atuando como delimitadores sudoeste e nordeste da rota central de voo. Curiosamente, o nome La.ar.sa significava ver a luz vermelha, e La.ag.es significava ver o halo em 6. As cidades ao longo de cada linha estavam, na verdade, a uma distância de 6 bem, cerca de 60 quilômetros, uma da outra. Este, acreditamos, era o plano mestre dos Nefilim. Tendo escolhido a melhor localização para o seu aeroporto espacial, Cipar, fundaram as outras colônias de uma forma que delineava a rota de voo vital para eles. No centro, colocaram Nipur, onde estava localizado o elo-céu-terra. Embora as cidades originais dos deuses e seus vestígios tenham sido destruídos pelo dilúvio que assolou a terra posteriormente, ainda podemos saber muito sobre eles. Isso ocorre porque era um dever sagrado dos reis da Mesopotâmia reconstruir continuamente os recintos sagrados exatamente no mesmo ponto e de acordo com os planos originais. Os reconstrutores enfatizam sua escrupulosa fidelidade aos planos originais nas inscrições de consagração, como nesta, descoberta por Layard, que afirma. O eterno plano de base, aquele que determinou a construção para o futuro, eu segui. É aquele que suporta os desenhos dos tempos antigos e a escritura dos céus superiores. Cidades de acordo com a função aeroporto espacial, controle de missão, o esboço do corredor de voo. Silagak, como sugerimos, era uma das cidades que servia como farol de aterrissagem, então muito do que Gudeia escreveu no terceiro milênio antes de Cristo começa a fazer sentido. Ele afirmou que, quando Ninurta lhe deu instruções para reconstruir o sagrado recinto, um deus acompanhante lhe forneceu os planos arquitetônicos, esboçados numa barra de pedra, e uma deusa, que viajou entre o céu e a terra em sua câmara, mostrou-lhe o mapa celestial e deu-lhe instruções sobre os alinhamentos astronômicos da estrutura. No recinto sagrado foram instalados, além do pássaro preto divino, o terrível óleo do deus, que submete o mundo ao seu poder com seu grande feixe de luz, e o controlador do mundo, cujo som podia reverberar por todos os lados. Finalmente, quando a estrutura ficou pronta, o emblema de Uto foi erguido sobre ela, de frente para o local de levantamento de Uto, em direção ao aeroporto espacial de Sippar. Todos esses objetos luminosos eram importantes para as operações no aeroporto espacial, uma vez que o próprio Uto apareceu alegremente para inspecionar as instalações acabadas. Descrições remotas sumérias frequentemente mostram estruturas sólidas, construídas em tempos antigos com juncos e madeira, localizadas em campos onde o gado pastava. A suposição comum de que essas estruturas eram estábulos para o gado é contestada pelos pilares que invariavelmente são mostrados projetando-se dos telhados dessas estruturas. O objetivo dos pilares, como é evidente, era suportar um ou mais pares de anéis, cuja função não é mencionada. Embora essas estruturas tenham sido construídas nos campos, é importante questionar se elas foram projetadas para brigar gado. Os pictogramas sumérios expressam a palavra DUR ou TUR, significando, residência, local de reunião, através de desenhos que, sem dúvida, representam as mesmas estruturas já mostradas em selos cilíndricos. No entanto, estes tornam claro que o principal modelo da estrutura não eram os chapéus, mas a torre das antenas. Pilares similares com anéis também foram colocados nas entradas dos templos e nos limites dos recintos sagrados dos deuses, não apenas no exterior, nos campos. Poderiam esses objetos ser antenas conectadas a equipamentos de radiodifusão? Seriam os pares de anéis-radares emissores, colocados nos campos para guiar as naves espaciais que chegavam? Os pilares semelhantes a olhos seriam aparelhos de vigilância, os olhos que tudo veem dos deuses, dos quais muitos textos mencionam? Sabe-se que os vários aparelhos descritos estavam ligados a equipamentos portáteis, como evidenciado pelos selos sumérios que retratam objetos divinos semelhantes a caixas sendo transportados por barco ou instalados em animais para serem carregados para o interior após o atracamento dos barcos. Ao olharmos para a aparência dessas caixas pretas, a imagem da Arca da Aliança construída por Moisés sob as instruções de Deus vem à mente. O cofre deveria ser feito de madeira, revestido de ouro tanto por dentro como por fora, sendo as duas superfícies condutoras de eletricidade isoladas pela madeira entre elas. Um caporetifot, também feito de ouro, deveria ser colocado sobre o cofre segurado por dois querubins moldados em ouro sólido. Embora a natureza do caporetifot, que, especulam os estudiosos, significa cobertura, não seja clara, este verso do livro do Êxodo sugere sua finalidade e eu me dirigirei a Tide sobre o caporetifot, de entre os dois querubins. As instruções referentes ao modo de carregar a Arca da Aliança corroboram a conclusão de que ela era fundamentalmente uma caixa de comunicações operada eletricamente. Ela deveria ser transportada por meio de bastões de madeira passados através de quatro argolas de ouro. Ninguém deveria tocar no próprio cofre e, quando um israelita o fez, ele foi instantaneamente morto, como se fosse atingido por uma carga elétrica de alta voltagem. Esse equipamento aparentemente sobrenatural, que permitia a comunicação com uma divindade mesmo que ela estivesse fisicamente em outro local, tornou-se objeto de veneração, um símbolo sagrado do culto. Os templos em Lagak, Ur, Mar e outros antigos locais incluíam entre os objetos de devoção ídolos de olho. O exemplo mais proeminente foi encontrado em um templo de olho em Telbrac, no noroeste da Mesopotâmia. Este templo do quarto milênio era assim chamado não só porque foram desenterradas centenas de símbolos de olho, mas principalmente porque o interior do lugar sagrado do templo tinha apenas um altar, no qual estava exposto, em uma enorme pedra, um símbolo de olho duplo. Com certeza, esta era uma simulação do atual objeto divino, o terrível olho de Ninurta, ou aquele que estava no centro de controle da missão de Enlil em Nipur, sobre o qual um antigo escriba relatou seu olho erguido perscruta à terra. Seu feixe erguido pesquisa a terra. Na Mesopotâmia, o planalto sem relevo exigia elevação artificial de plataformas nas quais o equipamento relacionado ao espaço teria que ser colocado. Textos e representações pictóricas deixam claro que as estruturas vão desde as cabanas de campo mais remotas até as plataformas posteriores de vários andares, alcançáveis por escadas e rampas que levam de um andar mais baixo e mais largo até um patamar superior mais estreito, e assim por diante. No topo do Zigurati era construída uma verdadeira residência para os deuses, rodeada por um pátio plano emparedado para abrigar o pássaro e as armas. Um selo cilíndrico retrata um Zigurati que não só apresenta a construção com patamares, como também duas antenas de anel, cuja altura parece equivaler a três andares. Marduk afirmou que o Zigurati e o complexo do templo em Babilônia, o I.S.A.G. e L, foram construídos sob suas próprias instruções, de acordo com a escritura dos céus superiores. Uma barra, conhecida como Barra de Smith, de acordo com o nome de seu decifrador, analisada por André Parro, Zigurates e a Torre de Babel, demonstrou que o Zigurati de sete andares era um quadrado perfeito, mas com o primeiro andar ou base tendo lados de 15 gar cada um. Cada andar sucessivo era menor em área e em altura, exceto o último patamar, a residência do Deus, que tinha uma maior altura. A altura total, todavia, era novamente de 15 gar, e assim a estrutura inteira não só era um perfeito quadrado, como também um perfeito cubo. O gar utilizado nessas medições era equivalente a 12 pequenos cúbitos, aproximadamente 6 metros. Dois estudiosos, H.G., U.D. e L.C. Stechini, mostraram que a base sexagesimal suméria, o número 60, determinava todas as medições primárias dos zigurates mesopotâmicos. Assim, cada lado mídia 3 por 60 cúbitos em sua base e o total era de 60 gar. Qual foi o fator que determinou a altura de cada patamar do zigurate babilônico? Stechini descobriu que, ao multiplicar a altura do primeiro andar, 5,5 gar, por cúbitos quadrados, o resultado seria 33, que era a latitude aproximada da Babilônia, 32,5 graus n. Da mesma forma, calculando a altura do segundo andar, ele elevou o ângulo de observação para 51 graus e cada um dos quatro andares seguintes ergueu o ângulo em 6 graus. Dessa forma, o sétimo andar ficava no topo de uma plataforma erguida a 75 graus acima do horizonte, na latitude geográfica da Babilônia. Esse patamar final acrescentava 15 graus, permitindo ao observador erguer os olhos em linha reta, a um ângulo de 90 graus. Stechini concluiu que cada patamar atuava como um observatório astronômico, com uma elevação pré-determinada em relação ao arco do céu. Certamente, pode ter havido outras razões ocultas nessas medições. Embora a elevação de 33 graus não fosse muito precisa para a Babilônia, era precisa para Ciphar. Haveria alguma relação entre a elevação de 6 graus em cada um dos quatro andares e as distâncias de 6 beru entre as cidades dos deuses? Será que os sete andares estavam relacionados de alguma forma com a localização das primeiras sete colônias, ou com a posição da Terra como o sétimo planeta? G. Martini, Astronomiches Ur-Babilonischen Tour, o astronômico para a Torre Babilônica, mostrou que esses padrões do Zigurati o tornavam adequado para observações celestes e que o andar mais elevado do Exagila estava voltado na direção do planeta Chupa, que identificamos como Plutão, e a constelação Ares. Mas será que os Zigurates foram erguidos apenas para observar as estrelas e os planetas, ou será que também tinham a finalidade de servir às missões espaciais dos Nefilim? Todos os Zigurates estavam orientados de modo que seus cantos apontassem exatamente para o norte, o sul, o leste e o oeste. Como resultado, seus lados corriam precisamente em ângulos de 45 graus em relação às quatro direções cardeais. Isso significava que uma espaçonave estranha poderia seguir certos lados do Zigurati para pousar exatamente ao longo da rota de voo e chegar a cipar sem dificuldade. O nome Akkadio Babilônico para essas estruturas, Zukiratu, significava tubo de espírito divino. Os sumérios chamavam de ESH aos Zigurates, que designava supremo ou mais alto, o que de fato essas estruturas eram. Também poderia denotar uma entidade numérica relacionada ao aspecto de medição dos Zigurates. Além disso, significava a fonte de calor, fogo em Akkadio e hebraico. Mesmo os estudiosos que abordaram o assunto sem a nossa interpretação espacial não conseguiram evitar a conclusão de que os Zigurates tinham uma finalidade além de tornar a residência dos deuses um edifício construído alto. Samuel N. Cramer resumiu o consenso escolástico Zigurates, a torre de Andares, que se tornou a marca do contraste da arquitetura de templos da Mesopotâmia, tinha por intenção servir de elo de ligação, tanto real como simbólico, entre os deuses no céu e os mortais na terra. No entanto, mostramos que a verdadeira função dessas estruturas era conectar os deuses no céu com os deuses, não os mortais, na terra. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! Depois que Enlil veio pessoalmente para a terra, o comando da terra foi transferido de Enki para ele. Nessa época, provavelmente o nome ou epíteto de Enki foi mudado para Ea, senhor das águas, em vez de senhor da terra. Os textos sumérios explicam que, na antiguidade, quando os deuses chegaram à terra, foi acordada uma divisão de poderes, Anu ficaria no céu e governaria o décimo segundo planeta, Enlil governaria as terras e Ea ficaria encarregado dos Abzu, Apsu em Akkadio. Por causa do significado aquático do nome Ea, os estudiosos traduziram Abzu como profundezas aquáticas, imaginando que, como na mitologia grega, Enlil representava o poderoso Zeus e Ea era o protótipo de Poseidon, o deus dos oceanos. Em outras circunstâncias, o domínio de Enlil é mencionado como o mundo superior e o de Ea como o mundo inferior. Novamente, os estudiosos interpretaram que os termos significavam que Enlil controlava a atmosfera da terra, enquanto Ea era o governante das águas subterrâneas, o equivalente ao Hades grego em que os mesopotâmicos supostamente acreditavam. Nosso próprio termo abismo, derivado de Apsu, denota águas escuras e profundas em que podemos afundar e desaparecer. Assim, quando os estudiosos se deparavam com textos mesopotâmicos que descreviam esse mundo inferior, eles o traduziam como um tervelte ou terveltum, mundo subterrâneo, em alemão, ou totemvelte ou tentoutout, mundo dos mortos, em alemão. Somente há alguns anos, os sumerólogos conseguiram mitigar um pouco a conotação sinistra, traduzindo o termo como mundo inferior. Muitos textos mesopotâmicos foram mal interpretados, especialmente uma série de liturgias que lamentavam o desaparecimento do deus Tamuz, também conhecido como Demuzi em alguns textos. Ele era famoso por seu caso de amor com Inanna e Chitar, e quando desapareceu, ela desceu ao mundo inferior para encontrá-lo. Porém, a obra de P. Maurus Witzel, sobre os textos de Tamuz Sumérios e Akkadius, contribuiu para perpetuar essa concepção errônea. Os contos da busca de Chitar foram mal interpretados como uma jornada ao reino dos mortos e seu retorno à vida. Na verdade, os textos sumérios e Akkadius descrevem a deusa decidindo visitar sua irmã Ereshikigal, que governava o mundo inferior. Chitar não foi para lá morta ou contra sua vontade, ela foi viva e sem convite, abrindo caminho e ameaçando o guardião do portão. Se você não abrir o portão para que eu possa entrar, eu vou esmagar a porta, quebrar o ferrolho, eu vou derrubar o pilar, mover as portas. E Chitar foi passando pelos sete portões que levavam à residência de Ereshikigal, e quando finalmente chegou, viu que Ereshikigal ficou furiosa, explodindo de raiva. O texto sumério não esclarece o objetivo da viagem ou o motivo da ira de Ereshikigal, mas sugere que Inanna já esperava essa reação. Ela tomou o cuidado de notificar as outras divindades principais com antecedência sobre sua viagem e assegurou-se de que elas tomassem as medidas necessárias para salvá-la, caso fosse presa no grande abismo. O esposo de Ereshikigal, Nergal, era o senhor do mundo inferior. A maneira como ele chegou ao grande abismo e se tornou o seu senhor não só revela a natureza humana dos deuses, como também representa o mundo inferior como um mundo dos mortos. O conto começa com um banquete em que os convidados de honra são Anu, em Liu e A. O banquete foi celebrado nos céus, mas não na residência de Anu no 12º planeta. Talvez esse banquete tenha ocorrido a bordo de uma nave espacial em órbita porque, quando Ereshikigal não pôde subir para se reunir a eles, os deuses enviaram um mensageiro que desceu a longa escadaria dos céus, alcançou o portão de Ereshikigal. Depois de receber o convite, Ereshikigal instruiu seu conselheiro, Nantar, a subir a longa escadaria dos céus, retirar o prato da mesa e trazer tudo que Anu desse para ela. Quando Nantar entrou na sala do banquete, todos os deuses se levantaram para cumprimentá-lo, exceto um deus calvo, sentado atrás. Ele contou o incidente a Ereshikigal quando voltou para o mundo inferior. Ela e todos os deuses secundários de seu domínio foram insultados e ela exigiu que o deus ofensor fosse enviado a ela para ser punido. O ofensor era Nergal, um filho do grande Ea. Depois de uma repreensão severa de seu pai, Nergal foi instruído a fazer a viagem sozinho, armado apenas com muitos conselhos paternais sobre seu comportamento. Quando Nergal chegou ao portão, Nantar o reconheceu como deus ofensor e o levou para o largo pátio da corte de Ereshikigal, onde ele foi submetido a vários testes. Mais cedo ou mais tarde, Ereshikigal foi tomar seu banho diário. Ela revelou seu corpo, o que é normal para um homem e uma mulher. Eles se abraçaram e se dirigiram ao leito, fazendo amor durante sete dias e sete noites. No mundo superior, Nergal foi dado como desaparecido. Liberte-me, disse ele a Ereshikigal. Eu partirei e eu voltarei, prometeu. Mas mal ele partiu, e Nantar foi ter com Ereshikigal e acusou Nergal de não ter nenhuma intenção de voltar. Novamente, Nantar foi enviado a Anu. A mensagem de Ereshikigal era clara, eu, tua filha, fui jovem, não conheci os jogos das donzelas. Aquele deus que tu mandaste, e que teve relações comigo, envia-o a mim para que possa ser meu marido, para que possa recolher-se comigo. Nergal organizou uma expedição militar para invadir a terra inferior e matar Ereshikigal. Mas quando chegou lá, a deusa implorou para que ele se casasse com ela e governasse juntos. Ela prometeu dar a Nergal o domínio sobre a terra inferior e entregar-lhe a barra da sabedoria. Nergal concordou, e eles se tornaram marido e mulher. Depois de ouvir as palavras de Ereshikigal, Nergal segurou sua mão e beijou-a, secando suas lágrimas. Finalmente, aconteceu o que Ereshikigal havia desejado por meses, eles ficaram juntos como marido e mulher. A história contada não sugere um mundo dos mortos. Pelo contrário, é um lugar onde os deuses podiam entrar e sair, um lugar de amor tão importante que foi confiado a uma neta de Enlil e a um filho de Enki. W.F. Albright, elementos mesopotâmicos na escatologia cananita, sugeriu que o lar de Dumuzi no mundo inferior era um brilhante e fértil lar no paraíso subterrâneo chamado A Boca dos Rios, intimamente associado ao lar de Ea no Apsu. Embora fosse um lugar distante e difícil de alcançar, certamente era uma área restrita de alguma forma, mas dificilmente um local sem retorno. Inanna, assim como outras divindades dominantes, Yei voltava deste mundo inferior. Enlil foi banido para o Apsu por algum tempo depois de ter violado Ninlil. Ea era um viajante virtual entre Eridu na Suméria e o Abzu, trazendo para lá a habilidade dos artesãos de Eridu e estabelecendo ali um santuário supremo para si próprio. Longe de ser escuro e desolado, o lugar era descrito como resplandecente com água corrente. Uma terra rica, amada por Enki, e explodindo em riquezas, perfeita na abundância, cujo poderoso rio corre através da terra. Muitas representações mostram Ea como o deus das águas fluentes. Mas de acordo com as fontes sumérias, essas águas não existem na Suméria, e sim no grande abismo. O mundo inferior é chamado de Uttu, o oeste da Suméria, em um texto que descreve uma viagem de Enki ao Apsu. Apsu, pura terra para ti, onde as grandes águas fluem rapidamente, o domicílio das águas fluentes a que o próprio Senhor recorre. Enki estabeleceu o domicílio das águas fluentes nas puras águas do Apsu e lá construiu um grande santuário. O texto sugere que o Apsu, com suas águas correntes, era o lar das águas fluentes e Enki construiu um santuário ali. De acordo com as histórias, o mundo inferior era um lugar que ficava além do mar. Em uma lamentação pelo falecido Dumuzi, é descrito como ele foi levado em um barco para este local. Também há relatos de como Inanna conseguiu chegar lá em segredo. Há um texto longo e pouco compreendido que relata uma grande disputa entre Ira e seu irmão Marduk. Durante a briga, Nergal deixou o domínio do mundo inferior para confrontar Marduk na Babilône, enquanto Marduk ameaçava ir a Apsu para inspecionar os Anunnaki. Para alcançar o Apsu, ele deixou a Mesopotâmia e navegou em águas que se elevavam. Seu destino era Arali, localizado na fundação da terra. O texto dá uma pista precisa sobre a localização desta fundação, situada em um mar distante, com 100 beru de água ao longe, onde as pedras azuis causam doenças e o artífice de Anu carrega o machado de prata que brilha como o dia. O beru era uma unidade de medida que podia ser usada tanto para a agricultura quanto para medir tempo, especialmente em viagens sobre a água. Uma centena de beru equivalia a 200 horas de navegação, mas não sabemos qual era a velocidade real ou média dessas viagens antigas. No entanto, os textos deixam claro que para chegar a Arali, um local distante descrito como mundo inferior, era necessário viajar mais de 3 ou 4 mil quilômetros pelo mar, rumo ao sudoeste a partir do Golfo Pérsico. Acredita-se que Arali ficava ao oeste e ao sul da Suméria, e a única explicação para o termo mundo inferior, usado para se referir ao hemisfério sul, é que Arali ficava na África do Sul. Esse termo contrasta com o mundo superior, que seria o hemisfério norte, onde a Suméria estava localizada. Essa divisão dos hemisférios da Terra entre Enlil, ao norte, e Ea, ao sul, é semelhante à divisão dos céus em via de Enlil, para o norte, e via de Ea, para o sul. Os nefilim possuíam a capacidade de realizar viagens interplanetárias e até mesmo aterrissar na Terra. Eles demonstraram conhecimento sobre a África Meridional, como evidenciado por selos cilíndricos que representavam animais e cenas das selvas típicas dessa região. Essa conexão com a África levanta questionamento sobre o interesse dos nefilim nessa parte do continente porque eles atribuíram à Terra uma barra da sabedoria única. O termo sumério abzu, que muitos acreditavam significar profundeza aquática, precisa ser reanalisado. Na verdade, sua tradução literal é profunda fonte primeva, que não necessariamente envolve água. A gramática suméria permitia que a ordem das sílabas de uma palavra fosse alterada sem alterar seu significado, então abzu e zeu.ab têm o mesmo significado. A pronúncia posterior do termo sumério revela que seu equivalente em línguas semíticas a zezaabê, que significa metal precioso, especificamente ouro, em hebraico e outras línguas. O pictograma sumério para abzu era uma escavação profunda na Terra, com uma haste sobreposta. Portanto, Éa não era o senhor de uma profundeza aquática indefinida, mas sim o deus encarregado da exploração dos minerais da Terra. Na verdade, a palavra grega abyssos, adotada do acadiano hapsu, também significava um buraco muito profundo no solo. Os manuais acadianos explicavam que a psuenicu, o significado da palavra e de seu equivalente hebraico nik é muito preciso, é um corte ou perfuração profundos e feitos pelo homem no solo. Em 1890, p. Jenson observou que o termo acadiano bitnimiku, frequentemente encontrado não deveria ser traduzido como casa da sabedoria, mas sim como casa da profundidade. Ele citou um texto, vr30, 49-50ab, que afirmava, é de bitnimiku que vinham um ouro e a prata. Outro texto, 3.r57, 35ab, destacou ele, explicava que o nome acadiano deus Achala de Nimiki era a tradução do epíteto sumério deusa que manuseia o brilhante bronze. O termo acadiano nimiku, que foi traduzido como sabedoria, concluiu Jensa, tinha a ver com metais. Quando perguntado por quê, ele simplesmente admitiu, eu não sei. Alguns hinos mesopotâmicos exaltam a a como b a nimiki, traduzido como senhor da sabedoria, mas a tradução correta deveria ser, sem dúvida, senhor das minas. Assim como a barra dos destinos em Nipur continha dados orbitais, seguisse que a barra da sabedoria confiada a Nergal e Ereshkigal era, na verdade, uma barra de mineração, um banco de dados pertencente às operações mineiras dos Nefilim. Como senhor do Abizu, Ea era assistido por outro filho, o deus G.I., B.I.L., ele que queima o solo, que era responsável pelo fogo e pela fundição. O ferreiro da terra era normalmente representado como um jovem deus cujos ombros emitiam raios quentes e vermelhos ou chispas de fogo, emergindo do solo ou prestes a descer para seu exterior. Os textos afirmam que Jibiu foi imbuído por Ea em sabedoria, significando que Ea ele ensinou técnicas de mineração. Os Nefilim extraíam minérios de metal do sudeste da África e os transportavam para a Mesopotâmia por navios especialmente projetados para esse fim, chamados ma-gurur.noabizu, barco para minérios do mundo inferior. Os minérios eram levados para Bed-Tibira, que significa a fundação do trabalho em metal, onde eram fundidos, refinados e moldados em lingotes que mantinham a mesma forma ao longo do mundo antigo. Esses lingotes foram encontrados em escavações no Oriente Médio, confirmando a precisão dos pictogramas sumérios. O signo sumério para o termo Z-A-G, purificado precioso, era a imagem de um desses lingotes, que tinham um orifício para transporte. Algumas descrições de um deus das águas fluentes mostram-no acompanhado por portadores desses lingotes, o que indica que ele era também o deus da mineração. Os nomes e epítetos para a terra de Minas Africana de Ea são repletos de pistas para sua localização e natureza. Era conhecida como a Rapontuli, local dos brilhantes veios, onde os minérios de metal eram encontrados no subsolo. Um texto mencionado por Erika Reiner afirmava, Monte Arali, Lar do Ouro, um texto fragmentário descrito por Agarradal confirmou que Arali era a terra da qual Béditibira dependia para a continuidade de suas operações. Os textos antigos da Mesopotâmia descrevem a terra de Minas como uma região montanhosa, com planaltos e estepes cobertos de vegetação exuberante. A capital dessa terra, governada pela deusa Ereshkigal, ficava no coração das montanhas e era conhecida como geab.kur.ha. Na versão acadia da viagem de Shitar, o guarda do portão a saúda com alegria e a convida a entrar no palácio de Nugia, a terra da mineração. A palavra Kutu, que em sua origem suméria significava os brilhantes terrenos elevados, foi traduzida pelos Akkadios como aquele que está no coração da terra. Segundo os textos antigos, essa região era banhada pela luz do sol, com dias sempre ensolarados. Os termos sumérios para ouro, K-U-G-I, brilhante fora da terra, e prata, Kubabbar, brilhante ouro, mantinham a associação desses metais preciosos com o brilhante domínio de Ereshkigal. Os antigos símbolos pictográficos sumérios indicavam um grande conhecimento sobre os processos metalúrgicos e a extração de minérios do subsolo. Os termos usados para cobre bronze, pedra bonita brilhante, ouro, o supremo metal minerado, e refinado, brilhante purificado, eram representados por diferentes símbolos que significavam poço de mina ou abertura boa para metal vermelho escuro. O nome da região Arali, que significa terra de minas, também podia ser escrito como uma variante do pictograma para vermelho escuro, solo, oudico, negro, mas no contexto vermelho escuro, que se referia aos metais encontrados na área. Os pictogramas sempre descreviam variantes de poços de minas. As referências abundantes ao ouro e outros metais nos textos antigos sugerem que a metalurgia já era conhecida desde os tempos mais remotos. Os textos falam de deuses que se ocupavam com a mineração e a metalurgia muito antes do aparecimento do homem. Muitos estudos correlacionam os contos divinos mesopotâmicos com a lista de patriarcas bíblicos do período pré-diluviano e destacam que Tubalcaim, mencionado na Bíblia como artífice de ouro, cobre e ferro, já era conhecido antes do dilúvio. No Antigo Testamento, a terra de Ofir, provavelmente localizada na África, era reconhecida como fonte de ouro na Antiguidade. Os comboios de barcos do rei Salomão navegaram pelo Mar Vermelho até Zion-Geber, atual Elatra, e dali foram para Ofir, onde recolheram ouro. Para evitar atrasos na construção do Templo do Senhor em Jerusalém, Salomão combinou com seu aliado Ira, rei de tiro, enviar uma segunda frota ao Fir por uma rota alternativa. Todos os três anos, a armada de Tarchís e a armada de Ira chegavam juntas trazendo ouro e prata, marfim, macacos e chimpanzés. A frota de Tarchís levava três anos para fazer uma viagem de ida e volta, levando em consideração o tempo para carregar em Ofir, cada viagem provavelmente levou mais de um ano. Isso sugere que a rota não foi direta pelo Mar Vermelho e Oceano Índico, mas sim uma rota mais longa contornando a África. Muitos estudiosos acreditam que Tarchís ficava no Mediterrâneo Ocidental, possivelmente próximo ou dentro do atual Estreito de Gibraltar, o que seria ideal para começar uma viagem ao redor da África. Alguns acreditam que o nome Tarchís significa fundição. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que Ofir pode ser identificado com a atual Rodésia. Há evidências de que os egípcios já obtinham vários minerais da Rodésia em tempos antigos. Engenheiros de minas na Rodésia, assim como na África do Sul, muitas vezes procuram ouro examinando evidências de mineração pré-histórica. Como era possível chegar à residência interior de Erechikigal? Como os minérios eram transportados do coração da terra até os portos costeiros? Sabendo da habilidade dos Nefilim em navegação fluvial, não seria surpreendente encontrar um rio importante e navegável no mundo inferior. O conto Enlil e Nelil nos informa que Enlil foi banido para o exílio no mundo inferior e precisou ser transportado por um grande rio quando chegou à região. Um antigo texto babilônico que fala sobre as origens e o destino da humanidade menciona um rio do mundo inferior como o rio Abur, o rio de peixes e pássaros. Algumas histórias sumérias chamavam a terra de Erechikigal de região de pradaria de Abur. Dos quatro grandes rios da África, o Nilo corre para o norte em direção ao Mediterrâneo, enquanto o Congo e o Níger deságuam ao oeste no Oceano Atlântico. Já o rio Zambese segue em um semicírculo desde o coração da África em direção ao leite até alcançar a costa leste. Este último oferece um amplo delta com bons locais de porto e é navegável para o interior até algumas centenas de quilômetros de distância. Seria o rio Zambese o rio de peixes e pássaros do mundo inferior? As majestosas cataratas Vitória, localizadas em seu curso, seriam as quedas de água mencionadas em um texto como o local da capital de Erechikigal? Cientes de que muitos sítios de mineração recentemente descobertos na África do Sul são, na verdade, locais de mineração antigos e promissores, a corporação anglo-americana convocou equipes de arqueólogos para examinar a área antes que modernos equipamentos de remoção de terra destruíssem todos os vestígios de trabalho antigo. Adam Boshier e Peter Beaumont relataram suas descobertas na revista Optima, afirmando que encontraram camadas sobre camadas de vestígios de atividades de mineração antigas e pré-históricas, além de ossadas humanas. A datação por carbono na Universidade de Yale e na Universidade de Groningen, Holanda, estabeleceu que os objetos descobertos datam desde cerca de 2000 a.C. até espantoso 7690 a.C. A equipe de arqueólogos ficou intrigada com a surpreendente antiguidade das descobertas e decidiu expandir sua área de investigação. Eles encontraram uma caverna bloqueada por uma grande laje de hematita, localizada na base de um rochedo virado para as vertentes ocidentais do Pico do Leão. Através de vestígios de carvão de lenha, descobriram que as operações de mineração dentro da caverna datavam de 20 mil a 26 mil a.C. Isso levantou a questão, seria possível a mineração de metais na velha idade da pedra? Os pesquisadores, incrédulos, escavaram um poço no ponto onde os antigos mineiros começaram suas operações. Eles encontraram uma amostra de carvão de lenha e a enviaram para ser datada no laboratório de Groningen. O resultado surpreendeu. A datação indicava o ano 41.250 a.C., com uma margem de erro de 1.600 anos para mais ou para menos. Em busca de mais evidências, os cientistas sul-africanos investigaram locais de mineração pré-históricos na Suazilândia. Nas cavernas de minas desenterradas, encontraram ramos de árvores, folhas, relva e até penas, tudo presumivelmente trazido pelos antigos mineiros para improvisar leitos. Encontraram também ossos fendidos, datados de 35 mil a.C., que indicavam a capacidade do homem naquele remoto período. Outros vestígios ainda avançavam a idade dos objetos até cerca do ano 50 mil a.C. Os cientistas sugeriram que a verdadeira idade da investida da mineração na Suazilândia é mais provável ser encontrada na ordem do ano 70 mil, 80 mil a.C. Isso significa que o sul da África pode ter estado na vanguarda da invenção e inovação tecnológica durante grande parte do período subsequente ao ano 100 mil a.C. Comentando sobre as descobertas, o Dr. Kenneth Oakley, ex-antropólogo-chefe do Museu de História Natural de Londres, encontrou um significado muito diferente nos achados. Ele afirmou que os achados lançam uma importante luz sobre as origens do homem, é agora possível que o sul da África tenha sido o lar evolutivo do homem, e o local de nascimento do Homo sapiens. Como veremos, foi lá que o homem moderno apareceu na Terra, por causa da busca por metais pelos deuses. Tanto os cientistas sérios quanto os escritores de ficção científica sugeriram que uma boa razão para estabelecermos colônias em outros planetas ou asteroides poderia ser a possibilidade de utilizar minerais raros desses corpos celestes, que são muito escassos ou muito caros para minerar na Terra. Poderia ter sido esse o objetivo dos nefilim ao colonizarem a Terra? Os estudiosos modernos dividem as atividades do homem na Terra em Idade da Pedra, Idade do Bronze, Idade do Ferro e assim por diante. No entanto, nos tempos antigos, o poeta grego Exíldo, por exemplo, listava cinco idades, ouro, prata, bronze, heróica e ferro. Com exceção da Idade Heróica, todas as antigas tradições aceitavam a sequência ouro-prata-cobre-ferro. O profeta Daniel teve uma visão na qual viu uma grande imagem com uma cabeça de ouro fino, peito e braços de prata, abdômen de bronze, pernas de ferro e extremidades, ou pés, de barro. Histórias de mitos e folclore frequentemente falam de uma era antiga de ouro, quando os deuses caminhavam pela Terra. Seguiram-se as eras da prata, dos heróis, do cobre, do bronze e do ferro, durante as quais os deuses e os homens compartilhavam o mundo. Mas será que essas lendas são memórias vagas de eventos reais que aconteceram na Terra? Ouro, prata e cobre pertencem ao mesmo grupo de elementos químicos. Eles possuem propriedades semelhantes em termos de peso atômico, número atômico e características cristalográficas, químicas e físicas. Todos são moles, maleáveis e dúpteis, e são os melhores condutores de calor e eletricidade de todos os elementos conhecidos. Entre os três, o ouro é o mais resistente e praticamente indestrutível. Embora seja mais conhecido pelo seu uso em joalheria e como moeda, o seu valor na indústria eletrônica é inestimável. A produção de tecnologia moderna, como montagens microeletrônicas, circuitos impressos e computadores, depende do ouro. A obsessão do homem pelo ouro remonta aos primórdios da civilização e da religião, quando os deuses antigos eram adorados. Na Suméria, por exemplo, os deuses exigiam que lhes fossem oferecidas comidas em bandejas de ouro, bebidas em taças de ouro e que fossem vestidos com trajes dourados. Já os israelitas, ao deixarem o Egito, foram instruídos a requisitar todos os objetos de prata e ouro disponíveis, que posteriormente seriam utilizados na construção do tabernáculo e seus equipamentos eletrônicos. O ouro, também conhecido como metal real, é considerado o metal dos deuses. De acordo com o profeta Ageu, o Senhor declarou que a prata é minha e o ouro é meu, reforçando a ideia de que o ouro é um material sagrado. Há indícios de que a paixão do homem pelo ouro esteja relacionada à busca dos nefilim pelo metal precioso e outros metais raros, como a platina, que é abundante no sul da África e pode ser utilizada em células de combustível. Além disso, os nefilim podem ter vindo à Terra em busca de minerais radioativos, como o urânio e o cobalto. Há representações que mostram E.A., o deus da mineração, emitindo raios poderosos enquanto sai de uma mina, segurando uma serra de rocha dos mineiros. Embora Enki tenha liderado o primeiro grupo na Terra e sido responsável pelo desenvolvimento do Abzu, todo o crédito pelo que foi realizado, como acontece com todos os empreendimentos, não deve ser atribuído apenas a ele. Quem realmente colocou a mão na massa, dia após dia, foram os membros inferiores do grupo, os Anunaki. Um texto sumério descreve a construção do centro de Enlil em Nipur. Os Anunna, deuses do céu e da terra, estão trabalhando. O machado e o cesto de transporte, com os quais fazem os alicerces das cidades, seguram em suas mãos. Os textos antigos descrevem os Anunaki como os deuses de segunda categoria que foram envolvidos na colonização da Terra, os deuses que realizaram as tarefas. A epopeia da criação babilônica atribui a Marduk e a distribuição dos encargos aos Anunaki. O original sumério, podemos imaginar seguramente, falava de Enlil como o deus que deu ordem a estes astronautas. Três centenas foram designados para Anu, para seguirem suas instruções e guardarem os caminhos dos céus para a Terra. E na Terra, ele colocou seis centenas para trabalhar. Depois de dar todas as suas instruções, ele distribuiu as tarefas aos Anunaki do céu e da Terra. De acordo com os textos antigos, os Anunaki do céu, também conhecidos como Ijiji, eram astronautas que orbitavam a Terra em uma nave espacial. Esses astronautas nunca aterrissaram na Terra, mas a nave espacial lançava e recebia ônibus espaciais que viajavam até a Terra. Chamas era o chefe dos águias e um herói bem-vindo a bordo da poderosa grande câmara no céu dos Ijiji. Um hino dedicado a chamas descreve como os Ijiji observavam a aproximação de chamas em seu ônibus espacial. Com a sua chegada, todos os príncipes ficam felizes, todos os Ijiji se alegram por ti, no brilho da tua luz, eles encontram o seu caminho, eles olham constantemente para o teu esplendor. A porta está bem aberta, inteiramente, eles te aguardam com ofertas de pão. De acordo com vários textos antigos, os Ijiji eram astronautas que orbitavam a Terra, mas nunca desceram ao nosso planeta. Eles eram considerados muito elevados para a humanidade e não se preocupavam com os humanos. Já os Anunaki que aterrissaram e permaneceram na Terra eram conhecidos e respeitados pelos seres humanos. Os textos antigos mencionam que há 300 Anunaki no céu e 600 na Terra. Embora muitos textos se refiram a eles como os 50 grandes príncipes. A palavra Anunaki significa os 50 que desceram do céu à Terra. Será possível conciliar essas aparentes contradições? Um texto antigo relata que Marduk contou ao seu pai Ea sobre a perda de uma nave espacial que transportava os Anunaki que são 50 quando passou perto de Saturno. Além disso, um texto de exorcismo menciona os 50 Anunaki da cidade de Eridu. Isso sugere que o grupo de Nefilim liderado por Enki que fundou Eridu consistia em 50 indivíduos. Será possível que cada grupo de Nefilim que aterrissava tivesse 50 membros? É fácil entender porque os Nefilim chegavam à Terra em grupos de 50. À medida que as visitas à Terra se tornavam mais frequentes e oportunas, mais e mais Nefilim deviam ter vindo. Cada vez, alguns dos primeiros visitantes subiam em um módulo terrestre e se encontravam com a nave espacial para voltar para casa, enquanto outros permaneciam na Terra. O número de astronautas do 12º planeta que colonizaram a Terra aumentou de 50, do grupo inicial de pouso, para 600 que se estabeleceram na Terra. Como os Nefilim esperavam realizar sua missão de obter os minerais desejados na Terra e enviar os lingotes de volta para o 12º planeta com tão poucas mãos? Eles confiavam em seu conhecimento científico. É por isso que Enki, e não Enlil, foi o primeiro a aterrissar e porque ele recebeu o Abzu. Um selo famoso, atualmente em exibição no Museu do Louvre, mostra Ea com suas habituais águas fluindo, que parecem emanar ou ser filtradas através de uma série de garrafas de laboratório. Isso destaca o valor de Enki para a missão e para os Nefilim em geral. Uma antiga interpretação da associação de Ea com a água sugere que os Nefilim queriam obter minerais do mar. Embora as águas dos oceanos contenham grandes quantidades de ouro e outros minerais, eles estão diluídos em grande escala, exigindo técnicas avançadas e baratas para minerar a água. Além disso, o leito do mar contém quantidades imensas de minerais na forma de nódulos do tamanho de ameixas, mas só podem ser coletados em grandes profundidades. Os textos antigos mencionam um tipo de barco usado pelos deuses chamado Eliputebeti, também conhecido como navio afundado, agora conhecido como submarino, que pode ser uma evidência das tentativas de mergulhar nas profundezas do oceano para retirar riquezas minerais. A terra das minas, também conhecida como a Rapontuli, é um local onde o ouro era peneirado nos rios e onde se tentava obter ouro dos mares. No entanto, esses planos não tiveram sucesso. Pouco depois de fundar suas primeiras colônias, os Nefilim foram incumbidos de descer às profundidades do solo africano e minerar os minerais desejados. Representações em selos cilíndricos mostram deuses em frente a entradas de minas ou veios de minas, incluindo uma imagem de Ea em uma região onde Jibil está acima do solo e outro deus trabalhando sob o solo, de joelhos e mãos no chão. Nos tempos antigos, homens eram condenados a trabalhar em minas subterrâneas do mundo inferior, sem jamais poderem voltar para casa. Eles viviam na escuridão, comendo apenas farinha e bebendo água poluída. Esse duro trabalho era reservado para aqueles que foram sentenciados a essa punição. Por isso, o nome dado à terra pelos sumérios, Kurnu.g.a, passou a ter o significado de terra sem retorno, porque quem ia para lá jamais voltava. Quando os Nefilim chegaram à terra, segundo antigas fontes, não havia ainda seres humanos. Então, os poucos Anunnaki tinham que trabalhar muito para extrair minerais. Ishtar, em sua descida ao mundo inferior, descreve os Anunnaki cansados e comendo alimentos misturados com argila. Nesse contexto, podemos entender melhor um texto épico chamado Quando os deuses, como homens, faziam o trabalho, que reúne fragmentos de versões babilônicas e assírias. Segundo os estudiosos W.G. Lambert e A.R. Milad em seu livro Atrazis, A História Babilônica do Dilúvio, esse texto apresenta uma história baseada em tradições orais mais antigas sobre a chegada dos deuses à terra, a criação do homem e a sua destruição pelo dilúvio. Muitas vezes, os versos de uma obra literária têm apenas valor estético para os seus tradutores, mas para nós, eles são extremamente significativos, pois confirmam as nossas descobertas e conclusões dos capítulos anteriores. Eles também explicam as circunstâncias que levaram à rebelião dos Anunnaki. A história começa em uma época em que apenas os deuses habitavam a terra. Quando os deuses, como homens, faziam o trabalho e sofriam fadiga, a tarefa dos deuses era grande, o trabalho era pesado, a angústia era muita. De acordo com a epopeia, nesta época as principais divindades já haviam dividido o poder entre si. Anu, o pai dos Anunnaki, era o rei do céu, seu chanceler era o guerreiro Enlil. O oficial-chefe era Ninurta, e seu corregedor era Inuji. Os deuses apertaram as mãos, lançaram sortes e dividiram. Anu subiu ao céu, deixando a terra para seus súditos. Eles deram os mares, reunidos em cadeia, a Enki, o príncipe. O texto que estamos tratando fala sobre a fundação de sete cidades e os sete Anunnaki que as governavam. Parece que a disciplina era muito rígida, pois os deuses inferiores eram obrigados a realizar todo o trabalho pesado. Entre todos os trabalhos cansativos, o de escavação era o mais comum, difícil e odiado. Os deuses inferiores escavavam margens de rios para torná-los navegáveis, canalizavam para irrigação e cavavam minérios da terra no apiçu. Apesar de terem algumas ferramentas sofisticadas, como o machado de prata que brilha como o dia mencionado nos textos, o trabalho era muito exigente. Depois de suportar essa exaustão por um longo tempo, 40 períodos, para ser mais preciso, os Anunnaki finalmente gritaram, basta! Os Anunnaki reclamavam, falavam mal e resmungavam durante o trabalho de escavação. O mutim parece ter ocorrido quando Enliu visitou a área de mineração. Aproveitando a oportunidade, os Anunnaki decidiram se rebelar contra o oficial-chefe e pedir que ele aliviasse seu trabalho pesado. Eles planejaram confrontar o rei dos deuses, o herói Enliu, e enervá-lo em sua casa. Uma liderança para o mutim rapidamente emergiu, um antigo oficial-chefe que provavelmente teve conflitos com o oficial-chefe atual. Infelizmente, seu nome está incompleto no texto, mas sua habilidade incitante é clara, vamos declarar guerra, planejar a hostilidade e lutar. A descrição do mutim é tão vívida que evoca imagens da tomada da bastilha, os deuses reconsideraram suas ordens. Eles colocaram fogo em suas ferramentas, queimaram seus machados, eles perturbaram o deus que trabalhava nos túneis, eles o seguraram enquanto se dirigiam para o portão do herói Enliu. O antigo poeta dá vida ao drama e tensão dos eventos, era noite, o relógio marcava a metade do tempo. Sua casa estava cercada, mas o deus Enliu não sabia disso. Kau Kau o observou, estava perturbado. Ele deslizou o ferrolho e vigiou. Kau Kau acordou Nusku, e eles prestaram atenção ao barulho. Nusku acordou seu senhor, ele o tirou de sua cama, dizendo, meu senhor, sua casa está cercada, a luta chegou até as suas portas. Enliu, o deus ameaçado pelo Mutin, inicialmente decidiu combater os rebeldes com armas. Mas Nusku, seu chanceler, sugeriu que convocasse uma reunião dos deuses para discutir a situação. Enliu acatou o conselho e convocou Anu e Enki para a reunião. Com a presença dos grandes deuses, Enliu se levantou e falou. Este Mutin é contra mim? Devo ir à guerra contra eles? O que meus próprios olhos viram foi a batalha acontecendo em frente à minha porta. Enliu estava pessoalmente envolvido e exigia uma resposta dos deuses presentes. A cena é descrita de forma dramática, com a tensão aumentando à medida que o futuro dos amotinados é discutido. Anu sugeriu que fosse aberto um inquérito para descobrir quem era o instigador da batalha e o provocador das hostilidades. Nusku, investido na autoridade dos comandantes, foi até os amotinados e fez a pergunta. Mas a resposta foi unânime, cada um deles, deuses, declarou guerra. Eles estavam cansados do trabalho pesado e da angústia excessiva das escavações. Quando Enliu ouviu as queixas de Nusku, suas lágrimas caíram. Ele então apresentou um ultimato, ou o chefe dos amotinados era executado ou ele abdicava. Mas Anu, que havia descido dos céus, apoiou os Anunaki e disse que não havia motivos para acusá-los, já que o trabalho era pesado e angústia muita. Todos os dias, eles ouviam um lamento pesado. Incentivado pelas palavras do seu pai, Ea também se manifestou e repetiu a conclusão de Anu. Mas ele tinha uma ideia para oferecer, criar um Lulu, um trabalhador primitivo. Com a deusa do nascimento presente, Ea sugeriu, que ela crie um trabalhador primitivo, que possa suportar o julgo e a fadiga dos deuses. A sugestão foi prontamente aceita pelos Anunaki, que votaram unanimemente pela criação do trabalhador. Eles o chamaram de homem. Os deuses pediram a deusa Mami, a parteira dos deuses, para criar o trabalhador. Ela disse que precisaria da ajuda de Ea, que era conhecido por sua capacidade. Então, eles foram para a casa de Shinti, um lugar parecido com um hospital, onde as deusas do nascimento estavam presentes. Ea ajudou Mami a preparar a mistura que criaria o homem. As deusas recitavam encantamentos enquanto a deusa mãe continuava o seu trabalho. Finalmente, ela gritou triunfante, eu criei. Minhas mãos o fizeram. Então, Mami convocou os grandes deuses Anunaki e disse, vocês me deram uma tarefa e eu a completei. Eu retirei de vocês o pesado trabalho e impus a fadiga no trabalhador, o homem. Vocês gritaram por um trabalhador e eu lhes dei liberdade. Os deuses Anunaki ficaram animados com a ideia proposta por Ea e Anu. Eles apoiaram rapidamente a criação do trabalhador primitivo, o homem, que carregaria o fardo dos deuses. Os nefilim, que vieram à terra para estabelecer suas colônias, não precisavam de escravos importados de outras regiões, pois eles mesmos criaram uma espécie de escravidão usando os trabalhadores primitivos que haviam idealizado. O homem foi criado por causa de uma rebelião dos deuses. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! A ideia de que os nefilim criaram o homem foi inicialmente apresentada pelos sumérios. Essa crença se encaixa tanto na teoria da evolução quanto nos dogmas judaico-cristãos baseados na Bíblia. No entanto, apenas os textos sumérios podem fornecer informações que comprovam ambas as teorias e mostram que não há conflito entre elas. Os textos sumérios descrevem o homem como uma criação dos deuses ou como um elo na cadeia evolutiva, que começou com eventos celestiais narrados na epopeia da criação. Eles afirmam que o homem foi precedido por uma era em que apenas os nefilim habitavam a terra. Os textos sumérios descrevem detalhadamente os eventos que ocorreram quando o homem ainda não havia sido criado, e também descrevem a criação da terra e o desenvolvimento da vida vegetal e animal em termos que se encaixam na teoria evolutiva. De acordo com os textos sumérios, quando os nefilim chegaram à terra pela primeira vez, a agricultura e a criação de animais ainda não haviam sido estabelecidas. De maneira semelhante, a Bíblia coloca a criação do homem no sexto dia da criação, quando a agricultura ainda não havia sido estabelecida. O livro do Gênesis também afirma que, em um estágio anterior da evolução, não havia plantas ou ervas na terra e o homem ainda não estava lá para cultivar o solo. A criação do homem como servo dos deuses é um tema recorrente nos textos sumérios. De acordo com a epopeia da criação, o deus Marduk planejou criar um ser primitivo e inferior para servir os deuses e aliviar o seu trabalho. O homem foi criado para ser um trabalhador primitivo, encarregado do serviço divino para permitir que os deuses descansassem. Os termos usados pelos sumérios para se referir ao homem deixam claro o seu status e função. Ele era um lulu, primitivo, um lulu-amelu, trabalhador primitivo, e um avilum, labutador. Essa ideia de que o homem foi criado como servo dos deuses não era estranha aos povos antigos, incluindo os bíblicos, onde a deidade era vista como senhor, soberano, rei, governante e dono. Na época bíblica, a adoração era vista como trabalho, avod, para o seu deus. Assim como nos textos sumérios, na Bíblia, Deus cria o homem e o designa para trabalhar em um jardim. O homem é colocado no jardim do Éden para arar e cuidar dele, demonstrando que ele foi criado para servir a Deus desde o início. Mais à frente na Bíblia, é descrito como a deidade caminhava pelo jardim ao vento, agora que a nova criatura criada estava lá para cuidar do jardim do Éden. Como isso se relaciona com os textos sumérios que descrevem como os deuses exigiam trabalhadores para que pudessem descansar e se divertir? Nas versões sumérias, a decisão de criar o homem foi tomada pelos deuses em assembleia. Significativamente, o livro do Gênesis, que supostamente exalta as realizações de uma única deidade, usa o plural Elohim, literalmente deidades, para denotar Deus, e relata uma observação surpreendente. Elohim disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A quem é única, mas plural, deidade estava se dirigindo e quem eram os nós cuja imagem e semelhança plural o homem iria ser criado? O livro do Gênesis não nos dá uma resposta clara. Mais tarde, quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento, Elohim deu um aviso a esses colegas anônimos veja, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Como a história bíblica da criação, como outras histórias de origem no Gênesis, tem raízes sumérias, a resposta é óbvia. O conto bíblico, ao concentrar a multiplicidade de deuses em uma única divindade, é apenas uma versão editada dos relatos sumérios das discussões na Assembleia dos Deuses. O Antigo Testamento fez questão de deixar claro que o homem não era um deus e não veio dos céus. Ele foi chamado de Adão porque foi criado a partir do solo, o barro. Exceto por um certo conhecimento e um divino período de vida, o Adão foi criado à imagem e semelhança dos seus criadores. Isso significa que ele era semelhante aos deuses tanto fisicamente quanto emocionalmente, interna e externamente. Essa semelhança é evidente em todas as representações pictóricas antigas de deuses e homens. Embora a Bíblia proíba a adoração de imagens pagãs, o livro do Gênesis e outros relatos bíblicos afirmam que o deus dos hebreus tinha imagem e semelhança. Ele podia ser visto face a face, ouvido e falado, tinha cabeça, pés, mãos, dedos e cintura. Deus e seus emissários assemelhavam-se a homens e agiam como homens porque os homens foram criados para serem semelhantes aos deuses e agir como eles. Existe um grande mistério na simplicidade da criação do homem. Como foi possível uma nova criatura ser tão semelhante física, mental e emocionalmente aos nefilim? Como o homem foi criado? Durante muito tempo, o mundo ocidental acreditou que o homem havia sido criado intencionalmente para dominar e subjugar todas as outras criaturas da Terra. No entanto, em 1859, um naturalista inglês chamado Charles Darwin publicou um livro intitulado A origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Este livro, que resumia quase 30 anos de pesquisas, apresentava o conceito de seleção natural como uma consequência da luta de todas as espécies pela existência, tanto na vida vegetal quanto na vida animal. Antes disso, o mundo cristão já havia sido ameaçado por estudos que indicavam a antiguidade da Terra, que era muito superior aos aproximados 5.500 anos do calendário hebraico. Além disso, muitos estudiosos anteriores a Darwin já haviam notado o processo evolutivo, e até mesmo os eruditos gregos do século IV a.C. haviam compilado dados sobre a evolução da vida animal e vegetal. No entanto, a grande bomba destruidora de Darwin foi a conclusão de que todas as coisas vivas, incluindo o homem, eram produtos da evolução e não haviam sido geradas espontaneamente, como se acreditava anteriormente. No início, a Igreja reagiu com violência à ideia de que o homem poderia ter evoluído a partir de outras formas de vida. Mas à medida que a ciência descobria mais sobre a idade real da Terra, a genética da evolução e outros estudos biológicos e antropológicos, a Igreja mudava de opinião. De fato, até mesmo as palavras do Antigo Testamento foram consideradas indefensáveis, pois como um Deus sem corpo físico e universalmente solitário poderia dizer façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Mas então, seríamos nós apenas macacos nus? Está o macaco apenas a uma distância evolutiva razoável do homem e o único obstáculo que o separa da humanidade seria a perda da cauda e a posição vertical? No entanto, como mencionado no início deste livro, os cientistas modernos questionaram as teorias simplistas. A evolução pode explicar a vida e as formas de vida na Terra, desde os organismos unicelulares mais simples até o homem. Mas a evolução não pode explicar o surgimento repentino do Homo sapiens, que ocorreu virtualmente do dia para a noite, em relação aos milhões de anos que a evolução requer, sem evidências de estágios anteriores que indicariam uma mudança gradual desde o Homo erectus. O hominídeo da espécie Homo é um produto da evolução, mas o Homo sapiens é o produto de um evento revolucionário inexplicável que ocorreu cerca de 300 mil anos atrás, milhões de anos antes do que se acreditava ser possível. Os estudiosos ainda não têm uma explicação para esse fato, mas os textos sumérios e babilônicos e o Antigo Testamento apresentam a resposta. De acordo com esses textos, os deuses antigos criaram o Homo sapiens, o homem moderno. Felizmente, os textos antigos da Mesopotâmia fornecem uma clara indicação do tempo em que o homem foi criado. A história dos Anunnaki, seus trabalhos e motim, nos diz que durante 40 períodos eles suportaram o trabalho dia e noite, e os anos de sua difícil tarefa eram dramatizados em versos repetitivos. O termo mal usado no texto antigo denota período, e muitos estudiosos o traduziram como ano. Mas na verdade, o termo significa algo que se completa a si próprio e depois se repete. Para os seres humanos na Terra, um ano é equivalente a uma órbita completa ao redor do Sol. No entanto, para os Nefilim, a órbita de seu planeta equivale a 3.600 anos terrestres, chamado de Char. 40 Chars, ou 144 mil anos terrestres, depois de sua chegada à Terra, os Anunnaki disseram chega. Se os Nefilim chegaram à Terra há cerca de 450 mil anos, como concluímos, então a criação do Homem ocorreu há 300 mil anos. Os Nefilim não criaram mamíferos, primatas ou hominídeos. O Adão da Bíblia não era do gene Homo, mas sim um ser que é nosso antecessor, o primeiro Homo sapiens, o homem moderno que conhecemos. Foi ele que os Nefilim criaram. A chave para entender esse fato crucial está no conto de um sonolento Enquique foi acordado para ser informado de que os deuses decidiram criar um Adamu e que era sua tarefa encontrar meios para tal. Ele respondeu à criatura cujo nome vocês proferiram, ela existe. E então ele acrescentou apliquem sobre ela, referindo-se à criatura já existente, à imagem dos deuses. Aqui está a solução para o Enigma os Nefilim não criaram o Homem do Zero, em vez disso, eles tomaram uma criatura já existente e a manipularam para aplicar sobre ela a imagem dos deuses. O Homem é um produto da evolução, mas o Homem moderno, Homo sapiens, é o produto dos deuses, uma vez que, cerca de 300 mil anos atrás, os Nefilim pegaram o Homem macaco, Homo erectus, e implantaram nele sua própria imagem e semelhança. A evolução e as histórias do Oriente Médio sobre a criação do Homem não estão em conflito. Pelo contrário, elas se explicam e se complementam mutuamente. Porque sem a criatividade dos Nefilim, o Homem moderno ainda estaria milhões de anos distante de sua atual posição na árvore da evolução. Voltemos ao passado e tentemos imaginar as circunstâncias e eventos que ocorreram. O grande estágio interdoacial, que começou há cerca de 435 mil anos, e seu clima ameno desencadearam uma proliferação de alimentos e animais. Isso também acelerou o surgimento e a expansão de um macaco avançado semelhante ao homem, o Homem erectus. Quando os Nefilim os observaram, não viram apenas os mamíferos predominantes, mas também os primatas, incluindo macacos semelhantes aos homens. Não é possível que as bandas errantes de Homem erectus tenham se aproximado para ver objetos faiscantes subindo ao céu? Não é possível que os Nefilim tenham observado, encontrado e até mesmo capturado alguns desses primatas interessantes? Diversos textos antigos confirmam que os Nefilim e os macacos semelhantes a homens realmente se encontraram. Um conto sumério dos tempos primordiais afirma quando a humanidade foi criada, eles não conheciam a alimentação de pão, não conheciam o vestuário em vestes talhadas, comiam plantas com a boca como carneiros, bebiam água de um fosso. Esse tipo de ser humano com comportamento animal também é descrito na epopeia de Jogamesh. O texto descreve em que Du, o nascido nas estepes, antes de se tornar civilizado hirsuto com cabelo em todo seu corpo, ele é dotado de uma cabeça com cabelos como uma mulher, não conhece nem povo nem terra, tem o porte daqueles que são dos verdes campos, como as gazelas, ele alimenta-se de relva, com os animais selvagens, ele se acotovela no lugar do bebedouro, com as fervilhantes criaturas na água, seu coração se delicia. O texto acádio não descreve apenas o homem animal, mas também o encontro com esse ser agora um caçador, um que agarra, encaravam no local do bebedouro. Quando o caçador o viu, sua face ficou imóvel, seu coração perturbou-se, toldou-se sua face, porque a dor entrará em sua barriga. Depois de observar o selvagem, esse bárbaro companheiro das profundidades da estepe, o caçador sentiu mais que medo, uma vez que o selvagem interferiu com seus objetivos ele encheu os fossos que o escavara, ele fez em pedaços as armadilhas que eu coloquei, os animais e criaturas da estepe ele fiz soltar através de minhas mãos. Podemos imaginar com clareza um ser que é metade macaco e metade homem, graças às descrições detalhadas encontradas em textos antigos. Ele é peludo, vive livremente e não conhece fronteiras geográficas ou sociais. Ele se veste com folhas e se alimenta de plantas, assim como um animal selvagem. Apesar disso, ele possui uma inteligência significativa, como demonstrado pela sua habilidade em desativar armadilhas e proteger seus amigos animais dos caçadores. Selos cilíndricos encontrados na antiguidade retratam esse ser juntamente com seus amigos animais. Os nefilim, enfrentando a necessidade de obter mão de obra, encontraram uma solução pronta para ser usada a domesticar um animal apropriado. O homo erectus estava disponível, mas não era adequado para o trabalho. Ele precisava de mudanças físicas para poder segurar e utilizar as ferramentas dos nefilim, além de possuir um cérebro mais desenvolvido para compreender ordens e tarefas. Precisava de inteligência suficiente para se tornar um obediente e útil trabalhador, capaz de substituir os deuses nos campos e nas minas. Se a vida na Terra surgiu do 12º planeta, como afirmam antigas provas e a ciência moderna, então a evolução na Terra deve ter seguido o mesmo caminho daquele planeta. Embora tenham ocorrido mutações, variações, acelerações e retardamentos causados por diferentes condições locais, os mesmos códigos genéticos e a mesma química da vida encontrada em todas as plantas e animais vivos na Terra deveriam ter guiado o desenvolvimento das formas de vida na Terra na mesma direção geral do 12º planeta. Ao observarem a diversidade de formas de vida na Terra, os nefilim e seu cientista-chefe A rapidamente entenderam que seu planeta havia semeado a Terra com sua própria vida durante a colisão celeste. Eles perceberam que o homo erectus, que estava disponível, era muito semelhante aos nefilim, mas em uma forma menos evoluída. O problema era que um processo gradual de domesticação do homo erectus através de gerações de reprodução e seleção seria muito demorado. Era necessário encontrar um processo mais rápido que permitisse a produção em massa de novos trabalhadores. Foi então que E.A. teve uma ideia imprimir a imagem dos deuses no ser que já existia? Acreditamos que esse processo tenha sido a manipulação genética. Hoje sabemos que o código genético é responsável pela reprodução dos organismos vivos, incluindo o homem. Cada organismo vivo contém instruções hereditárias em seus cromossomos celulares, que são passadas de pais para filhos. A inseminação artificial é possível, mas o desafio é o cruzamento entre diferentes famílias ou espécies. A ciência moderna tem avançado muito, permitindo o cruzamento de diferentes espécies, como o acasalamento de cães do Alasca com lobos, ou a criação da mula. Hoje, é possível manipular a própria reprodução do homem. Acreditamos que os nefilim usaram a manipulação genética para acelerar a evolução do homo erectus e torná-lo um trabalhador mais adequado. O processo de reprodução assexuada é semelhante ao corte de uma planta para gerar centenas de outras plantas idênticas. Esse método foi aplicado com sucesso em animais pela primeira vez na Inglaterra, quando o doutor John Gurdon substituiu o núcleo de um óvulo fertilizado de sapo pelo material nuclear de outra célula do mesmo sapo. Os embriões que se desenvolveram e os sapos resultantes eram normais, o que mostrou que o ovo pode se desenvolver e se multiplicar independentemente da origem dos cromossomos. De acordo com o Instituto da Sociedade, Ética e Ciências da Vida em Ashtingson-Woodson, agora existem técnicas de reprodução assexuada em seres humanos. É possível tomar o núcleo de qualquer célula humana, não necessariamente dos órgãos sexuais, e introduzi-lo em um óvulo feminino para conceber e dar à luz um indivíduo pré-determinado. Na concepção normal, os conjuntos de cromossomos dos pais se dividem aleatoriamente para criar uma combinação única. Mas na reprodução assexuada, o clone resultante é uma réplica exata da fonte de cromossomos. O Dr. W. Gailin, em um artigo no The New York Times, alertou que temos o conhecimento formidável para criar infinitas cópias de seres humanos, incluindo, Mozart e Einstein, se tivéssemos preservado seus núcleos celulares. A engenharia genética é uma arte complexa que envolve diferentes processos. Uma técnica aperfeiçoada por pesquisadores de vários países é a fusão de células, que permite a união de células diferentes em uma única supercélula contendo dois núcleos e um conjunto duplo de cromossomos emparelhados. Quando essa célula se divide, a mistura de núcleos e cromossomos pode resultar em duas novas células com conjuntos genéticos completamente novos e diferentes das células originais. Com essa técnica, é possível fundir células de espécies incompatíveis, como de uma galinha e de um rato, para formar novas células com misturas genéticas completamente novas, o que pode resultar em animais que não são nem galinhas nem ratos como conhecemos. Além disso, o processo pode permitir a seleção de traços específicos de uma forma de vida para serem comunicados à célula combinada ou fundida. Esse processo de transplante genético é utilizado para acolher um único gene de uma bactéria e inseri-lo em uma célula animal ou humana, fornecendo à prole uma característica adicional. Podemos supor que os nefilim, com sua capacidade de viajar pelo espaço há 450 mil anos, eram igualmente avançados em ciências da vida, em comparação conosco. É possível que eles conhecessem várias alternativas para combinar dois conjuntos de cromossomos processos pré-selecionados para obter um resultado genético específico, seja por meio de reprodução assexuada, fusão de células, transplante genético ou outros métodos desconhecidos por nós. É provável que eles pudessem realizar esses processos não só em frascos de laboratório, mas também com organismos vivos. Encontramos referências em textos antigos sobre mistura de duas fontes de vida. Berossus menciona que a divindade Belus, senhor, também conhecido como Deus, criou vários seres hediondos, que foram produzidos a partir de um princípio duplo. Homens com duas asas, alguns com quatro e duas faces, um corpo, mas duas cabeças, uma de homem e outra de mulher. Tanto o macho como a fêmea eram semelhantes em vários órgãos. Também foram observadas figuras humanas com pernas e chifras de bode, e outras com pés de cavalo, parecendo hipocentauros. Havia touros com cabeças de homens, cães com corpos divididos em quatro partes e caudas de peixe, e cavalos com cabeças de cães, além de outras criaturas com membros de todas as espécies de animais. Todos esses seres foram esboçados e preservados no Templo de Belus, na Babilônia. As incríveis histórias que contam podem conter verdades importantes. É possível que, antes de criar o homem à sua própria imagem, os nefilim têm tentado criar um servo fabricado experimentando outras opções, como a criação de um híbrido entre macaco, homem e animal. Algumas dessas criaturas artificiais podem ter sobrevivido por um tempo, mas certamente não foram capazes de se reproduzir. Os homens-touro e leão enigmáticos, esfinges, que adornam os templos do Antigo Oriente Médio podem não ter sido apenas fruto da imaginação de um artista, mas sim criaturas reais que saíram um dos laboratórios biológicos dos nefilim, experimentam os mal-sucedidos que foram celebrados em obras de arte e estátuas. Os textos sumérios também falam de seres humanos deformados criados por Enki e pela deusa mãe, Nim Hursag, durante suas tentativas de criar um trabalhador primitivo perfeito. Um texto declara que Nim Hursag, cuja tarefa era aplicar o molde dos deuses à mistura, simbriagou e chamou Enki. Essas histórias nos fazem questionar qual é a verdadeira natureza do corpo humano? Como diz um antigo texto, como meu coração me incita, eu posso fazer o seu destino bom ou mal. De acordo com este texto, Nim Hursag produziu vários seres humanos com deficiências e deformidades durante seu processo experimental, incluindo um homem que não conseguia segurar a urina, uma mulher que não podia dar à luz e um ser que não possuía órgãos sexuais. Enki também foi responsabilizado pela criação de um homem com problemas de saúde, como olhos doentes, mãos trêmulas, fígado doente e coração fraco, bem como um segundo homem com doenças relacionadas à velhice. No entanto, eventualmente, o homem perfeito foi criado, chamado de Adapa por Enki, Adão pela Bíblia e Homo sapiens pelos estudiosos modernos. Este ser humano era tão semelhante aos deuses que uma descrição o descreveu como tendo uma pele como a pele de um deus, um corpo liso e sem pelos, muito diferente do peludo macaco homem. Com este produto final, os nefilim eram geneticamente compatíveis com as filhas dos homens e capazes de se casar com elas e ter filhos. No entanto, essa compatibilidade só poderia existir se o homem tivesse sido criado a partir da mesma semente da vida que os nefilim. Os antigos textos confirmam essa ideia, descrevendo o homem como uma mistura de um elemento divino, o sangue ou a essência dos deuses, e o barro da terra. Na concepção mesopotâmica e bíblica, o homem foi criado a partir desta mistura divina e terrena. O termo Lulu para homem significava literalmente um que foi misturado. A deusa mãe foi convocada para criar o homem, lavando as mãos e misturando argila na estepe. É interessante notar que as precauções sanitárias eram tomadas durante o processo de criação, como lavar as mãos. Essas medidas também foram descritas em outros textos de criação. Os textos antigos da Mesopotâmia afirmam firmemente que o protótipo do homem foi criado a partir da mistura de argila terrena com o sangue divino. Em um desses textos, em que é convocado para criar serviçais para os deuses e não vê problema em realizar a tarefa com sua grande sabedoria e habilidade científica. Ele dá instruções a deusa mãe para misturar argila com um âmago do alicerce da terra e moldá-lo em forma de coração. Em que providencia jovens deuses para dar as condições corretas ao barro? O capítulo segundo do livro de Gênesis da Bíblia também oferece uma versão técnica da criação do homem. Segundo o relato, Deus idealizou Adão a partir do barro do solo e soprou em suas narinas o hálito da vida, tornando uma alma viva. O termo alma em hebraico é nefesh, que representa o espírito que anima um ser vivo e parece deixá-lo quando morre. Curiosamente, o Pentateuco, os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, adverte várias vezes contra o derramamento de sangue humano e o consumo de sangue animal, porque o sangue é o nefesh. As versões bíblicas da criação do homem associam nefesh, espírito, alma, e sangue. Outra pista sobre o papel do sangue na criação do homem é encontrada no Antigo Testamento. O termo Adama, que originou o nome Adão, originalmente significava não apenas qualquer terra ou solo, mas especificamente um solo vermelho escuro. Da mesma forma, a palavra Akkadia paralela Adamatu, terra vermelha escura, o termo hebraico Adama e o nome hebraico para a cor vermelha, Adom, derivam das palavras para sangue Adamu e Adamu. Quando o livro de Gênesis nomeia o ser criado por Deus como Adão, emprega um jogo de palavras em que o Adão pode significar aquele que é da terra, terráqueo, aquele feito de solo vermelho escuro e o feito de sangue. Essa relação entre o elemento essencial das novas criaturas e o sangue também é evidente nas histórias mesopotâmicas da criação do homem. A casa, semelhante a um hospital, onde Ea e a deusa mãe produziram o homem era chamada a casa de Shinti. Muitos estudiosos a traduzem como a casa onde os destinos são determinados, mas o termo Shinti vem claramente do termo sumério shi.im.t, que, lido sílaba por sílaba, significa lento vento vida. Bit Shinti significava, literalmente, a casa onde o vento da vida é soprado. Isso é praticamente idêntico à declaração bíblica. Na Mesopotâmia, a palavra usada para traduzir o termo sumério Shinti era Naptu, que é o equivalente ao termo bíblico Nefesh. E tanto Nefesh quanto Naptu significavam alguma coisa no sangue. Enquanto o Antigo Testamento fornecia apenas pistas vagas sobre o assunto, os textos mesopotâmicos eram muito explícitos. Eles afirmavam que o sangue era necessário para criar o homem e que esse sangue tinha que ser de um deus, um sangue divino. Quando os deuses decidiram criar o homem, seu líder anunciou eu juntarei sangue, trarei ossos à vida. Ea sugeriu que o sangue deveria ser tirado de um deus específico, e assim foi selecionado o deus. Foi do sangue desse deus que o gênero humano foi criado. Os deuses impuseram o serviço aos humanos e deixaram os deuses livres. De acordo com o épico quando os deuses como homens, os deuses convocaram a deusa do nascimento, a deusa mãe, Nim Hursag, para realizar a tarefa de criar o homem. Em um texto paralelo chamado Criação do Homem pela deusa mãe, os deuses convocam a parteira dos deuses, a sábia mami. Para criar o homem, foi necessária a assistência feminina, a gravidez e certas fases de gestação. Enki ofereceu os serviços de sua própria esposa, Ninki, e sete deusas do nascimento estiveram presentes para ajudá-la. Após a mistura de sangue e barro, a fase de gestação completou a criação da criatura com uma impressão divina. Ninki fixou sobre o recém-nascido a imagem de Deus, e ele se tornou um homem. Imagens em selos assírios podem ter sido usadas para ilustrar textos que mostram a deusa mãe, representada por um símbolo de cortador de cordão umbilical, Ea, cujo símbolo original era o crescente, preparando misturas, recitando encantamentos e trabalhando juntos para criar o primeiro homem. A participação da esposa de Inki, Ninki, na criação do primeiro homem bem-sucedido nos faz lembrar do conto de Adapa que discutimos anteriormente. Em alguns textos, Adapa é referido como filho de Ea, o que sugere que o deus o adotou. No entanto, em outros textos, Anu se refere a Adapa como o rebento humano de Inki. O envolvimento de Ninki no processo de criação de Adapa criou uma relação genealógica entre o novo homem e seu deus. Ninki abençoou o novo ser e o apresentou a Ea. Alguns selos mostram uma deusa segurando um recém-nascido flanqueada pela árvore da vida e frascos de laboratório. O novo ser produzido, chamado de homem modelo ou molde nos textos mesopotâmicos, era aparentemente a criatura certa, uma vez que os deuses pediram duplicatas depois de sua criação. Este detalhe aparentemente insignificante lança-luz não apenas sobre o processo de criação da humanidade, mas também sobre a informação conflitante contida na Bíblia. O primeiro capítulo do Gênesis afirma que Deus criou Adão à sua imagem, tanto o homem quanto a mulher. E o quinto capítulo, conhecido como o livro das genealogias de Adão, confirma que Deus os criou no mesmo dia e à sua semelhança. Deus os abençoou e chamou-os de Adão no dia da criação. No livro de Gênesis, há uma aparente contradição sobre a criação do primeiro ser humano. Por um lado, é dito que Deus criou apenas um ser, chamado Adão, à sua imagem e semelhança, mas por outro lado, é dito que tanto um homem como uma mulher foram criados ao mesmo tempo. No capítulo segundo, é mencionado que Adão ficou sozinho por um tempo, até que Deus criou uma mulher a partir de sua costela. Porém, essa aparente contradição é explicada quando olhamos para as fontes sumérias originais, das quais os textos bíblicos foram condensados. Essas fontes contam que os deuses tentaram criar um trabalhador primitivo misturando macacos-homens com animais, mas só tiveram sucesso quando fundiram macacos-homens com nefilim. Depois de muitas tentativas fracassadas, surgiu um modelo, Adapa Adão. Inicialmente, havia apenas um único Adão. Mas, depois que Adapa Adão provou ser a criatura certa, ele foi usado como modelo genético ou molde para a criação de outras cópias, tanto masculinas quanto femininas. É aí que entra a história da costela. Na verdade, a mulher não foi criada a partir da costela de Adão, mas sim a partir de sua essência vital. Os antigos textos da Mesopotâmia nos dão um relato detalhado da criação das duplicatas de Adão. O processo começou com as instruções de Enki na casa de Shinti, onde o hálito da vida era soprado. Enki, a deusa mãe e 14 deusas do nascimento se reuniram e prepararam um banho purificador com a essência de um deus. É a, o deus que purificam Naptu, limpou o barro na presença delas e recitou encantamentos enquanto ela, uma das deusas, colocou a mão no barro. Então, 14 pedaços de barro foram cortados por Ninti e depositados à direita e à esquerda, com um molde no meio. O processo continuou com detalhes sobre o cabelo e o corte do cordão umbilical. É possível perceber que as deusas do nascimento estavam divididas em dois grupos. O texto explica que as sensatas ensinadas, duas vezes sete deusas de nascimento tinham se reunido. A deusa mãe depositou o barro misturado em seus ventres, o que sugere um processo cirúrgico para retirada ou corte do cabelo, tendo à disposição um cortador. Agora, tudo o que podiam fazer era esperar as deusas do nascimento foram mantidas juntas, enquanto Ninti contava os meses sentada. O décimo mês se aproximava, e então chegou. O período de abertura do ventre começou. A face da deusa mãe irradiava a inteligência enquanto ela se preparava para fazer o trabalho de parteira. Ela singiu a cintura e pronunciou a bênção. Então, ela desenhou uma forma, e no molde havia vida. O processo da criação do homem parece ter sido um nascimento tardio. 14 deusas do nascimento foram induzidas à gravidez com a mistura de barro e sangue. Mas nove meses se passaram, e então começou o décimo mês. O texto sugere que a deusa mãe se envolveu em uma espécie de operação cirúrgica, abrindo o ventre das deusas para dar à luz. Exultando de alegria, ela deixou escapar um grito, Eu criei. Com minhas mãos eu o fiz. Como foi criado o homem? O texto Quando os deuses se assemelhavam aos homens contém uma passagem que explica por que o sangue de um deus teve que ser misturado com barro. O elemento divino exigido não era apenas o sangue de um deus, mas algo mais básico e duradourado. O deus escolhido tinha-te ponto e ponto má, um termo que as autoridades no assunto, WG. Lambert e A.R. Millard, da Universidade de Oxford, traduzem como personalidade. Mas o termo antigo é muito mais específico e significa literalmente aquilo que abriga e liga a memória. Mais tarde, o mesmo termo aparece na versão acadiana como etemu, que é traduzido como espírito. Em qualquer caso, estamos falando da coisa no sangue do deus que era o repositório de sua individualidade. Todas essas explicações são apenas formas de dizer que o que A.R. procurava, quando submeteu o sangue do deus a uma série de banhos purificadores, era o gene do deus. O propósito de misturar esse elemento divino integralmente com o elemento terreno também foi proclamado em voz alta no barro, Deus e homem serão ligados, numa unidade produzidos, para que até o fim dos dias a carne e o espírito, que foram separados de um deus, sejam unidos em consanguinidade, como o seu sinal, proclamarei a vida. Para que isso não seja esquecido, que o espírito seja unido em consanguinidade. Essas palavras são difíceis de entender para os estudiosos. O texto diz que o sangue dos deuses era misturado com barro para criar um vínculo genético entre deus e homem para sempre. Isso faria com que a imagem da carne e a semelhança do espírito dos deuses ficassem impressas no homem como um parentesco de sangue que não poderia ser destruído. Na epopeia de Jogamesh, os deuses decidem criar um clone do parcialmente divino Jogamesh, e a deusa mãe mistura barro com a essência do deus Ninurta. Mais adiante no texto, a poderosa força de Enkidu é atribuída ao fato de ele ter em si a essência de Anu, um elemento que adquiriu através de Ninurta, o neto de Anu. A palavra acadiana Kizir significa essência, uma concentração que os deuses dos céus possuíam. E, Ebeling resumiu as tentativas de compreender o significado exato de Kizir, afirmando que, como essência, ela poderia ser aplicada a deidades e também a objetos celestes. E, a Cizer defendeu que o termo implicava também algo que desceu dos céus. O termo tem uma conotação que é usada em contextos medicinais. Em resumo, podemos substituir todas essas palavras complicadas por uma única palavra simples gene. Vários textos antigos, tanto da Mesopotâmia como da Bíblia, indicam que a união dos genes divinos e humanos envolvia o uso dos genes masculinos divinos e dos genes femininos terrenos. O livro do Gênesis, que frequentemente menciona que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, descreve o nascimento do filho de Adão, Sete, dizendo que ele era a semelhança e imagem de Adão e recebeu esse nome. Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu. A linguagem utilizada para descrever a criação de Sete, filho de Adão, é muito semelhante àquela usada para descrever a criação de Adão pela divindade. No entanto, Sete foi claramente concebido através de um processo biológico, no qual o óvulo feminino de Adão foi fertilizado pelo seu esperma masculino, resultando em gravidez e nascimento. Isso sugere que Adão também foi criado através de um processo semelhante, com a divindade fertilizando o óvulo de uma macaca mulher com o esperma de um deus. Os textos antigos estão cheios de jogos de palavras, como a associação entre Adão e Barro ou Lama em diferentes línguas. A palavra acadiana para Barro moldável é Ti, que originalmente significava aquilo que está com vida. Em hebraico, Ti significa Lama, mas seu sinônimo é Bos, que compartilha uma raiz com as palavras Bisa e Besa, que significam pântano e ovo, respectivamente. Isso sugere que Bos Bisa Besa pode ser um jogo de palavras para o óvulo feminino. Segundo a história da criação, o óvulo de uma fêmea de Homerectus foi fertilizado pelos genes de um deus e depois implantado no ventre da esposa de Ea. Depois disso, duplicatas do modelo foram implantadas nos ventres das deusas do nascimento para sofrer o processo de gravidez e nascimento. Sete deusas do nascimento deram à luz machos e outras sete deram à luz fêmeas. Finalmente, a deusa do nascimento deu à luz homo sapiens, que foram criados como criaturas da deusa mãe. As antigas lendas, mitos e informações bíblicas podem ser compatíveis com a ciência moderna em mais um aspecto. De acordo com achados antropológicos recentes, o ser humano evoluiu e apareceu no sudeste da África, enquanto os textos mesopotâmicos sugerem que a criação do homem ocorreu no Apisú, o mundo inferior onde se localizava a terra das minas. Alguns textos mencionam Sagrada Mama, a mulher da terra, cuja residência era no Apisú, estabelecendo um paralelo com Adapa, o modelo do homem. No texto da criação do homem, em que dê instruções à deusa mãe para misturar o barro do alicerce da terra, localizado logo abaixo do Apisú. Um hino às criações de Éa começa afirmando que ele criou Apisú como seu domicílio e cortou um pedaço de barro para criar kula e restaurar os templos. O hino continua listando os especialistas de construção, assim como aqueles responsáveis pelos produtos da montanha e do mar que foram criados por Éa, todos inferimos a partir de pedaços de barro cortados no Apisú, a terra das minas no mundo inferior. Os textos deixam claro que, enquanto Éa construiu uma casa de tijolos à beira da água em Eridu, no Apisú ele construiu uma casa adornada com pedras preciosas e prata. Foi lá que sua criatura, o homem, teve origem. O senhor do Apisú, o rei Inki, construiu sua casa de prata e lápis lazuli, sua prata e lápis lazuli, como cintilante luz, o pai adequadamente criou no Apisú. As criaturas de brilhante semblante, avançando do Apisú, perfilavam todas à volta do senhor no Dimud. A partir de diversos textos, é possível concluir que a criação do homem gerou uma divisão entre os deuses. Inicialmente, os novos trabalhadores primitivos deveriam permanecer na terra de Minas. Isso resultou na recusa dos Anunnaki que trabalhavam na Suméria em aceitar a nova mão de obra. O intrigante texto, conhecido como o mito da picareta, registra os eventos em que os Anunnaki que permaneceram na Suméria sob as ordens de Enlil conseguiram obter sua parte justa do povo de cabeça preta. Enlil decidiu cortar os contatos entre o céu, o 12º planeta ou as naves estrangeiras. e a Terra e lançou uma ação drástica contra o local onde a carne germinava rápido para tentar restabelecer a ordem normal. Ele correu para separar os céus da Terra e permitir que os criados pudessem avançar, dando uma cutilada no elo céus-terra para permitir que os criados pudessem subir do lugar onde a carne germinava rápido. O senhor, cujas decisões são inalteráveis, fez com que acontecesse aquilo que era apropriado, agindo de forma determinada para separar a Terra dos céus. Para tornar mais submissos os habitantes rebeldes da Terra da Picareta e do Cesto, Enlil criou uma arma poderosa chamada La Ponta Ni, um machado que produz poder. Este machado tinha uma ponta afiada como um chifre de boi, capaz de destruir grandes muros. Descrições antigas indicam que se tratava de uma espécie de veículo pesado com uma perfuradora enorme e poderosa que esmagava tudo o que estivesse pela frente. Enlil armou a arma com um separador de terra e partiu para o ataque. O senhor convocou La Ni, deu suas ordens. Ele colocou o separador de terra como uma coroa sobre sua cabeça, e guiou-a até ao local onde a carne germinava rápido. No buraco estava a cabeça de um homem, e do solo, povos rompiam na direção de Enlil. Ele mirou os cabeças pretas de modo resoluto. Com a ajuda do Alani, Enlil derrotou as forças rebeldes e conseguiu trabalhadores primitivos para os Anunaki, que não perderam tempo em colocá-los para trabalhar. Gratos pela ajuda, os Anunaki fizeram seus pedidos e Enlil entregou os trabalhadores para eles, dando-lhes picaretas para usar. O livro do Gênesis também conta que o Adão foi criado em algum lugar ao oeste da Mesopotâmia e trazido para a Mesopotâmia para trabalhar no Jardim do Éden. De acordo com o livro, Deus plantou um pomar no leixe do Éden e colocou Adão no jardim para trabalhar e cuidar dele. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! A crença da humanidade em uma idade de ouro em tempos pré-históricos não é baseada em lembranças concretas, já que isso aconteceu há muito tempo e o homem era muito primitivo para deixar registros precisos. Se, no entanto, os seres humanos ainda possuem um senso subconsciente de que viveram em um período de tranquilidade e felicidade na época das origens, é simplesmente porque eles não conheciam nada melhor. Isso se deve em grande parte aos contos que foram contados à humanidade pelos nefilim, em vez dos próprios homens primitivos. A única história completa dos eventos que ocorreram após a chegada do homem ao lar dos deuses na Mesopotâmia é a história bíblica de Adão e Eva no Jardim do Éden. No Éden, no leste, o Senhor Deus plantou um jardim e ali colocou o homem que havia criado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todas as árvores que são agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus deu esta ordem ao homem você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. Apesar de terem acesso a dois frutos essenciais, os habitantes da Terra foram proibidos de tocar apenas no fruto da árvore da sabedoria. Nesse momento, a divindade parecia não se preocupar com a possibilidade de o homem tentar alcançar o fruto da vida. No entanto, o homem não conseguiu seguir sequer essa única proibição e, como resultado, ocorreu uma tragédia. A paisagem paradisíaca rapidamente se transformou em dramáticos eventos, que os estudiosos bíblicos e teólogos chamam de queda do homem. É uma história de ordens divinas desobedecidas, mentiras divinas, uma serpente astuta, que, no entanto, fala a verdade, punição e exílio. Aparecendo do nada, a serpente desafiou as advertências solenes de Deus. E a serpente disse à mulher, será que Deus realmente disse que vocês não podem comer nenhuma árvore do pomar? A mulher respondeu à serpente, podemos comer dos frutos das árvores do pomar, apenas não podemos comer o fruto da árvore que está no meio do pomar. Deus disse que não podemos nem mesmo tocar nela, senão morreremos. A serpente disse à mulher, com certeza vocês não vão morrer, é que Deus sabe que, no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer e que era agradável aos olhos, e que a árvore era desejável para se tornarem sábios, então ela pegou o fruto e comeu, e deu ao seu companheiro, que também comeu, então os olhos dos dois foram abertos, e eles perceberam que estavam nus, eles costuraram folhas de figueira juntas e fizeram tangas para si mesmos. Ao ler e reler a concisa e precisa história, não podemos deixar de nos perguntar qual é a razão de todo o conflito. Os dois terráqueos foram proibidos, sob pena de morte, de tocar no fruto da sabedoria, mas foram persuadidos a comê-lo, tornando-se conhecedores como a divindade. No entanto, tudo o que aconteceu foi uma repentina consciência de sua nudez. De fato, a nudez foi o aspecto central de todo o incidente. O conto bíblico de Adão e Eva no Jardim do Éden começa com a afirmação e ambos estavam nus, Adão e sua companheira, e não se envergonhavam. Devemos perceber que eles estavam em um estágio inferior do desenvolvimento humano em relação aos humanos completamente desenvolvidos, não só estavam nus, mas também não tinham consciência das implicações dessa nudez. Uma análise posterior da história sugere que o tema é descoberta pelo homem de algum tipo de proeza sexual. A sabedoria retida não era uma informação científica, mas algo relacionado ao sexo masculino e feminino, porque assim que adquiriram a sabedoria, logo perceberam que estavam nus e cobriram seus órgãos sexuais. A continuação da narrativa bíblica confirma a relação entre a nudez e a falta de conhecimento, pois a divindade não demorou a conectá-las. Eles ouviram o som da divindade Javé, passeando no pomar à brisa do dia, e Adão e sua companheira se esconderam da divindade Javé entre as árvores do pomar. E a divindade Javé chamou Adão e perguntou onde estás. E ele respondeu eu te ouvi no pomar e tive medo porque estou nu e me escondi. E ele perguntou quem te disse que estás nu? Come-te da árvore, da qual te ordenei que não come-ses. Ao admitir a verdade, o trabalhador primitivo culpou sua companheira feminina, que, por sua vez, jogou a culpa na serpente. Deus ficou furioso e lançou feitiços contra a serpente e os dois terráqueos. Surpreendentemente, a deidade Javé fez para Adão e sua mulher vestes de peles e vestiu-os. Não podemos interpretar que o propósito do incidente, que resultou na expulsão dos terráqueos do Jardim do Éden, era simplesmente explicar como o homem começou a usar roupas. O uso de roupas foi apenas uma manifestação externa da nova sabedoria. A aquisição dessa sabedoria e as tentativas da divindade de privá-la da humanidade são os temas centrais dos acontecimentos. Embora não haja uma contraparte mesopotâmica para o conto bíblico, é bastante claro que o conto, assim como todo material bíblico relacionado à criação e à pré-história do homem, é de origem suméria. Temos o local domicílio dos deuses na Mesopotâmia. Temos o intrigante jogo de palavras com o nome de Eva, ela da vida, ela da costela. E temos duas árvores vitais, a árvore da sabedoria e a árvore da vida, que são semelhantes às árvores presentes na residência de Anu. Mesmo as palavras divinas apontam para sua origem suméria, pois somente a divindade hebraica recorreu novamente ao plural, dirigindo-se aos seus colegas divinos imaginados não na Bíblia, mas nos textos sumérios. Então, a divindade Javé disse ao Olhem, Adão tornou-se um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, ele não poderia estender a mão e comer da árvore da vida, e viver para sempre? E a divindade Javé expulsou Adão do Jardim do Éden. Segundo várias representações sumérias antigas, houve um tempo em que o homem, ainda um ser primitivo, servia aos deuses completamente nu. Ele trabalhava e oferecia alimentos e bebidas sem roupas, como um animal domesticado. Isso sugere que o homem não era muito diferente dos animais aos olhos dos deuses. A falta de sabedoria do homem primitivo poderia ter significado que ele tinha relações sexuais com animais, como se comportava como um deles. Algumas imagens antigas sugerem que isso realmente acontecia. Os textos sumérios, como a epopeia de Gilgamesh, mostram que havia uma distinção entre o homem selvagem e o homem civilizado. Quando o povo de Urup quis civilizar o selvagem Enkidu, eles enviaram uma prostituta para se encontrar com ele e ensiná-lo sobre as relações sexuais humanas. Eles acreditavam que isso o ajudaria a se tornar mais humano e integrado na sociedade. Segundo o texto, o momento decisivo no processo de civilização de Enkidu foi quando ele foi rejeitado pelos animais com os quais convivia. Para que Enkidu se tornasse humano, era necessário que ele abandonasse a sodomia. Então, o povo de Uruka enviou uma jovem para seduzi-lo e domesticá-lo, e depois de seis dias e sete noites, Enkidu se tornou humano. Sua mudança foi tão profunda que os animais com quem convivia o evitaram. Mas essa mudança não foi vista como algo negativo, pelo contrário, o texto sugere que agora Enkidu tinha uma visão mais ampla e estava se transformando em um deus. O relato é explícito e indica que as relações físicas humanas foram cruciais para a mudança em Enkidu. A antiga descrição pictórica que mostrava o homem servindo os deuses como um animal parece ter sido substituída pela ideia de que a sexualidade humana o elevava ao status divino. Os termos usados nesse texto mesopotâmico são muito semelhantes aos do conto bíblico de Adão e Eva. Ao comerem do fruto da árvore da sabedoria, conforme predito pela serpente, eles se tornaram como deuses, conhecendo o bem e o mal em assuntos sexuais. Se isso significava apenas que o homem percebeu que ter relações sexuais com animais era impróprio ou maléfico, por que Adão e Eva foram punidos por abandonarem a sodomia? O Antigo Testamento condena a sodomia em diversas passagens, então é inimaginável que aprender uma virtude pudesse causar a ira divina. A sabedoria que o homem obteve indo contra os desejos divinos, ou de uma das divindades, deve ter sido de uma natureza mais profunda. Era algo bom para o homem, mas que os criadores não queriam que ele tivesse. Precisamos ler atentamente entre as linhas da maldição lançada sobre Eva para entender o significado do evento. E Deus disse para a mulher, eu aumentarei grandemente sua dor no parto, com dor você dará a luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão chamou sua mulher de Eva, porque ela seria a mãe de todos os seres vivos. Este é um evento significativo que é relatado na Bíblia. Adão e Eva não tinham descendência enquanto não possuíam a sabedoria. Mas quando Eva adquiriu essa sabedoria, ela também ganhou a capacidade de engravidar e dar à luz crianças, mesmo com a dor que isso trazia. Só depois disso que Adão conheceu Eva como mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Ao longo do Antigo Testamento, o verbo conhecer é usado para indicar relações sexuais, geralmente entre um homem e sua esposa com o objetivo de ter filhos. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden representa um importante passo no desenvolvimento humano, a aquisição da capacidade de procriar. Não é surpreendente que os primeiros seres humanos, representantes do homo sapiens, fossem inicialmente incapazes de reproduzir. Não importa qual método os nefilim tenham usado para introduzir algum material genético nos hominídeos escolhidos, o novo ser resultante era um híbrido, um cruzamento entre duas espécies diferentes, possivelmente relacionadas. Como as mulas, esses mamíferos híbridos são estéreis. Embora seja possível produzir quantas mulas desejarmos por meio da inseminação artificial e de técnicas mais avançadas de engenharia biológica, nenhuma mula pode se reproduzir ou dar à luz outras mulas. Será que os nefilim estavam apenas produzindo mulas humanas para satisfazer suas necessidades? Uma cena encontrada em uma gravação de rocha nas montanhas do sul do Elão aumenta nossa curiosidade. A cena retrata uma deidade segurando um frasco de laboratório do qual correm líquidos, provavelmente em Ki. Ao lado dele, está sentada uma grande deusa em uma pose que indica cooperação, e não esposa, que deve ser Ninti, a deusa mãe ou deusa do nascimento. Os dois são acompanhados por deuses inferiores que se assemelham às deusas do nascimento dos contos e da criação. Várias filas de seres humanos olham para esses criadores do homem, cuja característica notável é a semelhança física entre si, como se fossem produtos do mesmo molde. O conto sumério dos machos e fêmeas imperfeitos, que foram inicialmente dados à luz por Enki e pela deusa mãe, é novamente lembrado. Estes seres eram assexuados ou sexualmente incompletos. Este texto parece retratar a primeira fase da existência do homem híbrido, um ser à imagem e semelhança dos deuses, mas sem capacidade reprodutiva por falta de sabedoria. Depois de Enki ter criado o modelo perfeito, Adapa Adão, os textos sumérios descrevem técnicas de produção em massa. Basicamente, óvulos geneticamente modificados eram inseridos em uma linha de montagem de deusas do nascimento com a previsão de que metade dessas deusas produziria machos e a outra metade, fêmeas. Isso não só revela como o homem híbrido foi fabricado, mas também implica que ele não podia se reproduzir sozinho. Recentemente descobriu-se que a impotência dos híbridos em procriar-se deve a uma deficiência nas células reprodutoras. Enquanto todas as células contêm apenas um conjunto de cromossomos hereditários, os homens e outros mamíferos são capazes de procriar porque suas células sexuais, esperma masculino e óvulo feminino, contêm dois conjuntos. Mas esse padrão único não é encontrado nos seres híbridos. Atualmente, a engenharia genética está tentando fornecer aos híbridos esse conjunto duplo de cromossomos em suas células reprodutoras, tornando-os sexualmente normais. Será que isso foi o que o deus cujo epíteto era a serpente trouxe para a humanidade? A serpente bíblica não era, certamente, uma cobra literal, pois podia conversar com Eva, conhecia a verdade sobre o assunto da sabedoria e tinha uma posição hierárquica tão alta que poderia apresentar a divindade como mentirosa sem hesitar. Vale lembrar que, nas antigas tradições, a divindade principal lutou contra um adversário em forma de serpente, uma história que tem raízes indubitáveis nos deuses sumérios. O conto bíblico da criação de Adão e Eva tem muitos elementos que remetem à mitologia suméria, incluindo a menção a outras divindades o Adão tornou-se como um de nós. É possível que a divindade e a serpente, antagonistas na história bíblica, tenham sido representações de Enlil e Enki, respectivamente. A animosidade entre eles teria começado quando Enlil assumiu o comando da terra, apesar de Enki ser o verdadeiro pioneiro. Enquanto Enlil ficava confortavelmente em seu centro de comando em Nipur, Enki era enviado para gerenciar as operações de mineração no mundo inferior. A revolta dos Anunnaki foi liderada por Enki, que propôs e realizou a criação dos primeiros trabalhadores primitivos. Enlil teve que usar a força para conseguir algumas dessas maravilhosas criaturas. De acordo com os textos sumérios, Enki geralmente aparece como protetor da humanidade e Enlil como seu disciplinador severo ou até mesmo antagonista. Os papéis de uma divindade que deseja manter os novos humanos sexualmente reprimidos e de outra divindade que deseja e é capaz de conceder ao homem o fruto da sabedoria se encaixam perfeitamente em Enlil e Enki, respectivamente. Os jogos de palavras em sumério e em bíblico nos ajudam novamente. A palavra bíblica para serpente é Nashash, que significa literalmente cobra. No entanto, essa palavra tem raízes em nhsh, que significa descobrir, decifrar. Portanto, Nashash também pode significar aquele que pode decifrar, aquele que descobre coisas, um epíteto apropriado para Enki, o cientista-chefe e o deus da sabedoria dos nefilim. Fazendo uma comparação entre a história mesopotâmica de Adapa, que obteve sabedoria, mas não alcançou a vida eterna, e a história de Adão, S. Langdon, mitologia semítica, encontrou uma descrição desenterrada na mesopotâmia que sugere fortemente a história bíblica, uma serpente enroscada em uma árvore, apontando para seu fruto. Os símbolos celestes são importantes, lá em cima está o planeta da travessia, que representa a Nul, próximo da serpente está o crescente lunar, representando Enki. O que é muito relevante para nossas descobertas é o fato de que, nos textos mesopotâmicos, o deus que finalmente deu sabedoria a Adapa foi Enki. Ele deu-lhe uma ampla compreensão. Ele deu-lhe sensatez. Ele deu-lhe sabedoria, mas a vida eterna ele não lhe deu. Uma antiga gravação em um selo cilíndrico encontrado em Mar e pode muito bem ser uma ilustração da versão mesopotâmica da história do Gênesis. Nela, podemos ver um grande deus sentado em um terreno alto, elevando-se acima de ondas de água, que claramente representem Enki. De cada lado deste trono, há serpentes jorrando água. Ao redor desta figura central, há três deuses que se parecem com árvores. À direita, o deus segura um recipiente onde possivelmente está o fruto da vida. À esquerda, a árvore da sabedoria é representada pelos ramos com extremidades em forma de vagina, oferecendo ramos frutíferos. Ela é uma dádiva dos deuses da procriação. Além disso, há outro grande deus ao lado, sugerimos que seja Enlil. Sua raiva contra Enki é claramente visível. Não podemos saber o que causou o conflito no Jardim do Éden, mas o fato é que Enki aperfeiçoou o trabalhador primitivo e criou o Homo sapiens, que pôde produzir sua própria descendência. Depois que a humanidade adquiriu a sabedoria, a Bíblia deixa de se referir a ela como Adão e passa a se referir a um homem específico, o primeiro patriarca da linha de pessoas com quem a Bíblia se preocuparia. No entanto, esse amadurecimento da humanidade também marcou uma cisma entre Deus e o homem. A separação dos caminhos, onde o homem não é mais um servo mudo dos deuses, mas uma pessoa agindo por si mesma, é descrita no livro do Gênesis não como uma decisão tomada pelo próprio homem, mas como um castigo imposto pela divindade para que o homem não adquira também a capacidade de escapar da mortalidade, ele é expulso do Jardim do Éden. De acordo com essas fontes, a existência independente do homem começou não no sul da Mesopotâmia, onde os nefilim estabeleceram suas cidades e pomares, mas a leste, nas montanhas agros ele retirou Adão e o fez residir a leste do Jardim do Éden. Mais uma vez, então, a informação bíblica confirma as descobertas científicas da cultura humana começou nas regiões montanhosas que fazem fronteira com a planície mesopotâmica. É uma pena que a narrativa bíblica seja tão breve, uma vez que estamos falando da primeira vida civilizada do homem na Terra. Depois de ser expulso da morada dos deuses, condenado a uma vida mortal, mas com a capacidade de procriar, o homem continuou fazendo exatamente isso. O primeiro Adão, com quem a Bíblia se preocupa em relação às suas gerações, se uniu com sua esposa Eva e dela nasceu um filho chamado Caim, que se tornou agricultor. Então, Eva deu à luz a Abel, que se tornou pastor. Por razões não muito claras, a Bíblia diz que Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Com medo de ser morto, Deus deu a Caim um sinal de proteção e ordenou que ele se mudasse mais para o leste. No início, Caim levou uma vida nômade, mas eventualmente se estabeleceu na Terra da Fuga, a leste do Éden. Lá ele teve um filho chamado Enoque, Dedicação, que construiu uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho. Enoque, por sua vez, teve filhos, netos e bisnetos. Na sexta geração após Caim, nasceu Lameque. A Bíblia atribui a seus três filhos o desenvolvimento da civilização Jabal foi o pai daqueles que vivem em tendas e possuem gado, Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, Tubal Caim foi o primeiro ferreiro. Lameque, sucessor de Caim, também se envolveu em assassinatos, desta vez de um homem e uma criança. Parece que as vítimas não eram simples estranhos, uma vez que a história é detalhada no livro de Gênesis e é vista como um momento decisivo na linhagem de Adão. Lameque confessou o duplo crime a suas duas esposas, que eram mães de seus três filhos, e declarou se Caim foi vingado sete vezes, então Lameque o será setenta vezes sete. Esta afirmação, pouco compreendida pelos estudiosos, deve estar relacionada com o problema da sucessão. Lameque confessou a suas esposas que a esperança de que a maldição sobre Caim pudesse ser redimida na sétima geração, a geração de seus filhos, não se concretizou. Agora, uma nova maldição, muito mais longa, foi imposta à casa de Lameque. Os versículos seguintes confirmam que este acontecimento se relacionava com a linha de sucessão e informam sobre o estabelecimento imediato de uma nova linhagem pura e Adão conheceu de novo sua mulher e ela deu à luz um filho e chamou-lhe sete e Alicerce, porque a divindade criou para mim outra semente em lugar de Abel, a quem Caim matou. A partir deste ponto, a história do Antigo Testamento deixa de se concentrar na linhagem manchada de Caim e Lameque. Em vez disso, a narrativa se concentra na linhagem de Adão, através de seu filho sete e do primeiro filho dele, Enos, que em hebraico significa ser humano. Foi nessa época que começaram a invocar o nome de Deus, como nos conta o livro de Gênesis. Essa afirmação enigmática confundiu muitos estudiosos bíblicos e teólogos ao longo dos anos. O capítulo seguinte fornece a genealogia de Adão através de sete e Enos, que se estende por dez gerações, terminando com Noé, o herói do dilúvio. Os textos sumérios, que descrevem os remotos estágios em que os deuses estavam sozinhos na Suméria, descrevem com igual precisão a vida dos humanos na Suméria em uma época posterior, mas que antecedeu o dilúvio. A história original do dilúvio, contada pelos sumérios, menciona um homem chamado Homem de Churupac, que desempenha o mesmo papel que Noé na história bíblica. Em algum momento da história, os seres humanos foram expulsos do Éden, mas mais tarde receberam permissão para voltar à Mesopotâmia para viver ao lado dos deuses, adorá-los e servir-lhes. Os dias de Enos são considerados como o período em que os deuses permitiram esse retorno. O livro do Gênesis dá poucas informações sobre os patriarcas que sucederam a Enos, exceto seus nomes, mas o significado de cada nome pode sugerir os eventos que ocorreram durante suas vidas. A história bíblica nos conta sobre os patriarcas que vieram depois de Enos, o filho de Sete. Cainã foi o próximo na linhagem pura, cujo nome pode significar ferreiro. Depois dele, veio Malaléu, cujo nome quer dizer orador de Deus. Gerede veio a seguir, cujo nome significa ele que descendeu. Seu filho foi Enol, que significa o consagrado, que foi levado aos céus pela divindade aos 365 anos de idade. Porém, 300 anos antes, quando tinha 65 anos, Enoch teve um filho chamado Matusalém, cujo nome é interpretado por alguns estudiosos como o homem do mício. Lameque, cujo nome significa ele que foi humilhado, era filho de Matusalém e teve um filho chamado Noé, cujo nome significa descanso. Lameque disse que Noé traria conforto ao povo, que sofria com o trabalho árduo em uma terra amaldiçoada pela divindade. A humanidade estava passando por grandes dificuldades na época do nascimento de Noé. A terra amaldiçoada não estava sustentando as pessoas, e o trabalho árduo não levava a lugar nenhum. Era o cenário perfeito para o evento que mudaria o curso da história da humanidade o dilúvio. A divindade viu que a perversidade dos homens era grande na terra e decidiu eliminá-los da face da terra. Essas acusações foram usadas como justificativa para a decisão drástica de eliminar toda a carne. No entanto, as acusações não são específicas e estudiosos e teólogos não conseguem encontrar uma resposta satisfatória para os pecados ou violações que desagradaram tanto a divindade. O uso repetitivo da palavra carne, tanto nas acusações quanto nas proclamações de julgamento, sugere que as corrupções e violações estavam relacionadas à sexualidade. A divindade estava preocupada com os pensamentos perversos do homem. Parecia que, desde que descobriu o sexo, o homem se tornou obcecado por ele. No entanto, é difícil aceitar que a divindade tenha decidido varrer a humanidade da face da terra simplesmente porque os homens faziam amor com suas mulheres. Os textos mesopotâmicos falam livremente e eloquentemente sobre sexo e amor entre os deuses e suas consortes, sobre amores ilícitos entre uma donzela e seu amante, sobre amor violento, entre outros. Há muitos textos que descrevem atos amorosos e relações físicas entre os deuses, com suas consortes oficiais ou com concubinas não oficiais, com suas irmãs e filhas e até netas. Por isso, é difícil entender por que os deuses poderiam se voltar contra a humanidade por se comportar como eles próprios o faziam. A verdadeira razão da divindade não era apenas preocupação com a moralidade humana. A repugnância avassaladora era causada pela degradação propagada dos próprios deuses. Visto sob essa perspectiva, fica claro o significado dos versículos desconcertantes do capítulo sexto de Gênesis. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disse o Senhor não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Esses versículos mostram que foi nesse momento, quando os filhos dos deuses começaram a ter relações sexuais com a descendência dos humanos, que a divindade diz. Chega! Durante milhares de anos, uma afirmação enigmática pairou sobre nossas mentes. Mas agora, com as nossas descobertas acerca da manipulação genética na criação do homem, podemos finalmente decifrá-la. Os versículos que mencionam o espírito dos deuses e a humanidade deteriorada revelam uma mensagem importante para os cientistas de hoje. A perfeição genética da humanidade, que era o espírito dos deuses, começou a se desgastar. Os seres humanos se perderam, tornando-se novamente apenas carne, mais próximos de seus antepassados animais simiescos. É fácil entender agora a importância que o Antigo Testamento dá a distinção entre Noé, o homem íntegro, puro em suas genealogias, e o resto da humanidade corrompida. Os deuses, ao se casarem com homens e mulheres de pureza genética decrescente, também se sujeitaram à deterioração. Ao enfatizar que apenas Noé era geneticamente puro, a história bíblica justifica a decisão da divindade de eliminar toda a vida da face da Terra. A divindade decidiu salvar Noé, seus descendentes e todos os animais limpos e outras feras e aves para manter vivas sobre a face de toda a Terra. O plano divino para anular seu objetivo inicial era avisar Noé sobre a catástrofe que se aproximava e orientá-lo a construir uma arca que pudesse flutuar na água, levando pessoas e animais que deveriam ser salvos. Noé recebeu a notícia apenas sete dias antes do início da catástrofe, mas conseguiu construir e impermeabilizar a arca, juntar todos os seres vivos, sua família e ainda abastecer a arca com suprimentos a tempo. E aconteceu que, após os sete dias, as águas do dilúvio cobriram a Terra. Todas as nascentes do grande abismo jorraram e os diques do céu foram abertos. O dilúvio durou 40 dias e as águas cobriram a arca, elevando-a acima da Terra. As águas aumentaram ainda mais e cobriram todas as altas montanhas. Toda a carne, incluindo os seres humanos, gado, animais rastejantes e aves dos céus, foi destruída, exceto Noé e aqueles que estavam com ele na arca. As águas permaneceram sobre a Terra por 150 dias até que a divindade fez com que um vento passasse sobre a Terra, acalmando as águas e represando as nascentes do abismo e os diques do céu. As águas começaram a recuar e, após 150 dias, a arca finalmente descansou nos montes de Ararat. De acordo com a versão bíblica, o dilúvio começou quando Noé tinha 600 anos, no segundo mês, no décimo sétimo dia do mês. A arca permaneceu nos montes de Ararat por cinco meses até que, no sétimo mês, no décimo sétimo dia do mês, as águas recuaram o suficiente para que a arca descansasse nos picos de Ararat. Então, as águas continuaram a diminuir até que, no décimo primeiro dia do décimo mês, os picos das montanhas puderam ser vistos. Noé esperou mais 40 dias e enviou um corvo e uma pomba para ver se as águas haviam diminuído. Na terceira tentativa, a pomba voltou segurando no bico uma folha de oliveira, indicando que as águas haviam recuado o suficiente para permitir que se vissem as copas das árvores. Pouco depois, Noé soltou de novo a pomba, mas ela não retornou. O dilúvio havia terminado. Noé retirou a coberta da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Ao segundo mês, no vigésimo sétimo dia do mês, a terra secou. Noé estava com 601 anos e a provação durou um ano e dez dias. Depois, Noé e todos que estavam com ele na arca saíram. Ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios de fogo à divindade. A divindade sentiu o agradável perfume e decidiu não amaldiçoar mais a terra seca por causa dos humanos, porque o desejo de seus corações é maldeja juventude. O final feliz da história do dilúvio é cheio de contradições. A deidade acusa a humanidade de várias abominações e decide acabar com toda a carne, o que parece justificado. Mas depois, em apenas sete dias, a mesma deidade muda de ideia e salva a semente da humanidade. Depois de tudo, a deidade é seduzida pelo cheiro da carne assada e esquece sua decisão original de acabar com a humanidade. Então, a culpa dos maus desejos do homem é colocada em sua juventude. No entanto, essas dúvidas sobre a veracidade da história desaparecem quando entendemos que a narrativa bíblica é uma versão editada do relato original sumério. A Bíblia cristã unificou vários deuses em uma única divindade, mas isso não acontecia nas mitologias originais. Até as descobertas arqueológicas na Mesopotâmia e a decifração da literatura acádia e suméria, a história bíblica do dilúvio era a única versão disponível. A descoberta da epopeia da criação acádia colocou o conto do dilúvio do Gênesis em mais antiga e venerável companhia, e a posterior descoberta de textos e fragmentos mais antigos do original sumério ressaltou ainda mais sua antiguidade. Na história do dilúvio da Mesopotâmia, o herói era Zilzudra em sumério, o Tnapishin em Acádio. Depois do dilúvio, ele foi levado para viver feliz para sempre no domicílio celestial. Quando Gilgamesh, em busca da imortalidade, finalmente chegou ao local, procurou o conselho de Tnapishin sobre o tema da vida e da morte. O Tnapishin revelou a Gilgamesh e a humanidade pós-diluviana o segredo de sua sobrevivência, um assunto oculto, um segredo dos deuses, a verdadeira história do grande dilúvio. O segredo revelado por Tnapishin era que antes da fúria do dilúvio, os deuses reuniram-se em conselho e votaram pela destruição da humanidade. O voto e a decisão foram mantidos em segredo. Mas em que procurou Tnapishin, o governante de Churupac, para informá-lo da calamidade que se aproximava? Em que falou com o Tnapishin de forma clandestina, por detrás de um painel de juncos? A princípio, suas revelações eram secretas, mas depois seu aviso e conselho foram proferidos claramente. Homem de Churupac, filho de Ubar Tutu desfaz em pedaços a casa, constrói um barco. Desiste das riquezas, procura vida. Abandona os haveres, mantém viva a alma. A bordo do barco tu levarás a semente de todas as coisas vivas, o barco que tu construíres, suas dimensões serão sob medida. A história do dilúvio mesopotâmico tem claros paralelos com a história bíblica. Um grande dilúvio se aproxima e um homem é avisado com antecedência para salvar a si mesmo e a semente de todas as coisas vivas em um barco especialmente construído. Mas a versão babilônica é mais plausível, pois a decisão de destruir a humanidade e o esforço para salvar não são atos contraditórios da mesma divindade, mas sim atos de diferentes deuses. Além disso, o aviso e a salvação da semente do homem é o ato corajoso de um deus chamado Enki, agindo em segredo e contra a decisão conjunta dos outros grandes deuses. Mas por que Enki se arriscou desafiando os outros deuses? Será que ele estava preocupado apenas com a preservação de suas maravilhosas obras de arte, ou agiu contra a crescente rivalidade e hostilidades entre ele e seu irmão Enlil? Essa tensão entre os dois irmãos é claramente revelada na história do dilúvio. Quando Jnapishin perguntou a Enki como ele poderia explicar aos outros cidadãos de Churupa que a construção de um navio tão estranho e o abandono de todas as riquezas, Enki aconselhou a dizer que Enlil o estava hostilizando, impedindo-o de residir em sua cidade ou colocar o pé no território de Enlil. Então, Enki desceu ao Apsu para residir com seu senhor Ea. A história do dilúvio na Babilônia tem semelhanças com a versão bíblica, mas apresenta diferenças significativas. O Jnapishin, seguidor do deus Enki, foi avisado sobre o dilúvio e construiu um barco para salvar a si mesmo e as sementes de todas as coisas vivas. No entanto, em vez de ser um ato de um único deus, a decisão de destruir e salvar foi tomada por diferentes divindades. Enki agiu secretamente contra a decisão dos outros grandes deuses para salvar a humanidade. Enquanto construiu o barco, o Jnapishin explicou aos residentes de sua cidade que ele não poderia mais ficar lá porque Enlil, irmão de Enki, o estava hostilizando. Ele disse que estava indo para o mundo inferior para morar com Enki e que, se Enlil o visse partir, a terra seria novamente fértil. A cidade concordou com a explicação e até ajudou na construção da arca. Depois de muitos dias de trabalho, o barco ficou pronto e o Jnapishin colocou a família e todos os tipos de criaturas vivas a bordo, incluindo animais selvagens. Curiosamente, o Jnapishin também conseguiu colocar todos os artífices que o ajudaram na construção do barco. Assim como na história bíblica, o barco flutuou durante a inundação e salvou a humanidade. De acordo com Enki, o Jnapishin deveria subir a bordo da arca somente quando o Shamash, responsável pelos foguetes faiscantes, enviasse um sinal específico uma chuva de erupções seguida por um estremecimento ao crepúsculo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Jnapishin entrou na arca, fechou todas as entradas e entregou a estrutura e seu conteúdo para Puzuramuhi, o barqueiro. Logo em seguida, a tempestade começou. Um trovão ensurdecedor e uma nuvem negra surgiram no horizonte. A tempestade destruiu construções e moles, e os diques acabaram cedendo. A escuridão tomou conta e a terra se transformou em uma enorme bagunça. Durante seis dias e noites, a tempestade sua assolou a região, com ventos fortes e ondas gigantes que submergiram as montanhas e surpreenderam a todos como uma batalha. Mas no sétimo dia, a tempestade finalmente amanhou como um exército que encerra a luta. O mar se acalmou e a inundação parou. O Jnapishin então olhou para o tempo e viu que a tranquilidade havia retornado. Toda a humanidade sobrevivente regressou para a argila, com a promessa de que nunca mais passariam por tamanha destruição. A vontade de Enlil e dos demais deuses foi cumprida, mas eles não sabiam que o plano de Enki também funcionou. Em meio à tempestade, havia um barco com homens, mulheres, crianças e animais vivos. Quando a tempestade acabou, o Jnapishin abriu uma escotilha e a luz caiu em seu rosto. Ele viu que a paisagem era plana como um telhado. Ele sentou-se profundamente e chorou, lágrimas rolaram pelo seu rosto. O Jnapishin olhou ao redor em busca de uma costa, mas não encontrou. Então, uma região montanhosa emergiu e o barco parou no Monte da Salvação. O Monte Nisir segurou o barco e não o deixou se mover. O Jnapishin passou seis dias vigiando sua arca presa nos picos do Monte da Salvação, assim como Noé fez na história bíblica da Arca de Noé. Ele então enviou uma pomba, mas ela retornou, seguida de uma andorinha. Por fim, ele soltou um corvo que encontrou um local de repouso. O Jnapishin, então, libertou todos os animais e construiu um altar para oferecer um sacrifício. No entanto, a diferença entre as crenças de uma única e várias divindades se mostrou novamente. Quando Noé ofereceu seu sacrifício, Javé sentiu o perfume agradável, mas quando o Jnapishin ofereceu um sacrifício, os deuses sentiram o aroma e se juntaram como moscas em volta do sacrifício. Na história do Gênesis, foi Javé quem fez uma promessa de nunca mais destruir a humanidade novamente. Na história babilônica, foi a grande deusa quem fez a promessa e o não esquecerei. Vou me lembrar desses dias para sempre. No entanto, esse não era o problema imediato. Quando Enlil finalmente apareceu, ele não estava preocupado com comida. Ele queria saber se alguém tinha sobrevivido. Algum ser vivo escapou? Nenhum homem poderia ter sobrevivido à destruição. Seu filho e herdeiro, Ninurta, apontou imediatamente um dedo suspeitoso para Enki. Quem além de E.A. pode arquitetar planos? Só E.A. é o único que sabe de todos os assuntos. Longe de se esquivar da acusação, Enki fez um dos discursos mais eloquentes já ouvidos. Ele elogiou a sabedoria de Enlil e sugeriu que Enlil não podia ser irracional, ele era um realista. Enki misturou negação com confissão. Não fui eu quem revelou o segredo dos deuses, disse ele. Eu apenas permiti que um homem, um homem excepcionalmente sábio, descobrisse o segredo por si mesmo. Se esse terráqueo é tão sábio, sugeriu Enki e Enlil, devemos valorizar suas habilidades. Então, agora, vamos tomar uma decisão em relação a ele. Na hipopéia de Jogamesh, o Tnapishin conta a Jogamesh o segredo dos deuses. Ele então revela o que aconteceu no final do dilúvio. Enki argumentou com Enlil que o sobrevivente merecia ser poupado e, por fim, Enlil concordou. Ele foi até a arca e abençoou Tnapishin e sua esposa, tornando-os deuses. O Tnapishin foi levado para residir nas lonjuras e foi concedida a ele a vida eterna. Ele concluiu sua história para Jogamesh, contando que Anu e Enlil elevaram a vida eterna como um deus. Mas o que aconteceu com a humanidade após o dilúvio? A história bíblica termina com a bênção divina para que a humanidade seja fecunda e se multiplique. As versões mesopotâmicas do dilúvio também terminam com referências à procriação humana. Os textos danificados falam sobre a criação de categorias humanas, que haja uma terceira categoria entre os homens que haja entre os humanos mulheres que concebem, e mulheres que não concebem. Novas diretrizes para as relações físicas foram claramente estabelecidas regras para a raça humana que os homens, as virgens, que as donzelas, que os mancebos, as virgens. Quando o leito está feito, que a esposa e seu marido se deitem juntos. Enlil foi derrotado em sua estratégia. A humanidade foi salva e autorizada a procriar. Os deuses abriram a terra para o gênero humano. Após analisar as diferentes versões da história do dilúvio presente em diversas culturas e religiões, é possível perceber a importância que essa narrativa possui na história da humanidade. Apesar das diferenças entre os relatos, todos eles apresentam a ideia de uma grande catástrofe que destrói a humanidade e a necessidade de recomeço. Além disso, a história do dilúvio também apresenta reflexões sobre o papel dos deuses e a relação entre a humanidade e a divindade. Em algumas versões, os deuses são apresentados como seres vingativos e cruéis, enquanto em outras são misericordiosos e compassivos. De qualquer forma, é interessante notar como a história do dilúvio ainda desperta curiosidade e fascínio nos dias de hoje, sendo tema de estudos acadêmicos, obras literárias e cinematográficas. É uma narrativa que continua a nos fazer refletir sobre a natureza humana e a relação entre os homens e os deuses. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! O que teria causado a grande inundação que devastou a Terra? Alguns dizem que foi uma enchente anual na planície do Tigre Ofrates que foi particularmente intensa naquela época. As águas elevadas apagaram campos, cidades, homens e animais, fazendo com que as pessoas primitivas acreditassem que era um castigo dos deuses e, assim, começaram a espalhar a lenda de um dilúvio. Em um de seus livros, Escavações em Ur, Sir Leonard Wally conta como, em 1929, durante as escavações no cemitério real de Ur, os trabalhadores cavaram um pequeno poço em um morro próximo, através de uma massa de cerâmica e tijolos esmigalhados. A uma profundidade de um metro, eles chegaram a um nível de lodo duro, que geralmente marca o local onde a civilização começou. Mas seria possível que milênios de vida urbana tivessem deixado apenas um metro de extratos arqueológicos? Sir Leonard instruiu seus trabalhadores a cavar mais fundo. Eles desceram mais um metro e depois mais um metro e meio. Eles trouxeram ainda solo virgem, um lodo sem nenhum sinal de habitação humana. Mas depois de escavar através de 3,40 metros de lodo seco e material aluvial, os trabalhadores chegaram a uma camada que continha fragmentos de cerâmica verde partida e ferramentas de pedra. Uma civilização mais primitiva estava enterrada a 3,40 metros de profundidade. Sir Leonard pulou no poço e examinou a escavação. Ele pediu a opinião de seus assistentes, mas nenhum tinha uma teoria plausível. Foi então que a esposa de Sir Leonard observou casualmente é claro, é o dilúvio. No entanto, outras delegações arqueológicas duvidaram dessa maravilhosa intuição. O extrato de lodo que não continha nenhum sinal de habitação realmente indicava a marca da inundação, mas enquanto os depósitos em Uri Albaid sugeriam inundações ocorridas entre 3.500 e 4.000 a.C., um depósito semelhante encontrado mais tarde em que foi datado em torno de 2.800 a.C. A mesma data, 2.800 a.C., foi estimada para a camada de lama encontrada em Erej e em Churupac, a cidade do Noé Sumério. Em Nínive, os escavadores encontraram 13 camadas alternadas de lodo e areia do rio, datando dos anos 4.000 a 3.000 a.C., a uma profundidade de cerca de 18 metros. Muitos estudiosos acreditam que as descobertas de volei sobre as camadas de lodo são o resultado de inundações locais comuns na Mesopotâmia. Nessa região, as chuvas torrenciais ocasionais e a elevação dos rios frequentemente causam inundações que podem ser devastadoras. De acordo com os estudiosos, as várias camadas de lodo não abrangem toda a calamidade que teria sido o evento pré-histórico do dilúvio. O Antigo Testamento é admirado por sua brevidade e precisão literária. As palavras são bem escolhidas para expressar significados precisos, os versículos são relevantes, sua ordem é intencional e o tamanho é apenas o necessário. É notável que a história completa da criação até a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden seja contada em 80 versículos. A genealogia de Adão é relatada em 58 versículos separadamente para Caim e sua descendência e para Sete, Enos e suas respectivas descendências. Porém, a história da grande inundação ocupa nada menos que 87 versículos. Era considerada uma história principal do ponto de vista editorial e seguindo um critério similar. Não se tratou apenas de um evento local, mas sim de uma catástrofe que afetou toda a Terra e toda a humanidade. Os textos mesopotâmicos afirmam que os quatro cantos da Terra foram afetados. O dilúvio foi um marco decisivo na pré-história da Mesopotâmia. Havia acontecimentos, cidades e pessoas antes do dilúvio e outros depois. Os textos falam dos feitos dos deuses e da realeza que eles trouxeram dos céus antes do dilúvio, e do curso dos eventos divinos e humanos quando a realeza voltou à Terra depois da inundação. O dilúvio foi o grande divisor do tempo. Não apenas as listas abrangentes de reis sumérios, mas também os textos relacionados a reis específicos e seus antecessores mencionam o dilúvio. Por exemplo, um texto de Ur-Ninurta lembra o dilúvio como um evento distante no tempo. Naquele dia, naquele remoto dia, naquela noite, naquela remota noite, naquele ano, naquele remoto ano, em que o dilúvio ocorreu. O rei Assurbanipal, da Assíria, era um grande apoiador das ciências e construiu uma enorme biblioteca de barras de argila em Nínive. Em uma de suas inscrições comemorativas, ele confessou ter encontrado e lido inscrições de pedra do tempo anterior ao dilúvio. Um texto acádio que trata dos nomes e suas origens menciona a catalogação de nomes de reis de depois do dilúvio. Um rei é mencionado como sendo da semente preservada de antes do dilúvio. Vários textos científicos citam os sábios antigos de antes do dilúvio como fontes. O dilúvio foi uma grande catástrofe que abalou a Terra de uma forma sem precedentes, não sendo uma inundação comum ou localizada. Os textos bíblicos e mesopotâmicos levantam algumas perguntas, qual foi a provação que a humanidade enfrentou, pela qual Noé foi chamado de descanso? Qual era o segredo que os deuses prometeram guardar, pelo qual em que foi acusado? Por que o lançamento de um veículo espacial da cidade de Sippar foi o sinal para o Tnapixim entrar e fechar a arca? Onde estavam os deuses enquanto as águas cobriam até as montanhas mais altas? E por que os deuses ficaram tão emocionados com a carne assada oferecida em sacrifício por Noé o Tnapixim? À medida que procuramos respostas para essas perguntas, descobrimos que o dilúvio não foi um castigo intencional desencadeado pelos deuses. Embora o dilúvio tenha sido previsível, foi também inevitável, uma calamidade natural na qual os deuses não desempenharam um papel ativo, mas passivo. Mostraremos também que o segredo que os deuses prometeram guardar era uma conspiração contra a humanidade. Eles queriam esconder dos terráqueos a informação sobre a inundação iminente, para que os Néfilin fossem salvos e a humanidade perecesse. Nossa compreensão cada vez maior do dilúvio e dos eventos que o antecederam vem do texto quando os deuses como homens. O herói do dilúvio neste texto é chamado Atrahasis. Na seção do dilúvio da epopeia de Gilgamesh, em que chamam Tnapixim de excepcionalmente sensato, que em Akkadio é Atrahasis. Os estudiosos acreditam que os textos em que Atrahasis é o herói podem ser partes de uma história anterior do dilúvio, de origem suméria. Com o tempo, muitas placas babilônicas, assírias, cananitas e até mesmo sumérias foram descobertas, permitindo uma reconstrução mais precisa e detalhada da epopeia. Este trabalho foi creditado principalmente a W. G. Lambert e a R. Millard, Atrahasis e a história babilônica do dilúvio. Após descrever o trabalho árduo dos Anunnaki, seu mutim e a subsequente criação do trabalhador primitivo, a epopeia relata como os seres humanos começaram a procriar e se multiplicar. Com o tempo, a população cresceu tanto que começou a preocupar o deus Enlil. A terra ficou superlotada, as pessoas agiam como animais selvagens. O deus Enlil ficou perturbado com suas atitudes, ele ouviu seus lamentos e disse aos grandes deuses a humanidade está oprimindo com suas reclamações, seus atos me impedem de dormir. Enlil, uma vez mais assumindo o papel de executor da humanidade, decidiu impor um castigo. Esperávamos que isso significasse a chegada do dilúvio, mas surpreendentemente, Enlil não mencionou nada sobre uma inundação ou outra calamidade aquática. Em vez disso, ele exigiu que a humanidade fosse dizimada por meio de doenças e pestes. As versões akádias e assírias da epopeia mencionam dores, tonturas, tremores e febre, bem como doenças, indisposições, pragas e pestes que afligiram a humanidade e seus rebanhos, e a exigência de um castigo imposto por Enlil. No entanto, o plano não deu certo para Enlil, pois Atrahasis, que era excepcionalmente sensato, era particularmente próximo do deus Enki. Em algumas versões, ele conta sua própria história dizendo Eu sou Atrahasis, eu vivi no templo de Ea, meu senhor. Com sua mente voltada para seu senhor Enki, Atrahasis apelou a ele para frustrar o plano de seu irmão Enlil. Ea, ó senhor, os humanos gemem, a ira dos deuses consome a terra. Ainda assim, foste tu quem nos criou. Faz com que cessem as dores, as tonturas, os tremores, a febre. Até encontrarmos mais peças das barras fraturadas, não saberemos qual foi o conselho de Enki. Ele disse algo como, deixa que apareça na terra. Seu pedido foi atendido. Pouco depois, Enlil reclamou amargamente aos deuses que o povo não tem diminuído em número, eles são mais numerosos do que antes. Então, ele planejou exterminar a humanidade pela fome. Retirem os mantimentos do povo, que eles anseiem por frutos e vegetais em seus estombros. A fome deveria ser provocada por causas naturais, como falta de chuva e irrigação insuficiente. Que as chuvas do Deus da chuva sejam retidas no alto e embaixo, que as águas não nasçam em suas fontes. Que o vento sopre e queime o solo, que as nuvens se condensem, mas retenham a queda da água. Até mesmo as fontes de alimento do mar deveriam desaparecer em que recebeu ordens para trancar o mar e guardar sua comida longe do povo. Em breve, a seca começou a se espalhar e devastar tudo. Do alto, o calor não. Embaixo, as águas não nasciam de suas fontes. O ventre da terra não gerava, a vegetação não germinava. Os campos negros fizeram-se brancos, a larga planície estava entulhada de sal. A falta de comida levou à ruína do povo, e as condições só pioravam com o passar do tempo. Os textos mesopotâmicos mencionam seis chaetitãs cada vez mais devastadores, um termo que alguns traduzem como anos, mas que significa literalmente passagens. O texto em Assírio esclarece que um chaetitã é um ano de anu. Durante o primeiro chaetitã, eles ainda conseguiam comer a vegetação da terra. No segundo chaetitã, eles sofreram a vingança da natureza. No terceiro chaetitã, suas figuras estavam mudadas pela fome, suas faces estavam cobertas de crostas. Eles estavam à beira da morte. Quando o quarto chaetitã chegou, eles tinham faces verdes, caminhavam curvados nas ruas, seus ombros largos tornaram-se estreitos. No quinto ano, a vida humana começou a deteriorar-se. As mães trancavam as portas às suas próprias filhas esfomeadas. As filhas espiavam suas mães, tentando encontrar algum alimento escondido. No sexto ano, o canibalismo era desenfreado. Quando o sexto chaetitã chegou, eles prepararam a filha para ser comida, prepararam a criança para ser devorada. Uma casa comia a outra. Os textos contam a história da persistente súplica de Atrahazes a seu deus Enki. Ele ia à casa de seu deus todos os dias, trazendo oferendas de manhã cedo e chorando, invocando o nome de seu senhor para pedir ajuda a fim de evitar a escassez. No entanto, Enki deve ter se sentido impotente diante da decisão das outras divindades, pois a princípio não respondeu ao apelo. Provavelmente, ele se escondeu de seu fiel adorador, deixando o templo abandonado e navegando em seus amados pantanos. Atrahazes colocou seu leito de frente para o rio quando o povo estava à beira da morte, mas não recebeu nenhuma resposta. A visão de uma humanidade faminta e se desintegrando, com pais devorando seus próprios filhos, finalmente provocou outro confronto entre Enki e Enlil. Na sétima passagem, quando os homens e mulheres sobreviventes eram como fantasmas dos mortos, Enki enviou uma mensagem, façam muito barulho na região. Depois, enviou mensageiros para ordenar ao povo não reverenciem seus deuses, não rezem as suas deusas. Era a hora da total desobediência. Enki planejou ações mais concretas, dissimuladas e encobertas por uma agitação social total. Os textos, que estão fragmentados neste ponto, revelam que ele convocou uma assembleia secreta de anciãos em seu templo. Eles entraram, eles fizeram conselho na casa de Enki. A princípio, Enki recriminou a si mesmo, contando aos outros deuses como havia se oposto aos atos da assembleia. Depois, esboçou um plano de ação, que de alguma forma envolvia seus poderes sobre os mares e o mundo inferior. Não temos todos os detalhes do plano secreto, mas a partir dos versos fragmentários, podemos deduzir que alguém precisava estar na margem do rio em um determinado horário, talvez para esperar o retorno de Enki do mundo inferior. De lá, Enki trouxe guerreiros da água, possivelmente alguns dos trabalhadores primitivos nas minas terrestres. Quando o momento certo chegou, ordens foram gritadas a avançar. Sigam a ordem. Apesar de algumas partes da história terem se perdido, podemos deduzir o que aconteceu a partir da reação de Enlil e ele ficou muito irritado. Ele convocou uma reunião com todos os deuses e enviou seu agente de polícia para capturar Enki. Então, Enlil acusou seu irmão de ter quebrado o segredo dos planos de vigia e retenção que haviam decidido juntos. Segundo ele, Enki havia sido encarregado de guardar a fechadura do mar com seus foguetes, mas havia liberado provisões para o povo. Enlil acusou Enki de ter quebrado a fechadura do mar. No entanto, Enki negou que isso tivesse acontecido com o seu consentimento. Ele disse que tinha guardado a fechadura do mar com seus foguetes, mas que uma miríade de peixes escapou e quebrou a fechadura, matando o guarda do mar. Enki argumentou que tinha capturado os culpados e os tinha punido, mas Enlil não ficou satisfeito. Ele exigiu que Enki parasse de alimentar seu povo e que não lhes fornecesse mais rações de cereais, que eram importantes para o desenvolvimento das pessoas. A reação de Enki foi surpreendente. Ele ficou aborrecido com a sessão e, na Assembleia dos Deuses, começou a rir. Podemos imaginar o caos que se instaurou. Enlil estava enfurecido. Houve intensas discussões com Enki e muita gritaria. Há calúnia na sua mão. Quando finalmente a Assembleia foi acalmada, Enlil voltou a se levantar. Lembrou aos colegas e subordinados que a decisão tinha sido unânime. Ele repassou os acontecimentos que levaram à criação do trabalhador primitivo e relembrou as muitas vezes em que Enki quebrou as regras. Mas, segundo ele, ainda havia a possibilidade de aniquilar a humanidade. Uma inundação mortal estava chegando. A iminente catástrofe tinha que ser mantida em absoluto sigilo do povo. Ele exigiu que a Assembleia jurasse sigilo e, mais importante, que o príncipe Enki se comprometesse por juramento. Enlil abriu sua boca para falar e dirigiu-se à Assembleia de todos os deuses vamos, todos nós, e façamos um juramento referente à mortal inundação. Anu foi o primeiro a jurar, e Enlil jurou, seus filhos juraram com ele. Inicialmente, Enki recusou-se a prestar juramento. Por que tenho que me comprometer com o juramento? Perguntou ele. Eu devo eu mesmo destruir a humanidade? Mas acabou sendo obrigado a cumprir o juramento. Um dos textos afirma especificamente Anu, Enlil, em Kinin Hursag, os deuses dos céus e da terra, prestaram juramento. O destino estava selado. Enki havia feito um juramento de manter em segredo o dilúvio que estava por vir, mas ele se perguntava se poderia contar o segredo a uma parede, já que o juramento o impedia de falar com o povo. Então, ele chamou Atrahazes ao templo e o fez sentar atrás de um painel. Enki fingiu estar falando com a parede, assim, conseguiu contar o segredo do dilúvio a Atrahazes. Ele disse que uma tempestade passaria por todas as cidades e destruiria a semente da humanidade, seguindo a ordem final da Assembleia dos Deuses, proferida por Anu, Enlil e Ninhursag. Esse subterfúgio explica por que Enki afirmou mais tarde que não quebrou o juramento, quando foi descoberto que Noel Knappistin sobreviveu ao dilúvio. Segundo ele, Atrahazes descobriu o segredo do dilúvio por conta própria, interpretando corretamente os sinais. Descrições em selos mostram o servidor segurando o painel enquanto Enki, representado como o deus serpente, revela o segredo a Atrahazes. Enki, um deus da mitologia mesopotâmica, deu a seu servo a tarefa de construir um barco adaptado à água. No entanto, o servo nunca havia construído um barco antes e pediu a Enki que lhe mostrasse um desenho no solo. Enki, então, deu instruções precisas sobre as medidas de construção do barco. Na Bíblia, acreditamos que a arca era um grande barco com convés e superestruturas. Mas, na verdade, a palavra bíblica Teba significa submerso, então devemos concluir que Enki pediu ao servo para construir um submarino. No texto original, Enki exige um barco com telhado por cima e por baixo que fosse hermeticamente fechado com resina resistente. Ele disse que não deveria ter convés ou aberturas para que o sol não fosse visto do interior. O barco deveria ser como um barco de Apsu, um tipo de submarino. Enki disse que o barco deveria ser capaz de virar e revirar, assim como o mar, GUR.GUR. Somente um barco assim poderia resistir à poderosa avalanche de água que estava por vir. A versão de Atrahazes conta que, mesmo estando a apenas sete dias de distância, o povo não tinha ideia da avalanche que se aproximava. Atrahazes alegou que a embarcação de Apsu estava sendo construída para que ele pudesse ir para a casa de Enki e evitar a ira de Enlil. Essa desculpa foi facilmente aceita porque as coisas estavam realmente ruins. O pai de Noé esperava que o nascimento de seu filho marcasse o fim de um longo período de sofrimento causado pela seca. Quem poderia imaginar que todos esses seres estavam prestes a perecer em uma enorme avalanche de água? Mas enquanto os humanos não conseguiam decifrar os sinais, os Néfilin podiam. Para eles, o dilúvio não foi um evento repentino. Eles detectaram sua chegada e planejaram a destruição da humanidade, não atuando ativamente, mas sim permitindo que os deuses privassem os terráqueos do conhecimento da avalanche que se aproximava. No entanto, cientes da iminente catástrofe e de seu impacto global, os Néfilin tomaram medidas para salvar suas próprias vidas. Quando a tempestade que antecedeu o dilúvio começou a soprar, eles seguiram na nave de ida e volta para o céu, onde permaneceram em órbita até que as águas da Terra começassem a diminuir. O dia do dilúvio foi o dia em que os deuses fugiram da Terra. O Tnapishin, o sobrevivente do dilúvio, esperava pelo sinal que deveria reunir todos na arca e fechá-la. Esse sinal era a queda de chuva de erupções ordenada por chamas, que faria tremer a Terra no crepúsculo. Quando isso acontecesse, todos deveriam subir a bordo do navio e reforçar a entrada. Chamas era responsável pelo aeroporto espacial de Sipar e é provável que em que tenha ordenado o Tnapishin para esperar pelo primeiro sinal de lançamentos espaciais em Sipar. A cidade onde o Tnapishin morava, Shurupak, ficava a apenas 180 quilômetros ao sul de Sipar. Como os lançamentos aconteciam ao anoitecer, seria fácil ver a chuva de erupções que os foguetes faziam cair. Apesar de estarem preparados para o dilúvio, a vinda da catástrofe foi aterrorizante para os Néflin e o som do dilúvio fez os deuses tremerem. Quando chegou a hora de deixar a Terra, os deuses recuaram, tremendo, subindo aos céus de Anu. A versão assíria da Atrahazes relata que os deuses usaram Rukubilani, carro dos deuses, para escapar da Terra. Os Anunaki subiram, suas naves foguetes, como tochas, faziam a região resplandecer com seu brilho. Orbitando a Terra, os Néflin viram cenas de destruição que os perturbaram profundamente. Os textos de Gilgamesh relatam que, à medida que a tempestade crescia em intensidade, ninguém podia ver seu companheiro e nem mesmo as pessoas podiam ser reconhecidas do céu. Amontoados em suas naves, os deuses lutavam para ver o que estava acontecendo no planeta de onde acabavam de fugir. Ixar gritava como uma mulher dando à luz os antigos dias foram infelizmente convertidos em argila. Os Anunaki choravam com ela, todos os deuses humildes sentavam-se chorando, seus lábios apertados, um e todos. Nos textos de Atrahazes, é comum encontrar o mesmo tema repetido os deuses escapando e observando a destruição ao mesmo tempo. No entanto, a situação dentro de suas próprias embarcações não era nada encorajadora. Certamente, eles estavam divididos em várias naves espaciais, e a barra número 3 da epopeia de Atrahazes descreve as condições a bordo de uma nave em que alguns dos Anunaki compartilhavam os aposentos com a mãe deusa. Os grandes deuses Anunaki estavam sentados, sedentos e famintos. Ninti chorava e consumia suas emoções, ela chorava e aliviava seus sentimentos. Os deuses choravam com ela pela terra. Ela estava subjugada pelo desgosto e tinha sede de cerveja. Onde ela se sentava, sentavam-se os deuses chorando, agachados como carneiros num coxo. Seus lábios estavam secos de sede, e eles sofriam a aflição da fome. Até a própria deusa mãe, Nin Hursag, estava chocada com a violenta devastação. Ela lamentava o que via a deusa Vil e ela chorava. Seus lábios estavam cobertos de febre. As minhas criaturas tornaram-se como moscas, elas encheram os rios como libélulas. Sua paternidade foi levada pelo mar encapelado. Nin Hursag questionava se se poderia salvar a própria vida enquanto o gênero humano, que ela ajudara a criar, morria. Ela se perguntava em voz alta se deveria subir aos céus para residir na Casa das Ofertas, onde Anu, o Senhor, ordenou que ela fosse. As ordens para os Néfilin eram claras deixar a Terra e subir aos céus. Nesse momento, o décimo segundo planeta estava próximo da Terra, no limite do cinturão de asteroides, o céu, como indicado pela presença de Anu em duas conferências anteriores ao dilúvio. Em Liu e Ninurta, provavelmente acompanhados pela elite dos Anunnaki, estavam em uma nave espacial planejando juntar-se à nave principal. Mas os outros deuses não estavam tão determinados. Forçados a deixar a Terra, eles perceberam repentinamente como se envolveram com ela e seus habitantes. Nin Hursag e seu grupo debatiam os méritos da ordem de Anu em uma nave, enquanto em outra Ixar gritava os velhos dias se foram, infelizmente, convertidos em argila, os Anunnaki que viajavam com ela choravam com ela. Em Ki estava em outra nave espacial, evidentemente, ou ele teria que revelar aos outros que havia salva a semente da humanidade. Sem dúvida, ele tinha outras razões para se sentir menos deprimido, uma vez que as provas sugerem que ele também planejar o encontro em Ararat. As versões antigas parecem sugerir que a arca foi levada para a região de Ararat apenas pelas ondas torrenciais, e uma tempestade do sul teria levado o barco para o norte. Mas os textos mesopotâmicos reiteram que Atrahazes Gurnapishin levou consigo um barqueiro chamado Puzuramuhi, ocidental que conhece os segredos. Para ele, o Noé mesopotâmico passou a estrutura com todo o seu conteúdo logo que a tempestade começou. Para que era preciso um navegador, a menos que ele tivesse que levar a arca a um destino muito específico? Os Nephilim sempre usaram os picos de Ararat como pontos de referência, o que significa que era natural que eles aparecessem primeiro depois do dilúvio. Enki, que era muito esperto e sabia disso, provavelmente instruiu seu servo a levar a arca diretamente para Ararat desde o início, planejando seu encontro ali. A versão do dilúvio de Berossus, conforme relatado por Abidenus, diz que Cronos revelou a Sizitrus que um dilúvio aconteceria no 15º dia de Daizius e ordenou-lhe que escondesse todos os escritos disponíveis na cidade de Chamash, em Sippar. Sizitrus fez tudo o que lhe foi ordenado, navegou imediatamente para a Armênia e, lá, o dilúvio aconteceu. Berossus também repete os detalhes sobre a soltura de aves. Quando Sizitrus foi levado pelos deuses para sua nova morada, ele explicou ao povo que restou na arca que estavam na Armênia e os guiou de volta, a pé, até a Babilônia. Nessa versão, há uma conexão com Sippar, o aeroporto espacial, e a confirmação de que Sizitrus foi instruído a navegar imediatamente para a Armênia, a terra de Ararat. Quando Atrahase chegou lá, ele matou alguns animais e os assou em uma fogueira. Os deuses exaustos e famintos logo se reuniram como moscas ao redor da oferta. Foi aí que eles finalmente perceberam o quanto a humanidade, a comida que ela produzia e o gado que ela criava eram essenciais. Quando Enlil finalmente chegou e viu a arca, ele ficou indignado. Mas a lógica da situação e a persuasão de Enki falaram mais alto, e Enlil acabou fazendo as pazes com os sobreviventes da humanidade e levou Atrahase Zutnapishin em sua nave até a eterna morada dos deuses. Um fator importante que pode ter influenciado a rápida decisão dos Néflin de fazer as pazes com a humanidade foi a diminuição gradual da inundação e o reaparecimento da terra seca e da vegetação sobre ela. Já concluímos que os Néflin foram avisados da calamidade que se aproximava, mas o fato foi tão incomum em sua experiência que eles temiam que a terra pudesse se tornar inabitável para sempre. Quando chegaram a Ararat, viram que a terra ainda era habitável e, para viverem nela, precisavam de homens. Mas afinal, o que foi essa catástrofe previsível, mas inevitável? Uma chave importante para entendermos o dilúvio é compreender que ele não foi um evento isolado e repentino, mas sim o clímax de uma série de eventos. Pestes incomuns afetando humanos e animais e uma seca rigorosa precederam a inundação, um processo que durou sete passagens ou chars, de acordo com as fontes mesopotâmicas. Esses fenômenos só podem ser explicados por importantes mudanças climáticas. Tais mudanças devem ter estado associadas no passado da Terra com as periódicas idades do gelo e os estágios interglaciais que dominaram o passado imediato da Terra. A redução das chuvas, a diminuição dos níveis de mares e lagos e a seca das fontes de água subterrânea foram indícios de uma nova era do gelo que se aproximava. Uma vez que o dilúvio, que terminou abruptamente com essas condições, foi seguido pela civilização suméria e pela nossa atual era pós-glacial, a glaciação em questão só pode ter sido a última. Concluímos, portanto, que os eventos do dilúvio estão relacionados com a última era do gelo da Terra e seu catastrófico fim. Ao perfurar as camadas de gelo no Ártico e Antártico, os cientistas conseguiram medir a quantidade de oxigênio e estimar as temperaturas do clima de épocas passadas. Além disso, amostras do fundo do mar do Golfo Pérsico permitiram avaliar a proliferação e degeneração da vida marinha em diferentes períodos históricos. Com base nesses estudos, os cientistas descobriram que a última idade do gelo começou há cerca de 75 mil anos e que houve um mini-aquecimento há cerca de 40 mil anos, seguido por um período mais rigoroso, frio e seco há cerca de 38 mil anos. Há cerca de 13 mil anos, a idade do gelo terminou abruptamente e o clima meno atual se estabeleceu. Ao comparar informações da Bíblia e da Suméria, é possível identificar que a época de tempos difíceis e maldições sobre a Terra começou na época do pai de Noé, Lameque. Ele acreditava que o nascimento de seu filho, Noé, marcaria o fim desses tempos ruins, mas isso aconteceu de forma inesperada, com o dilúvio catastrófico. Muitos estudiosos acreditam que os dez patriarcas bíblicos pré-diluvianos, de Adão a Noé, têm relação com os dez governantes pré-diluvianos das listas de reis sumérios. Essas listas tratam Zilzudra Utnapixim e seu pai Ubar Tutu como homens, assim como Noé e Lameque. Segundo as listas sumérias, eles reinaram por um período total conjunto de 64 mil e 800 anos até o dilúvio. Esse período de reinado se encaixa perfeitamente nos 62 mil anos da última idade do gelo, que durou de 75 mil a 13 mil anos atrás. Os cientistas descobriram que as condições adversas da época do dilúvio duraram cerca de 25 mil e 200 anos, de acordo com a epopeia de Atrahasis. Eles também encontraram provas de um período extremamente rigoroso entre 38 mil e 13 mil anos atrás, ou seja, por um período de 25 mil anos. Essas evidências corroboram as histórias mesopotâmicas e os achados científicos modernos. O foco agora é entender o que causou a mudança climática súbita e de grande magnitude há cerca de 13 mil anos. Entre as muitas teorias dos cientistas, uma se destaca a do Dr. John Theolin, da Universidade de Maine. Ele sugere que o lençol de gelo do Antártico sofre uma quebra periódica e desliza para o mar, criando um enorme macarel. Outros cientistas aceitaram e elaboraram essa hipótese. Segundo ela, quando o lençol de gelo aumenta de espessura, ele retira ainda mais calor da terra sob ele. Além disso, cria uma camada escorregadia e lama assenta em sua parte inferior, por pressão e fricção. Essa camada age como um lubrificante entre o lençol de gelo e a terra sólida embaixo dele, fazendo com que ele mergulhe e deslize no oceano circundante. Olin fez um cálculo assustador se apenas metade do lençol de gelo da Antártida escorregasse para os mares do sul, um gigantesco macarel elevaria o nível dos mares em todo o mundo em cerca de 18 metros, inundando todas as cidades costeiras e terras baixas. Em 1964, A.T. Wilson, da Universidade de Vitória, na Nova Zelândia, propôs que as eras do gelo teriam terminado bruscamente com estes desprendimentos de gelo, tanto no Ártico quanto no Antártico. Com base nas informações e fatos reunidos, podemos concluir que o dilúvio foi causado pelo deslizamento de bilhões de toneladas de gelo na Antártida, pondo fim abrupto à última era do gelo. Esse evento repentino desencadeou um gigantesco macarel que se propagou para o norte em direção aos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. A mudança brusca de temperatura deve ter gerado tempestades violentas acompanhadas de chuvas torrenciais. Tempestades, nuvens escuras e céus obscurecidos se moviam mais rapidamente do que as águas, e eram precursores do dilúvio. Esses mesmos fenômenos são descritos em textos antigos. Quando ordenado por Enki, Atrahasis mandou todos para dentro da arca, enquanto ele próprio aguardava o sinal para subir a bordo e fechar a embarcação. O antigo texto acrescenta um detalhe humano, contando que Atrahasis, embora ordenado a ficar fora da arca, andava para lá e para cá, não conseguia ficar sentado, não podia se abaixar, seu coração estava partido, ele vomitava amargamente. Mas então, o que aconteceu? A lua desapareceu, o tempo mudou completamente. As chuvas caíram com força das nuvens e os ventos se tornaram salvagens. O dilúvio começou com toda a sua força, atingindo as pessoas como se fosse uma batalha. A destruição era tanta que as pessoas mal conseguiam se reconhecer umas às outras. O rugido do dilúvio era como o de um touro e os ventos uivavam como um burro selvagem. A escuridão era tão densa que nem o sol podia ser visto. A epopeia de Gilgamesh descreve com detalhes a origem da tempestade que trouxe o dilúvio. Segundo o texto, a tempestade veio do sul e foi precedida por nuvens escuras, ventos fortes, chuvas e uma densa escuridão. A tempestade destruiu os postes de Nergal no mundo inferior. A tempestade trovejava dentro da nuvem negra que apareceu no horizonte com o brilho da aurora. A tempestade durou seis dias e seis noites, ganhando força e submergindo as montanhas. Finalmente, no sétimo dia, a tempestade amanhou e o dilúvio terminou. A referência à tempestade do sul indica claramente a direção da qual o dilúvio chegou, trazendo nuvens e ventos como mensageiros da tempestade, que se moviam sobre montes e planícies para alcançar a Mesopotâmia. Segundo a epopeia de Gilgamesh, uma tempestade e uma avalanche de água, originadas no Antártico, chegaram à Mesopotâmia via o Oceano Índico, após terem engolido os montes da Arábia e inundado a planície Tigre-Ofrates. Antes de o povo e sua terra terem sido submersos, as represas da terra seca e seus diques foram despedaçados, e as linhas de costa continentais foram ultrapassadas e apagadas. A versão bíblica do dilúvio afirma que o estouro das nascentes do grande abismo precedeu a abertura das comportas do céu. Primeiro, as águas do grande abismo, nome descritivo para os mares mais meridionais e gelados da Antártida, separaram-se de sua prisão gelada, só depois é que as chuvas começaram a cair dos céus. Quando o dilúvio amanhou, primeiro as nascentes do abismo foram retidas, depois a chuva foi presa nos céus. Depois do primeiro imenso macarel, as águas iam e vinham em gigantescas ondas. Depois, começaram a retroceder e elas eram menos depois de 150 dias, quando a arca chegou ao local de descanso entre os picos de Ararat. A avalanche de água, tendo vindo dos mares do sul, regressava aos mares do sul. Dessa forma, é curioso como os Néfilin puderam prever quando o dilúvio iria irromper subitamente da Antártida. De acordo com textos antigos da Mesopotâmia e da Bíblia, o dilúvio e as mudanças climáticas que o precederam podem ter sido causados pela passagem periódica do 12º planeta nas proximidades da Terra. A influência gravitacional da Lua, por exemplo, já é suficiente para causar as marés. Os textos mesopotâmicos e bíblicos descrevem a Terra tremendo durante a passagem desse planeta celestial. Será que os Néfilin, observando as mudanças climáticas e a instabilidade do lençol de gelo da Antártida, concluíram que a próxima passagem do 12º planeta iria desencadear a iminente catástrofe? Essa hipótese é apoiada por um texto antigo sumério, encontrado em Ashur, que invoca os nomes do 12º planeta e elabora os significados dos vários epítetos relacionando-os com a passagem do planeta no local da Batalha com Tiamar, uma passagem que causa o dilúvio. Apesar de inicialmente considerado um hino recitado na Casa dos Mortos, o texto revela um conhecimento astrológico avançado e sugere que os antigos sumérios estavam cientes da influência do 12º planeta nas mudanças climáticas da Terra. O texto começa destacando a forçado planeta, o herói, que, apesar de seu tamanho e poder, ainda gira em torno do Sol. E o dilúvio é a arma que ele usa. A arma deste planeta é o dilúvio, um Deus que usa o dilúvio para punir os perversos. Ele é supremo, poderoso e sagrado. Passa pela Terra como o Sol, e até mesmo o Sol, seu Senhor, ele amedronta. O texto faz referência ao nome do planeta, que infelizmente está ilegível, descrevendo sua passagem próxima a Júpiter em direção ao local da Batalha com Tiamar. Esse planeta é o responsável por bater e unir a faixa circular, dividir a ocupadora e jogá-la para longe. Ele é conhecido como o Senhor, que habitou na época de Akiti e repousa no local da Batalha de Tiamar. Seus filhos são a semente da Babilônia e ele não é perturbado pelo planeta Júpiter, pois pelo seu esplendor ele cria. O texto descreve como o 12º planeta, chamado Schilling.Lupontodig, se aproxima de Marte, o que o torna o mais próximo possível. A partir daí o planeta solta o dilúvio sobre a Terra. Depois, o texto apresenta o nome do Senhor que convocou as águas para avançar do 2º ao mesadidar. O texto oferece uma informação valiosa sobre o calendário. O 12º planeta passou Júpiter e se aproximou da Terra durante o tempo Akiti, que marca o início do ano novo mesopotâmico. No 2º mês, ele estava mais próximo de Marte, e do 2º mês até o 12º mês, o planeta lançou o dilúvio sobre a Terra. Isso está em conformidade com o relato bíblico que menciona que a nascente do grande abismo jorrou no 17º dia do 2º mês. A arca repousou em Ararat no 7º mês e a Terra seca foi visível no 10º mês, e o dilúvio terminou no 12º mês, quando Noé abriu a escotilha da arca no 1º dia do 1º mês dos anos seguintes. Na segunda fase do dilúvio, quando as águas começaram a diminuir, o planeta é chamado de Chupacune. Ele é descrito como um herói e supervisor, que reúne todas as águas e purifica tanto os justos quanto os ímpios. Ele prendeu a peixe, riu, riu na montanha de picos gêmeos e a inundação descansou. Na terra montanhosa, um pássaro pousou em uma árvore, e foi nesse dia que disse algo que não está claro no texto original. Apesar de algumas linhas do texto estarem danificadas e legíveis, é possível notar claramente semelhanças com as histórias bíblicas e outras histórias mesopotâmicas sobre o dilúvio. A inundação havia acabado, a arca estava presa na montanha de picos gêmeos, os rios começaram a fluir novamente das montanhas e a levar as águas de volta para os oceanos, peixes já podiam ser vistos e uma ave foi solta da arca. A aprovação havia terminado. O décimo segundo planeta passou pela travessia. Ele se aproximou da terra e começou a se afastar, acompanhado pelos seus satélites. Quando o sábio gritar inundação. É o deus Nibiru, planeta da travessia, o herói, o planeta de quatro cabeças. O deus que possui a tempestade e inundação como arma voltará-se e retornará para o seu lugar de descanso. De acordo com o texto, o planeta que causou o dilúvio recuava e voltava a atravessar a via de Saturno no sexto mês do ano, chamado Lulu. O Antigo Testamento também faz referência ao tempo em que a terra foi inundada pelo abismo. O Salmo 29 descreve como o Senhor convocou e depois retirou as grandes águas. Filhos de Deus, louvem e honrem o Senhor. O som do Senhor ecoa sobre as águas, o Deus da glória, o Senhor, troveja sobre as águas poderosas. O som do Senhor é majestoso e poderoso, e o som do Senhor quebra os cedros. Ele faz o Monte Líbano saltar como um bezerro e o Monte Sarião saltar como um touro jovem. O som do Senhor acende chamas de fogo e faz o deserto tremer. O Senhor disse ao dilúvio pare. E ele permanece como rei para sempre em seu trono. No poderoso Salmo 77, intitulado Clamo a Deus com minha voz, o salmista relembra a aparição e o desaparecimento do Senhor em tempos passados. Eu contemplo os dias antigos, as eras passadas. Eu recordo as obras do Senhor, e as tuas maravilhas de outrora. Teu caminho, ó Senhor, é santo, qual Deus é tão grande como tu? As águas te viram, ó Senhor, e se agitaram, as torrentes de água tremeram. Teus trovões ecoaram no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e abalou-se. Teu caminho estava no mar, tuas trilhas na vastidão das águas, mas tuas pegadas não eram visíveis. O Salmo 104 celebra as maravilhas do Senhor Celestial e lembra o tempo em que as águas cobriram a terra e depois recuaram. De forma firme estabeleceste a terra, inabalável pelos séculos dos séculos. Cobriste-a com um manto de oceanos, a água ficou acima das montanhas. Mas, com um simples comando, as águas se retiraram, ao som do teu trovão, elas se afastaram apressadas. Elas correram pelas montanhas, pelos vales, seguindo o caminho que lhes havias traçado. Foi estabelecido um limite que não poderiam ultrapassar, para que nunca mais cobrissem a terra. As palavras do profeta Amoz são ainda mais claras. Ai de vós, que desejam a chegada do dia do Senhor! Para que? Pois será um dia de escuridão, não de luz, transformará a manhã em sombras de morte, para o dia escuro como a noite, chamará as águas do mar para avançar, e as derramará sobre a face da terra. Esses foram os eventos que aconteceram em tempos antigos. O dia do Senhor era o dia do dilúvio. Mostramos anteriormente que, após chegarem à terra, os Néfilin associaram os primeiros reinos e cidades com as eras zodiacais, dando aos signos dos zodíacos epítetos de vários deuses. Agora sabemos que o texto descoberto por Abeling forneceu informações de calendário não apenas para os humanos, mas também para os Néfilin. De acordo com o texto, o dilúvio ocorreu na era da constelação de Leão. O Supremo, consagrado, Senhor, cuja coroa brilhante é carregada com terror. O Supremo planeta estabeleceu um trono à frente da órbita restrita do planeta vermelho Marte. Diariamente, ele incendeia o Leão, sua luz anuncia brilhantes realezas na Terra. Agora podemos entender melhor um verso misterioso nos rituais de Ano Novo, que afirma que foi a constelação de Leão que controlou as águas do abismo. Essa afirmação ajuda a localizar o tempo do dilúvio em uma organização específica. Embora os astrônomos modernos não possam precisar exatamente onde os sumérios situaram o início de uma casa zodiacal, a tabela de épocas abaixo é considerada bastante precisa. 60 a.C. até 2100 d.C. Era de Peixes 2220 a.C. até 60 a.C. Era de Ares 4380 a.C. até 2220 a.C. Era de Touros 6540 a.C. até 4380 a.C. Era de Gêmeos 8700 a.C. até 6540 a.C. Era de Câncer 10.860 a.C. até 8.700 a.C. Era de Leão. Se o dilúvio ocorreu na Era de Leão, entre 10.860 a.C. e 8.700 a.C. Então a data do dilúvio está dentro da nossa tabela. De acordo com a ciência moderna, a última idade do gelo terminou abruptamente no Hemisfério Sul cerca de 12.000 a 13.000 anos atrás, e no Hemisfério Norte, de 1.000 a 2.000 anos depois. Podemos entender ainda melhor a nossa conclusão graças ao fenômeno astrológico da precessão. Concluímos que os Néfilin chegaram à Terra na Idade de Peixes, 432.000 anos, 120 chars, antes do dilúvio. Em termos de ciclo precessionais, esse período representa 16 grandes anos na Idade da Constelação do Leão. Com base nisso, podemos reconstruir uma tabela completa dos eventos. Há 445.000 anos, os Néfilin, liderados por Enki, chegam à Terra do 12º planeta. Eridu, Estação Terra 1, é fundada na Mesopotâmia do Sul. Há 430.000 anos, grandes lençóis de gelo começam a retroceder. O clima no Oriente Médio torna-se mais ameno. Há 415.000 anos, Enki muda-se para o interior e funda a Larsa. Há 400.000 anos, o grande período interglacial se espalha globalmente. Enlil chega à Terra, estabelecendo Nipur como centro de controle da missão. Enki estabelece rotas marítimas para a África do Sul e organiza operações de mineração de ouro. Há 360.000 anos, os Néfilin estabelecem Bed-Tibira como centro metalúrgico de fusão e refinação. Sippar, o aeroporto espacial, e outras cidades dos deuses são construídas. Há 300.000 anos, o Mutin dos Anunaki. O homem, o trabalhador primitivo, é criado por Enki e Ninhursag. Há 250.000 anos, homo sapiens primitivos se multiplicam e se espalham para outros continentes. Há 200.000 anos, a vida na Terra registra regressão durante um novo período glacial. Há 100.000 anos, o clima aquece novamente. Os filhos dos deuses tomam as filhas do homem como esposas. Há 77.000 anos, Kubar Tutu Lamek, um humano de descendência divina, assume o reino em Churupak sob o patrocínio de Ninhursag. Há 75.000 anos, a maldição da Terra, uma nova idade do gelo começa. Tipos regressivos de homem deambulam pela Terra. Há 49.000 anos, o reino de Zizudra, Noé, um fiel servo de Enki começa. Há 38.000 anos, o rigoroso período climático das sete passagens começa a desimar a humanidade. O homem de Neandertal da Europa desaparece, só o homem do Cromagnon, estabelecido no Oriente Médio, sobrevive. Enlil, desiludido com a humanidade, procura sua morte. Há 13.000 anos, os Nephilim, cientes da iminente catástrofe que seria desencadeada pela aproximação do 12º planeta, decidem deixar a humanidade perecer. O dilúvio devasta a Terra, pondo fim abruptamente à Idade do Gelo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! O dilúvio foi uma experiência traumatizante tanto para a humanidade quanto para os deuses, conhecidos como Nephilim. De acordo com as listas de reis sumérias, o dilúvio varreu tudo, e 120 anos de esforços foram destruídos em um momento. As minas na África do Sul, as cidades da Mesopotâmia, o centro de controle em Nipur e o aeroporto de Sippar, tudo foi soterrado pela água e pela lama. Os Nephilim flutuaram em sua nave sobre a terra devastada, ansiosos pela diminuição das águas para que pudessem pisar em solo firme novamente. Eles se perguntavam como poderiam sobreviver agora que suas cidades e instalações tinham desaparecido e que sua mão de obra, os seres humanos, estava totalmente destruída. Quando os grupos de Nephilim exaustos, famintos e assustados finalmente pousaram no topo do Monte da Salvação, ficaram aliviados ao descobrir que os seres humanos e os animais não haviam sido completamente extintos. Até Enlil, que inicialmente ficou furioso por descobrir que seus objetivos haviam sido parcialmente frustrados, rapidamente mudou de ideia. A decisão divina foi uma questão prática. Enfrentando situações difíceis, os Nephilim deixaram de lado seus preconceitos contra os humanos e compartilharam com eles suas habilidades em agricultura e criação de animais. Eles sabiam que a sobrevivência dependia da rapidez com que a agricultura e a domesticação de animais deveriam ser desenvolvidas para garantir a alimentação e promover a multiplicação da população humana. Os Nephilim aplicaram seu avançado conhecimento científico a essa tarefa crucial. Embora muitos cientistas modernos tenham concluído que a descoberta da agricultura pela humanidade ocorreu há cerca de 13 mil anos, relacionada ao clima novamente quente que se seguiu ao fim da última era glacial, a Bíblia já havia ligado os inícios da agricultura às consequências do dilúvio. O livro de Gênesis descreve a agricultura como uma das dádivas divinas concedidas a Noé e sua descendência como parte do acordo pós-diluviano entre a divindade e a humanidade. Enquanto a terra durar, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. De acordo com a tradição, Noé foi o primeiro a plantar uma videira após o dilúvio, tornando-se assim o primeiro agricultor da era pós-diluviana, com o conhecimento transmitido para ele. Os textos sumérios também afirmam que os deuses concederam à humanidade a agricultura e a domesticação de animais. Estudos modernos revelam que a agricultura se desenvolveu pela primeira vez no Oriente Médio, mas não nas planícies e vales férteis e de fácil cultivo. Em vez disso, teve início nas montanhas, em um semicírculo de fronteira com as planícies baixas. Como os agricultores conseguiram deixar as terras planas e limitar suas plantações às áreas montanhosas mais difíceis? A resposta mais plausível é que as terras baixas ainda não eram habitáveis quando a agricultura começou. Há 13 mil anos, as áreas baixas ainda não haviam secado o suficiente das águas do dilúvio. Passaram-se milênios até que as planícies e vales secassem o suficiente para permitir que as pessoas descessem das montanhas que rodeavam a Mesopotâmia e se estabelecessem nas terras baixas. Isso é confirmado pelo livro de Gênesis, que nos diz que muitas gerações depois do dilúvio, pessoas vindas do Oriente, das áreas montanhosas a leste da Mesopotâmia, encontraram uma planície na terra de Chinara, Suméria, e se estabeleceram lá. De acordo com os textos sumérios, Enlil foi o responsável por espalhar sementes de cereais nas montanhas, antes mesmo de sua introdução nas planícies. Ele garantiu que as águas da Sheia não prejudicassem o cultivo nas montanhas, criando uma barreira natural. O nome da terra montanhosa leste da Suméria, Ipontulam, significava casa onde a vegetação germinou. Posteriormente, os deuses Ninazu e Nimada estenderam o cultivo de cereais para as planícies, a fim de que a Suméria, a terra que não conhecia o cereal, viesse a conhecer o cereal. Os estudiosos, que agora sabem que o trigo selvagem foi a primeira fonte de trigo e cevada cultivados, ainda não conseguem explicar como os cereais mais antigos já estavam uniformemente especializados, como os encontrados na caverna de Shanidar. A seleção genética natural leva milhares de gerações para adquirir um nível modesto de sofisticação. No entanto, o momento, período ou local em que este processo ocorreu ainda não foi encontrado. A menos que tenha havido manipulação genética artificial, não há explicação para esse milagre botânico genético. O espelta, um tipo de trigo de grão duro, é ainda mais intrigante. Ele resulta de uma mistura incomum de genes botânicos e não pode ser atribuído ao desenvolvimento ou mutação de uma única fonte genética. A teoria de que o homem domou os animais através da domesticação em apenas alguns milhares de anos, também é questionável. Os pesquisadores atuais não conseguem explicar porque a região montanhosa do Antigo Oriente Médio se tornou uma fonte ininterrupta de novas variedades de plantas e animais domesticados. No entanto, os sumérios já tinham a resposta. Eles acreditavam que as sementes foram um presente de Anu, enviado do céu. O trigo, cevada e cânhamo foram trazidos à terra do 12º planeta. A agricultura e a domesticação de animais foram presentes concedidos à humanidade por Enlil e Enki, respectivamente. Além disso, a presença dos Néfilin e as chegadas periódicas do 12º planeta parecem estar por trás das três fases decisivas da civilização humana pós-diluviana a agricultura, cerca de 11 mil anos antes de Cristo, a cultura neolítica, cerca de 7.500 anos antes de Cristo, e a súbita civilização do ano 3.800 antes de Cristo, que ocorreram em intervalos de 3.600 anos. É possível que os Néfilin tenham transmitido conhecimento aos humanos em intervalos específicos, coincidindo com o retorno periódico do 12º planeta às proximidades da Terra. Parece que esse tipo de consulta ou inspeção só poderia ocorrer durante um período de tempo específico, quando as aterrissagens e decolagens entre os planetas eram possíveis. Era como se uma ordem de avançar só pudesse ser dada depois que uma discussão entre os deuses tivesse ocorrido. A epopeia de Etana sugere essa discussão. Após o dilúvio, os grandes Anunnaki que controlavam o destino sentaram-se para discutir questões relacionadas à Terra. Eles eram tão elevados que a humanidade não conseguia alcançá-los, pois foram eles que criaram as quatro regiões, estabeleceram as colônias e vigiaram a Terra. Os Néfilin, segundo relatos, perceberam que precisavam de um intermediário entre eles e os humanos. Decidiram se apresentar como deuses supremos e, assim, introduzir a realeza na Terra. Para isso, designaram um governador humano que deveria servir aos deuses e transmitir seus ensinamentos e leis para o povo. Um texto sobre o assunto descreve a situação antes que a coroa, o cetro e o cajado de pastor, símbolos de poder e justiça, fossem entregues aos humanos. Estes objetos, juntamente com a realeza, foram primeiramente depositados no céu. Depois que os deuses chegaram a uma conclusão, a realeza foi finalmente trazida à Terra. Tanto os textos sumérios quanto os Akkadios contam que os Néfilin mantinham controle sobre as terras e ordenaram que a humanidade reconstruísse as cidades pré-diluvianas exatamente nos locais onde elas estavam e da mesma maneira que foram planejadas que os tijolos de todas as cidades sejam colocados em locais dedicados, que todos usam tijolos e descansem em lugares sagrados. Eridu foi a primeira cidade a ser reconstruída com a ajuda dos Néfilin, que planejaram e construíram a primeira cidade real e a abençoaram, desejando que ela fosse um ninho onde a humanidade pudesse repousar e o rei fosse um pastor. Segundo os textos sumérios, a primeira cidade real do homem foi Ki. Quando a realeza desceu novamente, a realeza estava em Ki. Infelizmente, as listas de reis sumérios estão incompletas no local onde deveria estar escrito o nome do primeiro rei humano. No entanto, sabemos que ele deu início a uma longa linhagem de dinastias que se mudou de Kipar Uruk, Ur, Avon, Amazi, Aksak, Akkadia e, em seguida, para Ashur, Babilônia e outras capitais mais recentes. Tanto a Bíblia quanto as lendas sumérias falam sobre Nimrod, o patriarca dos reinos de Uruk, Akkadia, Babilônia e Assíria, que é considerado descendente de Ki. Na Bíblia, há um registro da divisão da humanidade em três grupos após o dilúvio e os descendentes de Sem, que habitaram a Mesopotâmia e o Oriente Médio, os de Kham, que povoaram a África e partes da Arábia, e os de Jafé, que se espalharam pela Ásia Menor, Irã, Índia e Europa. Cada um desses grupos foi associado a uma das deidades principais dos mitos sumérios. A Suméria, lar dos povos semitas, foi o berço da primeira grande civilização da humanidade, segundo as lendas. Os Anunnaki, deuses sumérios, discutiram o estabelecimento de três regiões importantes e cada uma delas foi associada a uma das três deidades principais. A região da Suméria foi uma delas. As outras duas regiões se tornaram também locais de grandes civilizações. Cerca de 3.200 a.C., aproximadamente meio milênio depois do surgimento da civilização suméria, o Egito se tornou o centro de uma grande civilização, com governantes e reis, tal como na Suméria. Até cerca de 50 anos atrás, pouco se sabia sobre a primeira grande civilização indo-europeia. No entanto, hoje sabemos que existiu uma civilização avançada no Vale do Indo, abrangendo grandes cidades, uma agricultura desenvolvida e um comércio florescente. Essa civilização floresceu cerca de mil anos depois do início da civilização suméria. Textos antigos e provas arqueológicas indicam fortes laços culturais e econômicos entre essas civilizações nos vales dos dois rios e a antiga civilização suméria. Além disso, tanto a prova direta quanto a circunstancial convenceram a maioria dos estudiosos de que as civilizações do Nilo e do Indo não só estavam conectadas, mas também eram descendentes da civilização anterior da Mesopotâmia. Descobriu-se que as imponentes pirâmides do Egito eram simulações dos igurates da Mesopotâmia sob um revestimento de pedra. Acredita-se que o engenhoso arquiteto que desenhou os planos das grandes pirâmides e supervisionou sua construção era um sumério venerado como um deus? O Egito antigo chamava sua terra de terra elevada e sua história remota conta que um deus poderoso surgiu nos dias mais antigos e encontrou a terra egípcia sob água e lama. Ele realizou grandes trabalhos para elevar o Egito acima do nível da água. Essa lenda descreve claramente o vale baixo do rio Nilo após o dilúvio. Esse deus antigo não era outro senão em Ki, o engenheiro-chefe dos Nephilim. Embora saibamos relativamente pouco sobre a civilização do vale do Indo, sabemos que eles também adoravam o número 12 como um número divino supremo, representavam seus deuses como seres humanos com chifres e adoravam o símbolo da cruz, o sinal do 12º planeta. Se essas duas civilizações tiveram a mesma origem suméria, por que suas línguas escritas eram diferentes? A resposta científica é que as línguas não são diferentes. Isso foi admitido desde 1852, quando o reverendo Charles Foster, em A Língua Primeva, habilmente demonstrou que todas as línguas antigas decifradas até então, incluindo a remota língua chinesa e outras línguas do Oriente Distante, tinham suas raízes em uma única fonte primordial, que logo se descobriu ser a língua suméria. Tectogramas parecidos não só tinham significados parecidos, mas também tinham os mesmos significados múltiplos e até os mesmos sons fonéticos, sugerindo que eles tinham origens em comum. Estudiosos recentes mostraram que as primeiras inscrições egípcias utilizavam uma linguagem que indicava um desenvolvimento escrito anterior. A única região em que uma linguagem escrita tinha evoluído anteriormente era a Suméria. Isso significa que havia uma única linguagem escrita que, por algum motivo, se diferenciou em três idiomas o mesopotâmico, o egípcio, a mita e o indo-europeu. Essa diferenciação pode ter ocorrido naturalmente devido às separações cronológicas, geográficas e de distância. No entanto, os textos sumérios afirmam que essa diferenciação aconteceu como resultado de uma decisão deliberada dos deuses, liderada mais uma vez por Enlil. As histórias sumérias sobre o assunto são semelhantes à famosa história bíblica da Torre de Babel, na qual é dito que toda a terra tinha uma única língua e as mesmas palavras. Mas, depois que as pessoas se estabeleceram na Suméria, aprenderam a arte da fabricação de tijolos, construíram cidades e ergueram altas torres, zigurates, elas planejaram construir um cheio e uma torre para alcançar os céus. Foi por isso que o Senhor confundiu a língua da terra. Os antigos egípcios foram elevados das águas lamacentas por uma decisão deliberada dos Néfilim. A evidência linguística e os textos sumérios e bíblicos sugerem que as civilizações não se desenvolveram por acaso, mas foram planejadas e trazidas à luz do dia pelos Néfilim. Os Néfilim adotaram a política imperial de dividir para governar para evitar uma raça humana unificada na cultura e nos objetivos. No entanto, a humanidade alcançou níveis culturais tão avançados que até tentou navegar pelo ar. Os Néfilim, uma espécie em declínio, temiam o poder dos humanos com parentesco divino. Por volta do terceiro milênio antes de Cristo, os filhos e netos dos Néfilim ultrapassavam inúmeros grandes deuses. Houve uma intensa rivalidade entre Enlil e Enki, que foi herdada por seus filhos. Seguiram-se ferozes lutas pela supremacia, e até mesmo os filhos de Enlil lutaram entre si, assim como os de Enki. Como na história humana, os soberanos tentaram manter a paz entre seus filhos, dividindo a terra entre os herdeiros. Em pelo menos uma circunstância conhecida, Enlil enviou Ishur, Ada como a principal deidade local na terra da montanha. Com o passar do tempo, os deuses se tornaram governantes, cada um zelando com cuidado pelo território, indústria ou profissão que lhe foi concedido. Os reis humanos serviam como intermediários entre os deuses e a crescente humanidade que se espalhava. As afirmações de antigos reis de que foram à guerra, conquistaram novas terras ou subjugaram povos distantes sob a ordem do meu Deus devem ser levadas a sério. Textos claros mostram que isso aconteceu literalmente. Os deuses detinham o poder de dirigir os negócios estrangeiros, uma vez que esses negócios envolviam outros deuses em outros territórios. Assim, eram eles que tinham a palavra final em assuntos de guerra e paz. Com a proliferação de povos, estados, cidades e vilas, tornou-se necessário encontrar meios de lembrar ao povo quem era o seu governante particular, ou o supremo. O Antigo Testamento apresenta o problema de fazer o povo aderir ao seu Deus e não se aviltar atrás de outros deuses. A solução foi o estabelecimento de muitos locais de culto e a colocação dos símbolos e imagens dos deuses corretos em cada um desses locais. Começava a era do paganismo. Após o dilúvio, os textos sumérios nos informam que os Néfilim organizaram longas reuniões para discutir o futuro dos deuses e dos homens na Terra. Como resultado dessas deliberações, criaram as quatro regiões. Três delas, Mesopotâmia, Vale do Nilo e Vale do Indo, foram fundadas pelos humanos. A quarta região era sagrada e dedicada somente aos deuses, uma área restrita que só podia ser acessada com autorização. Ultrapassar seus limites poderia levar à execução imediata pelas medonhas armas dos guardas ferozes que a protegiam. Essa terra tinha o nome de Tio. Mun e era a área restrita onde os Néfilim restabeleceram sua base espacial depois que a base de Siphar foi destruída pelo dilúvio. Essa área foi colocada sob as ordens de Uthur-Shamash, o deus encarregado dos foguetes fazcantes. Heróis antigos como Gilgamesh buscaram alcançar essa terra de vida para serem levados por um Shen ou uma águia até o domicílio celestial dos deuses. Gilgamesh suplicou as chamas para entrar na terra e erguer seu Shen. A busca pelo acesso a essa terra era comum a todas as religiões cujas raízes profundas estavam na Suméria. Todos esperavam que a justiça e a integridade perseguidas na terra fossem seguidas por uma pós-vida em algum lugar em um domicílio divino celeste. Mas onde ficava essa inapreensível e etérea terra de divina união? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada nas pistas disponíveis, mas isso levanta outras questões. Os Néfilim ainda existem? E o que acontecerá se eles forem encontrados novamente? E se os Néfilim eram os deuses que criaram o homem na Terra, será que foi apenas a evolução que criou os Néfilim no 12º planeta? Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!